canaã por graça aranha Nessa região a terra exprime uma harmonia perfeita no conjunto das coisas. Nem o rio é largo e monstruoso, precipitando-se como espantosa torrente, nem a serra se compõe de grandes montanhas, dessas que enterram a cabeça nas nuvens e fascinam e atraem como inspiradoras de cultos tenebrosos, convidando à morte como a um tentador-abrigo. O Santa Maria é um pequeno filho das alturas, ligeiro em seu começo, depois embaraçado longo trecho por pedras que o encaixoeiram, e das quais se livra num terrível esforço, mugino de dor, para alcançar, afinal, a sua velocidade ardente e alegre. Escapa-se, então, por entre uma floresta sem grandeza, e sinua-se vivaz no seio das colinas torneadas e brandas, que parece entregarem-se complacentes àquela risonha e úmida loucura. Elas, por sua vez, se alteiam graciosas, vestidas de uma relva curva que suave lhes desce pelos flancos, como túnica fulva, envolvendo-as numa carícia quente e infinita. A solidão formada pelo rio e pelos morros era naquele glorioso momento luminós e calma. Sobre ela não pairava a menor angústia de terror. Absorto na contemplação, Milkao deixava o cavalo tomar um passo indolente e desencontrado. A rédea caía, frouxa, sobre o pescoço do animal, que balançava moroso a cabeça, baixando de quando em quando as pálpebras pesadas e longas sobre os olhos viscosos. Tudo era um abandono preguiçoso, um arrastar lânguido por entre a tranquilidade da paisagem. Os humildes ruídos da natureza contribuíam para uma voluptuosa sensação de silêncio. A aragem mansa, o sussurro do rio, as vozesinhas dos pequenos insetos ainda tornavam mais sedativa e profunda a enquebrantável mobilidade das coisas. Interrompia-se ali o ruído incessante da vida, um movimento perturbador que cria e destrói. O próprio sol nascente vinha erguendo-se, repousado na calmaria da noite, e os seus raios não tinham ainda a potência de alvoroçar as entranhas da terra sossegada. Milcal caía em longa cisma, funda e consoladora. Quem não esteve em repouso absoluto, não viveu em si mesmo. No turbilhão, a sua boca proferiu assentos que não percebia. Hoje, sereno, ele mesmo se espanta do fluido perturbador que emanava dos seus nervos doloridos e maus. As eternas, as boas, as santas criações do espírito e do coração são todas geradas nas forças misteriosas e fecundas do silêncio. Na frente do imigrante vinha como guia um menino, filho de um alugador de animais do queimado. O pequeno, muito enfastiado daquela viagem do companheiro, deixava-se conduzir para o seu velho cavalo. Umas vezes soltava uma palavra que ficava morta no ar, outras, para se expandir, resmungava com o animal, esporeava-o e o fazia galopar descompassado e arquejante. Milkao, nesses momentos, atentava no menino e se compugia diante da trêfega e ossuda criança que era essa, rebento fanado de uma raça que se ia extinguindo na dor surdo inconsciente das espécies que nunca chegam a uma florescência superior, a uma plena expansão da individualidade. E o viajante saía da contemplação, surgia do fundo dos seus pensamentos e chamando a si o pequeno. — Então, vem sempre ao cachoeiro? — Ah! — disse o menino, como que espantado de ouvir uma voz humana. — Venho sempre quando a freguês. Ainda anteontem vim, mas desde muito não chegava. Ninguém da vitória. Também choveu tanto esses dias. — De que gostas mais, da tua casa ou da cidade? — Da cidade, senhor, sim. — Teu serviço em casa, diz teu pai, é só acompanhar os passageiros para o cachoeiro? — continuou Milkao no seu interrogatório, que despertava e alegrava a criança. Esta respondeu-lhe agora prontamente. — Ah, nhor, não. Que fazes, então? — A gente ajuda o pai. Às vezes, de madrugadinha, vamos para a pescaria levantar a rede. Hoje, antes do patrão chegar, estávamos já de volta. — Também foi só cocoroca e um pinguinho. Só quatro. O rio está escasso. Seu Zé Francisco diz que é porque a água está fria, mas Tia Rita diz que agora é tempo de lua e... — E a mãe d'água não deixa o peixe sair. O melhor é pescar com bombas. Mas o subdelegado não consente e a gente tem que se cansar por nada. — Aí, no queimado, vocês não têm carne? — Ah, em Orsin. Carne seca na venda do pai. Mas é para a freguesia. Nós comemos peixe. Quando falta, a gente bebe mingau. Continuavam a marchar pela estrada adentro. A paisagem não variava no desenho. Apenas o sol começava a incendiar o espaço. Meu cal fitava com bondade o pequeno guia. Este sorria agradecido, abrindo os lábios descorados, mostrando os dentes verdes e pontiagudos como afiada a serra. Mas o rosto macilento se esclarecia com grande doçura de uma longa resignação da raça. — Quando falta para chegarmos, meu filho? — Perguntou ainda o viajante. — Mais da metade do caminho. Ainda não se avista a fazenda da Samambaia, e de lá a cidade é o mesmo que para o queimado. Tu voltas logo para casa ou queres descansar um pouco? Fica até a tarde. — Oh, patrão, o pai diz que eu volte já. Hoje é dia de ir com a mãe fazer lenha, após tratar os animais, consertar a rede que a canoa do seu Zé Francisco arrebentou esta madrugada. E nós vamos à noite, antes de a lua aparecer, deitar a rede, porque hoje, se a água estiver quente, é noite de peixe. O pai disse. O imigrante compadecido testemunhava naqueles nove anos o desgraçado, assombrosa precocidade dos filhos dos miseráveis. O pequeno, animado pela conversa, alinhava-se garboso no velho cavalo, empunhava as redes com firmeza, fincava as pernas do esqueleto e punha o animal num trote esperto. Milkao acompanhava instintivamente essa atividade e os dois, assim, fugitiva à ligação da piedade e da miséria, avançavam pelo caminho afora. Pouco tempo depois, numa curva de estrada, o menino apontou para adiante e, voltando-se, disse ao companheiro. — Estamos na Samambaia. Lá, no alto da colina, um casarão pardacento misturava-se à bruma azul acinzentada do longe. E, à medida que Milkao prosseguia, o horizonte se ia estreitando. O morro na frente tapava a estrada e parecia que esta, estirando-se no esforço, ia morrer sobre ele. Os viajantes margeavam ora o cafezal plantado na encosta das colinas, ora a roça da mandioca na baixada. A terra era cansada e a plantação medíocre. Ao cafezal faltava o matiz verde-chumbo, tradução da força da seiva, e coloria-se de um verde claro, brilhando aos tons dourados da luz. Os pés de mandioca finos, delgados, oscilavam, como se lhes faltassem raízes e pudessem ser levados pelo vento, enquanto o sol esclarecia docemente o grande céu e o ar era cheio dos cantos do rio e das bozes dos pássaros, que prolongavam a ilusão da madrugada. Sentia-se, ao contemplar aquela terra sem forças, exausta e risonha, uma turva mistura de desfalecimento e de prazer mofino. A terra morria ali como uma bela mulher ainda moça, com um sorriso gentil no rosto violáceo, mas extenuada para a vida e fecunda para o amor. Yukao e o guia chegaram a uma porteira que fechava a estrada no trecho em que esta cortava as terras da Samambaia. O menino empurrou a cancela e, com uma das mãos, foi abrindo-a, enquanto ela rangia com um grito agudo. Yukao passou e, atrás dele, uma pancada surda acerrou a estrada. Esta, logo ao penetrar nas terras da fazenda, descrevia uma curva que abraçava o vale e se aproximava da barranca do rio. O caminho barrento, pegajoso e úmido, cheio de sucos de carro de boi, desprendia um cheiro de lama e estrume. Da estrada pelo morro acima, o terreno era inculto, coberto de mata-pasto crescido e, sobre ele, viam-se dois bois agitando com o movimento inquieto das cabeças a cineta que traziam ao pescoço, bufando e catando insofridos a erva. Desenhava-se, sob a pele dos pobres animais, a rige alçadura. Faziam-lhes companhia aves de mau agouro, anuns que trepavam nas suas costas de esqueletos, piando como pássaros da morte. Quando Milcal se viu em frente à casa, largou esquecidas as rédeas do cavalo e pôs-se a mirar em torno. O casarão, à vista agora, era grande e acachapado, com uma imensa varanda em volta, sem janelas e para onde se abriam as desbotadas portas do interior. Fora branco, mas estava ennegrecido, com uma cor parda e desigual. Aqui e ali o bolor sobre as paredes traçava estranhas e disformes visagens. Na varanda, descia uma escada de madeira já com falta de degraus e com os corrimãos arrancados. Na frente, crescia livre a erva com tolceiras de mato rasteiro, apenas cortado pelas picadas que levavam da estrada e de outras direções à casa da vivenda. Ao lado, uma capela havia muitos anos fechada, guardando no seu silêncio a voz da devoção que por ali passara, transformada em ignorado e misterioso relicário de antigas imagens de santos, talvez belezas ingênuas de uma arte primitiva, simples e religiosa. E dentro da igrejinha, velados pelas divindades enclausuradas, jaziam no chão sagrados tumultos de senhores e de escravos, igualados pela morte e pelo esquecimento. O cavalo de Milcal continuava o passo, o guia bocejava indiferente e, erguendo uma perna, alçava-a sobre a cela num gesto de resignação. Voltando-se para a casa, viu um vulto que chegava à soleira da varanda, reconheceu-o e disse vagarosamente ao companheiro. Lá está seu coronel Afonso. E o cal cumprimentou-o, tirando cortesmente o chapéu. O homem lá no alto correspondeu, erguendo-se indolente o sombreiro de palha. O dono da fazenda, de pés nus, calça de zuarte, camisa de chita sem goma, parecia, com a barba branca, muito velho. Atestando na alvura da tez a pureza da geração. A fisionomia era triste, como se ele tivesse consciência de que sobre si recaia o peso do descalabro da raça e da família. Olhar turvo, apagado para os aspectos da vida, como o de um idiota. O esgotamento das suas faculdades, das emoções e sensações, era completo e o reduzira a uma attitude miseranda de automato. Mas, ainda assim, ele representava a figura humana, a mesma vida superior envolta na queda das coisas, arrastada na ruína geral. E não há quadro mais doloroso do que este, em que a ação do tempo, a força da destruição, não se limita somente às tradições e aos inanimados. Mas, envolve no descalabro as pessoas e as paralisa e fulmina, fazendo delas o eixo central da morte e aumentando a sensação desoladora de uma melancolia infinita. Quase à beira do caminho estava a casa do forno, onde se preparava a farinha. Era um velho barracão coberto de telha carcomida e negra, sobre a qual um limo verde crescia, qual espécie microscópica floresta. No interior, estava armada a bolandeira, como uma sobrevivência das antigas moendas, ao lado a roda onde, no tempo do serviço, se ralava a mandioca. Havia também dois tachos em que se mexia a farinha pelo processo rudimentar das pás. Eram de cobre e destoavam do resto da engenhoca. Milcau notou, além disso, no grande desleixo da casa abandonada, restos de maquinismos espalhados pelo chão, tubos, caldeiras, rodas dentadas, atestando ter havido ali uma instalação melhor, que o homem, caindo de prostração em prostração, perdendo todo o polido de uma civilização artificial, abandonara agora em sua decadência, e para se servir dos aparelhos primitivos, que se harmonizavam com a feição embrutecida do seu espírito. Milcau prosseguiu pela estrada, abrangendo ainda com os olhos o quadro dessa triste fazenda. O vulto do coronel ficava imóvel na soleira da escada, presidindo com o olhar pasmado o desmoronar silencioso daqueles restos de cultura, esperando na lúgubre atitude do inconsciente a lenta invasão do mato, que numa desforra triunfante vinha vindo, circunscrevendo, apertando o homem e as coisas humanas. Os viajantes continuavam a mover-se dentro daquela paisagem onde as forças da vida pareciam estar paralisadas e onde tudo tinha fixidez e perfeição da imobilidade, quando, quebrando o caminho à direita, eles enfrentaram quase subitamente com um rancho de moradores. Era um pardieiro armado em cruz, coberto de palha, cujas línguas se projetavam desordenadas da comieira. O pequeno guia adiantou-se para a casa, instintivamente, como movido por um longo hábito. À porta do rancho, um velho cafuso com os olhos nevoados fitava vagamente o espaço, encostado ao moirão. Apenas trajava uma calça usada, o tronco estava no, e sob a pele ressequida desenhava-se a envergadura de um esqueleto de atleta. Sobre o dorso, como em moribundo cepo de árvore, crescia uma penugem branca encaracolada, que subia até o queixo e formava uma rasteira barba. A sua postura era de adoração rudimentar, de um nunca terminado pasmo diante do esplendor e da glória do mundo. No batente da porta sentava-se uma mulata moça. Toda ela era a própria indolência. Os cabelos não penteados faziam pontas como chifres, e a camisa suja caía à toa no colo descarnado, e os peitos de mochiba pendiam mole sobre o ventre. Em pé, ao seu lado, um negrinho vestido apenas de um cordão ao pescoço, de onde se dependuravam uma figa de pau e um signo de Salomão, viravam embasbacados os cavalheiros que se achegavam ao Tijupá. Bilcal cumprimentou o grupo, que sem o menor alvoroço deixava aproximar-se. Apenas o velho disse, respondendo a saudação. — Se apeie, moço. — Não, obrigado. Quero chegar cedo. — Ê, meu senhor, daqui ao cachoeiro é um instantinho. — Olha só, vencendo duas curvas do rio, está-se na cidade. Depois o velho, como se refletisse um momento e sentisse despertar em si uma ânsia de comunicabilidade, insistiu com Bilcal para que se apeasse. O guia não esperou mais, pulou da cela, e, abandonando seu cavalo, segurou pelo freio do viajante, enquanto este punha o pé em terra e bocejava numa satisfação de repouso. O estrangeiro apertou a mão calosa e áspera do velho, e abriu os lábios numa rude expressão de riso, mostrando as gengivas roxas e destentadas. A cafusa não se mexeu. Apenas, mudando vagarosamente o olhar, descansou-o, cheio de preguiça e desalento, no rosto do viajante. A criança acolheu-se a ela boquiaberta, com a baba a escorrer dos beiços túmidos. Da porta, Bilcal via claramente o interior da habitação. A cobertura era alta no centro e pendia em declive tão rápido para os lados que, nas extremidades, um homem não podia ficar em pé. A mobília, miserável e simples, compunha-se de uma rede cor de urucu armada num canto, de outra dobrada em rolo e suspensa num gancho, a esteira estendida no chão de soque, dois banquinhos rasteiros, um remo, molhos de linha de pescar e alguns pobres instrumentos de lavoura. Uma pequena divisão de palha, como um biombo fixo, separava um dos cantos da peça, formando um quarto, onde se via uma esteira e uma espingarda. No fundo, a porta abria para uma clareira no mato, do qual uma tolça de bananeira se multiplicava. Junto a essa porta, pedras negras, que se misturavam a restos de tições apagados, indicavam a cozinha. — Mora aqui há muito tempo? — perguntou Bilcal. — Fui nascido e criado nessas bandas, senhor moço, ali perto do Mangaraí. E, tateando o espaço, estendi a mão para o outro lado do rio. — Não vê um casarão lá no fundo? — Foi ali que me fiz homem, na fazenda do Capitão Matos. — Defunto, meu senhor, que Deus haja! O estrangeiro, acompanhando o gesto, apenas divisava ao longe um amontoado de ruínas que interrompia a verdura da mata. E a conversa foi continuando por uma série de perguntas de Bilcal sobre a vida passada daquela região, as quais o velho respondia gostoso, por ter ocasião de relembrar os tempos de outrora, sentindo-os incapaz, como todos os humildes e primitivos, de tomar a iniciativa dos assuntos. — Ele contou por frases gaguejadas a sua triste vida, toda ela um pobre drama sem movimento, sem lances, sem variedade, mas de quão intensa e profunda agonia. Contou a velha casa cheia de escravos, as festas simples, os trabalhos e castigos. E na tosca, a linguagem balbuceava com a figura em êxtase e a sua turva recordação. — Ah, tudo isso, meu senhor moço, se acabou! — Cá de fazenda? Defunto, meu senhor, morreu! Filho dele foi vivendo até que o governo tirou os escravos. Tudo debandou. O patrão se mudou com a família para Vitória, onde tem seu emprego. Meus parceiros furaram esse mato grande e cada um levantou casa aqui e acolá, onde bem quiseram. — Eu, com minha gente, vim para cá, para essas terras de seu coronel. Tempo hoje anda triste. O governo acabou com as fazendas, que nos pôs todos no olho do mundo, a caçar de comer, a comprar de vestir, a trabalhar como boi para viver. — Ah, tempo bom de fazenda! A gente trabalhava junto. Quem apanhava café, apanhava. Quem debulhava milho, debulhava. Tudo de parceria. Bandão de gente, mulatas, cafusas. — O que importava a feitor? Quase ninguém morreu de pancada. Comida sempre havia. E quando era sábado, véspera de domingo, ah, meu senhor, tambor velho roncava até de madrugada. E assim o antigo escravo ia misturando no tempero travoso da saudade a lembrança dos prazeres de ontem, da sua vida congregada, amparada na domesticidade da fazenda, com o desespero do isolamento de agora, com a melancolia de um mundo desmoronado. — Mas, meu amigo, disse Milkao, você é que ao menos está no que é seu. Tem sua casa, sua terra. É dono de si mesmo. — Qual terra? Qual nada? Rancho é do marido da minha filha, que está aí assentada. Terra é de seu coronel. Arrendada por dez mil réis por ano. Hoje em dia, tudo aqui é de estrangeiro. Governo não faz nada por brasileiro. Só pune por alemão. No estremecimento, o preto velho, com o olhar perdido no vácuo, a mão estendida fazendo gestos tardos e incertos, prosseguia no seu monólogo. — Vosmece vai ficar aqui? Daqui a um ano está podre de rico. Todos os seus patrícios eu vi chegar sem nada, com as mãos abanando. E agora? Todos têm uma casa, têm cafezal, burrada. De brasileiro o governo tirou tudo, fazenda, cavalo e negro. Não me tirando a graça de Deus? E os seus olhos tristes obscureceram-se. A névoa que os cobria tornou-se mais densa, como que sobrecarregada agora da pesada visão de conquista da terra-pátria pelos bandos invasores. Seguiu-se um opressivo silêncio. E o carro recolhia o eco daquele que enxume de eterno escravo daquela mal definida resignação dos esmagados. Havia alguma coisa de aleijão nesse protesto. A incapacidade de uma expressão livre e elevada fazia crescer a angústia. O velho continuava meneando a cabeça e resmungando um choro. A figura da filha, de uma indolência sinistra, dava maior impressão a tudo. Milkao sentia um estrangulamento, como se o peso de toda a responsabilidade da sorte daquela gente caísse também sobre ele. Lá dentro de si mesmo batia-se em vão para encontrar a claridade de um sentimento a limpidez de uma palavra consoladora. Nada achou. Um gesto contrafeito, despediu-se. Adeus, até à vista, meu velho. O preto abandonou-lhe a mão. Os outros da família ficaram quietos, apatetados. Milkao caminhava pela grande luz da manhã, agora de todo inflamada. Os ventos começavam a soprar mais espertos e como que agitavam as almas das coisas, arrancando-as do torpor para a vida. O rio descia em direção contrária à marcha dos viajantes e esses movimentos opostos davam a impressão de que toda a paisagem se animava e docemente ia desfilando aos olhos do cavaleiro. Na fazenda, lá no alto, sumia-se no fundo do lojínco horizonte e o imigrante notava o manso desenrolar do panorama, como o de fitas mágicas. Casas de moradores, homens, tudo ia passando, rolando mansamente, mas arrastado por uma força incessante que nada deixava repousar. A estrada se alargava, outras vinham aparecendo, desconhecidas, infinitas, incertas, como são os caminhos do homem sobre a terra. A brisa fresca encanava-se pelas duas ordens fronteiras de colinas paralelas ao rio e trazia ao encontro do viajante um ungido sonoro de cascata. O rolar do Santa Maria batendo sobre as pedras amontoadas, despedaçando-se como um louco nas lajes, aumentava. E as suas águas revoltas, espumantes, recolhiam e reverberavam a luz do sol como um vacilante espelho. Yukau via ao longe, na mata ainda fumegante de névoas, uma larga mancha branca. Na frente, o guia, estendendo o braço, gritou-lhe, Porto do cachoeiro! Yukau, como se despertasse, respirou sôfago. O corpo se lhe agitou e estremeceu nessa ânsia de quem penetra na terra desejada. Mas o sangue em alvoroço saudou a parição do povoado. Os nervos, à vontade, transmitiam um fluido ativo ao ler do animal, que, ao sopro da viração, ao contato dos lugares próximos à cidade, fim das suas jornadas, também se transformou em vida. e agora, de narinas escancaradas, bufando, sacudia as crinas. Ele inchava ásperamente, mordia o freio, curvava o pescoço e acelerava brioso o passo. Então, de uma pequena elevação que ia galgando, Yukau, ao olhar espraiado na paisagem, dominava a povoação apertada entre a montanha e o Santa Maria, cheia de luz, com a sua casaria toda branca, em plena glória da cor, da claridade da música feita dos sons da cachoeira, e presa do fervido rio que se liberta em franjas de prata, a cidadezinha era naquele delicioso e rápido instante a filha do sol e das águas. Os viajantes continuavam apressados. As primeiras casas iam chegando, eram pobres habitações, como soltas na estrada para saudarem as alviçareiras os viandantes. Mirando-as atentamente, Yukau observou que estas casas eram moradas de gente preta, da raça dos antigos escravos, e adivinhou-os batidos pela invasão dos brancos, mas ainda assim procurando os derradeiros e longínquos raios do calor humano e deitando-se à soleira das cidades, para eles estrangeiras e proibidas. Os viajantes desceram a rampa e foram ter uma porteira, que o pequeno, tomando a frente, escancarou para dar passagem a Yukau. Entravam agora mais devagar na cidade. Onde se apeia, patrão? Perguntou o solícito guia. Em casa do Sr. Roberto Schurz. Conhece? Ah, em Orsin, quem não sabe? O maior sobrado da cidade. Domingo passado levei também o moço para lá. Os cavalos arfavam, dando a marcha fatigada uma sensação de movimentos irregulares, como se descessem com medo montanhas pedregosas. Uma espuma abundante ensopava-os e, abandonados de rédeas, iam tropeçando nas pedras soltas da rua. Os olhos de Myukau tinham os estremecimentos das passagens bruscas dos panoramas contrários. Não possuíam fixidez, nem calma para precisar qualquer observação. Apenas guardavam na retina inconsciente a vaga sensação de uma cidadezinha alemã no meio da selva tropical. ao espírito do imigrante desceu uma confusa e tênue recordação de outros tempos ao entrever essa população toda branca e ao sentir a irradiação do sol batendo sobre as cabeças das crianças como refulgentes chapas de ouro. Chegados a um grande sobrado, o guia pulou lesto do cavalo e ajudou Myukau a apear. Despediram-se como bons amigos. Enquanto o viajante penetrava na loja, o menino voltava com os animais. O armazém de Roberto Schultz era vasto, tinha quatro portas de frente e as mercadorias inúmeras davam-lhe uma feição de grandeza e opulência. Ali se negociava em tudo, em fazendas, em vinhos, em instrumentos de lavoura, em café. Era um desses tipos de armazém de colônia, que são uma abreviação de todo o comércio e conservam, na profusão e multiplicidade das coisas, certo traço de ordem de harmonia. A loja, aquela hora, já estava cheia de gente e Myukau, para chegar até o balcão, foi desviando os frigueses ali amontoados em pé, todos indecisos, pesados, brancos e tardos alemães. Disseram a Roberto que havia um viajante à sua procura e, imediatamente, Myukau foi conduzido ao escritório, onde um homem taurino e barbado o recebeu. O imigrante entregou-lhe uma carta de apresentação que ele principiou a ler, interrompendo-se de vez em quando para fitar o recém-chegado. Dos olhos deste, baixava uma claridade suave, uma calma dominadora que perturbava o velho negociante, hora a ler, hora a mirar pensativo e aborrecido. Afinal, dobrou vagaroso a carta e pôs-se a tamborilar na secretária. Então, disse por dizer, vem com a ideia de ficar aqui? Myukau afirmou essa resolução. Roberto começou a aconselhá-lo que não se decidisse antes de ver bem as coisas por si. Isto aqui é triste e enfadonho. Vai se aborrecer, afianço-lhe. Talvez fosse melhor ir para Rio ou São Paulo. Aí sim, são os grandes centros do comércio onde acharem um emprego com facilidade. Colônia é um engano. No outro tempo ganhava-se algum dinheiro, porém agora os negócios não marcham. Mas, quis interromper Myukau, Roberto não o atendia e continuava a redá-lo para longe do cachoeiro. Na minha opinião, o senhor deve voltar hoje mesmo. Nós estamos abarrotados de pessoal. Aqui em minha casa tenho gente demais e que vou desperdir. Em nenhuma casa de negócio da colônia o senhor se pode empregar. Que vale hoje o comércio com os impostos, com o câmbio e com as contribuições da política? Porque nós aqui, apesar de estrangeiros, ou talvez por isso mesmo, somos que sustentamos os partidos do Estado. As eleições não tardam. Por aí já devem vir os chefes da vitória. Temos de hospedá-los, dar festas, arranjar eleitores. Ora, tudo isso nos vai empobrecendo. O que se ganha é uma miséria para esses extraordinários. Mas eu não vim com destino ao comércio, afirmou o decisivo viajante. Como? Vem com plano de ir para o café? E Roberto não ocultou a surpresa de ver um colono naquele imigrante tão bem vestido para um simples cultivador. Ah, isso é outra coisa, continuou o negociante agora amável. Não há nada como a lavoura. Vai para o mato, arranja sua colônia e daqui a pouco o tempo está rico. Olha, a nossa casa está às suas ordens. Nós lhe fornecemos tudo de que precisar e quando puder vá nos mandando café. É o costume aqui. Nós nos pagamos em gêneros, o que é vantagem para o colono, acrescentou baixando ligeiramente o olhar. Chegou em boa hora para arranjar um excelente prazo nas novas terras do Rio Doce, que vão se abrir aos imigrantes. O juiz comissário mandou pregar o edital para as mediações e arrendamentos. O agrimensor, o senhor felicíssimo, está no porto do cachoeiro de viagem para as terras. É um rapaz alegre, que sempre nos aparece por cá. Ele, o senhor sabe, é freguês da casa e é do partido. Milkao agradeceu os oferecimentos do negociante e dispunha-se a partir em busca de uma estalagem, quando o outro reclamou. Não vale a pena ir para o hotel. Aqui fica melhor. Temos muitos cômodos para os hóspedes, como é de uso. Depois, o senhor me pode ser útil agora, fazendo companhia a um moço chegado anteontem e também de família importante. Imagine, filho do general o barão von Lentz. O rapaz, porém, anda triste e sorumbático. Não sei o que será. Talvez vergonha de ter migrado. Ah, estes rapazes! E, sorrindo malicioso, ergueu-se, pedindo a Milkao que o acompanhasse. Este, quase arrebatado no meio de agrados e cortesias devidas a um futuro freguês, ambos atravessaram para o outro lado do balcão, dirigindo-se à escada do sobrado. Os olhos de Milkao deslumbraram-se à luz da manhã alegre e viva. A porta da loja, uma velha de nariz adunco, de rosto de pergaminho franzido, chegava montada em sua mula e entre dois alfojes suspensos dos ganchos da cangalha. Na rua, passava uma tropa de burros carregados de canastras de café e repicando campainhas. No quarto em que entraram Roberto e Milkao, um moço que estava a escrever, levantou-se para saudá-los. Trago-lhe um companheiro, anunciou o dono da casa, este patrício que se deseja estabelecer no Rio Doce. Voltando-se para Milkao, repetiu-lhe que estivesse como em sua casa e perguntou-lhe pela bagagem. O outro explicou-lhe que vinha tudo pela canoa, devendo chegar à noite. Roberto deixou os novos imigrantes. Pode continuar o seu trabalho, disse Milkao delicadamente. Não, o que eu estava fazendo é urgente, apenas matava o tempo. E os dois se puseram a conversar sobre coisas vagas, sobre a viagem, o tempo, a natureza. Enquanto se entretiam, Wilkao admirava a mobilidade da fisionomia do jovem von Lentz e não se cansava de observar o fulgor de seus olhos fulvos, dominando o rosto sem barba, cujas linhas eram acentuadas e fortes e se projetavam de uma cabeça ampla roliça como a de um patrício romano. Mas, de par com este súbito entusiasmo pela expressão escultural daquela jovem figura, Wilkao sentia-se constrangido por ter encontrado naquelas paragens estranhas e remotas um filho do general alemão, um ser privilegiado na sua pátria, como um invadido do seu próprio grande mundo que viera a sepultar, sem dúvida, no mistério das colônias, uma parcela de angústia, de desespero e de desilusão. Daí, a momentos, os dois novos se achavam na grande sala de almoço dos empregados do armazém e tomavam lugares à mesa. A sala era desguarnecida. As paredes, simplesmente caiadas, não tinham menor enfeite. Os criados serviam, automáticos como soldados, ao regimento de caixeiros que comiam silenciosos. Em todas as fisionomias daqueles homens tão diferentes, alguns velhos de pele enrugada, outros moços de perpetua adolescência, via-se estampado o pensamento único de cumprir o dever pratico, de caminhar para a frente no conjunto harmônico de um só corpo. Bilcal lia naquele ajuntamento de alemães o caráter camponês e militar que fundou a obediência e a tenacidade na sua raça e reduziu tudo o que ela podia ter de beleza, de elevação moral, à monotonia de um precipitado único. Onde estava a Alemanha sagrada? A pátria do individualismo, o recanto suave do gênio livre? Perguntava a si mesmo Bilcal no sussurro regular do almoço, contemplando o esquadrão de homens louros, refletindo sobre a alma alemã. Pensava que talvez somente se pudesse explicar a incógnita dessa alma incertas da vaga e simbólica metafísica. Quem sabe, continuava quase em sonho, quem sabem se não foram um dia dois espíritos que se encontravam disparatados em um mesmo corpo, um serviu a matéria, ambicioso, cúpido, procurando absorver o outro que voava docemente e pairava sempre no alto, zombando de tudo, de homens e deuses gerando puramente, sem conjunções torpes, nas regiões plácidas do ideal, as figuras da poesia e do sonho. E quem sabe como foi longo e pertinaz o combate entre as duas forças? Mas houve um momento em que o demônio da terra venceu o espírito de beleza e de liberdade. E o corpo aí está hoje sossegado, sem ânsias, sem lutas, qual uma massa de escravos a devorar os últimos restos do gênio do passado, divino alimento de onde brota de onde brota essa luz que ainda o ilumina na sua lúgubre e devastadora marcha sobre a terra. Fim do almoço, os caixeiros saíram em ordem. Bilcal e Lentz iam por último vagarosamente, como hóspedes despreocupados. No quarto, resolveram visitar a cidade. E quando daí a momentos passavam pelo armazém em direção à rua, Roberto os chamou. Está aqui exatamente o senhor Felicíssimo, que segue depois de amanhã para o Rio Doce a fim de fazer medições. Dizendo isto, indicava um moço magro, baixo e moreno, com o rosto talhado em triângulo, cheio de marcas de bexigas, uma cabeça chata de bacural e que os olhos negros cintilavam vivos e secos. O senhor Milcal, continuou Roberto, acaba de chegar com o propósito de arremanar um lote de terras. Expliquei-lhe que neste momento o que há de melhor é o Rio Doce e que o senhor me faria o favor de arranjar-lhe um prazo bem situado. Pois não, acudiu o agrimensor solícito e com o gesto de quem quer abraçar. Sigo amanhã a encontrar-me com a turma que está em Santa Tereza. Depois de amanhã bem cedinho nos pomos em marcha e quando for lá pelas onze acampamos no porto do Ingá, no Rio Doce. Senhores, quando vão? Lentz ficou embaraçado e, meio confuso, respondeu, para o campo? Para o campo? Ainda não sei, afinal, o que farei na colônia. Dependo muito do senhor Roberto. O negociante coçou a cabeça e disse solene e murmúrio como se invocasse o testemunho dos mais. O senhor Von Lentz prefere a colocação na cidade, no comércio, mas o senhor Felicíssimo é que pode dizer quanto isso é difícil. As casas estão cheias, a ocasião é má. Esperemos, esperemos. Felicíssimo perguntou ao Milka o dia da partida. É só para combinar tudo e, quando chegar lá, não haver demora. O negócio é fácil, o senhor requer um prazo e o juiz comissário, que está agora para os lados do Guandu, despacha. Mas não precisamos dele para fazer a medição. Na sua ausência estou autorizado a tudo, até mesmo a entregar os lotes aos colonos que os vão ir trabalhando. Entre nós as coisas não são feitas com luxo, não temos formalidades. Tudo se arranja e legaliza depois. O que é preciso é pagar logo as custas. Milka o interrompeu para se informar das distâncias. Daqui a Santa Teresa quanto às léguas. Cinco. De lá ao Rio Doce e outras tantas. O senhor deve ir daqui até o alto do Santa Teresa a ir dormir e no dia seguinte tocar para o Rio Doce. É preciso um guia? Não, estrada sem erradas e batida. Roberto ofereceu-se para mandar guia o imigrante por tropeiros que iam diariamente para essas bandas. Milka o agradeceu dispensando o obsequio. Deixando Roberto saíram os três do armazém. Felicíssimo que dizia não ter nada a fazer naquelas horas propôs acompanhar os estrangeiros dando assim expansão aos instintos da sua nativa e tranquila vadiagem. Agora o porto do cachoeiro abrasado de sol desvendava-se todo. A cidade era dividida em duas partes que uma ponte ligava mas podia dizer-se que só a margem esquerda era crescente porque do outro lado as habitações se contavam salteadas e raras. As casas daquela banda enfileiravam-se monótonas em frente ao rio e nenhum jardim quebrava a austeridade das moradas nenhum quintal margeava os caminhos nenhuma árvore sombreava as ruas. Pela primeira vez por ventura nos trópicos os habitantes de uma pequena cidade como essa não conheciam os prazeres do convívio dos animais domésticos nem tinham a expansiva preocupação da cultura das plantas e das flores uma esterilidade rigorosa e sistemática estampava-se no perfil das casas que eram apenas o abrigo de uma população de negociantes na rua Bilcao ia adivinhando a explicação moral daquela localidade e uma impressão de angústia emanada da branca aridez da cidade o turbava pois parecia-lhe que o bafo dos traficantes tinha matado a poesia a graça daquele canto excepcional da natureza onde eles haviam levantado as tendas da especulação felicíssimo e apressuroso contando os milagres da fortuna comercial daquela gente este sobrado aqui dizia ele apontando para uma casa esguia igual as outras da rua é de Frederico Barra chefe do partido da oposição é o rival inimigo do Roberto chegou aqui sem nada hoje veja como está rico e aqui são todos assim todos têm muito dinheiro pode-se dizer que o comércio do cachoeiro é mais forte do que o da vitória ainda não se deu um caso de quebra estes alemães têm olho se fossem brasileiros estava tudo arrebentado e o agrimensor continuava nesse tom a fazer o elogio das virtudes germânicas para os negócios a economia a facilidade de assimilação a energia no trabalho dando como contraste a elas as qualidades inferiores dos brasileiros que eles se compraziam proclamar do gáudio de se mostrar aos companheiros do passeio justo e superior e ao mesmo tempo com propósito lisonjeiro para se dar ar de importância e intimidade com os moradores de instante a instante deixava milcal e lentes na rua e penetrava pelos armazéns adentro para trocar uma palavra com o dono da casa alguma vez conseguia arrastar do fundo das lojas até a porta os negociantes com quem à vista dos novos tomava liberdades dando-lhes palmoadinhas nas costas peliscões na barriga e dizendo-lhes injúrias por gracejo ao que os alemães complacentes sorriam muito rubicundos murmurando em tom de desculpa aos outros esse senhor felicíssimo isto é um diabo os três iam seguindo assim despertando pelos gestos e pelas vozes altas do agrimensor a atenção da rua virados pelos tropeiros que descarregavam os animais e pelos fregueses que procuravam as lojas lentes não tinham o menor interesse em andar de casa em casa a maneira fastidiosa e vulgar de felicíssimo então para se ver livre dessa obrigação enfadonha de correr passos de porta em porta propôs que subissem a um dos morros que cercavam e abafavam ao mesmo tempo a cidade e de lá desfrutassem a vista da região os outros concordaram e assim foram guiados por felicíssimo para galgar a montanha mais acessível tiveram que passar além da ponte por sobre a cachoeira cujos cavos borbotões os ensordeciam e os passos dos homens na ponte de madeira em cima das águas que se quebravam embaixo tinham vibrações sonoras e poderosas como se sobre ela passasse o pesado tropéu da cavalaria do outro lado estava a montanha que se puseram a subir por uma vereda pedregosa e de cascalho solto dando a marcha um movimento irregular e fatigante felicíssimo ia mais lépido na frente enquanto os outros não acostumados ao calor caminhavam dificilmente alagados sem suor a proporção que lhes subiam morriam as vozes da cachoeira vinham ao seu encontro o hálito perfumado das plantas montanhesas e o ar leve para lhes acalmar os ardores a princípio dentro do circuito dos morros a perspectiva era estreita em cima porém eles dominavam a vasta região acidentada e os olhos dos estrangeiros tiveram delicioso instante de êxtase o contorno arredondado das montanhas cobertas de uma relva basta rente fulgurante nas suas cores matizadas o rio por entre os vales o ar límpido e seco mantendo estavelada atmosfera a força da claridade desobrando pelas colinas o panorama e a bóboda celeste de um imenso azul cobrindo docemente a terra todo esse conjunto de luz de cor de traços dava à paisagem um aspecto total de grandeza e confiança felicíssimo era o intérprete da região como perfeito sabedor dava o nome às coisas e designava os lugares e o caos estava sereno no alto da montanha descobrir a cabeça de um louro de ninfa sobre ela e na barba revolta a luz do sol batia uma fulguração de resplendor era um varão forte com uma pele rosa e branda de mulher e cujos poderosos olhos da cor do infinito absorviam recolhiam docemente a visão segura do que ia passando a mocidade ainda persistia em não abandonar mas na harmonia das linhas tranquilas do seu rosto já repousava a calma da madureza que ia chegando felicíssimo apontava em torno e ia designando os pontos do horizonte os outros acompanhavam-lhe os gestos rápidos e como em sonho não podiam fixar os nomes bárbaros e estranhos que lhes feriam os ouvidos mas se interessavam em guardar e acentuar as impressões que lhes vinham da região para o oriente era a terra do queimado cujo caminho se desenrola longo e sinuoso ora numa planície descampada e risonha ora por entre o verde de um mato raro até a um pequeno grupo de casas que formam o porto de mangarari à beira de santa maria ali orgulhoso e folgado com as águas desembarassadas dos cachoeiros para o norte para o sul para o poente as montanhas vão crescendo amontoando-se como massas de pintura ali o guandu acolá santa teresa duas regiões sombrias que os colonos vão arrancando do silêncio misterioso da solidão sobre um vale cheio de sol um fio de água cai logo e transparente como um grande véu de noiva para o poente o santa maria margeia e os cafezais as casas da lavoura e luta com as lajes negras que porfiam em retê-lo milcal nesse panorama aberto lia a história simples daquela obscura terra o porto do cachoeiro era o limite de dois mundos que se tocavam um traduzia na paisagem triste esbatida do nascente o passado onde a marca do cansaço se gravava nas cousas minguadas aí se viam destroços de fazendas casas abandonadas senzalas em ruínas capelas tudo com o perfume e a sagração da morte a cachoeira é um marco e para o outro lado dela o conjunto do panorama rasgava-se mais forte mais tenebrosa era uma terra nova pronta a abrigar a avalanche que vinha das regiões frias do outro hemisfério e lhe descia aos seios quentes e fartos e ali havia de germinar o futuro povo que cobriria um dia todo o solo que a cachoeira não dividiria mais dois mundos duas histórias duas raças que se combatem uma com a pérfida lascívia outra com a temerosa energia até se confundirem no mesmo grande e fecundante amor eles desceram da montanha e entravam pela cidade quando os armazéns se fechavam para se reabrirem depois da hora do jantar nesse momento via-se pelas ruas um movimento maior de gente que deixava as lojas e se recolhia às casas aqui perguntou lentes ao agrimensor quase todos são alemães? sim poucos brasileiros no comércio pode-se dizer não há nenhum então em que se ocupam os brasileiros no cachoeiro? indagou o meu cal os que temos aqui são os de foro juízes escrivães meirinhos outros são também empregados públicos coletor agente de correio e professores perguntou lentes só um porque a língua que se ensina por essas matas é o alemão e os professores são alemães exceto da cidade padres também não temos nem igreja como devem ter reparado também não há necessidade porque raros aqui são católicos e para os protestantes há três pastores nas capelas do luxemburgo jequitibá e autona os católicos do município são o povoado do queimado do mangaraí e outros pontos onde está hoje a gente antiga da terra felicíssimo continuava a dar notícias do lugar os outros ouviam-no em silêncio e a conversa foi assim espreguiçando até chegar à porta da casa de Roberto o agrimensor despediu-se prometendo voltar no dia seguinte para os acompanhar em novas excursões depois do jantar que tinha corrido como almoço os dois novos subiram ao quarto incapazes de sair à rua e de se ir meter às primeiras horas da noite na fábrica de cerveja à outra margem do rio como era o costume ali Vilcao estava fatigado da viagem e do passeio do dia Lentz sentia-se esbraseado e abalado pela comoção vinda do encontro com seu recém-chegado Patrício que por motivos dele não percebidos já tanto o seduzia e o prendia sentaram-se os dois junto à janela aberta a calma da tarde mobilizava as coisas dando-lhes a tranquilidade o repouso e a fixidez das pinturas nessa hora a natureza cedia-se a si mesma tomando a expressão serena da arte os primeiros perfumes dos matos da redondeza desciam para embalsamar o panorama e sombras leves vinham envolvendo o mundo os dois imigrantes contemplavam em silêncio e uma saudade estranha segredando-lhes explicava o mistério dos quadros sonhados e nunca vistos a nostalgia de ilusões que ali se realizavam agora parece que já vi este quadro em algum lugar disse Milcao cismando mas não este ar este conjunto suave este torpor instantâneo e que se percebe vai passar daqui a pouco é seguramente a primeira vez que conheço e por quanto tempo aqui ficaremos disse o outro no bocejo de desalento e o seu olhar pairava preguiçosamente sobre a paisagem não meça o tempo respondeu Milcao porque não sei até quando viverei e agora espero que este seja o quadro definitivo da minha existência sou um imigrado e tenho a alma do repouso este será o meu último movimento na terra mas nada o agita nada o impelirá para fora daqui fora desta paz dolorosa que é uma sepultura para nós aqui fico e se aqui está a paz é a paz que procuro exatamente eu me conservarei na humildade em torno de mim desejarei uma harmonia infinita é então por isso que vai para o mato não seria melhor ficar aqui no comércio não procuro uma vida estável e livre e o comércio é torturado pela avidez e ambição além disso penso que o trabalho digno do homem é a lavoura nos países novos e férteis como este e a indústria no velho continente o comércio não me atrai com suas formas grosseiras seus estímulos baixos sua posição intermediária na sociedade não me sinto solicitado senão por coisas mais simples e aproximadas da situação do futuro o senhor persiste em se dedicar aos negócios não sei bem o que faça estou indeciso e resoluto penso que o comércio só pode ser um meio de fortuna e de dar vazão às ânsias de jogador que há em cada homem é também um caminho baixo e vil estou indeciso e não fosse o medo do tédio da mata e da morte e da agitação eu talvez me abalançasse a ir trabalhar na lavoura a cidade estava iluminada frouxamente com espaços longos de sombra mas em outros pontos as luzes da rua e das casas caíam sobre as águas do rio que as multiplicavam em seu espelho trêmulo Lentz se calara perdia-se na noite o seu olhar como em uma grande cisma o seu rosto não tinha serenidade as linhas estavam perturbadas dando à fisonomia uma expressão de rancor e de inquietação parecia que dentro dele um monólogo íntimo e doloroso se prolongava a queixa contra o destino e ele se debatia em vão dentro dos muros fechados da sua sorte no esforço de ave ferida para pairar nas regiões do seu sonho Bilcao apiedou-se daquele silêncio aflitivo e deixando-se levar pelos bons impulsos da sua confiança abundante disse ao jovem companheiro porque não iremos trabalhar no rio doce o senhor talvez se ache aí mais feliz e mais independente podemos requerer o mesmo prazo e como não temos família faremos uma sociedade e nos auxiliaremos mutuamente e se se arrepender poderá partir que me não queixarei de ficar só pois esse é ainda até agora o meu destino estas palavras eram brandas e boas e foram ditas com muita pureza de coração pelos lábios de Lendes passou um sorriso tão suave como franjas de um lago manso que rapidamente se transformaram às furas de mar revolto que era pouco antes a sua alma sim veremos eu lhe agradeço muito por que não murmurou numa emoção que por orgulho procurava do mar Bilcao regozijou-se a perspectiva de ter um companheiro precisando de amparo e conforto no exílio e também se alegrava por si mesmo porque sentia os seus instintos de comunicação espraiar-se no convívio daquele rapaz que lhe parecia tão inteligente e cujos designos revelavam pelo menos uma alma em aspiração todavia não quis de um modo brusco e imprevisto decidir a sorte do outro imigrante pela sua esperava que ele refletisse mais antes de se determinar e acompanhá-lo em Lentz o que predispunha aceitar a companhia de Milcao era a indecisão em que estava de se abandonar a vida rude e mesquinha de caixeiro era também a sedução intelectual por esse companheiro do acaso Milcao não quis insistir e delicadamente desviou o assunto passou a conversar negligentemente sobre outras coisas então tem lhe agradado a terra esta verdura de primavera o esplendor do sol e a vegetação poçante sim tudo isso é forte e belo mas eu prefiro os campos europeus com suas mutações seu quadro de montanhas seu colorido mais distinto a Europa atalhou Milcao tem tradição que nos priva da liberdade de julgamento fora dela não sei se o reino vale o Santa Maria que sem lendas sem passado reflete em mim por seus próprios merecimentos tanto encanto com suas margens incultas sua água límpida e borbulhante seus chorões curvos ó esse sol implacável aqui não há descanso para a suave matização da cor sempre esse amarelo a nos perseguir e com um gesto de mão sobre a cabeça lentes parecia querer arrancar de si a obsessão da luz onipotente breve se acostumará e há de amar esta natureza até a paixão eu já venho de longe e cada vez admiro mais ah não é esta a primeira vez que venho ao interior do Brasil por este lado a primeira vez antes estive de passagem em Minas Gerais logo que cheguei ao país levando o plano de me estabelecer ali mas não encontrando facilidade dirigi-me para cá em que lugar de Minas esteve no oeste e foi lá uma grande viagem para mim São João del Rey e uma impressão única como? interrompou curioso Lenz ali me pareceu ter penetrado no passado intato do Brasil ó foi uma volta deliciosa aos tempos mortos hoje por toda a parte e que ainda lá prolongam a sua vida Lenz embebeu-se das palavras de Milcal que começou a contar-lhe sua visita à velha cidade mineira no cachoeiro era silêncio a luz das casas se apagara os lampiões da rua espaçadamente ponteavam de luz as sombras da noite diáfana da noite de verão que apenas o instantâneo descanso do dia cachoeira mugia sempre e o seu rumor igual e constante passava imperceptível aos olhos de Lenz toda a escuta da narração de Milcal logo a primeira madrugada o meu sono de viajante fatigado foi cortado pelo repicar de sinos de muitas igrejas o que me produziu um doce encantamento como a todo homem habituado às grandes cidades modernas a música dos sinos era-me desconhecida na força e na sonoridade que tinha naquela manhã mas no entanto essa música estranha não me feria e eu a recolhia quase em êxtase como se fosse uma antiga e revivida sensação pois parecia que era entendida por uma alma longínqua que se despertava dentro de mim e tomava posse do meu ser deixei-me ficar deitado embalado pelas cariças do sono e sonhava o espaço estava cheio de sons o ar leve da montanha flutuava como se todo ele estivesse impregnado de música a natureza despertada pela alegria dos sinos volatilizava-se e librava-se leve no ar a cidade fugia da terra carregada nas harmonias voava para os céus cantando e eu sonhava ouvindo repicar procurando a calma o sono e o esquecimento a idade média representava-se no meu sonho povoados castelos feudais mosteiros homens e coisas todos ligados pelas vozes do campanário que marcava no espaço a vida e a morte Bilcal continuava a falar da velha cidade mineira que ele definia como um santuário o espírito da religião ali localizado dava-lhe o caráter e a significação dentro do seu recinto montanhoso irregular e feio separava-se de instante em instante como igreja todas elas singelas tristes e guidas mais pela necessidade da devoção que pelos carinhos da arte as casas acompanhavam esse tom severo e despretencioso e eram assinaladas por pequenas cruzes negras nas paredes desbotadas tudo ali tinha um aspecto sacerdotal tudo falava de religião igrejas frequentadas quase todas as horas do dia devotas procurando a solidão dos altares as festas religiosas preocupando o povo e divertindo durante o ano inteiro na quaresma a irrupção religiosa era ainda mais crescente nesse tempo às noites um padre saia à rua acompanhando a multidão cantando reças uma cruz negra envolta nas dobras alvas do sudário meia dúzia de tochas acesas e era tudo e lá ia a ria sacra percorrendo os passos da cidade numa devoção alegre e radiante na mais completa e bela confusão de classes o povo seguia rezando pela rua em um murmúrio alto fazendo coro às orações começadas pelo padre e quando chegava aos passos oratórios abertos nas ruas cantava músicas suaves e ingênuas a multidão ajoelhada sobre o céu límpido iluminada pelos raios da lua acariciada pela brisa fresca das alturas implorava num sorriso misericórdia cercada de morros a cidade era guardada ainda por igrejas postadas nas alturas pelas encostas das montanhas subiam os devotos em romarias piedosas aos santos padroeiros das capelinhas humildes nas tardes de verão recordava meu cal costumava desfilar um cortejo de seminaristas em férias e às vezes esse cordão negro sucedia cruzar com o bando infantil e branco das colegiais dirigidas por irmãs de caridade os dois grupos não se aproximavam e desviavam reverentes subindo e descendo pelos morros sobre os quais iam descrevendo longas e marciais teorias até se sumirem no horizonte e se a hora do ave maria um devoto retardatário passando por aquelas montanhas saudavam seminaristas em nome de cristo os rapazes erguiam a cabeça com altivez para o céu num relâmpago descobriam e rompendo-lhes do peito um grande fervoroso grito que a solidão da tarde no deserto tornava solene para sempre seja louvado a cidade ainda falava outras tradições do velho Brasil sobre seu terreno acidentado sucos abertos e profundos indicavam a passagem do homem terrível que por ali desencranhou o ouro a paisagem está toda marcada de cicatrizes das feridas da terra que assim maltratada e hedionda clama as gerações de hoje contra a devastação do passado o homem moderno limpo de coração não deixará de sentir um fremito de terror reconstruindo no espetáculo daquela paragem morta todo o quadro de uma época feita de escravidão de ouro e de sangue a casas ali que deviam ser zeladas como reliquias das melhores paginas da história de uma nação por ellas passaram martires nelas viveram sonhadores e os habitantes do lugar ainda sabem ler nas paredes dessas casas conservadas povoadas dos restos de outrora a poesia da liberdade e da grandeza de todo um país e essa mistura de fé religiosa e patriótica dá um caráter distinto àquela antiga cidade purificando-a momentaneamente dos vícios em que se vão dissolvendo as outras matou milkau esse quadro com algumas reflexões dou-me por muito feliz de ter ido a tempo de ver tudo isso porque não muito longe esse conjunto de poesia de tradição nacional vai acabar na verdade é com mágoa que sinto estar prestes o desmoronamento daquela cidade circundada de colônias estrangeiras que a estreitam lentamente até um dia vencer e transformar sem piedade mas isso é a lei da vida e o destino final deste país nós renovaremos a nação nos espalharemos sobre ela a cobriremos com os nossos corpos brancos e a engrandeceremos para a eternidade a velha cidade mineira da sua narração não me interessa os meus olhos se projetam para o futuro o porto do cachoeiro tem mais significação moral hoje pela força de vida de energia que em si contém do que os lugares mortos de um país que se vai extinguir falando-lhe com maior franqueza a civilização desta terra está na emigração de europeus mas é preciso que cada um de nós traga a vontade de governar e dirigir nas suas palavras mesmas disse milkau está escrita nossa grande responsabilidade é provável que o nosso destino seja transformar de baixo acima este país e substituir por outra civilização toda a cultura a religião e as tradições de um povo é uma nova conquista lenta tenaz pacífica em seus meios mas terrível em seus projetos de ambição é preciso que a substituição seja tão pura e tão luminosa que sobre ela não caia a amargura e a maldição das destruições e por ora nós somos apenas um dissolvente da raça desta terra nós penetramos na argamassa da nação e a vamos amolecendo nós nos misturamos a este povo matamos as suas tradições e espalhamos a confusão ninguém mais se entende as línguas estão baralhadas os indivíduos vindo de toda parte trazem na alma a sombra de deuses diferentes todos são estranhos os pensamentos não se comunicam os homens e as mulheres não se amam com as mesmas palavras tudo se desagrega uma civilização cai e se transforma no desconhecido o remodelamento vai sendo demorado há uma tragédia na alma do brasileiro quando ele sente que não se desdobrará mais até o infinito toda a lei da criação é criar a própria semelhança se a tradição roupeu-se o pai não transmitirá mais ao filho a sua imagem a língua vai morrer os velhos sonhos da raça os longínquos e fundos desejos da personalidade emudeceram o futuro não entenderá o passado capítulo 2 não vejo nada claro disse Lenz e fechando os olhos feridos pela luz grandiosa do dia sentia dentro das pálpebras na câmara rubra das pupilas fuzilar relâmpagos de sol quem me dera murmurava então o miucal que o sol não se apagasse a pátria do homem devia limitar-se a um canto da terra onde não houvesse sombra e os dois caminhavam afastando-se do porto de cachoeiro na direção de Santa Teresa a princípio a estrada cortava por cima de pequenos morros descobertos onde numa paisagem acidentada e limpa passeavam errantes as sombras das nuvens daí a momentos ela morria na boca da mata milcal e lentes ao penetrarem na escuridão repentina e fria sentiram pelos olhos o véu de uma ligeira vertigem pouco a pouco eles se recompuseram e então admiraram a floresta tropical é o esplendor da força na desordem árvores de todos os tamanhos de todas as feições árvores que se alteiam umas eretas procurando emparelhar-se com as iguais e desenhar a linha de uma ordem ideal quando outras lhe saem a um encontro interrompendo a simetria entre elas se curvam e derreiam até o chão a farta e sombria coma árvores umas largas traçando um raio de sombra para acampar um esquadrão estas de tronco pejado que cinco homens unidos não abarcariam aquelas tão leves e esguias erguendo-se para espiar o céu e metendo a cabeça por cima do imenso chão verde e trêmulo que é a copa de todas as outras há seiva para tudo força para a expansão da maior beleza de cada uma toda aquela vasta flora traduz a antiguidade e a vida não se sente nela sombra de um sacrifício que seria o triunfo e o prêmio da morte dentro as parasitas se enroscam pelos velhos troncos com a graça de um adorno e de uma carícia há mesmo árvores que são mães de árvores e suportam com fácil e poderosa galhardia a filha que lhe sai do regaço e mais esplendorosa às vezes que a rija e bela progenitora uma infinita variedade de arbustos cresce às plantas dos gigantes verdes é uma florazinha miúda compacta e atrevida dentro do bojo de outra mais ampla e opulenta e tudo se ergue e tudo se expande sobre a terra compondo um conjunto brutal enorme feito de membros aspérrimos entretecido no alto pela cabeleira bassa e densa das árvores e embaixo pela rede intermina das fortes e indomáveis raízes todo ele se entrelaça enroscando-se pelos braços gigantescos prendendo-se como portenazes numa grande solidariedade orgânica e viva pelas frestas das árvores pela transparência das folhas desce uma claridade discreta e nessa suave iluminação se desenrola dentro do mato o cenário pomposo das cores elas são em si vivas e quentes mas a gradação da sombra que ora avança ora se afasta comunica-lhes da dengrura do verde ao desmaio do branco a matização completa triunfal e lá em cada boca da estrada as portas da mata formam um círculo longínquo azulado como portas feitas só de luz e de uma luz odiacal e docemente infinita de todo o corpo colossal das folhas novas e das folhas mortas dos troncos verdes e dos troncos carunchosos das parasitas das orquídeas das flores selvagens da resina que se derrama vagarosa ao longo das árvores dos pássaros dos insetos dos animais ocultos no segredo da selva se desprende um cheiro misterioso e singular que se volatiliza e se difunge no imenso todo e tal como o aroma das catedrais acalma embriaga e adormece as coisas na volúpia harmoniosa desse perfume que é acre e tonteante com a claridade que é branda está a fonte do repouso da mata o silêncio que mora na floresta é tão profundo tão sereno que parece eterno feito das vozes baixas dos murmúrios dos movimentos rítmicos dos vegetais é completo e absoluto na sua perfeita harmonia se por entre as folhas secas amontoadas no solo se escapa um réptil então o ligeiro farfarar delas corta a doce combinação do silêncio a no ar uma desolação fugaz como um relâmpago pelos nervos de todo o mato perpassam arrepio e os viajantes que caminham cheios da solidão augusta voltam-se inquietos sentindo no corpo o frio elétrico instantâneo do pavor extraordinário disse Lenz saindo do seu espanto e o carro replicou a sensação que aqui recebemos é muito diferente da que nos deixa a paisagem europeia e mirando para o alto e para a frente continuou aqui o espírito é esmagado pela estupenda majestade da natureza nós nos dissolvemos na contemplação e afinal aquele que se perde na adoração é o escravo de uma hipnose a personalidade se escapa para se difundir na alma do todo a floresta no Brasil é sombria e trágica ela tem em si o tédio das coisas eternas a floresta europeia é mais diáfana e passageira transforma-se infinitamente pelos toques da morte e da ressurreição que nela se revezam como os dias e as noites mas esse espetáculo de uma grande mata brasileira é assombroso não é? interrogou Lenz é a verdade porém é que ao tocarmos a região do assombro tal espetáculo nos priva da liberdade de ser e afinal nos constrange é o que sucede com esta força esta luz esta abundância nós passamos por aqui em êxtase não compreendemos o mistério e mudos continuavam a caminhar pela estrada coberta os olhos de ambos a desmancharem-se de admiração passado algum tempo Lenz exprimiu alto o que ia pensando não é possível haver civilização neste país a terra por si com esta violência esta exuberância é um embaraço imenso ora interrompeu Milkal tu sabes bem como se tem vencido aqui a natureza como o homem vai triunfando mas o que se tem feito é quase nada e ainda assim é o esforço do europeu o homem brasileiro não é um fator do progresso é um híbrido e a civilização não se fará jamais nas raças inferiores vê a história um dos erros dos intérpretes da história está no preconceito aristocrático com que concebem a ideia de raça ninguém porém até hoje soube definir a raça e ainda menos como se distinguem umas das outras fazem-se sobre isso jogos de palavras mas que são como esses desenhos de nuvens que ali vemos no alto aparições fantásticas do nada e depois qual é a raça privilegiada para que só ela seja o teatro e o agente da civilização houve um tempo na história em que o semita brilhava em Babilônia e no Egito o hindu nas margens sagradas do Ganges e eles eram a civilização toda o resto do mundo era a nebulosa de que se não cogitava e no entanto é junto ao Sena e ao Tamiza que a cultura se esgota hoje numa volúpia farta e ao quebrada o que eu vejo neste vasto panorama da história para que me volto ansioso e interrogante é a civilização deslocando-se sem interrupção indo de grupo a grupo através de todas as raças numa fatal apresentação gradual de grandes trechos da terra a sua luz e calor uns se vão iluminando enquanto outros descem as trevas até agora não vejo probabilidade da raça negra atingir a civilização dos brancos jamais a África o tempo da África chegará as raças civilizam-se pela fusão é no encontro das raças adiantadas com as raças virgens selvagens que está o repouso conservador o milagre do rejuvenescimento da civilização o papel dos povos superiores é um instintivo impulso do desdobramento da cultura transfundindo de corpo a corpo o produto dessa fusão que passada a treva da gestação leva mais longe o capital acumulado nas infinitas gerações foi assim que a Galia se tornou França e a Germânia Alemanha não acredito que da fusão com espécies radicalmente incapazes resulte uma raça sobre que se possa desenvolver a civilização será sempre uma cultura inferior civilização de mulatos eternos escravos em revoltas e quedas enquanto não se eliminar a raça que é produto de tal fusão a civilização será sempre um misterioso artifício todos os minutos roto pelo sensualismo pela bestialidade e pelo servilismo inato do negro o problema social para o progresso de uma região como o Brasil está na substituição de uma raça híbrida como a dos mulatos por europeus a imigração não é simplesmente para o futuro da região do país um caso de simples estética é antes de tudo uma questão complexa que interessa o futuro humano a substituição de uma raça não é remédio ao mal de qualquer civilização eu tenho para mim que o progresso se fará numa evolução constante e indefinida nesta grande massa da humanidade há nações que chegam ao maior adiantamento depois definham e morrem outras que apenas esboçam o princípio de cultura para desaparecerem imediatamente mas o conjunto humano formado dos povos das raças das nações não para em sua marcha caminha progredindo sempre e os seus eclipses os seus desmaios não são mais que períodos de transformações para épocas fecundas e melhores é a fatalidade do universo que se cumpre nesse todo que é uma parte dele quando não há um trabalho a flor das coisas luminoso e doce há uma elaboração subterrânea tenebrosa e forte às vezes é num ponto isolado da superfície que se dá a opacidade das trevas e pela fusão um povo aí se forma recapitulando a civilização desde o seu ponto inicial e preparando-se para levar o progresso mais longe do que os povos geradores como então o contato dos povos da arte com os selvagens determina um precipitado que excede aquelas na capacidade estética a artilense pode diminuir ou aumentar em algumas das suas expressões segundo várias solicitações do meio e da época mas pelo fato de não florescer certa forma de arte o progresso artístico não deixa de ser maior se a verdade estivesse na conclusão contrária então a humanidade teria retrocedido depois do período grego e da renascença porque até agora a história não conta épocas tão felizes para a escultura e para a pintura mas toda a questão está na compreensão do progresso moral quando a humanidade partiu do silêncio das florestas para o tumulto das cidades veio descrevendo uma longa parábola da maior escravidão a maior liberdade todo o alvo humano é aumento da solidariedade é a ligação do homem ao homem diminuídas as causas de separação no princípio era a força e no fim será o amor não, Milkao a força é eterna e não desaparecerá cada dia ela subjugará ao escravo essa civilização que é o sonho da democracia da fraternidade é uma triste negação de toda a arte de toda a liberdade da própria vida o homem deve ser forte e querer viver é aquele que um dia atinge a consciência de sua personalidade que se entrega a uma livre expansão dos seus desejos aquele que na opulência de uma poesia mágica cria para si o mundo e o goza aquele que faz tremer o solo e que é ele próprio uma floração da força e da beleza esse é homem e senhor o fim de toda a sua vida não é a ligação vulgar e mesquinha entre os homens o que ele busca no mundo é realizar as expressões as inspirações da arte as nobres indomáveis energias os sonhos e as visões do poeta para conduzir como chefe e como pastor o rebanho quem importam a solidariedade e o amor viver a vida na igualdade é apodrecer num charco toda a marcha humana é uma aspiração da liberdade esta é o verdadeiro apoio o estímulo a razão de ser de uma sociedade a ordem não é um princípio moral é apenas um fator preexistente e indispensável ao conceito social não pode haver sociedade sem ordem como cálculo sem números a harmonia existirá por momentos mesmo num regime de escravos e de senhores mas será instável e sem a liberdade não há ordem possível a busca e a realização da liberdade como fundamento da solidariedade são um fim de toda a existência mas para aí chegar que caminho não percorreu o homem a liberdade é como a própria vida nasce e cresce na dor oh mas essa dor deita gotas de amargura sobre a vitória não o verdadeiro homem é o que se libertou de todo o sofrimento aquele cujos nervos não se contraem nas agonias o que é sereno e não sofre o que é soberano o que é onipotente o que tem sua integridade completa e fulgurante o que não o ama porque o amor é um desdobramento doloroso da personalidade o que nos une solidariamente na humanidade é o sofrimento ele é a fonte do amor da religião da arte e não se pode substituir a sua consciência fecunda pelo império de uma insensibilidade feroz quanto a mim penso que devemos voltar atrás apagar até os últimos traços as manchas desta civilização de humildes de sofredores de doentes purificar-nos do seu veneno que nos mata depois de nos entristecer eu vejo eu vejo na exaltação das tuas palavras que há em nós uma tristeza diversa diante do quadro da vida dos homens mas sempre tristeza e desespero o mal é universal ninguém está satisfeito por estes tempos todos se lamentam e nem senhores nem escravos nem ricos nem pobres nem cultivados nem simples tem o seu quinhão de alegria de satisfação como queriam e quando numa sociedade um indivíduo sofre essa gota de agonia é bastante para condenar todo o fundamento da comunhão há uma crise em tudo o próprio solo é vacilante e trêmulo o mundo está abalado a atmosfera é irrespirável no meio de confusas aspirações nesse contato estranho de sentimentos tão vários pode-se acaso fundar a harmonia sossegada e doce da vida a religião foi-se ela é do tempo e como o próprio tempo uma vez perdida não volta mais uma civilização de guerreiros persiste no meio do surto da alma pacífica do homem tudo se confunde e se mistura e se repele num turvelinho de desespero a sombra do passado penetra demasiado na morada do homem moderno e enche-lhe a casa de espectros e visões que o detêm e o perturbam e o futuro mensageiro do gesto consolador vem avançando a medo como um ladrão noturno mas eu não esperei o seu passo vacilante e tardo despia minha roupagem pesada e lépido fui então buscar o perfume e os alimentos que vagaroso e divino ele vem trazendo aos homens e como dentro em mim é doce a salvação e para aí chegar diz deixaste pátria família sociedade uma civilização superior deixei o que era vão e a Europa e a Alemanha nada mais te prende somente o que elas tem de grande no passado mas isto é o incorpóreo é o invisível e eu não preciso de me sentar sobre as ruínas para amá-lo é a obra da imaginação e da memória o meu culto ao que é humano é ativo reside na dupla consciência da continuidade e da indefinidade do progresso o que a Europa nos mostra como forma da vida é apenas um prolongamento desarmônico das forças de ontem e das solicitações do presente não compreendo como por um acto de vontade se posso trocar Berlim pelo cachoeiro de que cidade da Alemanha és tu sou de Heidelberg e de lá goado as minhas mais longínquas recordações vejo-me ao lado de meu pai dia e noite ligados como o corpo e a sombra ele era um professor de colégio um desses universitários muito instruídos mas como a maior parte deles indeciso em sua vasta cultura escolar meu pai lent-se era a própria doçura e as imagens que dele conservam no fundo de minha pupila são de um homem feito de sorrisos suáveis inextinguíveis tinha uma inteligência sutil e aérea mas o pudor da audácia o entorpecia e por isso todo o seu grande capital de bondade e de amor ficou sepultado no fundo do seu coração e o mundo o ignorou ele continha e refreava a imaginação oh como ele mesmo criava barreiras ao seu espírito os preconceitos chegavam-lhe ao apelo da sua timidez e ele os acariciava como se fossem numes protetores mas em tudo isto havia uma infelicidade funda que lhe devia ser o amargor da vida as suas expressões nunca transpiraram o sangue de todo o seu amor humano foi o perfume que guardou no interior da alma sem o transfundir além e desse excesso de concentração veio-lhe a morte e nesse tempo que a idade tinha-se eu saía da universidade e entrava no mundo quando meu pai morria minha mãe com lágrimas molhava a noite e dia as saudades plantadas no seu coração ela foi mesquinha de dor e eu amei-a até a sua morte como uma filha tamaninha e mofina e então depois de três anos dessa existência entre a recordação e a piedade parti de Heidelberg com a alma cheia de um grande silêncio comecei a ouvir os acentos da minha própria voz e não te veio ao encontro uma voz de mulher? não e nunca amaste a mulher? aos dez anos o amor começou em mim mas como tudo que nasce prematuro esta paixão de infância foi meio doença meio êxtase místico o que há em mim de sentimento religioso se desenvolveu então na adoração daquilo que eu buscava bens e males da minha vida eu atribuía só a esta influência poderosa e mortificadora e no entanto ela fugia de mim longos tempos se passaram nessa enganadora caça todos os meus estudos os meus brincos os meus sonhos de criança tiveram a forma dos pequenos e intensos martírios eles vertiam lágrimas e suavam sangue como estremeça ao lembrar-me de tanta vida de tanto amor consumido por uma sombra em vão? não sei quando volto ao meu passado é ainda esse trecho do caminho da vida que mais me deleita sinto quanto ele é embalsamado pelo amor que aí passou como esse perfume que foi a minha purificação da adolescência vem até mim e a grande ventura quem sabe foi que sobre essa montanha de fogo formada em minha alma jamais desceu o sorriso a brandura a carícia que resfria e que funde e então eu acendi acendi aos vinte anos estava tudo acabado a morte dela veio habitar a minha existência e não me consolei longo tempo até que outro amor e esse o grande o único me viesse possuir para sempre e meu cal foi interrompido pelo repique das campainhas que descia pela estrada redobrando a amplidão das vozes sonoras no silêncio da mata pouco a pouco estes sons perdiam a doçura melancólica e se confundiam com gritos humanos e tropéu de animais não tardou que os dois amigos vissem uma tropa que vinha das terras altas em direção ao porto do cachoeiro a mula da frente marchava enfeitada de fitas de cor que lhe embaraçavam os meneios na cabeça mil cal e o companheiro encostaram-se para a beira da estrada apoiando-se nas árvores e ainda assim os animais procurando o trilho habitual roçavam-lhes ao corpo as brucas de café e os olhavam com seus olhos de besta imensos tristes e insondáveis os tropeiros em sua maioria eram mais brancos que mulatos porém os gritos as ordens as pragas de uns e outros eram ditos espontaneamente na língua de cada um a tropa passou o caminho abaixo levando consigo o seu violento barulho que quebrava além o sono das coisas atrás dela ficaram um odor acre de café verde de poeira levantada e de lama revolvida a qual ali na sombra e a umidade das árvores não se extingue nunca os dois amigos caminharam algum tempo calados mas uma ânsia de confissão e de abandono os estimulava naquele mundo estranho e eles ladeados de árvores sem fim tornavam com frenesia e com excitação ao diálogo perpétuo dos temas eternos na verdade há muito pouco tempo eu não poderia imaginar-me aqui nesta floresta nós somos governados na vida pelo imprevisto a história é muito simples de silêncio como respondendo a uma interrogação escrita nos olhos de miucal questão de amor ou antes questão de consciência amei uma mulher que pensei ser criatura sublime que fraca ama o forte que humilde ama o soberbo nós fomos assim pelo caminho suntuoso da minha fantasia arrastando-a eu após mim já pela solidão das montanhas de neve já pelos lagos verdes que refrescam as terras já pelas cidades traficantes e vis minha amada conheceu as vibrações infinitas da volúpia minha amada amou no sangue e na carne e depois disso eu a julgava recompensada e feliz mas um dia revoltou-se e a alma da mulher do ocidente que a longa cobardia dos homens já fez eterna nela se despertou para exigir de mim a minha escravidão encontrou apoio nos preconceitos cristãos de meu pai nos escrúpulos e temores de minha mãe que me procurava dissolver ao bafo de sua ternura mórbida resisti o pai de minha amada era um velho general companheiro de armas do meu pai e ele pedia a minha família uma reparação por aquilo que tinha sido o ato da independência da minha extrema sensibilidade e o que é pior no meu grupo social formou-se em torno de mim uma atmosfera de reprovação todos se julgavam limpos de consciência para se afastarem de mim com desdém e confesso ó vergonha não pude suportar essa pressão coletiva dos meus camaradas dos indivíduos da minha classe o homem levará ainda muito tempo o milkau a libertar-se do grupo a que pertence a emancipar-se dessa tirania poderosa que lhe anula a individualidade e lhe traça na fisionomia as linhas de uma máscara comum e sem distinção própria ou seja a família ou seja a classe ou seja a raça a minha arrogância entibiou-se o que há em mim de covarde de escravo entorpeceu a energia de minha atitude o que há em mim de aquisição intelectual conjunto de ideias árdagas e aceleradas foi morto pelo antigo e implacável sentimento então fugi deixando os meus estudos à universidade a minha posição a minha família a minha fortuna o que eu buscava em troca de tudo que deixei era um mundo maior ainda virgem e intemerato do contato lascivo e deprimente dessa moral cristã era um verdadeiro domínio para o homem novo para quem saltando por cima dos séculos da humildade quer dar a mão aos antigos e com eles e sob o influxo deles renovar a civilização e produzir um mundo que seja o reino da força radiante e da beleza triunfal e parti então para a virgindade destas selvas com o ímpeto de viver nelas solitário na exaltação do meu ideal ou de um dia as transformar em um império branco que é o desejo e a razão do meu sangue viajei longamente até agora o mar foi para mim a primeira grande sensação da liberdade sobre ele sonhei e vivi intensamente o gozo do pensamento puro mas não vivi o mar porque não atuei sobre ele e a vida é a ação o que cada um de nós procura é tão diverso também como tu deixei terra natal sociedade civilização em troca de bens maiores de bens eternos a minha trajetória vem de época mais remota depois da morte de minha mãe o meu primeiro desejo foi sair de Heidelberg e buscar a vida em outra parte Berlim me atraía e julguei aí encontrar uma solução a minha existência então vaga e sem objetivo o que mais me atormentava era a consciência de que começava a viver por viver sem interesse na vida a passada de qualquer crença religiosa sem uma ideia moral que fosse meu apoio o infinito para mim não existia a sociedade não me preocupava e a consolação não me podia vir do nada a minha existência era vagar com os companheiros fortuitos sem saber aonde os meus passos iriam findar vivia vacilante e fugitivo buscando no exterior a calma para o espírito eram passeios intermináveis eternas caminhadas pelas ruas pelos parques da cidade pelos bosques calados mas as minhas cismas eram as mesmas e eu sempre me prendia ao passado do meu coração invocando as três imagens que amei e cujos retratos povoavam o meu quarto e elas as minhas saudades nesta época a minha não conformação ao mundo era cada vez maior sentia-me crescer dentro de mim mesmo numa aspiração indefinível de amor de calma de sonho que sempre me fugiam a minha tortura era infinita a minha melancolia a cabrunhadora minha amada minha mãe meu pai custava-me já resistir a tanto a minha doença moral parecia-me irremediável a mim torturada de um desejo de realidades quando tudo me era indeciso e intangível nada havia que me prendesse à vida o que eu amara tinha desaparecido o que amo hoje não me tinha chegado vivia na desilusão a minha dúvida tinha espaços tão ilimitados que meu espírito oscelava e se perdia no mundo das ideias e das emoções e então tive aquela ânsia torturante de resolver de qualquer modo de terminar as minhas vacilações e desalentado procurei realizar a ação pela única forma que me parecia positiva na vida isto é pela morte mas a contemplação da miséria moral em torno de mim susteve aquilo a que em minha insânia eu chamava o ato da vontade todos os sofrimentos estranhos se infiltravam em minha alma as lentas agonias e os duros sacrifícios alheios eram o passo da minha piedade no estado de espírito em que me achava só tinha inclinação para os que se assemelhavam a mim eu sofria e a dor pela sua mão forte e santa me conduziu aos outros homens refleti se todos sofrem e se resignam é porque a vida é mais desejável do que a morte e não é o suicídio uma salvação que deve ser coletiva não se trata de libertar um só dos mártires é preciso que todos se salvem e o suicídio começou a morrer no meu pensamento enquanto o clarão bem-fazejo da solidariedade aí apontava não me restava agora para combater o desespero se não procurar na mesma vida a razão que me curasse do mal da morte e fosse um desafogo aos meus novos sentimentos olhei todas as vias que se podiam abrir diante de mim compreendi logo que não podia continuar na posição que tinha de crítico literário em um jornal de Berlim faltava-me agora o ânimo de falar de livros inspirados em uma arte vazia sem ideal e saturada de sensualidade convenci-me ainda mais da falsa situação em que estava fazendo parte do grupo de ignorantes e dogmáticos que envolvidos nos mistérios da imprensa exploram os outros homens cuja credulidade voluntária é ali como em toda parte a forma de sua complicidade na perpetuação do mal sobre a terra e agora para onde ir perguntava eu humilhada que profissão será minha neste quadro do mundo a política a diplomacia a guerra sim a guerra porque ela é forte e é digna o mundo deve ser a morada deliciosa do guerreiro aquelas duas vidas a do político e a do diplomata eram vans para quem não escutava a voz da comodidade ou da ambição para quem não queria definhar na esterilidade e no egoísmo para quem buscava o que é eterno a guerra é uma volta ao passado a um ideal morto para a civilização e de que o meu novo pensamento ainda mais se afastava não tinha onde ir e neste embaraço a minha crise prolongava-se pois não era mais escolher entre a vida e a morte e sim entre qualquer vida e uma vida essa uma vida que eu sonhava que eu queria e por toda parte procurava não podia descobrir não podia ir às oficinas ir à indústria porque ali não encontrava ainda a atmosfera para a minha independência e o meu amor não se tratava só de trabalho tratava-se também de uma livre expansão da individualidade e a indústria nesta velha civilização é um desfiladeiro apertado de combate no meio da sociedade que ela divide em senhores e escravos ricos e pobres a minha angústia continuava e por entre esses tormentos a minha existência solitária se ia passando na contemplação reconfortante da arte a beleza entrava no meu espírito como um doce sustento ou mirando a linha triunfal da estatuária ou agitando-me ao vivo o movimento do gesto ou aquietando-me a serenidade da atitude repousada eternamente no mármore ou embebendo-me na poesia infinita da cor no enigma insondável da figura humana o meu espírito descansava e apoiava-se para a existência e então pus-me a viajar longos dias pelas antigas paragens onde a arte busca ainda sua fonte de mistério e rejuvenescimento foi pela arte que comecei a amar a natureza pois até então a minha atenção ao mundo exterior era vaga e incerta eu só tinha os olhos voltados para o meu caso pessoal e para as minhas cismas longas e indefinidas no momento em que tratei a arte em quem me possui a beleza a minha vista se alongou pelo mundo afora e ouvi o esplendor por toda parte os panoramas do céu passaram a interessar-me profundamente dias inteiros a admirar a limpidez da atmosfera outros a perder os olhos no cristalino do ar outros a sonhar na imensidade das cúpulas azuis límpidas e infinitas que são o espaço vi o mar o pequeno mar do sul da Europa untuoso e doce que estreita a terra cheia de anfractuosidades as quais são abrigos para os homens mar que não espanta mar amigo que é um traço de união entre as gentes e de outras praias brancas imensas espiei o outro mar o mar tenebroso que apavora que domina e que é em si mesmo como a própria liberdade inacessível tentador e indomável o meu deslumbramento pela natureza afastava-me de tudo que não fosse contemplação carregando por toda parte a minha admiração sucedia-me passar longos tempos solitário nas florestas nos lagos e nos campos num êxtase de louco a extrair das coisas a suma beleza vivia mais das impressões da luz sobre o quadro onde se desenrola a vida que dos alimentos da terra no outono o sol abraza as árvores amarelas e sobre elas a morte é uma glória de ouro no inverno os esqueletos das árvores cobrem-se de branco como uma paisagem fantástica e morta e desce sobre a terra uma neve abundante vadia pelos ares leve como arminho farfalhante como areia no tempo dessa única preocupação reinava em meu espírito um esquecimento das desgraças do passado ou dos cuidados do futuro e esse ouvido me parecia a felicidade pela hipnose com que adormecia a minha consciência assim vivi longo tempo então engolfado no meu culto que atravessava estranho e silencioso o mundo viajava dentro do meu êxtase que era como um carro de ouro levado pelos cavalos ardegos da imaginação e transportado pelos caminhos deslumbrantes das regiões plácidas e misteriosas da beleza imortal ao estado de desvario artístico sucedia em mim um desejo de mortificação e sofrimento ressuscitar em pleno domínio do sensualismo a vida solitária dos monjos evaporar a minha animalidade e dissolvê-la na combustão de um sentimento ativo e fecundo tal foi a nova via por que caminhei concentrado num lugarejo encravado no coração dos Alpes da Baviera absorvi-me no estudo e na cisma e a consolação não te veio? a princípio iludiu-me pensando que não havia outra existência tão forte e tão nobre mas os velhos monges tinham como sustento o consolo da adoração o meu isolamento era apenas intelectual uma forma de desdém do mundo uma expressão mesquinha de quem foge do seu lugar na vida depois dos primeiros momentos de prazer e tranquilidade a minha covardia me atormentava infinitamente e a solidão passou a ser um estado aflitivo hoje Lenz quando penso no isolamento a que um homem se consagra penso sempre no deleite desse refúgio penso que é um sacrifício mas também que é uma manifestação do estéreo orgulho o asceticismo é como uma ilha solitária que arde no meio os seus fogos deslumbrantes têm um fantástico poder de iluminação sobre o mundo mas as suas labaredas afastam dela os homens e eu não podia consumir-me nessas chamas pois já trazia dentro de mim a porção de humanidade que me conduzia à vida então uma manhã descida as alturas aqui nos meus olhos ainda tenho guardado até hoje o último espetáculo das montanhas glaciais nunca mais tornarei a geleira fumegante nem sobre os blocos de gelos das brancas e frias pedras verei mais descansar a luz rosa do sol paisagem solitária e morta como se fosse um fundo de mar seco e sobre ela os fragmentos da vida passando carregados ao sopro do vento gelado adeus montanhas de silêncio de consolo e de imolação quando cheguei abaixo era outro homem o amor dentro de mim sorria amparava-me e o bem-estar infinito nunca mais me deixou o que eu amava era fazer amar gerar o amor ligar-me aos espíritos dissolver-me no espaço universal e deixar que toda a essência de minha vida se espalhasse por toda a parte penetrasse nas mínimas moléculas como uma força de bondade não não a vida é luta é o crime todo gozo humano tem o sabor do sangue tudo representa a vitória e a expansão do guerreiro tu eras grande quando a tua sombra sinistra de solitário passeava nos alpes e amedrontava os ursos mas quando o amor penetrou em ti começaste a minguar a tua figura de homem vai se apagando e eu verei o teu semblante um dia sem luz sem vida sem força mirrado passo da tristeza o princípio o princípio do amor me sustenta e protege eu sou daqueles que foram por ele consolados e a terminar o drama íntimo do meu espírito e concluir-se a passagem dolorosa de um estado de moral hereditária para uma consciência pessoal refletindo sobre a condição humana o meu pensamento se esclareceu quando vi a marcha da humanidade partindo da escravidão inicial no princípio era o caos massas informes apresentavam-se como banchas de nebulosas cobrindo a terra pouco a pouco desta confusão cósmica os homens se destacaram e as personalidades surgiram enquanto os outros ainda jazem informes na matéria geradora mas um dia chegará também para estes a hora da criação o amor os reclamará a vida pois criar homens é a sua obra um dia será a subordinação de tudo a todos para a maior liberdade de cada um é a parábola que descreve a vida da grande escravidão para a maior individualidade Lenz olhando a floresta vê como tudo te desmente esta mata que atravessamos é o fruto da luta a vitória do forte sem combate estravou cada árvore destas para chegar a sua esplêndida florescência a sua história é a derrota de muitas espécies a beleza de cada uma é o preço da morte de muitas coisas que desde o primeiro contato da semente poderosa foram destruídas como é magnífica aquela árvore amarela o ipê o sagrado pau d'arco dos gentios desta terra o ipê é uma glória de luz é como uma umbela dourada no meio da nave verde da floresta o sol queima-lhe as folhas e ele é o espelho do sol para chegar àquele esplendor de cor de luz de expansão carnal quanto não matou o belo ipê a beleza é a assassina e por isso os homens a adoram mais o processo é o mesmo por toda parte e o caminho da civilização é também pelo sangue e pelo crime para viver a vida é preciso ir até ao último grau de energia é preciso não a contrariar aqueles que cruzam as armas são os mortos os grandes seres absorvem os pequenos é a lei do mundo a lei monárquica o mais forte atrai o mais fraco o senhor arrasta o escravo o homem a mulher tudo é subordinação e governo meu cal olhando a mata a natureza inteira o conjunto de seres de coisas e homens as múltiplas e infinitas formas da matéria no cosmos tudo eu vejo como um só imenso todo sustentado em suas ínfimas moléculas por uma coesão de forças uma recíproca e incessante permuta num sistema de compensação de liga eterna que faz a trama e o princípio vital do mundo orgânico e tudo concorre para tudo sol astro terra inseto planta peixe fera pássaro homem formam a cooperação da vida sobre o planeta o mundo é uma expressão da harmonia e do amor universal e apontando para a vegetação no alto de uma rocha na verdade a vida dos homens na terra é como a daquelas plantas sobre a pedra o cume da montanha era uma laje estéreo e sobre ela não frutificavam as sementes de árvores de grandes plantas trazidas pelos pássaros e pelos ventos um dia enfim trouxeram eles sementes de algas e vegetais primitivos para os quais o mineral da terra é um alimento muito tempo passado quando aquelas sementes primeiro rejeitadas foram de novo para ir carregadas já encontraram a terra formada pelas algas e sobre ela medraram espalhando pelo chão a sombra protegendo os primitivos moradores da pedra que então ousaram crescer entrelaçando-se nos troncos das árvores no corpo de suas filhas do muito amor da solidariedade infinita e íntima surgiu aquilo que nós admiramos um jardim tropical expandindo-se em luz em cor em aromas no alto da montanha nua que ele ingrinalda como uma coroa de triunfo a vida humana deve ser também assim os seres são desiguais mas para chegarmos à unidade cada um tem de contribuir com a porção de amor o mal está na força é necessário é necessário renunciar a toda autoridade a todo governo a toda posse a toda violência é preciso não perturbar a harmonia dos movimentos e da espontaneidade de todos os seres diante da obra da civilização o papel de cada um é igual ao do outro a ação dos grandes e dos pequenos confunde-se no resultado a história testemunha que a cultura não é somente a obra do crime e do sangue ao lado da coação moral concorrem às alavancas da simpatia a obra do passado é ainda venerável porque é sobre ela que se fundará o futuro não amaldiçoemos a civilização que nos veio no sangue antigo mas façamos que este sangue seja cada dia mais amoroso e menos carniceiro que os nossos mais entranhados instintos da animalidade se transformem no voo luminoso da piedade da dedicação e do amor era fim da viagem os dois homens fitavam o sol que rubro rolava para debaixo das montanhas os dois homens fitavam a morte que se vinha apoderando docemente das coisas capítulo 3 gravado por Adriana Saciotto Milcao sentado à porta da pequena estalagem de Santa Tereza onde dormira estava contemplando a vida que se despertava em torno quando Lentz saindo por sua vez do quarto veio encontrá-lo com uma expressão repousada e jovial levemente excitado pela frescura e sutileza do ar Milcao alegrou-se vendo seu companheiro de destino e saudou-o com um sorriso de ternura pouco depois iam juntos pela pequena povoação agora acordada e radiante na sua ingênua simplicidade as pequenas casas todas brancas e toscas abriam-se cheias de luz como olhos que acordassem assim escancaradas e iguais se enfileiravam em ordem o seu conjunto uniforme era o de um pombal suspenso na altura silenciosa da montanha em rodas circunscrevendo a povoação um parque verde assinalado de árvores salteadas e por onde passavam cantantes fios de água corrente que eram a alma da paisagem os dois imigrantes sentiam-se transformados por uma paz íntima por uma consoladora esperança diante do quadro que lhes mostrava a população viam todo o povoado trabalhando as portas e no interior das casas com tranquilidade e todas as artes ali renascer na singeleza do seu espontâneo e feliz início era um pequeno núcleo industrial da colônia enquanto por toda parte na mata espessa outros se batiam com a terra aquela pouca gente se entretinha nos seus humildes ofícios milcal e lentes percorriam o lugarejo notando a música vivaz e alegre formada pelos vários ruídos do trabalho na sua oficina um velho sapateiro de longa barba e mãos muito brancas e esguias batia sola lentes achou venerável como um santo um alfaiate passava a ferro um pano grosso mulheres fiavam nos seus quartos cantarolando outras amassavam o trigo e preparavam o pão outras em harmônicos movimentos peneiravam o milho para o fubá sempre o pequeno trabalho manual humilde e doce sem o grito do vapor e apenas como única máquina um pequeno engenho para mover os grandes foles de uma forja de ferreiro que a água de uma represa fazia rodar com o estrépito sonoro e todo esse ruído era vivo e abençoado todo ele se entretecia sem violência e mesmo o malhado ferro não destoava do metálico clangou de uma clarineta em que o mestre da banda de música de santa teresa dava lição matinal aos seus discípulos havia uma felicidade naquele conjunto de vida primitiva naquele rápido retrocesso aos começos do mundo ao espírito desmedido e repentista de lentes esse inesperável encontro com o passado parecia a revelação de um mistério isto é uma glória disse ele interrompendo o silêncio em que inham estes pobres que trabalham medíocremente com as próprias mãos estes homens que se não mancham nos fumos do carvão que se não embrutecem no barulho das máquinas que conservam toda a frescura da alma que se bastam a si mesmos que fazem cantando o pão as vestes são os criadores simples e naturais e a criação é neles uma infeliz satisfação do inconsciente milkau também admirava orgulhoso de ser homem naquele alto de montanha onde o trabalho tinha o seu cenário tranquilo mas como enxergasse no louvor de lentes o espírito negativo deste observou realmente é um belo quadro esse que vemos e o espetáculo de um trabalho livre e individual nos embriaga de prazer mas no fundo assistimos a um começo de civilização é o homem que ainda não venceu grande parte das forças da natureza e está ao lado dela numa postura humilde e servil mas quem pode negar que o homem servo da máquina se vai afundando num embrutecimento pior que o do selvagem replicou lentes pra mim há uma ilusão nesse sentimento romântico sim a máquina especializando e eliminando os homens tirou-lhes a percepção integral da indústria hoje porém que o homem a transformou em um instrumento de movimentos próprios ele se libertou readquiriu a sua inteligência dirigindo o maquinismo engrandecido quase a altura de um operário nós não podemos fazer que a massa da civilização retroceda esse antigo período da indústria a poesia que há nele é o perfume misterioso do passado para o qual nos voltamos atemorizados mas há também uma poesia mais forte mais sedutora na vida industrial de hoje e é preciso considerá-la pelo seu prisma luminoso como uma aurora pois eu repetia lentes inabalável enquanto passeava ao lado de milcal tenho como sagrada toda essa gente merecem mais o meu amor que essa infinidade de proletários cheios de ambições famintos e pavorosos procurando governar o mundo ao menos estes aqui puros de todo pecado de orgulho são bons e ingênuos e suportam o seu julgo com um sorriso passaram ainda algum tempo sentindo uma entranhada dificuldade em abandonar aquele lugar dirigiram os passos para os caminhos que abeiravam santa teresa procuravam as pequenas elevações giravam abaixo e acima pelo parque paravam a porta das casas miravam atentos o serviço que nelas se fazia sorriam as crianças e perseguindo com olhos de admiração as saudáveis raparigas enrubeciam nas e em tudo isso se recriavam mansamente deixando-se ir na inconsciência desses atos espontâneos que os retinham alguns minutos no povoado mas afinal tiveram de se arrancar ao descuidado do repouso uma filha da hoteleira levou-os até a boca do caminho do timbuí com mil perguntas aprenderam os instantes agradados do seu rosto delicado da sua forte e fulva cabeleira lentes via na rapariga uma divindade estranha naquela floresta verde mas uma divindade meiga como eram os habitantes de santa teresa a jovem estendeu o braço longo indicando-lhes o caminho eles admiraram-lhe o gesto o ar a graça e partiram como num sonho a princípio iam meio apreensivos e calados como quem parte para o desconhecido a estrada por cima dos morros descampados ora descia ora subia o panorama largo ousado fecundo variava de aspectos cheio de montes vales florestas ribeiros e cascatas era um trecho de uma região poderosa e opulenta da terra brasileira dentro dela se abrigava a multidão de bárbaros e de estranhos ali recebidos com brandura e carinho milcal e lentes passaram pelas casas de colonos agricultores as quais viam pela primeira vez e sem nelas penetrarem punham-se a mirar de fora esses retiros encantados de verdura de tranquilidade e abundância e as casinhas sucediam-se por todo o vale abrigadas umas no fundo seio dos morros outras dependuradas na encosta destes todas com disposição e graça uniformes havia fumo em todas as chaminés mulheres em suas ocupações domésticas animais e crianças debaixo das árvores homens metidos na sombra frescas dos cafezais que rodeavam as habitações e os dois imigrantes no silêncio dos caminhos unidos enfim numa mesma comunhão de esperança e admiração e puseram-se a louvar a terra de canaã eles disseram que ela era formosa com os seus trajes magníficos vestida de sol coberta com o manto do voluptuoso e infinito azul que era mimada pelas coisas sobre o seu colo águas dos rios fazem voltas e outras enlaçam lhe a cintura desejada as estrelas numa vertigem de admiração se precipitam sobre ela como lágrimas de uma alegria divina as flores a perfumam com um aroma estranho os pássaros a celebram ventos suaves lhe penteiam e frisam os cabelos verdes o mar o longo mar com a espuma dos seus beijos afaga-lhe eternamente o corpo eles disseram que ela era opulenta porque no seu bojo fantástico guarda a riqueza inumerável o ouro puro e a pedra iluminada porque os seus rebanhos fartam as suas nações e o fruto das suas árvores consola o amargor da existência porque um só grão das suas areias fecundas fertilizaria o mundo inteiro e apagaria para sempre a miséria e a fome entre os homens ó poderosa eles disseram que ela amorosa enfraquece o sol com as suas sombras para o orvalho da noite fria tem o calor da pele aquecida e os homens encontram nela tão meiga e consoladora o esquecimento instantâneo da agonia eterna eles disseram que ela era feliz entre as outras porque era a mãe abastada a casa de ouro a providência dos filhos despreocupados que a não enjeitam por outra não deixam as suas vestes protetoras e a recompensam com o gesto perpetuamente infantil e carinhoso e cantam lhe hinos saídos de um peito alegre eles disseram que ela era generosa porque distribui os seus dons preciosos aos que deles tem desejo a sua porta não se fecha as suas riquezas não tem dono não é perturbada pela ambição e pelo orgulho os seus olhos suaves e divinos não distinguem as separações miseráveis o seu seio maternal se abre a todos como um farto e tépido agasalho oh esperança nossa eles disseram estes e outros louvores e caminharam dentro da luz já traziam cinco horas de santa teresa quando chegaram à margem do rio doce mal tiveram tempo de dar uma vista de olhos pela redondeza porque saindo de um barracão verde ali situado o agrimensor felicíssimo se lhes dirigiu com o triângulo moreno do seu rosto escancarado num grande riso de vida e bondade então gritou de longe isso são horas de chegar e sem esperar resposta foi ao encontro dos dois alemães com as mãos estendidas milcal pensou que era o gênio da raça originária e senhora daquela terra que se lhes deparava numa alegria estreptosa e confortante ah meu caro disse lentes por um pouco ficávamos por esses caminhos ajoelhados adorando esta sua bela terra não há dúvida isto é mesmo um paraíso concordou com entusiasmo agrimensor e os outros começaram a contar-lhe com exaltação as suas primeiras impressões felicíssimo porém e interrompeu-os preocupado pelo instinto da hospitalidade onde almoçaram posso arranjar aqui alguma coisa para entreter em um estômago obrigado disse milcal ao saímos de santa teresa comemos alguma coisa que trazíamos e depois no caminho nos fartamos de laranjas no pomar de uma velha colona ainda lhe trazemos algumas aqui veja que beleza de fruta ainda não viram nada respondeu agrimensor recebendo as laranjas não estraguem admiração porque tem muito de que ficar de boca aberta olhem não há brasil como este e em tudo encaminharam se para uma meia água coberta de zinco onde o agrimensor tinha o escritório cujo arranjo não podia ser mais simples alguns instrumentos de campo ao canto sobre uma mesa dois ou três grandes livros que eram o registro dos prazos arrendados aos colonos e na parede um grande mapa dos lotes de terra da região nenhum livro de leitura nem o quadro mais humilde nenhuma fotografia apenas um maço de jornais para desabafo da curiosidade do cearense felicíssimo fazia também desse barracão o seu quarto de dormir de uma singeleza nômada ao lado havia outro puxador maior que era o alojamento destinado aos imigrantes enquanto esperassem levantar nos lotes as suas casas era espaçoso e arrumado como um dormitório de hospital tendo ao fundo uma pequena cozinha felicíssimo porém abrir a gostoso uma exceção para os dois estrangeiros agasalhando-os no barracão do escritório os hóspedes agradeceram ao brasileiro amável e abancados todos no quarto de dormir travaram conversas nas quais os imigrantes se foram informando de muitas coisas do lugar até que o agrimensor sentindo que o sol baixava lhes disse onde daí gente vamos escolher os lotes passaram para o escritório e diante da planta dependurada acrescentou para mim o que mais lhes conviria seria o número 10 aí a terra deve ser esplêndida o diabo é que está enterrado em plena mata e vão ter muito trabalho para fazer a limpeza mas olhem que na verdade vale o esforço e felicíssimo de varinha em punho para apontar no mapa todo assanhado interrogava os outros milcal sem se preocupar muito com a escolha e querendo ceder por delicadeza a opinião do agrimensor aceitou o lote proposto ele se rejubilava naquele dia glorioso com a miragem de um grande e santo labor preparavam-se para sair chegando a porta felicíssimo farejou o tempo com ares de entendido refletiu e ponderou aos companheiros daqui ao lote dez é um pedaço não teríamos tempo de ir e voltar com o dia mas se fazem questão de forma alguma respondeu lentes é melhor ficar para amanhã uma doce fadiga entorpecia os viajantes e eles deitados sobre a relva junto a casa em companhia do cearense ouviam-lhe as histórias cismavam em coisas vagas e miravam o rio passar preguiçoso um grupo de homens armados de ferramentas de campo apareceu à distância vinham vagarosamente arrastando-se pela estrada descampada junto à praia do rio percebendo de longe que havia gente nova caminhavam silenciosos com impulso sinistro e reservado que é o primeiro movimento do homem para o homem chegados que foram saudaram surdamente e calados entraram no interior do armazém para guardar as ferramentas felicíssimo vendo-os passar tão estranhos ficou surpreendido e gritou-lhes então camaradas o rumo está acabado pronto disseram passando sem parar a um só grito feito da voz de todos e entreolhando-se espantados por terem respondido ao mesmo tempo fazendo coro milcal e lentes admiravam a robustez daqueles homens com pulsos de ferro torço hercúleo barbas avermelhadas olhos de um azul de abismo muito parecidos com um grupo de irmãos somente havia um mulato que entre eles se destacava tinha cara mascarada pelas bexigas era bronzeado usava uma pequena barba anelada e falha e o cabelo curto em pé sobre a testa com os olhos rajados de sangue e os dentes pontiagudos de serra tomava por vezes a aparência de um sátiro maligno mas essa impressão não era frequente e rapidamente a desmanchava um riso fácil e ingênuo no meio da massa indistinta dos companheiros louros e pesados o cabra brasileiro tinha um ar vitorioso um ar espiritualizado não havia na verdade entre ele e a terra um remoto convívio perpetuado no sangue e transmitido de geração em geração pouco a pouco os homens foram se aproximando dos recém-chegados ouvindo-lhes silenciosos a conversa como o sol se punha e as águas do rio se faziam cor de sangue felicíssimo apontou para o céu mostrando a milcal e a lentes os bandos de aves que passavam na iluminação do crepúsculo em longas teorias harmônicas ah um bom tiro exclamou mulato saboreando com melancolia os efeitos criados em sua imaginação de caçador qual joca ali tu não apanhavas nada cabra disse-lhe a rio felicíssimo em alemão os camaradas aplaudiram aposto seu cadete replicou mulato com fanfarrice se eu tivesse uma boa arma não ficava um bicho daqueles voando era só pontaria no da frente e se a arma fosse espalhadeira havia de se ver as aves em bando continuavam serenas e soberbas no seu voo outras vinham ao longe joca olhava seguindo-as pesarosamente admirava silentes do modo corrente porque o mulato falava alemão apesar de recheiar a frase de vocábulos brasileiros e dirigindo-se aos trabalhadores alemães perguntou-lhes se falavam a língua do país responderam que não e felicíssimo observou a propósito olhe não se admire desses homens que estão aqui há um ano ou pouco mais a gente na colônia entrada há mais de 30 anos que não fala uma palavra de brasileiro é uma vergonha o que acontece é que os nossos tropeiros e trabalhadores todos falam alemão não sei não há povo como o nosso para aprender as línguas alheias creia que é um dom natural joca provou convicto e ajuntou que ele mesmo já falava mais alemão que a sua língua e arranhava um pouco o polaco e o italiano no fundo do pensamento de lentes houve um pequeno júbilo por essas confirmações da insuficiência do meio brasileiro para impor uma língua essa fraqueza não seria a brecha para os futuros destinos germânicos daquela magnífica terra e pôs-se a cismar com os olhos abertos e fulgurantes não estará longe o dia considerou milcal em que a língua dos brasileiros dominará no seu país o caso das colônias é um acidente devido em grande parte a segregação delas no meio da população nativa não digo que os idiomas estrangeiros não influam sobre o idioma nacional mas dessa mistura resultará ainda uma língua cujo fundo cuja índole serão os do português trabalhado na alma da população por longos séculos fixado na poesia e transportado para o futuro por uma literatura que quer viver e sorria dirigindo-se a lentes nós seremos os vencidos isto agradou a felicíssimo joca que de tudo só apanhou a frase final olhou com superioridade a massa de seus companheiros alemães a profecia dava-lhe desde já um orgulho de vencedor enquanto a conversação se ia desenrolando mansamente viram passar pelo caminho a beira do rio um velho muito alto e magro armado de espingarda e carregando um animal morto a gotejar sangue pelas feridas que joca declarou ser uma paca o caçador era seguido por um bando de cães que o rodeavam ou o precediam todos muito ardegos de orelhas ora empinadas ora baixas exaustos da caçada boca aberta e língua de fora trêmulos nervosos a resfolegar queimando o ar frio com ardente e inquieta respiração uma combustão que os envolvia de ligeiro fumo o caçador caminhava com passo rápido os cães o acompanhavam ganindo e excitados pelo cheiro de sangue que escorria da caça ah murmurou joca com pena se nós apanhássemos aquele bichinho para a panela o caçador passou sem os cumprimentar é um selvagem disse felicíssimo mora por aqui interrogou milkau é o vizinho mais perto do barracão mas nem por isso nos salva passa pela gente como se fôssemos cachorros respondeu joca há de ser algum solitário suposlentes um arredio explicou agrimensor não fala com pessoa alguma que eu saiba vive só com aqueles cachorros que são valentes como feras e o velho sempre caminhava indiferente ao grupo de homens que observavam até que se sumiu no mato continuavam a tratar da vida singular que levava o caçador quando um dos camaradas se achegou a felicíssimo prevenindo o de que podiam ir ceiar ergueram-se da relva uns espreguiçando os braços outros bocejando e tranquilos e morosos entraram todos em casa os trabalhadores do barracão armaram a mesa das refeições no dormitório dos imigrantes e aí puseram-se a ceiar a comida era simples e pobre o peixe salgado e a carne seca alimentação habitual dos homens do campo nos lugares do seu serviço e todos se banqueteavam alegremente alguns num prazer discreto e moroso outros espetos e faladores como felicíssimo e joca lentes olhava agora as duas raças ali reunidas à mesa admirava o que havia de sólido e repousado nos gigantes alemães enquanto a facúndia interminável e mole do cearense e do mulato lhe trazia a sensação do enjoo de mar no entanto miucal estava solícito com todos alegrando-se naquela comunhão entre as raças distintas vendo alargar-se o destino da sobrevivente mesa comum que caía dos tempos como uma relíquia do patriarcado a sala era alumiada por um lampião de querosene e a luz turva e indecisa mas suficiente para que os novos colonos pudessem distinguir a fisionomia de cada trabalhador europeu até então para eles confundidos numa só massa uns eram já homens maduros e experimentados por longos sofrimentos outros novos e joviais geralmente fortes e mostrando uma calma indolente nos movimentos e nos olhos um longo descanso comiam mais ou menos igualmente com medo e devagar além do fundo uniforme da sua própria classe uma longa intimidade lhes dera em muitos pontos uma só feição entreteve-se milcal para conversar com seus patrícios em indagados lugares donde era cada um deles quase todos procediam da prússia oriental da pomerânia havia porém alguns que vinham das bandas do reno de que lugar é perguntou milcal ao trabalhador mais idoso de germersheim então somos quase vizinhos porque sou de heidelberg o trabalhador sorriu feliz por ter encontrado um conterrâneo mas a sua alegria não passava de um gesto dolorosamente incompleto como o próprio espírito para milcal um compatriota era o aparecimento súbito e inesperado de todo o seu passado uma incompreensível saudade dos seus primeiros anos o mortificou um instante era como um arrependimento de não ter sido nos princípios da vida o homem de hoje um desejo de voltar atrás de começar de novo de pagar em amor toda a indiferença que tivera pelas coisas da sua terra pelos homens da sua cidade pelo quadro enfim onde passara a sua mocidade silenciosa ah exclamou ligeiramente pensativo então é da terra de soror marta conheceu o rochedo da monja sim lentes perguntou se isso se ligava a alguma lenda e milcal pediu ao trabalhador que narrasse essa tradição ignorada pelos que ali estavam todos se voltaram para o emigrado do reno o homem interrogado ficou um segundo atônito e irresoluto em sair da obscuridade coletiva e anônima em que até então estivera na mesa a princípio não disse uma palavra coçava embaraçado a cabeça joca a quem o silêncio de um instante perturbava e afligia voltou-se para o companheiro alemão com os olhos esgaziados desembucha homem de deus é segredo gritou o cabra o alemão afinal resolveu se a falar olhando para todos muito espantado de se ver naquela situação saliente na sua linguagem tosca contou que no tempo das cruzadas um duque apenas se casara partira a pelejar pela fé sua mulher ficara inconsolável com a separação e temendo a morte do esposo fez voto de que se tornasse a vê-lo o primeiro filho que tivessem seria consagrado ao serviço de deus voltou o duque e passado algum tempo nasceu lhes uma filha que se chamou marta a menina era de uma deslumbrante beleza e com o pesar os nobres vizinhos que a queriam para esposa dos filhos viram na crescer morta para o mundo apenas marta se tornou moça entrou para o convento onde a sua piedade encantava ainda mais que a sua peregrina formosura o duque morreu na outra cruzada e a viúva sem mais filhos ficou isolada no castelo era ali o único conforto ver a filha que de tempos a tempos ia visitá-la vestida de monja uma vez quando esta atravessava o bosque para uma dessas visitas de consolação aconteceu-lhe encontrar-se com um jovem caçador filho de o conde palatino deslumbrado o rapaz ficou louco de amor pela freira e silencioso seguia até o castelo lutou consigo por esconder a paixão criminosa mas foi impossível e vencido ansiado e ardente planejou raptar a monja uma tarde disfarçado em aldeão o jovem conde bateu a porta do mosteiro para dizer a Marta que a duquesa estava a morrer a freira partiu logo para a casa de sua mãe o conde acompanhou-a e quando chegaram ao lugar mais solitário descobriu o seu ardil e propôs lhe fugirem e ocultarem o seu amor em outras terras Marta espavorida e virtuosa pôs-se a correr o moço alucinado persegue-a vão os dois pela floresta como loucos a freira transviada toma um caminho que a afasta do castelo e no desespero da fuga chega até ao rio onde o conde a vai alcançado um rochedo se abre e recolhe no seio de pedra a jovem monja não acreditou o conde na proteção de deus e teimou em esperar a saída de Marta ficou assim dias e dias ali vivendo encostado ao penhasco de dentro em vez de maldições vinha o eco das súplicas da freira pela salvação da alma de seu malfeitor passaram se meses anos com de envelhecia a barba embranquecida alongou-se até os pés e afinal o coração amolecido pelas orações da monja ficou expurgado da tentação e ele convertido penitente entoava os hinos que Marta lhe ensinava de dentro do rochedo inviolável jurou então consagrar-se ao serviço de deus e no propósito de fundar uma ordem religiosa despediu-se da freira por entre lágrimas de arrependimento partiu curvado velho e cheio do espírito divino abre-se a rocha Marta sai na mesma juventude com que entrara para ela assistida e alimentada pelos anjos o tempo não havia corrido e restava lhe a ilusão de ter apenas passado um dia encerrada na pedra confusa medrosa parte para o convento durante a sua ausência as freiras ouvindo cantar na sua cela uma voz celestial passaram todo o tempo ajoelhadas a porta embevecidas presas a melodia rezando com êxtase quando Soror Marta saiu do rochedo parou a voz na cela e as freiras desprenderam se do encanto voltando aos seus labores Marta corria para o mosteiro e no seu caminho a tempo que era de inverno ia-se mudando em primavera abrindo-se em flores o campo mirrado entrou no convento e tudo estava como deixar anos antes ali também o tempo não correra arrojou-se a monja aos pés da superiora confessando os perigos da sua ausência a pobre a pobre madre acreditou que era um instante de alucinação e disse-lhe que ela não se tinha afastado do quarto onde cantar os mais belos louvores a deus atônita Marta recolheu-se ao seu aposento de onde no mesmo momento viu sair um anjo que a substituíra na ausência e que era sua imagem a ceia ia-se acabando sob a apreensão vaga que no ânimo dos trabalhadores deixava a evocação das lendas natais pouco a pouco cada um se foi erguendo e deixando a sala não tardaram a se juntar fora no terreiro a aragem fria da noite milcal e lentes também se chegaram aos outros e todos na solidão que era ali se reuniam mais e mais em íntima comunhão os homens deitaram-se na relva voltados para o rio que era uma faixa fosforescente e trêmula de que parecia irradiar toda luz que atenuava a escuridão da noite a conversa era morna e trôpega cocheando sobre assuntos incertos pois mais forte que estes havia em cada espírito uma ideia íntima longínqua e poderosa que teimava em se fixar e um dos homens foi o intérprete de todos quando disse há muito encantamento neste mundo de deus sempre se deve andar prevenido pois ninguém sabe o que lhe está reservado sofrer e ver onde menos se espera surge um perigo os outros pensativos concordaram num brando murmúrio caindo outra vez em silêncio lentes quis levantar lhes o espírito e pôs-se a negar bruxas milagres encantados falou longamente mas sem força de abalar as convicções plantadas desde séculos as fontes daquelas almas e quando ele acabava dizendo as bruxas já morreram há muito tempo e elas sempre foram essas mesmas mulheres que vocês amam um dos mais velhos não gostou do tom da negação e replicou não diga tal moço os homens devem tomar cautela nos seus amores quantas desgraças não lhes acontecem por se fiarem em vozes e cantigas de mulheres cada um lembrou uma história da sua localidade originária ali no serão da terra tropical surgiram chamados pelas evocações dos emigrados os heróis os semideuses saxões as ninfas do reno os gigantes com o seu cortejo de anões fantásticos os dois brasileiros interessavam-se ardentemente por esses contos vindos de um mundo desconhecido e que lhes sugeriam a reminiscência de tantas outras histórias europeias a eles transmitidas e adulteradas pelos povos brancos primeiros geradores da sua raça mestiça mas agora as lendas volviam as suas origens vinham mais puras mais límpidas com o seu caráter imune de contatos estranhos e com que sabor não escutaram as façanhas de siegfried filho de siegsberto as suas proezas no castelo de nivellino seu combate com gigante a derrota do anão alberico guarda dos tesouros fabulosos e depois as suas lutas as porfias com a bruxa brunhilde rainha da islândia em que ele combatia invisível pela força mágica do seu chapéu encantado vencendo a mulher para entregá-la ao esposo até que um dia morre o herói atravessado por uma lança que o atinge no único ponto vulnerável do corpo e com que paixão não ouviram eles tratar da bela lorelei ora bem fazeja protegendo os habitantes de sua vizinhança ora vingativa fazendo abrir as águas do reno para engolirem os ousados que procuravam velho semblante misterioso e que antes de morrer enlouqueciam ouvindo os seus cânticos vinha nessa história a paixão do conde palatino pela fada seduzido pelas suas vozes mágicas até que um dia avistando Lorelei sobre o rochedo com a lira na mão desmaiou e a fada o transportou para o seu palácio de cristal no fundo das águas azuis e a tristeza no castelo o velho pai louco a procurar o filho até que vendo a ninfa lhe pede que o restitua e ela soberana divina como um símbolo responde ao som da harpa o meu risonho palácio de cristal é no seio da onda e para lá longe do vosso mundo levei o meu amante fiel e leal quando essa história acabou alguns passaram a comentá-la no círculo de suas nevoadas ideias e joca declarou que não tinha medo de mães d'água como os outros escarnecessem dele instou fanfarrão não a receia de mulheres mesmo diabas ou feiticeiras quem já teve trabalho com currupira mil cal achou esse termo estranho de um belo e raro acento de linguagem considerou como uma dessas palavras ricas de som do idioma brasileiro enxertadas no velho tronco da língua mas como não soubesse a significação do nome nem a lenda nativa que a ele se prende disse num tom familiar ao mulato conte nos isso joca ah respondeu este preparando-se para narrar não foi por essas bandas foi no maranhão porque eu sou de lá meu tio manuel pereira na fazenda do pindobal me dizia sempre rapaz sossega com essas viagens noite dia no mato por causa de rapariga que uma vez corrupira te pega toma atento contigo moleque que era eu desempenado e de tupete ria das palavras do velho é meu tio testes diabos para amedrontar gente pavorosa qual corrupia é fantasmagoria e tio manuel pereira passava a me contar rodelas e sempre arrematava rapaz toma atento um dia nós tínhamos acabado de recolher o gado ao curral meu cavalo estava esfalfado de cercar um garrote arisco que depois de muito pelejar eu trouxe da restinga na ponta do laço chegados que fomos peei o ventania que coitado lá se foi para o campo frouxo e meio descadeirado meu tio gritou para pôr a janta o sol já estava esfriando quando nos pusemos a mesa meu tio que era o vaqueiro da fazenda e nós seus quatro ajudantes os cabras traziam uma fome canina que espantava minha tia é gente dizia a velha nos servindo parece uma fome de satanás te esconjuro o que é certo é que as curimatás voaram para dentro as bananas não ficaram atrás e nós rematamos a boia com um trago da branca depois nos assentamos na soleira da porta em frente ao curral aquela hora as vacas choravam de cortar coração lambendo a bezerrada que do outro lado se roçava na seca eu estava derreado como um bode laço os outros estavam na mesma conformidade mas vai o manuel formoso e me diz tu não sabes do baile da maria benedita oh cabeça que era minha não me lembrava mais desse ajuntamento marcado para aquela noite no sábado passado tinha tratado com a chiquinha rosa nos encontrarmos na ramada onde era a festa eu andava de namoro com a cabocla moça espigada como palmeira com sua cabecinha delicada como de sussurina uma vontade de ver a chiquinha me assanhou o corpo e me fez espertar pois sim vamos daí manuelzinho e o formoso se desculpou disfarçando só ouvir o cabra se via logo que tinha algum negócio estipulado para outra banda os outros camaradas eram já maduros e casados não formavam para a patuscada fiquei um tempinho meio desalentado mas a ideia da rapariga me levantou o corpo cansado ah meu sangue fica quieto bem então já que ninguém me acompanha vou só porque filo de meu pai não enjeita divertimento disse meio arrevesado aos cabras moles levantei-me em direção à fonte e tio pereira que me circundava num tudo entrou a ralhar rapaz tu estás maluco larga de bando a essa hora que tu apanhas maleitas depois é só trabalho para os outros não me importei com a fala do velho e parti para a fonte ainda era bem de dia atirei minha água que me deu um frio nos ossos dei um mergulho e umas para pemadas com intenção de espantar algum jacaré que andasse na vadiação passei depressa para meu rancho para mudar de roupa preparei-me com camisa calça e calça alva enrolei no pescoço lenço encarnado que tinha comprado a um barqueiro no porto bati na porta de tia benta pediu um pouco da sua pomada de cheiro e com poucas estava na ordem o meu lenço branco estava desde a semana passada com a chiquinha para guardar no seio e perfumar com o seu cheiro ela havia de me dar no baile tio pereira me vendo de viagem disse volta cedo que de manhãzinha logo ao entrar da lua nós vamos fazer matar lutagem na fazenda da marambaia sim meu tio vós me ser pode ficar sossegado que estou de volta a tempo e bato no seu quarto às horas não quis mais conversa com o velho e me pus no olho do mundo com passo de ema escabriada do pindobal a ramada da maria benedita eram bem umas duas horas de marcha atravessei todo o campo da nossa fazenda com vista a alcançar a ponta do guariba e me lembro como se fosse hoje tudo estava bem seco o pouco gado magro que havia estava parado com os olhos tristes de peixe morto virados para o lado do sol que se sumia só se ouvia um barulho de porcos que focinhavam a terra a cata de minhoca quando cheguei para furar a ponta esbarrei primeiro no negócio de seu zé marinheiro então joca onde se bota tão paramentado perguntou meu português brincar um pouco patrão na ramada da maria benedita olha que tem passado por aqui muita rapaziada a brincadeira deve estar influída olha pinga não falta tudo lhe mandei eu por ordem do pedro tupinambá já se sabe não sei se foi a falação do zé marinheiro que me escaldou mais o sangue eu senti como tudo a rodar o coração a querer pular pela boca e as pernas me fraqueando mas tomei sustância em mim e me aguentei valente e ainda pude logo dizer ao patrão do negócio eu vou correndo para lá mas a gente não se deve aproveitar dos outros deve estar prevenido do seu e vós me ser me encha aí um quarto de restilho e me corte duas toras de fumo de mas dito e feito atirei me para o caminho o sol já estava escondido e os vagalumes começavam a correr no ar parado mas perdiam o seu serviço porque a lua estava esclarecendo tudo principia a cortar uma picada que encurtava distância e saía no campinho onde ficava do outro lado a casa da festa areia estava mais quente aí dentro que no meio do campo um grande calor me tomava o corpo andei andei os lagartos corriam estremecendo o mato de vez em quando um pica-pau num tronco de madeira seca batia às horas da tarde não havia vivalma e eu com a pressa de chegar comia poeira que era gosto só parecia que encontrava o terço acabado e a chiquinha me largando de esperar com seu par fixo para toda noite pernas para que te quero a cabeça porém não estava muito boa parecia me estalar dos lados e do estômago me subia de vez em quando um enjoo lá no fundo da mata aberta e me parecia que um vulto caminhava para mim não dei importância ao sujeito e disse comigo há de ser o filho do zé marinheiro que se recolhe porque o pai não deixa ir a festa de repente ouçam a subiu fino que vinha de detrás pensei é algum camarada que se vai divertir e me chama voltei a cabeça e não vi ninguém assuntei de novo nada continuei a andar outro assubiu me passava cortando os ouvidos outro outro de toda parte se apitava do fundo do mato da boca da estrada por cima das árvores que bandão de corujas por esta noite há de ser agoro tive assim um arrepio de frio e para me sossegar quis me valer do encontro com o filho do zé marinheiro mas olhei firme para frente e não vi ninguém onde se meteu o diabo do pequeno os assubios iam me rodeando sempre eu já estava com a cabeça tonta o coração me batia galope outra vez viu pequeno na minha frente reparei bem porque ele estava perto e vi que não era o filho do português a modo que não conheço este caboclinho nós estávamos assim a umas sem braças um do outro quando o pequeno se sumiu de novo os assubios de coruja não largavam eu resmunguei que faz esse sujeitinho que desaparece de vez em quando isso não é coisa boa e ele torna a repontar então gritei com voz de susto bem alto para intimidar o cabra olá amigo que conversa é essa você anda me fazendo visagens não digo nada boca para que falaste a mataria toda passou a subiar como demônio e eu comecei a ficar apavorado com a matinada o caboclinho estava agora a umas dez varas de mim o sangue me fervia a cabeça me queimava não digo nada o certo é que avancei para o pequeno com raiva de cego ah seu diabo tu me pagas armei o pau para cima mas quando eu me vi estava seguro pelos pulsos larga berrei o caboclinho com olhos de sangue me encarava larga e eu sempre seguro fiquei como um garrote ferroado avancei para o cabra com mais zanga do que quando me atraquei com antônio pimenta uma feita numa vaquejada lembrei-me de quanto boi valente deitei por terra e agora lhe zombado por uma caturra nós lutamos para baixo para cima eu dava de cabeça na cara do bicho metia-lhe os pés na canela e ele sempre duro mal encarado com o cabo de poucos minutos eu ouvi um berro de estrondo um berro de onça ah pensei que o malvado me deixava mas foi pior porque outros berros se repetiram catitu vinha batendo o queixo gatos bravos miavam ouvi cascavel tocar seu chocalho com poucas eu estava no chão com caboclo em cima de mim toda bicharia se agitava no mato e caminhava para nós as árvores mesmo se curvavam me abafando os gaviões desciam os urubus cheiravam minha carniça eu senti um medo mole e abandonei as forças comecei a tremer de frio o suor me alagava a roupa e eu disse vou morrer meu São João e os olhos se me fecharam como de morto levei um tempão desacordado sentindo os bichos me rodeando comandados pelo endiabrado depois tudo foi caindo no sossego os meus pulsos estavam desembarassados um grande calor me fervia o corpo abri os olhos devagarinho tudo parado tudo tinha desaparecido a lua era clara como o dia eu estava afadigado de tanta luta a língua estava seca e dura que nem de papagaio abri bem os olhos e não vi mais nada nem o caboclo nem os bichos brabos mas tive então um grande medo e tratei de abalar dali passei a mão em roda de mim caçando minha garrafinha de restilho e as toras de fumo para espertar não há melhor que um gole de cana e uma masca mas não encontrei nada cacei cacei nada pus a escogitar que toda pendenga que o caboclo me fez foi para me bater a garrafa velho tio pereira me veio a cabeça com suas palavras corrupir a te assombra para tu te veres livre dá logo que o vistes cachaça e fumo e eu vi que naquela noite tive trabalho com currupira levantei me de um pulo quis correr para a ramada da maria benedita o samba devia estar aceso aquela hora olhei para a frente a estrada ia acabar longe muito longe tive medo de novo encontro voltei para trás vinha como preto bêbado cai aqui cai acolá saí no campo esbarrando com o gado os olhos os olhos me ardiam todo meu sangue batia para saltar de dentro a boca estava grossa eu trazia uma sede de jabuti mas lá vim assim mesmo navegando até a porta do rancho não tive conversa atirei me vestido na rede que com meu corpo sacudia como uma canoa no boqueirão dei por mim quando ouvi falar alto na porta era a voz de meu tio com o formoso eles abriram a tramela e um clarão da madrugada iluminou o quarto são horas joca levanta daí quis me erguer mas as forças não acudiam o velho segurou no punho da rede que estava balançando meu corpo tremia dentro como se houvesse uma dança de todos os meus ossos meu tio mandou o formoso abrir a porta e a janela ficou como o dia ele pôs a mão em cima de mim e eu abri os olhos cheios de fogo e meu tio pereira sem mais aquela resmugou zangado eu não te disse apanhaste a maldita quem te mandou tomar banho cansado aquela hora não respondi tinha vexame de relatar ao velho que era assombração de corrupira depois da narração os colonos ficaram cismando vagamente cada qual remontou por instantes aos princípios da sua vida e as recordações do passado encheram lisa a alma de sombras e saudades felicíssimo achou que era tarde e os convidou a se recolherem sendo o primeiro a erguer-se do chão os outros levantaram se bocejando um princípio de sono chegava como uma carícia espreguiçaram se satisfeitos reduzidos pela ideia de um suave repouso do rio doce da floresta vinham murmúrios brandos e os colonos em silêncio interpretavam esses sons da noite ou como vozes das mães d'água rubiçosas do amor humano ou como ruídos das vagabundagens tenebrosas dos corrupiras errantes já no dormitório os trabalhadores ressonavam sobre os colchões estendidos no chão e joca ainda se remexia inquieto sem poder dormir era uma noite inclaro que ele passava tinha a garganta seca sentia por vezes a pele arder e não achava agasalho na cama fofa e tranquila a evocação da terra natal ali no meio da floresta do rio doce estranha seus olhos e sentimentos fazia-o remontar aos quadros da sua vida passada no lugar do nascimento nesses campos de caja pió vários e inconstantes cuja mobilidade se transmitia a alma plástica dos homens aí formados no espírito santo sentia-se joca em terra alheia os montes o apertavam os desfiladeiros o sufocavam de terror e então uma saudade o transportava para a longa planície onde vivera via no verão o pasto todo morto o amor violento do sol trazia o vasto campo fendido e cortado em pedaços sem um fio verde por toda parte a secura e com ela a morte nem uma gota d'água o deserto árido e triste e sobre ele passava arrastando-se longo esguio sinuoso o caminho feito pelo pé do homem e pelo rastro do animal nos dias claros sem nuvens quando todos suplicam chuva o horizonte se confunde com o céu outras vezes nuvens descem quase a tocar a terra o sol rubro as tinge as miragens se formam estreitando o círculo visual tudo se encerra num espaço limitado e o viajante caminha para elas que se afastam inatingíveis fazendo evoluções como um exército em campo aberto e assim a mobilidade do céu ameniza a esterilidade fixa da terra nem uma gota d'água para refrescar ao menos a vista de espaço a espaço passa um boi faminto esquelético movendo os ossos num ruído desencontrado e surdo varas de porcos vão forçando a terra comendo as cobras que se estendem lúbricas e felizes ao sol manadas de gado se apresentam no horizonte como se surgindo súbitas do chão galopando loucamente farejando o ar doidas sedentas passando num turbilhão como um ciclone levantando o pó tranquilo que perturbado no seu repouso as segue envolvendo-as sufocando-as implacável veloz rubro como uma coluna de fogo ao recordar-se dessas imigrações de animais joca teve um arrepio e um ímpeto para se erguer do colchão onde se revolvia agitadamente e sempre a terra a visão da planície o perseguia agora era depois das primeiras chuvas sobre o campo uma manhã lá no cajapió joca lembrava-se como se fora na véspera acordara depois de uma grande tormenta no fim do verão a madrugada estava orvalhada mas serena e ele se erguera de sua rede para ver o tempo um grande tapete de verdura fresca e úmida parecia ter descido do céu e coberto como um manto misterioso o campo ontem mirrado os olhos perdiam-se na campina alegre o gado festejava o rebentar da vida na terra e comia a erva tenra um bando de marrecas passava grasnando pousava aqui levantava o voo acolá buscava ainda mais longe a região dos eternos lagos dias inteiros de chuvas o pasto agora era farto a água porfiava em vencê-lo e quando mais tarde o dilúvio se interrompia viam-se na vasta savana verde pontos claros que eram o refrigério dos olhos eram os primeiros lagos em volta deles uma multidão de aves aquáticas brincavam descuidosas e ostentavam as penas de cores vivas e quentes vinham pássaros de toda parte pernaltas com seu bico de colher marrecas em algazarra jassanãs leves e tímidas e a tarde quando o céu se vestia de nuvens cinzentas notava-se desfilar ora o bando marcial e rubro dos guarás ora a ala virgínia e branca das gaças no fundo dos lagos multidões de peixes borbulhavam por encanto e em tudo o mesmo milagre de ressurreição de rejuvenescimento de expansão e de vida mas as chuvas continuam a água sempre crescente vai engolindo o campo o gado mostra-se inquieto e começa a outra imigração a do inverno para os tesos ligeiras elevações da planície vão lentos e vagarosos ou aproveitando a terra firme ou metidos na água ou nadando mas sem recuar caminhando para os refúgios já no meio do inverno a água quase apagou o campo um ou outro ponto aparece como ilha e nelas o gado se amontoa e em um grande lago manso transformou-se aquilo que fora meses antes o deserto ardente e fero sobre ele repousam os grandes nenufares as múltiplas plantas aquáticas verdes largas vogando como pássaros a vida mudara descansava na cocheira o cavalo e joca sonhava-se empurrar a canoa refletindo-se o seu vulto espigado a flor silenciosa das águas mical nesse tempo cismava enquanto o sono o não arrebatava para o esquecimento tinha saboreado as lendas ouvidas aos tropeiros e parecia lhe ter arregaçado o véu que cobria a alma daqueles homens e desfrutado deliciosamente as paisagens distintas de cada espírito e os panoramas longínquos que foram os quadros da infância de cada povo gerador nas lendas alemãs milcal via passar o reno como um grande rio sagrado que foi o centro e o nervo do mundo germânico todo cheio de encantamento e cujas louras ninfas eram as espumas das próprias águas ele via os quadros secuados no tempo e os quadros novos da época medieval bruxas cavaleiros andantes e castelos todo idealismo da raça estava ali e o que nascera nas águas do rio criando fantasias e mitos mantinha-se inalterável os novos deuses latinos penetrando no seu espírito transmudaram se em divindades bárbaras as suas santas eram aquelas mesmas fadas do reno e os santos os velhos deuses sombrios e batalhadores na lenda do corrupira outro mundo se descortinava que era toda a alma do tropeiro maranhense ali estavam a mata tenebrosa as forças eternas da natureza que assombram e cujo símbolo era essa divindade errante que anima as árvores que sacode do torpor tropical as feras ou que protege a natureza intimidando o homem seu perpétuo inimigo ela espanta vinga-se e beneficia transveste-se em mil figuras em criança maligna que é a sua encarnação preferida em animal ou vegetal conforme a astúcia ou a força o exigem mil cal sentia naquelas legendas o encontro dos vários aspectos dos feitiços e cada um traduzia os instintos os desejos os hábitos diferentes dos homens mundo encantado e misterioso esse das almas dos povos o verdadeiro filósofo pensava mil cal será aquele que conhecer as origens não só da história ou da sociedade mas de uma alma isolada aquele que tiver o segredo de ponderar os espíritos de desvendar nas células cerebrais as remotas sensações vitais dos povos e de possuir a intuição para distinguir na inteligência de um homem a dosagem perfeita do estranho precipitado da treva com a pureza do ódio ingênito de uma raça com o amor orgânico de outra e mil cal ia lentamente adormecendo feliz e sossegado naquela bem fazeja noite tropical no meio de homens primitivos no seio de uma nova terra suave e forte e o que era cisma da vigília se ia pouco a pouco transformando no puro sonho em que ele entrevia num horizonte iluminado surgindo docemente uma nova raça que seria a incógnita feliz do amor de todas as outras que repovoaria o mundo e sobre a qual se fundaria a cidade aberta e universal onde a luz se não apague a escravidão se não conheça onde a vida fácil risonha perfumada seja um perpétuo deslumbramento de liberdade e de amor lentes se esforçava por dormir e se debatia inutilmente para afastar os tumultuosos pensamentos que lhe galopavam na cabeça as visões acumuladas nos últimos dias de travessia da mata persistiu em toda sua força ora sentia-se esbraseado com o sol que inflamava as coisas e lhe queimava o sangue ora sentia-se passar pela sombra úmida da floresta cuja exuberância e vida se filtravam deliciosamente até a sua alma ora era o rio imenso pujante que corria para ele impelido por uma força desse poder misterioso que animava as moléculas mais íntimas de todo aquele mundo novo e lentes via por toda a parte o homem branco apossando-se resolutamente da terra e expulsando definitivamente o homem moreno que ali se gerara e lentes sorria com orgulho na perspectiva da vitória e do domínio de sua raça um desdém pelo mulato em que ele exprimia o seu desprezo pela languidez pela fatuidade e fragilidade deste turvou-lhe a visão radiosa que a natureza do país lhe imprimira no espírito tudo nele era agora um sonho de grandeza e triunfo aquelas terras seriam o lar dos batalhadores eternos aquelas florestas seriam consagradas aos cultos temerosos das virgens ferozes e louras era tudo um recapitulado a antiga germânia ele percebia no seu cérebro exaltado que os alemães chegariam não em pequenas invasões humildes de escravos e traficantes não para lavrar a terra para recreio do mulato não para mendigar a propriedade defendida pelos soldados negros eles viriam agora em grandes massas galeras imensas e numerosas os desembarcariam em todo o país eles viriam numa ânsia de posse e de domínio com sua áspera virgindade de bárbaros em cortes infinitas matando os homens lascivos e loucos que ali se formaram e macularam com suas torpesas a terra formosa eles o eliminariam com o ferro e com o fogo eles se espalhariam pelo continente fundariam um novo império se revigorariam eternamente na força da natureza que dominariam como uma vassala e senhores e ricos e poderosos e eternos repousariam para sempre na alegria da luz mas no sonho de lentes sobre as naus que velejavam sobre os exércitos que caminhavam uma massa imensa e preta marchava no céu qual uma nuvem condutora e depois se transformava numa figura estranha agigantada cujos olhos penetrantes desciam do alto envolvendo as terras e os homens com uma força invencível e magnética então lentes viu pairar sobre a terra do brasil a águia negra da germânia capítulo 4 gravado por adriana sacioto na manhã seguinte milcal e lentes muito cedo estavam admirando o lugar no seu passeio aproximaram-se do rio doce que depois de se fatigar em curvas de réptil por entre os brandos contornos da terra maravilhosa do espírito santo ali se desdobrava a perder de vista as grandes chuvas dos dias anteriores tinham enchido fartamente o rio sobre cujo doce luzidio e dormente a brisa perpassava volátil estremecendo num leve arrepio a úmida superfície era única quebra da imobilidade a onipotente amplidão das águas engolir as margens devorar a vegetação das praias e o tronco das árvores cujos galhos outrora pendidos como chorões simulavam sorver a água e agora quase submersos tingiam numa orla verde o cinzento pérola do rio a cheia domina toda a paisagem avassalando com singular grandeza o perfil da mata crivada de clareiras e a tímida linha de montanhas ao longe emanadas das águas suspensas sob o céu névoas densas apagam por instantes o sol a sombra cobre a terra e faz a cor abre-se uma trégua para o eterno conflito da luz e dos tons e o panorama que se apresenta não é o constante dia de sol pleno inundando de um só colorido fulvo amarelo o espaço e as coisas não é a larga e quente paisagem monótona indistinta onde o crepúsculo é um sonho fugaz e a noite cai como uma cortina negra que fecha bruscamente o dia milkau e lentes sentiram ressurreição das cores esplêndidas e nestas voluptuosamente repassavam o faminto apetite da vista não há nada dizia o milkau enquanto andavam como esta tranquilidade para formar o quadro da vida e hoje me sinto feliz como jamais pensei que o seria é que a felicidade é o esquecimento e a esperança parece-me que atingimos uma região aonde não chegam os gemidos humanos aqui não há um sinal de sofrimento tudo é vida fácil risonha e amável no fundo a natureza humana é feita para o gozo por isso mesmo o prazer lhe é mais inerente e imperceptível e a dor sensação estranha e rude o espalha como um tufão quantos elementos porém não estão em nós para afastar a dor com que facilidade não a esquecemos e como um só minuto de descanso não nos dá ilusão da eterna calma é que nós somos vítimas dos divertimentos da natureza que por esses pérfidos e doces venenos cujos segredos ela possui nos acorrenta a vida para martirizar nos ao seu sabor mas a vida é mais natural do que a morte o prazer mais do que o sofrimento e tu emprestas a natureza uma consciência que ela não tem ela não existe como entidade distinguindo-se pela vontade a nossa superioridade sobre ela tu sabes está exatamente nessa consciência que é nossa que percebe as suas leis as suas fatalidades e nos obriga a tomar o caminho mais seguro para harmonia geral e hoje aqui situados neste mundo que começa ainda virgem dos sacrifícios temos de tirar o verdadeiro sentido da nossa excepcional situação adormeçamos as tristezas do nosso passado já que não podemos apagá-las de todo e a vida nova se abra para nós como um sonho realizado e eu também vejo aqui a terra imaculada com as suas grandes energias de felicidade e nela viverei para ver reconstruída a cidade antiga forte dominadora que saltando pelos séculos de humilhação venha renascer neste grande cenário a esperança disse mil cal a sorrir apodera-se de nós e arrebata nos para o futuro não é verdade que somos felizes pela linha da praia que a enchente comendo o mato tornava apenas uma vereda continuavam eles o passeio muitas muitas vezes tinham de abandonar o caminho e cortar pelas picadas dentro da vegetação outras passavam aos pulos de pedra em pedra e riam com essa ginástica abandonados a sensação agradável da fresca manhã e a volúpia das ilusões por longo espaço o panorama era imutável mas o que havia de monótono não fatigava porque a vastidão das águas a sua opulência eliminava o enfado como que alargando o espírito num conforto amplo e bem fazejo hoje disse milcal quando chegaram a trecho desembaraçado da praia devemos escolher o local para a nossa casa não haverá dificuldade nesse deserto de talhar o nosso pequeno lote desdenhou lentes quanto a mim replicou milcal uma ligeira inquietação de vago terror se mistura ao prazer extraordinário de recomeçar a vida pela fundação do domicílio e pelas minhas próprias mãos o que é lamentável nesta solenidade primitiva é a intervenção inútil do estado o estado que no nosso caso é o agrimensor felicíssimo não seria muito mais perfeito que a terra e as suas coisas fossem propriedade de todos sem venda sem posse o que eu vejo é o contrário disto é antes a venalidade de tudo a ambição que chama ambição e espraia o instinto da posse o que está hoje fora do domínio amanhã será presa do homem não acreditas que o próprio ar que escapa a nossa posse será vendido mais tarde nas cidades suspensas como é hoje a terra não será uma nova forma da expansão da conquista e da propriedade ou melhor não vês a propriedade tornar-se cada dia mais coletiva numa grande ânsia de aquisição popular que se vai lastrando e que um dia depois de se apossar dos jardins dos palácios dos museus das estradas se estenderá a tudo o sentimento da posse morrerá com a desnecessidade com a supressão da ideia da defesa pessoal que nele tinha o seu repouso pois eu se me fixar na ideia de converter me em colono desejarei ir alargando o meu terreno chamar a mim outros trabalhadores e fundar um novo núcleo que signifique fortuna e domínio porque só pela riqueza ou pela força nos emanciparemos da servidão o meu quinhão de terra explicou milkau será o mesmo que hoje receber não o ampliarei não me abandonarei a ambição ficarei sempre alegremente reduzido à situação de um homem humilde entre gente simples desde que chegamos sinto um perfeito encantamento não é só a natureza que me seduz aqui que me festeja é também a suave contemplação do homem todos todos mostram a sua doçura íntima estampada na calma das linhas do rosto há como um longínquo afastamento da cólera e do ódio há em todos uma resignação amorosa os naturais da terra são expansivos e alviçareiros da felicidade de que nos parecem os portadores os que vieram de longe esqueceram as suas amarguras estão tranquilos e amáveis não há grandes separações o próprio chefe troca no lar o seu prestígio pela espontaneidade niveladora que é o feliz gênio da sua raça vendo os eu adivinho o que é todo este país um recanto de bondade de ouvido e de paz há de haver uma grande união entre todos não haverá conflitos de orgulho e ambição a justiça será perfeita não se imolarão vítimas aos rancores abandonados na estrada do exílio todos se purificar e nós também nos devemos esquecer de nós mesmos e dos nossos preconceitos para só não perturbarmos a serenidade desta vida no encalço deles uma voz clamava tirando-os da divagação mas então que fugida foi essa para onde se botam voltaram-se como se despertassem e viram a cara triangular interrogativa do agrimensor que vinha quase a correr bom dia disse milcal agarrando com entusiasmo as duas mãos de felicíssimo que se atirava a ele num gesto festivo e bondoso pregaram-me uma peça acordo visto-me num pulo vou procurá-los para um dedo de prosa e os meus amigos já tinham azulado tivemos pena de acordá-lo pois havia um grande silêncio na casa quando saímos e distraídos viemos até aqui pois eu insistiu agrimensor pus-me a caça de vocês farejei aqui e acolá e fui bem feliz em ter virado para e nem tomar um café nem nada não acha disse lentes melhor desistirmos disso e aproveitarmos o tempo para um passeio mais longo seja voltaremos ao barracão a hora do almoço porque não aproveitamos para ver o lote de que ontem lhes falei de que lado fica perguntou milkau aqui mesmo nesta direção e felicíssimo olhando rapidamente para os lados concluía orientado aqui devemos estar no lote 20 mais ou menos andemos um pouco um quilômetro e eu lhes mostrarei o número 10 felicíssimo tomou a frente seguido pelos outros caminhando um a um na estreita beirada a conversa ia se fazendo em vozes altas seguia imprevista sem sequência aos saltos e trambolhões e o sol que se desprendia das nuvens transformava com violência o repousado quadro da manhã nevoenta inundado subitamente de amarelo o rio chamejava em ouro como se fosse toda grande e incandescente massa do sol derretida correndo sobre a terra estão cansados gritou felicíssimo que juízo faz de nós perguntou lentes é por causa do caminho porque realmente tomamos pelo pior se tivéssemos vindo por cima tudo ia bem ó diavo o agrimensor num falso movimento meteu o pé na água saltando ligeiro para adiante lentes que o seguia recomendou lhe cautela algumas vezes tinham de se abaixar para se desviarem dos galhos e dos arbustos outras era preciso aguentá-los com a mão o agrimensor divertia-se em gritar para trás de instante em instante galho à direita aguenta com a mão segurava o ramo e quando via este sustido pelo companheiro largava-o às vezes era precipitado e uma lambada forte e farfalhante batia no rosto ou no corpo do vizinho cuidado implorava o outro a sorrir e assim foram até que em frente a um atalho felicíssimo enveredou por este à direita e virou-se para os imigrantes tomando um lago fôlego ai que brincadeira nunca pensei que o rio estivesse tão cheio agora cortemos por aqui que vamos cair mesmo dentro do lote passando para a ligeira sombra do mato e caminhando pela picada que não era muito batida nem destocada e iam vagarosamente evitando os tropeços e as poças d'água lente escalado suspirava bocejando tudo aqui será uma grande dificuldade pensava ele não há estradas não há menor sombra de conforto tudo é agreste e selvagem não é melhor que eu desista de fazer esta vida de colono e me enterre aqui num armazém de comércio onde o caminho já esteja aberto e tudo aparelhado pelos outros realmente que loucura tirar-me nessa campanha contra a natureza inculta não é preferível toda e qualquer outra vida a esta não é e os seus olhos descansaram em milcal que lhe sorria como um bem aventurado que delicioso deserto dizia-lhe este a penetrarem mais e mais no mato espesso é pena que a estrada não seja melhor para gozarmos desembaraçados este passeio respondeu o outro quase tímido receioso de deixar transparecer o seu desalento ó descansa que havemos de abrir caminhos por tudo isto limparemos as estradas prepararemos o terreno e matando a solidão levantaremos uma habitação risonha que nos recompense não é verdade aqui não falta em que trabalhar cortou o agrimensor em geral os colonos não querem fazer nada limitam-se a sua casa ao seu terreno e esperam que o governo se mexa que lhes dê estradas pontes e tudo mais e que não se faça lá vai uma queixa por intermédio do roberto ou de qualquer outro figurão ao governador sabe a política se mete no meio e nós estamos a levar carões todos os dias imagino que o senhor deve ter muitos aborrecimentos disse complacente milcal não faltam amofinações agora mesmo tem um ofício do inspetor mandando o engenheiro informar a respeito de uma representação dos colonos sobre uma ponte que está com um madeiramento estragado creio mesmo que já caíram os paus nós pedimos verba e como de costume o inspetor não se importou com o que disse o pessoal os colonos porém que são matreiros foram a fonte limpa e roberto arranjou com eles um abaixo assinado que mandou para a vitória o governador se assanhou logo com medo das eleições mandou o papel ao inspetor que por sua vez o mandou para cá o engenheiro a fim de fazer o orçamento das obras e isto leva ainda um horror de tempo e a minha vingança é que quando vier o dinheiro será muito pouco porque o tempo não descansa o pau vai apodrecendo dia a dia e é preciso fazer a ponte de novo lá vem outra vez segundo o barulho e neste tempo que recurso tem os moradores se a ponte cair perguntou inquieto meu cal ora muito simples bota uma pinguela de lado a lado e vão vivendo sou um seu criado e estou meninando para o governo inspetor e toda essa régua a zanga do agrimensor era dessas que passam à medida que é espraiada num desabafo de linguagem e imediatamente depois ele tinha esquecido tudo e voltava a sua jovialidade andaram mais um pouco pela picada e saíram perpendicularmente em um caminho mais largo e mais limpo está aqui o lote que lhes recomendo disse felicíssimo andando mais uns passos pela nova estrada os outros olharam um matagal cinzento com as árvores crescidas e todo tapado pela vegetação que era forte e traduzia fertilidade do solo não viam nada de lado a lado a vereda fora aberta em plena mata e tudo era encerrado numa sombra infinita e cálida ficaram mudos e como ligeiramente apavorados pelo recolhimento das coisas e como se uma sensação de isolamento de separação do mundo os mortificasse por instantes felicíssimo em cujo espírito tréfego e intempestivo o silêncio não tinha abrigo impacientou-se por uma resposta acrescentando este lote é muito bom vejam que terra cada pau de respeito é preciso um pouco de trabalho não nego depois do roçado que não é nada a dificuldade está na limpa vocês porém fazem um arranjo com a turma e eles acabam isto num abrir e fechar de olhos ó há de ser um gosto aqui estamos bem concordou milcal a quem uma onda de ilusão sacudia o torpor da instantânea covadia estou por tudo disse lentes arrastado e dissimulando a divagação de outros pensamentos e apoiou-se negligentemente a uma sucupira o agrimensor olhou a árvore faz pena disse compassivo botar tudo isso abaixo eu por mim acudiu milcal levado pelo mesmo sentimento preferiria um lote onde não fosse preciso esse sacrifício não há nenhum respondeu felicíssimo o homem notou lentes a sorrir com ar de triunfo há de sempre destruir a vida para criar a vida e depois que alma tem esta árvore e que tivesse nós a eliminaríamos para nos expandirmos e milcal disse com a calma da resignação compreendo bem que é ainda a nossa contingência essa necessidade de ferir a terra de arrancar do seu seio pela força e pela violência a nossa alimentação mas virá o dia em que o homem adaptando-se ao meio cósmico por uma extraordinária longevidade da espécie receberá a força orgânica da sua própria e pacífica harmonia com o ambiente como sucede com os vegetais e então dispensará para subsistir o sacrifício dos animais e das plantas por ora nos conformaremos com este momento de transição sinto dolorosamente que atacando a terra ofendo a fonte da nossa própria vida e firo menos o que há de material nela do que o seu prestígio religioso e imortal na alma humana enquanto os outros assim discursavam felicíssimo no seu amor ingênuo à natureza mirava as velhas árvores e com a mão meiga festejava-lhes os troncos como os últimos afagos dados às vítimas no momento do sacrifício dentro da mata penetrava o vento da manhã e nas folhas passava brandamente levantando um murmúrio baixo humilde que se escapava de todas as árvores como as queixas surdas dos moribundos então que decidem perguntou aos outros o agrimensor os imigrantes concordaram de bom grado em se estabelecer no terreno indicado fazem muito bem porque esta situação é admirável para o café e além disto é muito cômoda aqui à beira da estrada e vê-se bem o rio indagou antes sem dúvida é só desbastar o mato aí está à vista do estirão d'água será uma delícia uma casinha neste belo ponto comentou milcal numa irradiação de íntimo bem-estar hão de ver e agora toquemos para o barracão são horas do almoço e hoje mesmo voltaremos com os homens para a medição puseram puseram-se a caminho alvoroçados com os vários sentimentos que os trabalhavam na estrada falavam alto espantando os pássaros dormentes e sacudindo do voluptuoso letar dos calangos que se escapuliam pelas folhas secas numa música de chocalho chegados ao barracão foram logo para o escritório e aí em frente ao grande mapa dos terrenos o agrimensor mostrou-lhes a posição do prazo escolhido continuando nos calorosos elogios e ao mesmo tempo molhando uma pena em tinta encarnada marcou o lote com uma cruz a semelhança dos outros que já tinham sido concedidos as folhas dos requerimentos eram fórmulas impressas e em uma delas milcal teve de encher com as indicações especiais de identidade os pontos em claro isto feito os dois companheiros entregaram a petição assinada pagaram as custas da medição e da planta e foi esta a única formalidade para a entrega do prazo pois graças a condescendência do chefe felicíssimo punha e dispunha das terras a distribuir e eis como pensava milcal toda complicada engrenagem do estado com as suas repartições custosas os seus inúmeros funcionários afinal se concentra nas mãos seduzidas de um humilde agrimensor que de fato é o senhor absoluto desses bens públicos vamos a boia que já vai ficando tarde vocês devem estar dando horas pois ainda não puseram nada no alforje disse felicíssimo passando a mão espreguiçada no ombro de lentes este furtou instintivamente o corpo como para não ser esmagado pelo gesto da intimidade os trabalhadores já rodeiavam a mesa preparada pobremente para o almoço quando os outros entraram na sala a refeição a princípio correu ruidosa todos estavam expansivos pela fome pelo começo da familiaridade para o fim felicíssimo passou a entristecer uma súbita preocupação se apossou dele e por mais que lutasse para disfarçar não pôde resistir caiu numa cisma profunda isto espalhava na mesa uma leve melancolia que refreiava a expansão mal acabou o almoço os homens da turma habituados a essa aflição íntima do agrimensor e que era o prenúncio das medições dos lotes retiraram-se do barracão donde o semblante do chefe carregado de sombras os expelia mais depressa no terreiro cercaram um barril d'água em que mergulharam as mãos esfregando depois as caras com estrépito bufando o bocal do barril era pequeno para tanta gente e os homens rindo disputavam entre si a precedência uma alegre algazarra se formou cada qual esmurrava o companheiro arrastava-o no meio de amáveis insultos rindo sem saber de que mas alvar e gostosamente vamos a vim se gritou felicíssimo e a voz de comando a alma obediente dos homens serenou e todos em ordem terminaram a ablução depois armaram-se com os instrumentos e ferramentas e puseram-se em marcha na frente felicíssimo com os novos colonos ia atrás por vezes no caminho milcal cortesmente procurou conversar com o agrimensor que soturno se metia consigo mal respondendo as perguntas então seguiam em silêncio ruminando os seus pensamentos abrasados pelo calor do sol que mesmo no mato coberto era abafadiço houve um momento depois de andarem bastante em que felicíssimo deu voz de alta todos pararam mecanicamente é aqui que temos de abrir o rumo os trabalhadores começaram a desatrelar os instrumentos e os seus apetrechos acessórios o agrimensor acompanhava os com uma compenetração religiosa e foi com certa sofreguidão que viu abrir-se uma caixa e dela se retirar um instrumento que recebeu em suas mãos com febril ansiedade pediu a tripéça que um homem lhe apresentou rápido e sobre aquela passou o agrimensor a atarrachar um instrumento havia uma calma grave em todos e o moço cearense entregava-se a sua tarefa com extrema atenção depois de algum tempo tomou posição com seu aparelho e ordenou a três trabalhadores que seguissem pela frente da estrada com as balizas pintadas em zonas brancas e encarnadas e virando-se para milcal e lentes disse com solenidade não sei se os senhores conhecem isto é o teodolito estupenda invenção dispensa grande trabalho para levantar as plantas hoje fazemos medições enquanto diabo esfrega um olho porque como sabem é a combinação do nível e da altura toma-se um ângulo horizontal e um ângulo vertical ao mesmo tempo grande invento sem ele não sei como me arranjaria os novos colonos conheceram pasmos um novo felicíssimo e não sorriram o agrimensor calou-se ainda mais solene e entregou-se todo ao instrumento mirava na objetiva abaixava-se erguia-se para espiar por cima voltava a retificar as lentes torcendo-as hora demais hora de menos sempre com insucesso já o tomava angústia de não acertar mas ora teimava em seus movimentos ora abandonava o aparelho e ia mirá-lo de longe voltava um instrumento tornava a ajeitá-lo espiava outra vez e sempre o mesmo resultado negativo em roda faziam um tímido silêncio os trabalhadores que conheciam esse momento terrível do teodolito e só neles felicíssimo se transformava a ponto de insultar e espancar os seus homens cada um o temia e instintivamente se ia afastando do aparelho perturbador com medo de algum desabafo e a aflição do agrimensor naquele dia redobrava a vista de milcal e lentes para quem ele preparava a cena da sabedoria o sol esquentava no chão os pés queimavam um suor frio e extenuante alagava o agrimensor o tempo ia correndo sem resolver-se a medição e para felicíssimo atado em sua angústia parecia interminável ah disse aos hóspedes ele tem hoje o diabo no corpo não consigo ver nada com certeza foi quebrado por algum desses miseráveis e olhava raivoso o grupo dos trabalhadores que agradeciam com os olhos a presença dos novos evitando maiores consequências da cólera do chefe neste tempo os homens das balizas estavam fatigados e começavam negligentes a oscilar os marcos felicíssimo arremessou-se ao primeiro oh seu ordinário eu logo vi que era você que não me deixava pôr em ordem o teodolito afastando o pau da linha o homem desculpou-se dizendo que arreara o maco quando o chefe já não estava no aparelho felicíssimo ficou colérico mas a ânsia e a vergonha do insucesso não davam forças a sua ira ao contrário enfraqueciam-no tornavam-no gago murcho voltou ao instrumento e agora definhava no desespero de conseguir qualquer observação uma grande tristeza apoderou-se dele milcal com pena disse-lhe é melhor deixarmos isto para amanhã hoje está muito quente almoçamos bem tínhamos andado antes o senhor está fatigado deixe para amanhã com a fresca e depois quem sabe o teodolito pode estar quebrado e em casa e em casa mais à vontade o desarma para ver sim é melhor com certeza há alguma coisa aqui dentro mas para não perdermos tempo se fizéssemos a medição com a fita é um sistema atrasado e de que não gosto mas enfim se o aparelho está quebrado não há remédio com certeza guarde isto ordenou felicíssimo a um homem apontando desdenhoso para o instrumento os trabalhadores miravam-se todos com ar inteligente cumpria-se a velha e acostumada comédia do teodolito eles sabiam bem que o agrimensor em mais de duzentas medições não conseguira trabalhar com o maldito instrumento que sobre ele exercia uma influência satânica lhe alterava o caráter o punha fora de si e era a causa desse terror cujos prenúncios lhe sombreavam o espírito desde o fim do almoço à medida que o teodolito ia desaparecendo na caixa a alma de felicíssimo ia se libertando da angústia e o seu jovial humor o retomava francamente apagando os traços da agonia científica esses mulatos diziam a parte lentes a milcal e como agrimençou se aproximasse deles desinteressado do teodolito o alemão parou disfarçou alteando a voz um pouco sarcástico vamos a fita a medição fez-se como sempre as medidas foram tomadas na fachada da frente do terreno e nos fundos dentro da mata postes fincados nos quatro ângulos assinalavam o lote adquirido pelos dois imigrantes faltava porém abrir o rumo que separasse de lado a lado este quinhão de terra dos outros milcal dirigiu-se a felicíssimo e perguntou-lhe se podia contratar com os homens esse serviço para aquela hora mesma o cearense objetou que a planta não estava tirada não seja essa dúvida disse milcal os macos estão colocados e o rumo irá sendo aberto com as balizas e medidas rigorosas nós tomamos a responsabilidade de abrir novo rumo se esse não sair de acordo com a planta o agrimensor bondoso e serviçal aquiesceu e milcal entendeu-se com os homens momentos depois os trabalhadores estavam a derrubar o mato a principio iam escolhendo para cortar os pequenos arbustos ladeando quando se encontravam com uma árvore mais robusta ainda receiosos de acometer o trabalho o rumo ia saindo acanhado e torto mas quando miraram o serviço feito os homens como que despertaram da sua instintiva preguiça e estimulados à vista dos estranhos atiraram-se duramente a derrubada o machado cantava com energia no âmago dos troncos e derrubadores em grupo combatiam ao mesmo tempo uma pobre árvore havia uma raiva uma fúria histérica de destruição e em pouco tempo estavam completamente alheios a tudo e entregues a sua vertigem malvada o ferro não descansava nos braços sempre em movimento num compasso vagaroso ouvia-se cair o machado deslocando o ar e arrancando um ronco forte dos robustos peitos dos devastadores quando estes encontraram um pau mais duro redobravam de ardor o suor lhes escorria o golpe era tirado bem do chão e no impulso furibundo o ferro penetrava tanto que para desprendê-lo o homem tinha de fazer um esforço desesperado iam para adiante agora harmônicos irregulares a pequena fadiga fazia bem aos seus membros hercúleos e a alegria se lhes espraiava nos rostos com gestos não mais roncavam com a ânsia dos primeiros movimentos agora habituados ao exercício serenavam distraíam-se e das suas bocas rudes deixavam sair os velhos cantos amados joca fora o primeiro a soltar a voz os alemães instintivamente o imitaram e cada um em sua própria língua cantava versos bebidos na fonte natal mulato maranhense dizia as saudades do seu coração tudo que mais amava com as íntimas energias do seu ser humano e cantava num tom que era um longo soluço adeus campo e adeus mato adeus casa onde morei já que é forçoso partir algum dia te verei era o grande acontecimento o drama da sua vida esse abandono da terra natal e ele o cantava sem atender a ninguém cravando mecanicamente o machado nas árvores em outros momentos abandonava esse queixume e dos seus lábios inconscientes saiam versos de outro caráter viu teu rastro na areia e pus me a considerar que encantos não tem teu corpo se o teu rastro faz chorar nesta imagem tão fina e tão superior de um sentimento animal joca expandia se em gritos voluptuosos perpassava na cadência e no pensamento da estrofe o frêmito da luxúria meiga e doce de toda sua raça a esta solitária voz brasileira juntavam-se os assentos fortes e musicais das vozes alemãs elas cantavam em coro e os versos que diziam eram ecos das tabernas do país germânico e por um momento ali mesmo em plena selva tropical os imigrantes sonhavam pela sugestão das cantigas que se reuniam a beber joviais e ruidosos os velhos alemães bebem mais um mais um a derrubada do rumo prosseguia mais ativa e mais alegre os ecos recolhiam as rimas singulares das duas raças que se casavam no ar numa união estranha teu rastro faz chorar knock knock em milkau havia uns dias no alojamento dos imigrantes deixava embebido na contemplação correr o tempo e não se decidia a começar essa vida arquitetada pelo seu coração em longo sonho uma piedade indefinida diante do sacrifício da mata o entorpecera sentia que um pouco da beleza e do esplendor da terra ia morrer e milkau vibrava com a recordação de todo sofrimento que o homem tem causado no mundo passando indiferente sem ouvir o gemido do mar rasgado a queixa da floresta ardente o estremecimento do ar cortado por toda parte destruindo como um fatal portador da morte a integridade da forma e em roda dele a vida em tudo na terra geradora na mulher que ele ama no pó que pisa tudo vive tudo tem uma voz uma alma na harmonia eterna do universo mas ainda assim milkau perdoava o homem compreendia a fatalidade do seu destino e resignava se numa subordinação indiscutível e indefinida a necessidade amanhecia quando se chegou a lentes e disse resolutamente temos de queimar o mato a ideia do fogo chamejou no espírito do companheiro pouco depois os homens foram reunidos e todos penetraram na floresta com um recolhimento sacerdotal de de quem vai cumprir os ritos de cultos infernais num dos ângulos da mata lançaram fogo a primeira moita que lhes pareceu mais ressequida antes que a labareda apontasse para o alto as línguas ardentes rubras rápidas uma fumaça grossa se desprendia do fundo da toiça suspendia se no ar leve da floresta vagando na direção dos caminhos como pastosas nuvens fogo erguera-se e lambia num anseio satânico os troncos das árvores estas estremeciam num delicioso espasmo de dor toda ramagem da base foi ardendo e as parasitas como rastilho de pólvora levavam as chamas a copa e a fumaça aumentando entupia as veredas e arremessava para frente o bafo quente do fogo que lhe seguia no encalço muitas árvores estavam contaminadas ardiam como tochas monstruosas e estendendo os braços umas às outras espalhavam por toda a parte a voragem do incêndio o vento penetrava pelos claros abertos e esfuziava atiçando as chamas pesados galhos de árvores que caíam troncos verdes que estalavam resinas que se derretiam estriptosas faziam a música desesperada de uma imensa e aterradora fuzilaria os homens olhavam-se atônitos diante do clamor geral das vítimas línguas de fogo viperinas procuravam atingi-los recuavam fugindo a perseguição das colunas que marchavam pelos cimos da mata se escapavam aves espantadas remontando às alturas num voo desesperado pairando sobre o fumo o maraponga feria o ar com grito metálico e cruciante os ninhos dependurados arderam e um piá choroso entrou no coro como nota suave e triste pelas abertas do mato corriam os animais destocados pelo furor das chamas alguns libertavam-se do perigo outros caíam inertes na fornalha num alvoroço de alegria os homens viam amarelecer a folhagem verde que era a carne e fendesse os troncos firmes eretos que eram a ossadura do monstro mas o fogo avançava sobre eles interrompendo-lhes o prazer surpresos atônitos repararam que a devastação tétrica lhes ameaçava a vida e era invencível pelo mato adentro quase pelas terras alheias e feros e duros atiravam-se a inchada para cavar o aceiro do lado da praia o trabalho foi fácil o terreno estava desbastado e limpo aí abriram rápido o suco protetor do outro lado no meio da floresta nos limites da área do lote a luta foi tremenda a nevrose do pavor centuplicou lhes as forças os pigmeus que se não mediam com as árvores e que não podendo vencê-las tinham recorrido ao fogo agora sob o aguilhão da defesa própria se arrojavam contra os paus com o denodo de gigantes e afogueados enegrecidos cavaram a trincheira pelo rumo e se encontravam o embaraço de algum tronco atacavam no machado com raiva com ânsia com febre o aceiro foi sendo aberto até que o fogo se aproximou a coluna como um ser animado avançava solene sófrega por saciar o apetite sobre a terra queimada na superfície aquecida até ao seio continuava a queda dos galhos o fogo não tardou a penetrar num pequeno taquarau ouviram-se sucessivas e medonhas descargas de um tiroteio quando a taboca estalava nas chamas o fumo crescia e subia ao ar rubro incendiado os estampidos redobravam as labaredas esguichavam enquanto a fogueira circundava num abraço a moita de bambus a cem metros de separação os colonos cavavam sempre farto de devorar a carne dura do bambual o fogo desafogou-se e céleri e tlépido foi verediando por um atalho sorvendo os arbustos que se erguiam a margem até chegar o aceiro já os homens no esforço imenso se tinham adiantado as chamas abeiraram-se da vala e diante do espaço aberto e intransitável detiveram-se e espalharam-se para a direita e para a esquerda continuando a sua obra os colonos e trabalhadores semi-mortos voltavam a casa logo que se reconheceram senhores do perigo invencíveis sacrificadores da terra à noite da varanda do barracão quando as estrelas em ritmo moroso parecia caminharem no céu milcal chamava na sua imaginação a vinda dos tempos sem violência e os outros miravam numa diabólica satisfação a mata esbraseada se estorcer nas agonias do incêndio capítulo 5 gravado por briana a felicidade de milcal era perfeita tinha limitado o inquieto desejo apagado do espírito as manchas da ambição do domínio e do orgulho e deixado que a simplicidade do coração o retomasse e inspirasse trabalhava mansamente no quinhão da terra que ocupava a sua pequena habitação erguida no silêncio da mata era humilde como outras dos colonos nada existia ali que fosse a traição do gosto refinado ou uma pequena consolação de volúpia apenas quebrando a uniforme monotonia rústica o quarto de dormir de milcal impressionava como uma capela ardente de amor de veneração e de saudade estava povoado de retratos como veladores penates que o homem transportava nas suas migrações sobre a terra aí se viam pessoas da família essa mãe quase filha com grande olhos de dor e súplica perene o pai iluminado por um sorriso de mártir e a mulher criança que amara quando ela passou diante dos seus olhos transfigurando-se para morrer os mais eram retratos das grandes figuras humanas poetas amorosos sofredores era com essas imagens que me calvivia na comunhão funda e religiosa que dá alegria perpétua e que enche o vazio do isolamento sentia-se emparado por um fluido de esperança que resignação que emanando do amor e das lembranças o envolvia dando-lhe uma armadura invencível e a vida dentro deste quadro sorria-lhe como uma deslumbrante ressurreição o trabalho pelas próprias mãos dava-lhe a sensação positiva da sua dignidade humana os seus olhos procuravam em torno o mundo para onde ele se queria dirigir num forte desejo de afeição feliz e engrandecido não pelo que tinha feito mas pelo que aspirava fazer sem demora meu cal espairava-se em relações com o grupo colonial do Rio Doce achava um encanto em conviver com esta gente primitiva que o recebia sem desconfiança e que se ia deixando infiltrar sua cordura e meiguice meu cal sem orgulho de inteligência conformava-se com todas as lições que lhe davam os antigos e experientes colonos sobre as coisas da lavoura vendo-o assim atento mais lhe queriam os camponeses que ele não atemorizava com sua educação e em sua presença tinham instintivamente uma atitude cheia de simpatia e respeito meu cal estava destinado a ser pouco a pouco a figura central daquela região e sem reparo os colonos iam absorvendo seu imortal prestígio como a terra bebe imperceptivelmente as finas gotas do orvalho até ficar saciada ao contrário do seu companheiro lentes vivia triste num íntimo e reservado desespero a vida que tomara era para ele uma grande humilhação torturando-o essa pungente agonia de praticar a existência condenada pela ideia ficar ali ao lado de milcal incapaz de abandoná-lo preso às seduções do camarada que eram o estímulo para a agitação do seu pensamento o caráter fraco traía a audácia do sonhador e a bondade do sentimento entorpecia-lhe as maldades grandiosas do seu idealismo e assim inativo paralisado caminhando na doce sombra de milcal ele o criador da força o apóstolo da energia completava-se na contradição como um verdadeiro homem para se distrair e dar um pouco de fadiga aos nervos Lenz encarregava-se das viagens das compras da casa e sentia uma expansão de alegria quando atravessava solitário as montanhas em silêncio e sobre elas dava grandeza aos seus sonhos de vida outras vezes caçava estenuando-se calmando-se num esforço tenaz e porfiado era então que lhe sucedia encontrar no mato o vizinho taciturno que passara na tarde de sua chegada de fronte do barracão sempre calado desdenhando qualquer conversa o velho alemão ágil enérgico primitivo seguia cercado da sua ardém matilha cujos cães o festejavam aos saltos ou iam à sua frente de orelhas caídas farejando o chão uma tarde lentes voltava da santa teresa trazendo a notícia de que no dia imediato haveria uma festa em jequitibá o novo pastor celebrava o seu primeiro serviço religioso com o concurso dos pastores de autona e luxemburgo em santa teresa e nas casas dos colonos por onde lentes passara todos se preparavam para esta diversão milcal que se queria identificar com os hábitos da nova sociedade a que se consagrava resolveu ir ao jequitibá e na madrugada seguinte os dois amigos partiram marchando sempre por um caminho de montanhas raras vezes a paisagem transmitiria a milcal uma emoção maior do que naqueles terrenos altos estava ele todo possuído pelo espírito da ascensão e sua alma escalara também nas regiões silenciosas plácidas e vastas do infinito sob a transparência cristalina do firmamento a terra entumecida parecia a hora do amanhecer sair de si mesma e querer se a levantar para o céu para o espaço num soberbo movimento de força e desespero e também as essências místicas que ainda viviam em milcal naquele instante de exaltação e vertigem levavam-no a desejar atingir a eternidade e dissolver-se no infinito quando já se avizinhavam de Jequitibá iam pelo caminho encontrando colonos a pé ou montados formando caravanas famílias e grupos ininterruptos enchiam as estradas todos vinham radiantes excitados pela fresca manhã e pela esperança do prazer em sociedade pois havia muitos meses que não se abria a capela e os colonos não se reuniam desde dessa época era com muita alegria que recém-chegados que se saudavam mutualmente alguns passavam a galope e esse ardor comunicando-se aos outros então era de ver a carreira folgazã de toda a gente pelos caminhos quanto mais perto da igreja mais a multidão se engrossava em certos pontos havia necessidade de demorar o passo para não atropelarem e tomavam uma rítmica marcha de procissão os dois amigos depois de algumas horas de viagem ao saírem de um atalho coberto descortinaram a capela do Jequitibá esta ficava-lhes a frente e os olhos deles abrangiam todo o panorama claro feito de uma dourada luz e de pequenas elevações como ondas regulares brandas e fixas de um oceano manso pela encosta do morro que vai ter a capela via-se a subida dos pigmeus a multidão desembocando ali de toda parte parecia borbulhar de dentro da terra ao longe a capela branca rodeada pela multidão que fervilhava que odondiava parecia mover-se como uma presa arrastada vagarosamente por um formigueiro acharam-se depois a base da colina e seguindo outros subiam por uns degraus de madeira fincados na terra e que muitos passados chegavam até ao alto a casa do pastor que era no fim da igrejinha à medida que galgavam iam vendo viajantes que chegavam em bestas apear-se e amarrar os animais nas estacas passando-lhes o emburnal o cimo onde se erguia a capela formava uma esplanada e nela a massa de gente remexia acotovelando-se um vozear confuso enchia os ares e turbava milcal e lentes já tão descansados e entorpecidos na solidão bonançosa mas logo se habituaram e entretiveram-se enquanto a capela se não abria em mirar o povo era um grande ajuntamento de colonos da região alguns estavam ali havia trinta anos e a sua pele era amarela encolhida como pergaminho outros ainda eram louros e jovens trajavam as suas melhores roupas o que fazia também uma mistura de modas de muitas épocas conservadas religiosamente em trajes que não se acabavam mais cada uma das mulheres ainda tinha o seu vestido segundo o uso do momento em que deixara o país o vestido largo de cintura curta e babados o corpinho fino esguio as crinolinas as rendas o casaco severo as toucas de seda os simples panos brancos envolvendo a cabeça o chapéu de veludo trajes aldeãos trajes da cidade reviviam nas serras do espírito santo como se fosse uma revista retrospectiva de modas ou a combinação fantasista de um baile de máscara só isso paga a viagem disse Lentz gracejando um perito poderia fixar pelos vestuários a época de cada migração é verdade concordou Mikau acompanhando as observações que o amigo fazia sobre os detalhes das vestes mas também admiremos a felicidade deste povo até os velhos a alegria dos velhos é um mandamento para a vida misturado com o aroma da terra o cheiro das flores que as raparigas traziam ao cabelo e das roupas domingueiras guardadas longo tempo nos baús amenizavam o odor forte das multidões o povo continuava no seu burburinho tumultuoso e alegre milcal mirava para todos os lados e ao longe descobriu felicíssimo joca e o grupo de trabalhadores da comissão de terras que desde algum tempo tinha deixado o rio doce continuando as medições para outras bandas o agrimensor estava com um cravo ao peito e do bolso do paletó pontas de lenço saiam espalmadas cumprimentou de longe com uma barretada e um riso desdentado ora disse lentes em voz baixa depois de algum tempo afinal de contas já vimos o melhor e está ficando quente que nos importa a missa do pastor vamos esperar o fim da festa para assistirmos a saída do povo dando um passeio por essas montanhas ou deitados à sombra de alguma árvore não fiquemos aqui e acompanhemos esta boa gente nós nos divertiremos vendo divertir-se os outros mas francamente eles podiam se divertir de outra forma essa religião ela é venerável como todo de qualquer outra haverá um tempo em que o homem há de enterrar com os antepassados o culto que eles nos legaram tudo será esquecido e o homem viverá sem terror milcal fitou muito calmo o amigo esteve um instante calado hesitando se devia responder afinal disse o espírito religioso é irredutível para destruí-lo é preciso que o homem explique o universo e a vida e o conhecimento por mais que se alargue e avance não esgota o mundo dos fenômenos a marcha da ciência no nosso espírito é como a nossa na planície do deserto o horizonte foge sempre é inatingível à medida que caminhamos além além há sempre o desconhecido e o culto que o idealiza e o culto seja do que for de um deus ou de uma abstração como a que diviniza a sociedade humana é inseparável do homem ele é a expressão da nossa emoção imorredoura do nosso eterno pasmo no universo ou a exaltação do nosso amor e é sempre uma força salutar divina de fronte deles no começo da ladeira do morro três homens chegavam esporiando com forços animais que subiam arquejantes quando se apearam Milcal reparou que eram os mais bem vestidos de todos o mais velho era um sujeito de cabeça grande meio barrigudo de monóculo escuro e costeletas o outro muito jovem moreno e emberbe enquanto o terceiro tinha no seu rosto claro como uma moldura de barba castanha um ar de fadiga e preguiça Lentes teve a curiosidade de saber quem eram um dos vizinhos disse-lhes serem as autoridades do cachoeiro com efeito era o triunvirato judiciário da comarca fitando-os percebia-se que sentiam a consciência de uma posição superior olhavam os colonos como uma massa amorfa e subordinada e o velho de monóculo empertigado esperava solene silencioso os cumprimentos dois ou três homens da cidade rompendo a aglomeração acercaram-se deles muito prazenteiros outros mais afastados cumprimentaram muito reverentes e pressurosos de se recomendar por contágio e por instinto sinal de respeito dos humildes colonos as saudações propagavam-se e daí só viam as cabeças abaixando-se na direção dos magistrados que correspondiam desdenhosos o sol já esquentava muito e sob seus ardores a impaciência crescia todos olhavam as portas serradas da capela praguejando contra o hábito de os deixarem de fora os homens tiravam o chapéu limpavam o suor e muitos cobriam a cabeça com um lenço as moças atavam também ao seu pescoço enquanto as mulheres velhas agitavam as saias refrescando-se com o estrépito abatava-se e murmurava-se alguns se esgueiravam para as escassas sombras das paredes um grupo para se proteger do sol apertava-se debaixo de um mísero arbusto os animais desbufavam espanavam-se com os rabos triturando surdamente o milho a multidão impelia-se lentamente para as portas num movimento inconsciente de quem ia forçá-las mas estacava empurrando para trás para adiante zumbindo e espalhando o calor corpo a corpo a porta final abriu-se e foi uma invasão alvoroçada na capela sombria e fresca mil cal e lentes conseguiram logar num dos bancos de madeira e aí repousados observaram a singeleza do interior que bem se casava com a simplicidade externa não havia a menor pretensão de enfeite na brancura das paredes estavam escritos os versículos da bíblia no centro o púlpito baixo de madeira não invernizada e ornado de listas alvas cheias de palavras santas em negro ao fundo uma cruz preta com um sudário branco pendente muito triste muito nu como sempre dizia em surdina lentes ao camarada o tom protestante é plebeu inestético mil vezes uma igreja católica com sua pompa suas cerimônias de finas expressões simbólicas mil cal concordou com um aceno de cabeça em volta deles outras conversas prosseguiam em voz baixa ainda não viu perguntava uma velha aludindo ao novo pastor não respondia a outra há muito tempo que não ando por estes lados e onde você o viu no armazém de jacob miller outro dia parece uma pessoa muito de bem também se não fosse para que lhe darmos o nosso dinheiro ah isso você sabe não há remédio se não darmos não fomos nós que encomendamos um pastor a roberto seja como for temos que o aguentar depois do descanso do primeiro momento a sombra recomeçavam a impaciência que se esforçavam por conter mas que se percebia nos bocejos nos movimentos de pernas e de braços não tardou porém que um acorde de harmonium soasse chamando todos a respeitosa continência a multidão apaziguou-se e um instrumento continuou a cantar os solos como murmúrios de piano e de flauta seguidos de um acompanhamento misterioso de vozes múltiplas infinitas a música infiltrava-se nos nervos dos ouvintes os amansava molemente milcal vibrava a música enchia a sua alma capaz de sentir os mais intangíveis e deliciosos segredos do som e de transportar além de si mesma perdendo a própria essência na mais copiosa e alucinadora emoção música que conjunto de sensações não se acumularam desde as remotas almas progenitoras que os rios de sangue não correram de pais a filhos longamente carregando as vibrações recebidas em cada célula dolorosas lentas trabalhando afinando o mundo dos nervos até enfim se formar no homem a derradeira de suas almas a alma musical e enquanto o órgão no alto da capela cantava lá ia Milcal tomando pela saudade carregado nas harmonias a sua vida primeira era numa igreja de Heidberg na terra antiga no passado e Milcal agora de olhos cerrados não percebia mais as fronteiras do sonho e da realidade tudo se confundia estranhamente ele vê uma figura de mulher que entra na sombra silenciosa e brandamente vai sentar-se os olhos dela embebem-se na bíblia e sobre esta os seus cabelos caem numa chuva de ouro como uma bênção uma luz do céu iluminado o livro santo música também lá em Heidelberg uma melodia fantástica angélica enche a igreja música canta mulher que Milcal amou um sonho dentro de um sonho na volúpia infinita de um templo enquanto ela recolhida mística e crente entoava hinos ele debaixo das harmonias escrevia poemas sagrados porque escrever é cantar com a pena música cessou o órgão na capela do Jequitibá Milcal teve um ligeiro sobressalto e despertou os seus olhos meio atônitos descansaram em uma jovem que parecia entretida em vê-lo dormitar Milcal ficou indeciso um instante continuava o sonho ou era aquela mulher a sua visão realizada parecia-lhe já ter visto em outra vida aquela mesma cabeça de maciços e crespos cabelos de infante com a mesma suave meiga expressão e ela o olhava vagamente distraída e quando reparou que era examinada moveu-se curvando o pescoço devagarinho sobre o peito num gesto de recolhimento de ave mansa subia ao púlpito o novo pastor cercado pela curiosidade do povo era um homem alto com uma barba fulva que lhe caía sobre o casaco preto em rico contraste pelas mãos calejadas pela cor vermelha do áspero rosto pelo acento da voz pelas frases milkau reconheceu nele um camponês e voltaram-lhe à memória as observações de lentes sobre o protestantismo que sempre entendeu como uma religião seca e simples aquela que mais se liga ao judaísmo pela austeridade pelo rigor excessivo de seu monoteísmo uma religião rústica cujos melhores intérpretes eram homens rudes violentos e radicais na cisão da igreja cada uma parte ficara com a porção dos espíritos que lhe era própria e peculiar a gente do norte inculta bárbara independente revoltara-se naturalmente contra os civilizados nos quais o catolicismo se desenrola como um sucessor natural do paganismo astuto elegante e pomposo numa toada humilde e tímida o pastor ia desenvolvendo o seu alemão religioso este primeiro contato com os colonos era para ele uma crise e em vez de continuar desembaraçado o sermão detinha-se a examinar o povo a refletir sobre si e sobre seus embaraços e muitas vezes parava distraído outras ia tropeçando para diante os ouvintes desinteressavam-se da atrapalhada e vagarosa prédica e preocupavam-se com o pregador e sua família ao lado de Milcal um homem explicava a uma mulher que bisbilhotava a respeito de duas outras que se viam no coro da capela aquela mais magra e morena tem cara de judia sim mas me parece muito boa pessoa é a mulher do novo pastor ah e a outra é que a irmã é que a irmã dele quem vê um vê outro a cara não engana e de onde as conhece daqui mesmo outro dia vim preparar a horta que estava toda abandonada agora se pode ver creio que o pastor tem gosto pelas plantas a irmã a irmã mete sem tudo e fra o pastor não sei pareceu-me uma alma penada em casa pobre então que lhe fazem o colono não respondeu porque vendo que as suas palavras eram recolhidas por outros ouvidos da vizinhança volveu concentrado e hipócrita a sua bíblia na tribuna o pastor ia rolando o sermão procurando com vão esforço esquentar-se tentando vociferar e clamar a religião a sua voz logo esmorecia e caía na morna atuada do outro lado em frente a milcal estava felicíssimo muito nervoso a fazer sinais de impaciência o cearense arregalava os olhos para os seus amigos do Rio Doce sacudia a cabeça num gesto de contrafeita resignação e em caretas sucessivas transformava sua móvel fisionomia Lentz não pôde deixar de murmurar com um certo desdém a milcal que seguia complacente o agrimessor que macaco o grupo dos magistrados também não estava resignado ao enfado da cerimônia sentaram-se os três juntos num banco ao lado do púlpito e enfrentavam solenes a multidão o mais velho que era o juiz de direito não se cansava de gesticular ora tirava o lenço enxugando a testa que se franzia em grandes rugas ora limpava o monóculo que mal assentado ao olho direito caía logo obrigando-o a repetir indefinidamente os movimentos ao seu lado o promotor crispava as mãos aborrecido e de lábios cerrados agitava a perna suando muito fitando com desprezo e rancor o pastor e os colonos o terceiro o juiz municipal coçando a barba por desfastio num grande abandono espreguiçava-se no banco estirando as pernas e bocejando às vezes murmurava alguma coisa ao juiz de direito e este pondo maquinal ou monóculo para melhor entender sorria benévola cavalheirosamente os alemães cheios de respeito não se moviam concentravam-se recolhidos ao livro de orações ou de olhos fechados voltavam-se para o abismo vazio de seu espírito que miravam absortos e suspensos sem a menor vibração íntima sem um pensamento e o tédio envolvia a capela até que o novo pastor terminou a prédica e a música do órgão as vozes das cantoras vieram numa desavafada desforra levantar os ânimos os três pastores reuniram-se no fundo da igreja e leram sucessivamente os salmos a música foi suspenso um instante para recomeçar um coro a que o povo respondia o velho pastor de luxemburgo com a cara toda raspada e de óculos tinha uma voz rouca que se ia apagando enquanto o pastor de autona com uma barba muito curta e dura espraiava o seu ar desabusado e insolente no meio dos dois o novo pastor de Jequitibá muito grande e de olhos meigos tinha uma atitude de gigante tímido em breve acabou o serviço religioso os pastores sentaram-se vendo o povo retirar-se em ordem lentamente tangindo pela música levando cada um o eco longínquo dos cantos fora todos ficaram deslumbrados com o sol e apressaram-se a partir os burros foram desamarrados os embornais vazios embrulhados e escondidos debaixo da cela e daí a pouco homens e mulheres montavam descendo toda a massa de gente pelo morro abaixo como uma represa de água escura que se tivesse aberto a verdura da paisagem escorregando vagarosamente ninguém se apressava com receio de um perigo atropilo e a grande vozeria de comentários de galhofas as grandes gargalhadas e gritos festivos rebentavam das mil bocas da multidão matando a tranquilidade da região silenciosa mil cal e o companheiro vinham-se também arrastando partilhando da alegria e esquecidos de si para se misturarem na comunhão ali formada pelo acaso e pelo impulso comunicativo embaixo na cruz das estradas o povo começou a dembandar alguns tomavam a dianteira galopando na estrada e envoltos na poeira outros corriam mesmo a pé as mulheres arregaçavam as saias de cima por economia e cobriam com elas as cabeças enquanto os homens se descalçavam levando nas mãos as boinas ou os chinelos e a gente ia se escoando pelos caminhos procurando as suas casas ou as tabernas próximas onde costumava passar o domingo mil cal voltou-se sentindo um toque no ombro era felicíssimo que lhe falava em cima de um burro bons olhos o vejam há quanto tempo nos avistamos e para onde se botam agora para a casa naturalmente respondeu meu cal pois eu lhes proporia o que perguntou lentes interrompendo irem a casa de jacob miller onde há um grande baile à noite e já agora de dia começa o pagode mas não tivemos convite ó isto é uma conversa aqui na colônia não há convites em se sabendo que há uma festa a gente não tem mais que se apresentar porque isso também faz parte do negócio que negócio interrogou o bical que negócio repetiu o agrimensor respondendo então não sabe o sujeito arranja a festa com o olho de fornecedor da comida vender muita cerveja e tudo mais ora vamos daí é verdade que estou montado e não podemos ir juntos mas não há dificuldade o caminho é este da esquerda vai descendo depois torna subir e quando chega no alto vocês têm um pequeno pouso com uma venda passem pela frente tomem a direita e vão seguindo sem se desviar quando toparem um sobrado branco com um terreiro é aí não há confusão a casa está em festa e vocês a reconhecem logo os dois amigos consultaram-se com um olhar meio indeciso mas lentes não demorou em responder pois sim iremos assim é que eu gosto da rapaziada disse radiante o agrimensor que não tem história nem maçadas falou-se empatuscada não enjeita bem eu vou indo vou na frente mando guardar três lugares na mesa para nós temos muito que desenferrujar e apontava com a mão livre a língua depois tomado de uma repentina excitação passou a fazer trejeitos inconsiderados com a cabeça a rir muito até logo picou o burro com veemência deu-lhe esticotadas gritou para a frente e se foi num galope espantando os colonos com os berros e a correria os outros executaram as indicações do cearense e foram andando apressados pela estrada no alto estava realmente a venda onde já se aglomeravam muitas pessoas formando grupos diferentes todos alegres a taberna era limpa bem arrumada e com duas portas largas dentro encostados ao balcão os alemães bebiam em geral cerveja fabricada no caixoeiro e alguns tomavam cachaça algumas mulheres de várias idades agrupavam-se aos homens e entre todos trocavam-se saudações e oferecimentos amáveis de bebidas a dona da casa e uma filha moça e loira de um loiro lavado em que uma rosa traduzia eterna faceirice da mulher serviam lestes os fregueses fora uma grande latada corria pelo oitão da casa e na sombra larga debaixo do carramanchão sentados às mesas toscas famílias almoçavam e eram atendidas pelo dono da casa como esta sombra convida descansar disse Lentes fatigado pelo sol podemos demorar aqui um pouco e fazer a caminhada mais à vontade concordou Mikal não se não estás morto continuemos porque receio uma vez em casa não tornar a sair por este sol e lá se foram deitando um olhar de cobiça ao carramanchão ruidoso onde o verde das folhas entrançadas nas grades formava um quadro para as cores simples a lacres dos vestidos das mulheres no caminho viram muita gente que tomava o rumo da casa da festa e quando chegaram à lombada de um morro avistaram embaixo um fio de água veloz e à beira o sobrado onde se percebia mesmo de cima o movimento de uma reunião apertemos o passo propôs Lentes que não vale a pena mais nos pouparmos quando lá está o nosso refúgio sim agora vai depressa é só descer e ao lado deles passavam rapazes e raparigas a correr pelo morro abaixo gritando de júbilo e levados pela excitação de chegar sem demora isto transmitiu-lhes também o desejo de correr de se perder na alegria do ar na vertigem da descida e correram também mas daí a pouco pararam e sorriram vexados da inconsciência que os tomara ora essa disse Lentes estamos a imitar não foi isso que me fez parar mas é que nós nos estávamos esgotando ponderou Mikau desconhecendo naquele arranco de expansão jovial e contente com esse rejuvenescimento do seu espírito afinal a natureza readquiriu os seus direitos pensava ele desamordaçavam cílios negros e uma invasão de luz punham em misteriosa e infrangível harmonia com o mundo jovem verde e glorioso ergueu a cabeça num gesto de desafogo sacudindo a barba de ouro os seus olhos azuis estavam radiantes de paz e calma e foi com o passo cheio de majestade e de graça simples que baixou da montanha nas cercanias da casa de Jacob Miller a paisagem tinha um realce e a vida comunicada pelo movimento da gente que ia se reunindo muitos a pé ou montados vinham da capela do Jequitibá outros de Santa Teresa e outros do cachoeiro a casa tinha uma bela situação no centro de várias estradas e era um dos maiores pontos do comércio do interior da colônia e aos domingos um dos mais procurados pelos habitantes do lugar por moradores de longe e até pelos caixeiros da cidade era um sobrado branco no fundo de um vale e à margem de um endiabrado ribeiro que descia em tropéu infindo do morro para o Santa Maria a roda dele o terreno estava limpo de plantação e havia um pequeno campo de relva tenra e fresca que brilhava ao sol o sobrado ficava destacado das grandes massas de árvores e de folhagem que vestiam as pedras dos morros ao chegarem ao terreiro da casa já as vozes da festa vinham ao encontro dos dois novos colonos e eles foram entrando no meio do ruído da agitação dos alemães à sombra da varanda quando a tarde começava a refrescar e a luz a esmorecer venham venham meus amigos e felicíssimo gritando corria para eles arrastando-os os outros espantados da efusão do agrimensor perguntavam para onde os levava vamos a um copo de cerveja não obrigado arranjemos antes um lugar aqui à sombra disse Milcal porque precisamos de descansar o agrimensor ficou meio amuado ora bolas e os deixou bruscamente Milcal acompanhou para lhe dar uma explicação da recusa mas o outro levado pelo rompante lá se foi metendo-se pelos grupos e entrando no armazém Milcal desistiu de segui-lo e voltou a Lentz procurando ambos o lugar para descansar acharam-no enfim em um banco debaixo de uma laranjeira em frente à casa a gente movia-se muito bandos de moças de branco passavam de mãos dadas rapazes corriam pelo campo em mangas de camisa em apostas brincalhonas uma pequenada vadia espalhava-se guinchando pelo terreiro como um bando desesperado de maitacas outros entravam e saíam do armazém cantarolando com a voz rouca e a gesticulação de embriagados o estrondo dos pés que dançavam no sobrado ecoando no vasto armazém e o som langoroso de um realejo incessante desciam do alto atordoando a gente e nas janelas muitas pessoas com um ar indiferente debruçavam-se para o terreiro olhando a agitação em volta e fitando pasmadamente a paisagem que parecia também mover-se toda arrebatada pela celeridade do regato mil cal mil cal que se tinha conservado mudo a contemplar satisfeito o prazer alheio viu um rosto amigo que se aproximava era joca que em mangas de camisa de lenço ao pescoço e um cinturão de couro segurando a calça vinha saudá-lo abrindo a boca em que se apertavam os dentes felinos então vieram divertir-se um pouco sim senhores já é coragem que do rio doce aqui é um estirão saímos de madrugada e fizemos a viagem sem grande fadiga respondeu mil cal lá isso não interrompeu lentes porque eu estou que não posso me mexer começo a ter fome também o que não falta é comida olhem só lá para dentro do armazém por cima das cabeças dessa gente vejam que povo está ali agarrado ao balcão parece urubu cercando carniço e atrás nas salas as mesas já estão apinhadas para a hora do jantar o que é preciso é marcar os lugares desde já seu chefe se encarregou disso referiu lentes mas sumiu-se de nós e esqueceu-se de nos dizer o que arranjou ah mas ele há de voltar concluiu confiante mil cal estou certo de que temos tudo arranjado e você joga que fim levou rolando amigo de um lado para o outro a fazer medição agora lá para o guandu isso é esses dias nós descemos ao cachoeiro para folgar um pouco e como vão lá no prazo já sei que a casa está bonitinha e o cafezal plantado o roçado que fizemos sim ao lado da casa e quando beberemos esse café a resposta foi um gesto largo de mão indicando o tempo remoto por um instante uma ligeira sobre excitação coloriu as faces de lentes que tremia em pensar no vago da distância ainda à sua frente e naquela vida estranha que levava ah agora a coisa vai ser mais animada disse em sobressalto o mulato olhando alvoroçado para o fundo lá vem a banda os músicos da filarmônica do cachoeiro vinham chegando ao arraial e todas as vistas se voltavam para eles um grande rebuliço fez-se no povo e repentinamente todos se foram aproximando da banda que caminhando lentamente e como por um velho hábito se dirigia para um pátio ladrilhado de cimento que era o lugar destinado para secar o café comprado por Jacob Miller nos dias de semana uma grade de arame protegia esse pátio da invasão dos animais e da criançada aos domingos quando havia festa a grade era retirada e todos tinham a liberdade de penetrar na área Joca deixou Milcal e foi se postar ao lado dos músicos alguns dos quais eram seus conhecidos camaradas então minha gente vocês hoje estavam com preguiça de desunhar a rapaziada aqui já andava impaciente o velho Martinho já está com o braço morto de tocar realejo para entreter o povo lá em cima vamos a gaita e contente o mulato começou a dar vivas à banda do cachoeiro um alarido de gargalhadas e aclamações acompanhou os vivas os homens da música sorriam rubros de vexame e todos automaticamente tiraram o chapéu agradecendo foi um delírio para o maranhense que começou a dar outros vivas ao povo do cachoeiro a Jacob Miller a união da rapaziada todos se divertiam gesticulavam dançavam descompassados acompanhando a banda os músicos instalaram-se num dos ângulos do pátio largo liso lavado que recebia em seu lajedo para irradiá-la a força do sol no momento ficou coalhado da gente simples e fácil de contentar desses que são amados da alegria e em quem ela não encontra tropelo para reinar livremente colocadas as estantes os músicos sentaram-se e começaram a tocar uma marcha de que cada qual entusiasmado ia repetindo os compassos Joka cantando marcialmente com os olhos acesos e as narinas arregaçadas perseguia um bando de raparigas louras coradas que fugiam rindo num fingido susto alguns velhos já ébrios de cachimbo ao queixo arrastavam as vozes fazendo mesuras às mulheres que riam destemperadamente as crianças invadiam o terreiro vindo em grupo abrindo espaço aos empurrões o dono da casa todo de branco em mangas de camisa e com um grande chapéu de palha na cabeça apareceu no pátio e depois de se entender com o mestre da banda principiou a falar dando ordens algumas velhas aplicavam-lhe palmadas nas costas outras puxavam-lhe levemente a barba ele respondia aos socos berrando a festa das crianças limpa o terreiro arreda vocês tem baile à noite e depois persuasivamente virava-se para os mais teimosos anda meu velho ajuda-me que tem de atender a freguesia olha vai tomar um copo lá dentro era um argumento irresistível e proveitoso porque a miragem desse copo afastava um homem daí e dava algum lucro ao armazém o lugar ficou limpo da gente grande que se enfileirou aos lados formando o quadro do pátio a criançada agora sobre ele girava doidamente a rodar a rodar como se fosse movida por um pé de vento a música acabou a marcha e deu o sinal de uma quadrilha um velho alto com uma longa sobrecasaca preta e sorrada de óculos azuis e uma cara de genipapo murcho entrou no terreiro para dirigir o baile infantil foi um instante de sossego o homem mandou que os pequenos se ordenassem pelos sexos e começou depois a distribuir os pares chamando cada criança pelo seu nome Alberto e Emma Herman e Sofia Guilherme e Ida às vezes um dos pequenos recalcitrava contra o arranjo mas eu estou comprometido professor como? com quem? com Augusta Feltz mas não é possível? você tão miúdo e ela tão crescida replicava o velho tremendo-lhe as mandíbulas moles no círculo as mães interviam acompanhadas por outras vozes de mulheres deixe senhor professor que é que tem cada um escolhe a que deseja o mestre resignava-se e Augusta Feltz com seus doze anos de canelas compridas e olhos mansos de veada lá ia para a forma inclinando o pescoço para o cavalheiro que a levava de braço fitando-a muito ancho afinal o professor conseguia arranjar as quadrilhas e a música rompia a dança os pequenos estavam exercitados de modo que tudo corria em ordem sem confusão das pessoas grandes muitas ficavam entretidas acompanhando a festa das crianças outros porém fatigavam-se da atenção e punham-se a passear pelo arraial indo à beira do rio deitando-se na relva para verem passar a água alguns de braço como noivos iam se perdendo pelo mato adentro e outros se reuniam ao alcão a beber e a cantar as velhas estrofes do prazer e do convívio humano que na ilusão instantânea os transportavam a terra abandonada em tudo no menor movimento no mais pequeno gesto a reunião ali na estação do cajá dava a sensação do esquecimento e da alegria era isto que eu procurava dizia Milkao a lentes quando passeavam pelo terreiro ao ritmo da música e olhando a cena era isto que eu procurava e que enfim achei viver no meio de gente simples partilhar com ela o seu doce esquecimento da dor matar o ódio compara esse povo com os homens de outras terras onde cada um parece possuído do espírito do demônio solto sobre a face do mundo devastando-a nos seus impulsos de loucura e estribuchando para morrer num espasmo de maldade aqui ao menos é a selenidade é a calma é a alegria mas observava lentes traçando no rosto um gesto de desdém no fundo isso é estagnação é uma existência vazia inútil não é o amor a ação por excelência e não é ele a força que aqui na colônia no canto do universo move os homens que queremos mais aproximaram-se do baile das crianças que prosseguia vivo e animado agora havia uma grande roda dos dançantes que ora celere ora vagarosa se ia movendo aos cantos infantis estridentes e desafinados e quando a meninada estava muito entretida um sujeito mascarado saltou no pátio disfarçado em um palhaço maltrapilho besuntada de alvaíde a cara e deiços e faces pintados de vermelhão uma imensa risada dos grandes o recebeu e os meninos pararam a dança meio espantados abrindo o círculo o palhaço começou a cabriolar a gritar imitando animais e daí a pouco no meio da algazar geral metia-se na roda das crianças de olhos tapados a diverti-las e felicíssimo que não nos procurou mais lembrou milcal afastando-se do círculo com um amigo pelo braço é verdade creio que desconfiou com o mosco vamos procurá-lo propôs milcal é tempo mesmo porque já podíamos ir jantando acedeu lentes já aquela hora o sol esfriando transformava magicamente o panorama graduando a cor que parecia surgir pouco a pouco do seio secreto das coisas e se expandir mais livre a superfície luminosa a aragem refrescava o tempo passando volátil pelas cabeças louras das mulheres brincando-lhe nos cabelos num leve arrepio que lhes descia da nuca a paz da tarde avançando sutil reinava sobre as gentes entorpecendo-as com a sua doce perfidia mas onde se meteu o agrimensor onde se meteu ele ia dizendo lentes passando de grupo em grupo e mirando por toda a parte hoje ele está misterioso conosco também porque não lhe aceitamos o copo de cerveja não custava nada uma amabilidade e não se perdia um camarada tão idiota concluiu lentes ó também vais logo aos extremos procuraram um agrimensor pelo terreiro dando volta por trás da casa uma caminhada inútil foram até a margem do regato chegaram até a beira das estradas e precipitaram-se para onde avistavam grupos de gente na esperança de achar o cearense tudo em vão e entraram no mato debaixo de uma carregada sombra um par amoroso cochichando descansava com a presença dos estranhos o jovem abaixou a cabeça enleiado disfarçando a remexer nos gravetos espaços no chão a rapariga porém numa tranquilidade altiva com seus olhos serenos e francos expulsou os perturbadores quando tornaram a clareira desistiram de procurar felicíssimo no arraial e se encaminharam para casa o balcão continuava sempre cercado bebia-se largamente e numa língua arrastada enfadonha cantava-se os dois amigos lançaram uma vista de olhos pelo armazém e não viram um agrimensor a mulher de Jacob percebendo os indecisos fez-lhe um gesto perguntando-lhes o que bebiam Milkao desviando delicadamente alguns colonos pesados e oscilantes chegou-se a ela indagando de felicíssimo a mulher aconselhou-os a subir a sala do fundo onde se servia o jantar pois talvez aí o encontrassem e falou-lhe dos lugares encomendados para três de fato no sobrado enquanto a sala da frente se achava quase deserta e apenas com algumas pessoas à janela vendo o baile das crianças a sala do fundo estava num grande burburinho à mesa muita gente sentada comia avidamente em pé uns com pratos na mão tomavam caldos e outros agarrando linguiças fatias de pão mastigavam com uma fome voraz e com os olhos injetados fixos num espasmo de satisfação bestial um cheiro de alho de vinagre e pimenta excitava a multidão e entretia sua voracidade felicíssimo estava numa cabeceira da mesa com dois lugares vazios de cada lado e quando avistou os companheiros chamou-os num sobressalto aqui aqui os outros foram rompendo o caminho e tomaram seus lugares até que afinal vocês resolveram vir pensei que não quisessem saber de mim hoje pois tão entretidos andavam viram passarinho verde ora respondeu Lentz não mude os papéis foi você exatamente que nos deixou e meio amuado não se importou mais conosco que sem nenhum conhecimento temos andado vagando a matroca não me conte histórias patife imagino quantas amizades não tem por aí com quanta rapariga não tem falado vamos lá nada de segredos o alemão enrubeceu e não sabia como replicar mil cal veio em socorro Lentz não se preocupa com isso vá pregar noutra freguesia seu manganão o nosso interesse é misturarmos a alegria deste povo compreender a sua vida e felicidade felicíssimo olhou com os olhos miúdos caídos e vagos depois com uma cara feita de um riso complacente e velhaco arrastando a voz qual camarada não me conte rodelas então você mesmo você que lá na sua língua procura misturar-se a alegria dessa gente que quer mais se não o pior meu amigo é que com essa discussão nós vamos ficando sem jantar cortou Lentz oh é verdade gritou o agrimensor erguendo-se apoiado nas mãos em pé berrava chamando os criados afinal uma rapariga atendeu postando-se em frente ao cearense à espera de uma ordem felicíssimo mirou-a como a alícia piscando os olhos para o companheiro e depois como a alemã lenhada quisesse partir ele resolveu se afalar meu bem meu amor você traga jantar igual ao que me tem trazido para esses dois amigos comecemos por um caldo de ervas a criada desapareceu rapidamente com um movimento airoso como um passo de dança felicíssimo estalou a língua atirando-lhe os olhos que a seguiram como servos amorosos ah essa vida essa vida murmurava o agrimensor melancolicamente e sem saber o que dizia puxou o copo de cerveja e bebeu olhou a garrafa que esvaziara bateu na mesa pedindo que lhe trouxessem outras seis nós não tomamos tanto objetou milcal se vocês fizeram voto eu não fiz beberei todas seis milcal e lentes começaram a jantar dos pratos rústicos que serviam no meio de algazarra e de desordem muitos cacheiros da cidade mais bem trajados que os camponeses recusavam a comida ordinária e pediam aves em conserva de que se serviam bebendo vinho do reno alguns desses rapazes que eram da casa de roberto reconheceram os antigos hóspedes nos novos colonos e os cumprimentaram com gestos de cabeça numa expressão amável e os seus lugares ofereciam lhes vinho acenando com a garrafa milcal agradecia como outro gesto e o grupo continuava a beber indiferente e desdenhoso do resto da gente felicíssimo bebia sempre com grande alarde e tanto barulho fazia que não tardou muito a atrair sobre ele a curiosidade geral excitado por essa atenção o agrimensor exibia-se de todas as formas cantava dançava trepado na cadeira de copo em punho levantando brindes os camponeses o admiravam numa alegria infantil os rapazes da cidade o deprimiam com aplausos irônicos com frases insultuosas ditas no meio de risadas a estes o agrimensor respondia improvisando versos em português versos dessa toada sertaneja que lhe falava tão intimamente muitos não entendiam mas a cadência dos versos os internecia e era com amor que pediam ao cearense que não parasse este variava o seu repertório cantando canções alemãs que estropeava mas que ao seu lado eram retomadas com brigo com entusiasmo pelos colonos produzia-se um berreiro descomunal feito de vozes de velhos moços e mulheres aumentado pelos repiques nos copos e nos pratos e pelo som estridente de um realejo tangido num impulso frenético para acompanhar as canções cujas notas graves eram abafadas no barulho destacando-se apenas os agudos violentos e ferozes o dono da casa querendo conter a matinada tomou felicíssimo pelo braço para forçá-lo a descer da cadeira o agrimensor o repeliu continuando a gritaria e outros o cercaram protegendo-o contra Jacob que foi expulso da sala aos empurrões o agrimensor ordenou por sua conta mais cerveja que mandava distribuir em torno disputava-se cada garrafa das mãos das criadas e na confusão na desordem na desatenção o líquido espalhava-se pela mesa dos copos entornados na sofreguidão da conquista Milcal temendo pelo agrimensor propôs-lhe saírem um pouco a desfrutar o resto da tarde no terreiro daqui não arredo gritava ele e os alemães embriagados o acompanhavam num berreiro não arreda não arreda e de então em diante essas palavras serviam disparatadamente de estribilho a cada canção os que ainda tinham consciência riam gostosamente da ira dos outros e mais do que tudo do efeito dos próprios cantos cheios de versos de amor de idilhos campesinos casados com aquele estribilho do cearense Milcal e Lenz julgaram-se no meio de doidos que se fitavam com expressões várias de desdém e de divertimento e os dois foram se esgueirando da sala sem cólera perseguidos pela vaia dos que ficavam fora a lua vinha rompendo e a claridade que dela descia apoderava-se furtivamente do domínio da várzea abandonada pelo sol e neste instante indeciso intermediário o vento extinguia-se e todos se sentiam sobre um encanto misterioso de saudade de repouso com os olhos pregados no espaço abismados em melancolia no terreiro as crianças fatigadas estavam serenas intimidadas pelo silêncio que elas mesmas faziam e as mais pequenas cabeceando de sono encostavam-se as mães sentadas no chão os músicos recolhiam os instrumentos e viam vagarosos jantar os dois amigos caminharam até o rio e o foram margeando descuidosos por algum tempo detiveram-se e sentaram-se nas pedras e mais tarde como esfriasse ouvissem de novo a música volveram à casa da festa quando a descobriram ela estava iluminada e a luz rubra e quente que saía das janelas e das portas abria um círculo de fogo em fosforescência dentro da claridade mansa e leitosa do luar no terreiro já não havia quase ninguém as crianças tinham debandado os grandes haviam partido para as colônias ou se tinham recolhido ao salão do baile subiram ao sobrado onde na sala da frente se começava a dançar ali a música tocava uma valsa arrastada e langorosa e pouca gente dançava pois muitos ainda permaneciam à mesa ou se postavam encostados às portas e às janelas tímidos e negligentes em geral os pares compunham-se de raparigas que enlaçadas umas às outras rolavam provocadoras sacudindo com seus movimentos o torpor dos rapazes até que esses estimulados viessem separá-las tomando uma delas para seu par fixo não se passou muito tempo sem que o baile entrasse em plena animação a sala depois que a noite avançara fora mais iluminada e a música não cessava de tocar e todos se divertiam alegremente agora que se podia ver a variedade de gente aglomerada na casa de Jacob ali estavam negociantes do cachoeiro com as mulheres caixeiros da cidade tropeiros lavradores criadas e todos reunidos numa grande promiscuidade sem separação de classes diante de Milkao que sentado a uma janela aberta acompanhava a festa passou na série de pares de uma marcha polaca uma jovem de flexível graça de movimentos ondulantes voluptuosos distinguindo-se do resto das outras raparigas desengonçadas ou morosas arrastadas como estrépito pelos seus pares um homem de tosca figura que estava ao lado de Milkao referiu-se a ela não há nenhuma que seja capaz de chegar a luz ao ovo realmente é muito graciosa ah é preciso conhecê-la para saber que não é só no baile é em tudo assim parece que não cansa de levantar aquela cabecinha amanhã estará trabalhando com o mesmo ar naturalmente é uma colona não é criada no cachoeiro e o patrão dela é aquele mesmo que é o seu par Martim Fidel não conhece? não pois admira é um dos negociantes mais ricos da cidade a família está toda aqui a mulher já é velha como ele ah lá vai ela ao braço daquele mocinho alto de nariz grande não vê? é um colono e filho de colono no Jequitibá o pai dele também está dançando é aquele baixo gorducho barbado e de chapéu na cabeça o par é a criada uma desenchabida como vê os dançantes continuavam no compasso marcial da polaca executando variadas figuras ora desenhando meias luas ora separando-se em alas marchando frente a frente ora fazendo evoluções de homens e mulheres separados para se reunirem depois de diferentes voltas os movimentos eram tardos e pesados dentro de sapatos grossos ferrados batendo fortemente os pés no soalho arrastando-se com esforço faziam um barulho seco enorme que dominava as vozes dos instrumentos quando a contradança parava os pares voltavam-se no mesmo instante como por uma combinação mágica e todos livres se moviam vagarosamente procurando os bancos encostados às paredes das salas ou aos cantos das janelas muitos saiam até o terreiro para se refrescar namorados passeavam ali no escuro abraçados velhos fumavam o seu cachimbo resmungando conversas preguiçosas até que de novo a música dava o sinal e todos voltavam à sala em ordem sem o menor embaraço passando a dançar automaticamente de charuto ou cachimbo ao queixo e chapéu na cabeça enquanto as mulheres amarravam lenços ao pescoço por causa do suor que lhes escorria da fronte e o carro estava só o seu informante tinha o abandonado farto de lhe relatar coisas da colônia Lenz desde muito tempo não aparecia na sala e o amigo pensou que fatigado daquelas simples e monótonas danças estivesse no terreiro passeando solitário felicíssimo não saia da sala de jantar onde como amigos alemães continuava a cantar e a beber de vez em quando ao menor silêncio da música as vozes deles alegres entoadas entravam num grande alvoroço junto de milkau no mesmo banco sentaram-se duas mulheres uma delas reconheceu ele a mesma que na capela o fitara durante seu sono estavam ali a descansar bem perto dele aqueles mesmos olhos meigos e infinitos sobre os quais via boiar imagens doloridas que seriam a vida e o amor da rapariga esta respirava ofegante tinha um ar fatigado e sentava-se num pesado abandono também da sua parte ela não deixou de acompanhar a furto o vizinho e às vezes mesmo com certa ousadia o mirava nos olhos plácida e inocente havia nela certa beleza uma distinção maior do que era comum nos colonos o porte era gracioso o busto erguido porém de um contorno farto e as mãos brancas talvez longas demais saiam dos braços como cabeças de galgo mas o que ela tinha de superior era a fronte aberta era o cabelo louro fofo volátil era a expressão da boca da sua boca descorada mas úmida e bondosa alguns minutos depois tocou de novo a música uma valsa e quase todos foram dançar milkau então falou à vizinha não dança? ela não se intimidou ouvindo a voz dele até então silencioso e tranquilo respondeu prontamente não não posso pois não me sinto bem mas se quer um par aqui tem essa minha amiga que é uma das melhores na valsa e com um gesto de carinho quase maternão pegou na mão da outra rapariga que se deixou acariciar negligentemente como habituada àquelas maneiras da amiga milkau ficou meio confuso e desculpou-se confessando que não sabia dançar e a sua interlocutora é o que me acontece pretestar quando não me sinto bem mas ninguém me acredita vejam só e sorriu levemente a voz dela era um canto íntimo sonoro e como que rasgava um tênue-me véu para mostrar a deliciosa paisagem da sua alma e como em toda voz humana o assento da sua era uma revelação da personalidade íntima pela voz que traduz a música do cérebro percebem-se as qualidades secretas de cada espírito conhece-se a nobreza ou a grosseria da raça ou do grupo moral a que pertencemos um rapaz se aproximou e sem dizer uma palavra a moda do lugar tomou pelo pulso a outra moça arrastando-a para a dança a rapariga ergueu-se e voltando-se para a amiga disse radiante e rápido Maria onde me esperas não quero me separar de ti tenho tanto que te dizer por aqui mesmo neste banco ou na janela quando a jovem partiu arrebatada pelo par Maria disse a Milcal não lhe parece tão boazinho é filha de um colono do Luxemburgo há muito tempo não nos víamos e hoje tem sido um regalo oh desde manhã andamos nessa roda viva lembro-me de tê-la visto na capela do Jequitibá referiu Milcal sim é verdade recordo-me bem de que não estávamos muito longe um do outro por sinal que eu dormi Maria enrubeceu mas imediatamente retomou o fio da conversa fazia um calor terrível e o pastor não divertia não é verdade não sei ao contrário senti um bem-estar imenso e o sono me veio como um arrebatamento feliz deixe lá replicou meio confiada e íntima que às vezes seria melhor passar a vida a dormir já vejo que converso com uma grande preguiçosa eu nunca volveu com vivacidade a rapariga não é por preguiça seria para esquecer tantos aborrecimentos que desejariam um grande sono acabou a frase com uma voz sumida e vagarosa aborrecimentos imagino a que coisa simples dá esse triste nome observou Milcal ela não respondeu e ligeiramente abaixou os olhos quando logo depois os ergueu mudou de assunto como é belo dançar com a sua mão fina faziam uma cena afável às amigas que passavam alucinadas no movimento aéreo da valsa Milcal ia achando prazer em se entreter com a rapariga que também ao seu lado não sentia o menor constrangimento e se exprimia sem embaraço como a um velho conhecido quando a música parou os pares se desfizeram e cada um dos dançantes tomou direção diversa tu vês disse Maria amiga não me mexi daqui a tua espera eu sabia e agora queres dar um passeio ou prefere ficar aqui perguntou a outra arquejando de cansaço e sentando-se instintivamente oh meu deus passear quando está aqui não pode não amor descansa um pouco talvez observou Milcal fosse preferível pra sua companheira sentar-se à janela as cadeiras ali estão desocupadas vamos pra lá o ar fresco lhe dará forças levantou-se e as moças correram sófregas para as cadeiras indicadas receosas de perdê-las o primeiro olhar deles foi para o quadro de fora toda a terra estava inundada de um luar branco as nuvens descendo no céu desmanchavam-se no horizonte e o grande campo vaporoso livre sem estrelas e desmaiado ia se transformando em um pavimento de cristal puro rígio transparente o verde das árvores adoçava-se à luz diamantina a torrente rolava borbulhando um vento manso balançava os ramos e destes as sombras ainda longas dançavam inquietas que é isso? interrogou Maria meio assustada por um grande barulho de vozes que vinha da sala de jantar para o lugar do baile todos se precipitaram para indagar do que se passava havia grande discussão em vozes altas e agudas mas tudo cortado por atroadoras e bruscas gargalhadas todavia Maria e a companheira não estavam tranquilas pensando que uma grande rixa se travava ali Milcao saiu para ver o que se passava e pouco tempo depois voltou não é nada o agrimensor felicíssimo entende que já basta dessas danças estrangeiras e que agora se deve passar as danças brasileiras os músicos não sabem como executá-las os rapazes protestam contra a inovação que eles ignoram o agrimensor insiste ensaia alguns passos assobia quer forçar os músicos a tocarem e afinal perguntou Maria afinal parece que felicíssimo vencerá e veremos alguma dança da terra de fato o agrimensor conseguir impor os seus desejos e arranjara que os músicos de experiência em experiência lhe dessem uma peça cujos compassos seriam mais ou menos os da dança que premeditara depois deste acordo os músicos vieram para os seus lugares e a gente ansiosa correu para a sala num burburinho de risadas para conseguir um bom lugar depois sucedeu um silêncio de espera ninguém se movia mais na sala livre para a dança quase todos estavam sentados e muitos amontoados às portas e janelas junto aos músicos felicíssimo cantarolava o andamento não tardou porém que a orquestra agora afinada começasse a tocar uma peça arrastada e voluptuosa alguém perguntou ao agrimensor o que ele ia dançar felicíssimo cambaleando com os olhos tortos e compridos saiu para o meio da sala gritando com voz difícil é o chorado meu povo e erguendo e abaixando os braços ensaiava estalar os dedos como castanholas mas nenhum som produziam as suas mãos dormentes a música suspirava gemidos lânguidos e o dançarino só no meio da casa fazia trejeitos desconexos desengraçados medonhos rodava sobre si mesmo acocorava-se arrastava a perna e jamais um gesto se casava com o compasso da música riam em torno achando aquilo estúpido e grotesco a embriaguez do agrimensor era completa e o inutilizava inteiramente felicíssimo deu mais algumas voltas e afinal como numa guinada de navio o seu corpo se arrojou rápido violento contra a parede foi uma barafunda todos gritavam de susto uns fugiam abandonando os lugares outros riam do espetáculo o agrimensor apoiou-se com a mão à parede livrando a cabeça e caiu brusco e pesado numa cadeira vazia por entusiasmo por prazer a música continuava felicíssimo ainda tentou erguer-se mas os seus vizinhos o sustiveram na cadeira com medo de alguma queda desastrada ele deixou se prender agradecendo-lhes com o internecido olhar de bêbado manso durante algum tempo ninguém se moveu e a música prosseguia solitária nos seus largos e chorosos compassos mas de repente como um fauno antigo joca pulou na sala e principiou a dançar a sua alma nativa esquecia por um momento essa dolorosa expatriação na própria terra entre gente de outros mundos arrebatado pela música que lhe falava as mais remotas e morredoras essências da vida o mulato transportava-se para longe de si mesmo e transfigurava-se numa altiva extraordinária alegria todo o seu corpo se agitava num só ritmo a cabeça erguida tomava uma expressão de prazer ilimitado a boca entreaberta com os dentes em serra sorria os cabelos animavam-se livremente ou empinados e eriçados ou moles caindo sobre a fronte os pés voavam no soalho e às vezes paravam sacudindo-se os membros numa dança desenfreada as mãos ora baixas estalando castanholas ora unidas saindo dos braços retezados ora espalmadas no ar e nesse gesto ébrio de música perfilado nas pontas dos pés ele parecia com os braços abertos querer voar umas vezes corria pela sala saracoteando o corpo com os pés juntos num passo miúdo e repinicado outras obedecendo ao compasso da música vinha lânguido requebrado de cabeça inclinada e olhos compridos e achegava-se alguma mulher quase de rastos suspenso querendo arrebatá-la numa volúpia contida mas que se adivinhava febril vertiginosa depois erguia-se num salto de tigre retomava sua doidice como num grande ataque satânico agitava-se todo com o bulso trêmulo quase pairando no ar numa vibração de todos os nervos rápido imperceptível que dava a ilusão de um instantâneo repouso em pleno espaço como a dança de um beija-flor nesse momento a orquestra podia parar fazer um silêncio que desequilibrasse tudo joca não perceberia a falta dos instrumentos pois todo ele no seu corpo triunfal na sua alegria rara no impulso da sua alma vivendo espraiando-se na velha dança da raça todo ele era movimento era vibração era música a cena continuou há algum tempo e com esse único personagem joca procurou um par uma mulher que acudisse aos seus apelos que correspondesse aos seus movimentos ninguém veio ninguém sentiu o ímpeto de sacudir-se de remexer-se ao ritmo daquela dança todos tinham curiosidade e nada mais desolado tomado de uma repentina tristeza de uma saudade das suas companheiras de mocidade das mulheres negras que sentiam como ele pouco a pouco foi cansando o peito ofegava as pernas morenas não se retezavam com a mesma energia de pouco antes com a flexibilidade vigorosa do pão d'arco exausto ele derreou o corpo combalido e o último intérprete das danças nacionais foi cedendo o terreno aos vencedores enquanto outra música outra dança invadia o cenário para a valsa alemã clara larga fluente como um rio na sala os pares voavam no frenesi e entre estes se foi a amiga de maria fora havia mais luar as sombras minguando se resumiam mais fixas numa das janelas um par cochichava esquecido de dançar era uma longa infindável e sussurrante palestra um momento a rapariga outilhou a voz e toda entregue a paixão declamou como na velha balada Maria estremeceu ouvindo o canto de amor e sem saber o que fazia fitando com os olhos ardentes o céu apontou a lua dizendo com voz sumida e trêmula que tristeza o pensamento de Milkao como obedecendo a um chamado estranho subiu ao astro morto ela imaginou a solidão de um mundo sem vida essa terra deserta marchando como um cadáver fantástico na estrada do infinito ele pensou que algum dia também aqui nessa terra radiante viçosa e feliz toda a vida se acabaria e uma imensa tristeza um grande silêncio reinaria nestes mesmos cantos cheios de movimento e de alegria e para quantos não começaram o isolamento princípio da morte pensou na sua própria vida no seu destino nessa solidão em que ia passando a existência envolto como num véu intangível que não deixava sair para o mundo nem permitia que o mundo viesse a ele sua vida triste sem uma companheira sua vida casta e mística pior que o eterno frio acabar a dança e era a hora da separação um velho chegou à janela onde estava Maria e chamou-a a moça despediu-se de Milkao como de um antigo conhecido que no dia seguinte se tornaria a ver por sua vez Milkao já recomposto daquele instantâneo desfalecimento foi procurar Lentz encontrando-o entre vários colonos no terreiro ao ar livre oh pensei que fosses o último a deixar essa casa gritou Lentz recebendo jovial o companheiro não sabia que eras tão grande apaixonado de festas distraí-me vendo os outros alegres e quis te dar a liberdade de te divertires ao teu modo aqui estive a conversar sobre a Alemanha com estes amigos e falamos também de outra Alemanha que há de vir no futuro não é verdade camaradas os outros aplaudiram a profecia bem disse Milkao mas agora cuidemos de ir pra casa a caminho adeus amigos até um dia bateram durante horas e horas a mesma estrada de manhã percorrida um momento depois de passarem por um grande cafezal belo em sua viçosa negrura na encosta de uma montanha majestosa começaram a ver cruzes pretas e pedras brancas por entre os pés de café que é isso perguntou Lenz um cemitério respondeu Milkao e acrescentou vê tu não há em Canaã lugar para a morte a terra dá o menos possível aos túmulos eles escassos e raros na fralda da montanha não apagam a luz nem dão sombra sobre a vida que os enlaça e domina na força do seu triunfo capítulo 6 parte 1 Maria não podia esquecer os fugitivos momentos do seu encontro com Milkao muito das palavras do desconhecido se impregnara no seu espírito e ela guardava a recordação desse dia do baile como de uma festa tranquila para sua alma de um pequeno clarão dentro da amargura da sua vida a história de Maria Perutz era simples como a miséria nascera na colônia na mesma casa onde ainda vivia filha de imigrantes não conhecera o pai morto ao chegar ao Brasil no barracão da Vitória a mãe viúva e quase mendiga empregara-se como criada na casa do velho Augusto Krauss antigo colono estabelecido no Jequitibá longe do porto do cachoeiro a colônia era próspera e os outros habitantes eram o filho casado e um neto que nascera um ano antes de Maria vivia-se tranquilamente as crianças cresciam como irmãos e o velho Augusto tendo quase chegado ao extremo da curva desse circo em que as idades se tocam entretinha-se em encher as almas dos meninos de recordações da sua vida de coisas longínquas da pátria germânica esquecera Maria a morte da mãe o fato devia ter acontecido na sua remota infância não lhe deixando traço na memória a sua família o seu lar era aquele em que fora recolhida ignorando a própria história por muitos anos viveu como inconsciente passando a existência sem perceber o mundo de que se não distinguia e com o qual mesmo se confundia numa grande inocência viver puramente viver por viver na completa felicidade é adaptar-se definitivamente ao universo como vive a árvore sentir a vida é sofrer a consciência só é despertada pela dor o grande amigo de maria era o velho de quem ela crescida e jamossa cuidava como de uma criança com ele conversava longo tempo pra ele cantava coisas cujo sentido não entendia bem amores fabulosos lendários paisagens estranhas mas que falavam como o sol a alma cansada e saudosa do colono só se separavam a noite depois da ceia quando o ancião vinha pro meio do terreiro e aí sentado num tronco seco de árvore se punha fumar cismando o sonho era sempre o mesmo um enseio de tornar a sua terra de rever essas montanhas da silésia onde dormira quando pequeno vigiando o gado nesse tempo conhecia pelos nomes as solitárias estrelas ele as viu sempre nessa marcha de forçados no campo azul até que na época da sua migração ao balanço do mar desceram do céu baixaram as águas para desaparecerem uma noite e serem trocadas por outras mas ainda de vez em quando neste outro mundo lá vinham algumas das antigas conhecidas como perdidas das companheiras e ele as saudava pelos nomes num rejuvenescimento infantil e assim para ver as velhas estrelas augusto crau se sentava ao ar livre até que adornecia tranquilo como um pássaro as mulheres emma que assim se chamava nora e maria se ocupavam em arranjar os leitos e quando a tarefa se concluía e as duas voltavam ao silêncio maria saía a buscar o velho despertando-o de mansinho enfiava-lhe o braço arrastava-o brandamente até ao quarto e deitava-o na cama fofa farta como um paiol de algodão uma noite e foi a última a rapariga achou-o derrubado de bruços no chão e gelado depois da morte do velho a situação de maria na família foi se modificando já a tristeza entrando no seu espírito lhe revelava o desencanto da existência já a ambição dos colonos donos da casa temerosos que da convivência do filho com a rapariga resultasse alguma ligação de amor lhe traçava a separação entre ambos mas apesar de todas as preocupações tomadas maria foi amante do jovem moritz krauss estes amores eram como em geral os amores da colônia e deviam acabar por um casamento assim esperava maria mas a cúpida ambição dos já então velhos krauss não permitiu que as coisas seguissem no curso habitual queriam que o filho se casasse com emília schenker uma das mais ricas moças do lugar não era a distinção de classes que não existe entre os colonos quase todos da mesma origem que os levava a afastar maria de moritz era apenas o interesse a avidez de incorporar o filho a família schenker assim os pais sem suspeitarem do ponto a que tinham chegado as relações entre moritz e a criada e no desejo de cortar uma simples inclinação que a convivência tornara inevitável ligando-os inesoravelmente deliberaram mandar o filho para outra colônia longe do jequitibá onde o alugaram como trabalhador esperando esquecesse o amor enquanto preparavam o espírito dos schenker para anuir ao desejado casamento maria viu com grande pasmo a docilidade do amante que lhe paria entrar gostoso nos planos dos pais o seu abandono foi completo não teve meio de comunicar com moritz nem ânimo de exigir o casamento que era ela senão uma miserável uma pobre criada que poderia ser lançada de um momento para outro na estrada como poderia embaraçar com a sua pessoa com seus desejos e ambições os planos da família para o rapaz aquela ligação fora uma simples consequência da vida em companhia de uma rapariga fora apenas uma conclusão animal e desde que lhe acenavam com outra mulher rica ele prestava-se manso e satisfeito a esposá-la pouco a pouco Maria já não era a mesma galharda e resistente serva um grande desânimo a tomava e de vez em quando fraqueza que não lhe vinha só do desalento moral mas também na misteriosa perturbação do organismo tinha tonteiras tudo se lhe turvava nos olhos um grande suor frio inundava-lhe a fronte e a garganta subiam-lhe náuseas quando no cafezal lhe vinham subitamente esses momentos de cansaço esquecia-se da tarefa deitava-se ao sol num completo abandono os cabelos amarelos misturavam-se com a relva verde os seios arfavam entumecidos e ela desapertava-os num gesto de desafogo a boca umidecia-se os olhos semicerrados perdiam-se no azul do infinito e tudo céus terra parecia balançar como em alto mar indo às festas da colônia alvoroçou-se pensando encontrar-se com moritz este porém não foi à capela nem ao baile de jacob miller parecia sua conversa com milkau as palavras as palavras dele sem significação sem alcance vazias mesmo eram ainda assim repassadas de uma infinita brandura que caía sobre ela como um angério para sua ânsia e no desespero aqueles momentos a que pouco a pouco a turvada imaginação e a frágil lembrança tudo pervertendo numa doce conspiração iam dando outro relevo outra sensação mais forte mais expressiva uma manhã o dono da casa ia partir para o cafezal próximo da habitação quando um mulato montado numa besta se aproximou dele vagarosamente você se chama Franz Krauss perguntou o mulato de cima da montaria desdobrando uma folha de papel que tirara do bolso o colono disse que sim pois então tome conhecimento disto e desdenhoso entregou o papel ao outro Krauss olhou o escrito e como apesar de estar no Brasil havia trinta anos não sabia ler o português ficou embaraçado não posso ler que é também vocês vivem aqui na terra a vida inteira e estão sempre na mesma bradou o mulato venho por aqui furando este mundo e de casa em casa sempre a mesma coisa ninguém sabe a nossa língua que raça o colono ficou aturdido com aquele tom insolente ia replicar meio encolherizado quando o mulato continuou pois fique sabendo que isto é um mandado de justiça é um mandado do senhor juiz municipal para que vós me cede a inventar os bens de seu pai Augusto Krauss não era assim o nome dele a audiência é amanhã aqui ao meio dia a justiça pernoita em sua casa prepare do que comer e do melhor e os quartos são três juízes o escrivão e eu que sou oficial do juízo que também se conta o colono ouvindo falar em justiça tirou o chapéu submisso e ficou como fulminado ah prepare tudo para se arrolar não esconda nada senão cadeia ouviu bom adeus não tenho mais conversa não lhe deixo contra fé porque de nada lhe serve era só o que faltava mais essa amassada picou o burro e solene lá se foi num solto pelo caminho antes de passar a cancela voltou-se para casa craus estava pregado no mesmo lugar com o chapéu a rolar nas duas mãos o meirinho gritou comida e dormida para cinco veja lá desapareceu e o colono ficou por algum tempo na mesma postura o nome mágico da justiça aterrava-o na colônia quando se falava em tribunais e processos todos se confrangiam a lei e o direito tinham ali um prestígio inquietador Franz Krauss não teve mais ânimo de ir com o trabalho entrou em casa a mulher que o viu em tão estranho abatimento arrancou-lhe palavra por palavra a narrativa da intimação depois ambos ficaram mudos o dia inteiro Maria tentou confortá-los mas o terror dos outros um terror como se tivesse havido ali uma visita da morte fazia ainda aumentar a própria tristeza dela tirando-lhe as energias para distrair os patrões apenas quando foi a tarde Maria lembrou os hóspedes do dia seguinte e o interesse que deviam empregar para recebê-los do melhor modo compreendendo isso Franz animou-se e auxiliado por Emma e a criada começou a arranjar a hospedagem as mulheres matavam galinhas preparavam o pão negro dos colonos arrumavam a casa remexendo velhos baús esquecidos nos quartos tudo se fazia debaixo de conselho cada qual como sucede nos dias de desgraça querendo apoiar-se no outro todos aconchegando-se numa desfalecida cobardia na manhã na manhã seguinte a colônia estava ordenada Krauss vestido como nos domingos foi-se inquieto a andar no terreiro espreitando a chegada dos magistrados as mulheres também vestidas com seus melhores fatos não se arredavam do trabalho na cozinha era mais de meio dia quando a justiça entrou senhorilmente na colônia os magistrados montavam excelentes bestas que segundo o costume eram emprestadas pelos negociantes ricos do cachoeiro o colono correu a recebê-los de chapéu na mão solicito em ajudá-los a apearem-se das montarias um dos juízes largou-lhe o animal os outros da comitiva amarraram os seus nas árvores e todos espanaram com um chicote a poeira das botas batendo no chão ruidosamente com os pés estou morto disse o juiz municipal espreguiçando-se uma estafa quatro horas de viagem ainda o senhor veio por obrigação mas nós dois eu e o colega que nada temos com isto e só pelo passeio enfim sempre a gente se diverte disse o juiz de direito procurando fitar com o monóculo o promotor perdão então não terei ocasião de funcionar perguntou vivamente o promotor adaptando a luneta azul aos olhos ah é verdade senhor curador de órfãos mas aqui não há disto todos meu doutor são maiores atalhou com um riso de escarne um mulato velho cor de azeitona recordando nas linhas e na expressão inquieta a cara de gato maracajá como era como era a sua alcunha era o escrivão mas senhores entremos a casa é nossa em nome da lei disse o juiz de direito encaminhando-se para dentro mas onde está esse inventariante imbecil perguntou com arrogância o promotor o sandel fica todo este tempo arranjado os animais e nos deixa aqui ao deus dará explicou o escrivão e todos passeavam pela sala com estrépito batendo com chicote nos móveis ou praguejando ou rindo das pobres estampas nas paredes ou farejando para dentro de onde vinha um capitoso cheiro de comida delicioso esse tempero promete exclamou o juiz de direito moça bonita que saia gritou rindo o promotor não haverá alguma por aí ouvindo tanto rumor Krauss correu à sala atarantado como se já tivesse cometido o primeiro delito e pôs-se como um criado à espera das ordens traga para ti ordenou o escrivão mas que seja do bom o colono sumiu-se para logo voltar com uma garrafa e um cálice não há mais copos nesta casa perguntou com desprezo o escrivão o colono tornou ao interior e depois reapareceu balbuciando desculpas e pôs em cima da mesa quatro copos vamos a isto meus senhores propôs o promotor segurou a garrafa serviu no cálice ao juiz de direito doutor Itapecuru como mais graduado e foi distribuindo a cachaça nos copos você quer muito pouco nada tome lá seu fracalhão senhor escrivão continuou o promotor distribuindo mas doutor Brederodes o senhor me afronta com este copo quase cheio rindo contente o maracajá começou a beber estalando os beijos é bom esses diabos de colonos a primeira coisa que aprendem aqui na terra é a conhecer para ti meus senhores uma consulta disse Brederodes uma consulta de direito o oficial de justiça pode beber antes da audiência na porta em pé o meirinho esperava a sua vez os outros riram sem responder a pergunta senhor doutor para clarear as ideias e meio desconfiado o mulato chegou-se à mesa com o braço estendido vá lá depois se esqueça de tocar a campainha e temos processo nulo não há risco de um trago engoliu a água ardente com medo que esta lhe escapasse uma onda de sangue negreceu-lhe o rosto os olhos cheios d'água tingiram-se-lhe de vermelho este sujeito não nos dá almoço olha que já é tarde faça favor de ver isso senhor escrivão o senhor é o nosso mordomo disse o doutor Itapecuru olhando pelo monóculo subalterno o escrivão entrou pela habitação adentro procurando o colono quando voltou disse vamos almoçar o homem tinha tudo preparado o melhor é deixarmos essas nossas cerimônias tomarmos conta da casa porque se formos esperar que esta gente se mova estamos convidados não sairemos daqui olhem se querem lavar as mãos o quarto é este indicou os aposentes todos seguiram e se viram em um quarto com duas camas altas de grandes colchões de palha farfalhantes e cômodos o juiz municipal apalpou com volúpia um dos leitos ah que sono divino aqui mas como é isto só duas camas e somos quatro observou inquieto o promotor aqui ao lado há outro quarto e empurrando a porta de comunicação o escrivão mostrou nós hoje não sairemos daqui não é exato inquiriu o juiz de direito pois bem vou-me por a vontade manuel veja as chinelas o oficial de justiça obedeceu os colegas do juiz de direito imitaram e logo depois todos três mudados de roupa lavados e refrescados como se estivessem em suas fazendas entraram radiantes na sala onde o almoço os esperava comeram com apetite as comidas da colônia beberam cerveja em quantidade o dono da casa e o oficial de justiça serviam a refeição e só no fim do almoço maria que estivera todo o tempo na cozinha entrou com o café única mulher única mulher no meio desses homens ela ficou vexadíssima e rubra sentido por instinto a crueza e a lubricidade dos olhares excitados e cobiçosos olá caça estranha não é nenhuma asneira disse afoitamente o promotor sossega brederodes observou sorrindo o juiz municipal dando-lhe de manso uma palmada nas costas maria meio perturbada foi depondo as xicaras de café de fronte de cada hóspede eles agradeciam a sorrir intencionalmente enfiando os olhos nos olhos da rapariga até o senhor doutor souza itapecuru notou o escrivão dirigindo-se ao juiz de direito que de monóculo na mão ficou atrapalhado com um sorriso parvo enchendo-lhe a cara oh é só para ver e a pobre moça fim da tarefa desapareceu num andar incerto e balanceado e enquanto os outros comentavam divertindo-se com a cena brederodes ficou pensativo os seus olhos turbos passavam miragens de volúpia e ele sentiu ímpetos de se apossar da mulher depois do almoço puseram-se a fumar descansados e quando um grande torpor ia dominando a companhia entendeu o escrivão espertá-la dizendo ao juiz municipal senhor doutor vossa senhoria não manda abrir a audiência doutor paulo maciel espreguiçou-se gocejando como se o convidassem a mais enfadonha das tarefas pois sim vamos lá seu pantoja o maracajá pôs os óculos e armou-os na testa enquanto arranjava a mesa para o serviço o oficial de justiça apresentou-lhe um bauzinho de onde ele tirou utensílios para escrever e um formulário que abriu em página marcada procurou a melhor luz sentou-se e principiou debruçado sobre o papel de margem dobrada a lançar os termos do processo paulo maciel tomou um lugar à cabeceira da mesa e com o ar fatigado e distante começou a acompanhar o serviço do escrivão bem está pronto o termo sim senhor então abra a audiência ordenou o juiz municipal ao meirinho este de campainha em punho foi até a porta e começou a badalar passeando na frente da casa clamando com voz fanhosa audiência do senhor doutor juiz municipal audiência do senhor doutor juiz municipal sob a força do sol de fogo na grande calmaria do mundo esses gritos estridentes avolumando-se no silêncio total aterravam os moradores da colônia depois foi apregoado o dono da casa que entrou na sala confuso e medroso o seu olhar não retinha da cena senão uma vaga impressão começara por desconhecer sua própria casa transformada em tribunal governada por aqueles homens que se tinham apoderado dela e onde ele parecia estranho e prisioneiro ordenaram que se aproximasse e fizeram-lhe perguntas que respondia com voz apagada e trêmula quando declarou que o pai era morto havia quatro anos o escrivão resmungou vejam só este herói aqui na posse dos bens desfrutando-os como se já fossem dele sem dar contas à justiça nem à fazenda nacional paulo maciel desinteressado levantou-se disse ao escrivão seu pantoja vá tomando as declarações e passou para o quarto onde os colegas fumavam tranquilos e preguiçosos estirados na cama tirou o paletó e deitou-se como eles na sala pantoja atormentava o colono com perguntas e de vez em quando se interrompia para ameaçá-lo se você me ocultar qualquer coisa aqui da casa ou das terras ou do cafezal tende-se a ver com a justiça vocês são finos mas eu sou macaco velho são as penas da sua negação penas terríveis assim envolvia as suas ameaças nas dobras de termos técnicos com que ainda mais amedrontava o alemão o processo foi-se fazendo com estes dois únicos personagens sentado numa cadeira junto à janela cochilava o meirinho abrindo de tempos a tempos os olhos rubros de sono se fechavam logo do quarto não vinha mais o som da conversa apenas um roncar monótono e regular de alguém a dormir enchia a casa onde tudo se entorpecera num grande sono duas horas levou o escrivão a trabalhar no inventário prosseguindo a sua descrição deixando apenas em claro as assinaturas do juiz e dos avaliadores que ele dava como presentes e que eram seus homens de palha numa acostumada fraude que lhe rendia mais custas acabado o serviço despediu o dono da casa que assinou tudo quanto ele mandou sem receber a menor explicação depois Pantoja tirou os óculos e manso sorrateiro veio ao quarto em que estava o juiz municipal pronto senhor doutor Marciel espantou-se com a voz do subalterno que curvado sobre ele sorria fitando-o com os olhos endiabrados e sinistros hã? o senhor já acabou? tudo havendo milho meu doutor vai depressa que é um gosto e aqui há bastante tenho prontos alguns mandados para intimar uns colonos desta vizinhança que não fazem inventário há muito tempo comendo os espólios à tripa forra sem nos dar satisfação venha a vossa senhoria assinar os mandados para se fazerem amanhã esses inventários aqui mesmo é coisa pouca mas ora seu Pantoja melhor deixar essa pobre gente em paz não sendo coisa grande não nos adianta não meu doutor tudo que cai na rede é peixe e quando se sabe espremer a mandioca pode-se ver o que rende no fim da festa seu Pantoja seu Pantoja disse o juiz municipal como se quisesse suster aqueles apetites do escrivão afinal condescendente resignado levantou-se e em mangas de camisas e chinelos veio a mesa da audiência assinar os mandados Neves conhece em campo ordenou o escrivão oficial e lendo os papéis repetia alto os nomes das pessoas a intimar Juva Schultz Juva Kellner Otto Berwer tudo é perto amanhã às nove horas aqui as ordens seu capitão com poucas estou de volta o Meirinho meteu os mandados no bolso e foi selar o burro mas que malandrice disse o juiz municipal voltando ao quarto onde descansavam os colegas com este belo dia deitados ora meus senhores vamos passear e abrindo as janelas deixou que entrasse no aposento uma luz branda amortecida no verde da folhagem das árvores que envolviam a casa os dois outros abriram os olhos que boa soneca doutor disse Maciel ao juiz de direito e voltando-se para o promotor você tem-se fartado de dormir para que serve o colono se não para isso para sustentar e regalar a justiça role Maciel no seu caso se fosse eu o juiz dos inventários não sairia das colônias muito bem doutor Brederodes devemos sempre fazer as nossas desobrigas como os vigários esta é a nossa religião mas não é com doutor Maciel que se consegue isto senhor bem sabe o trabalho que tivemos para arranjar essa pequena excursão tenho pena ia dizendo o juiz municipal de que senhor doutor interrogou vivamente o escrivão desta pobre gente desses miseráveis na miséria anda a justiça senhor deve ter pena de si da sua família e dos seus patrícios não é senhor doutor juiz de direito o tapecuru que de pé se penteava dividindo o cabelo ralo voltou-se gravemente acudindo a interpelação e assestando o monóculo meteu-se entre os discutidores a quem pergunta fui juiz municipal doze anos na Bahia vão lá saber a minha fama fui o terror dos inventários não deixei um só por fazer ia de porta em porta em nome da lei quando me constava que havia um falecimento tomava nota e trinta dias depois o mandado fazia mexer os recalcitrantes ah todos prosperamos no foro eu movia a máquina estes moços de hoje se dão outros ares capitão pantoja é por essa falta de espírito prático que o país vai mal nós somos de outra escola nós os velhos havia nessas palavras um prazer refinado de meter-se de camaradagem com o subalterno que era o chefe político do lugar perdão doutor Itapecuru não me envolva na classe dos românticos protestou Brederodes com interesse comigo aqui o capitão sabe colono anda fino Paulo Maciel viu-se assim excluído daquela comunhão e ficou meio desdenhoso mirando os colegas dominados pelo olhar felino do escrivão todos triunfantes escarneciam do juiz municipal e nos seus risos entravam suas almas compondo um conjunto extravagante um era o riso tumultuoso alvar de Itapecuru outro era o riso canino rápido cortante de Brederodes o do escrivão era o riso silencioso sem energia pro ruído perdendo a força em se estampar demorado na fisionomia vieram todos para o terreiro e se puseram a passear vagarosos o sol já ia fraco e a tarde era amena os colonos encurralados na cozinha não apareciam a justiça reinava livremente na casa no comar de chinelos e em mangas de camisa os jovens magistrados fartavam-se do belo ar da tarde o juiz de direito que não os acompanhava em tamanho de salinho ia com um paletó de palha de seda muito penteado engravatado com um gorro de veludo na cabeça o escrivão conservava a sobrecasaca de alpaca preta já muito russa cobria a cabeça com uma espécie de solidel de lã que lhe tapava a calva deram algumas voltas examinando cada detalhe do sítio e quando estavam debaixo do laranjal carregado de frutos amarelos e vermelhos frutos novos ou sazonados notou Paulo Maciel é admirável a ordem e o asseio desta colônia nada falta aqui tudo prospera tudo nos encanta que diferença em viajar nas terras cultivadas por brasileiros só desleixo abandono com a relaxação a tristeza e a miséria e ainda se fala contra a imigração então pela sua teoria interrompeu o promotor devemos entregar tudo aos alemães apoiado comentou o escrivão é a consequência do que diz o doutor Maciel sim confirmou este para mim era indiferente que o país fosse entregue aos estrangeiros que soubessem apreciá-lo mais do que nós não pensa assim doutor Itapecuru o juiz de direito tomou um ar solene sim e não como se diz na velha escolástica não há dúvida que falta ao brasileiro o espírito de análise e quando digo brasileiro refiro-me a todos nós o que se pode fazer sem análise é o destino é o destino da Espanha caiu em nome da filosofia não podia entrar em concorrência com um povo analítico como doutor gritou o juiz municipal então os Estados Unidos terra de análise meu amigo terra invencível olhe eu sou um fanático da análise quando vejo um indivíduo estudo-lhe todos os hábitos não preciso saber das suas ideias basta uma circunstância por exemplo o que esse homem come e eu concluo sem medo de errar quais os sentimentos psicológicos do meu examinado ah porque uma vez apanhado pacifico-o é meu o doutor é terrível disse Maciel trocando um olhar com o promotor ah tenho confiança nos novos povos formados nesta escola quando estive em França não deixei de ir ao parlamento e admirei os jovens espíritos que ali estão dissecando o orçamento analisando os impostos fala-se em Lamartine sujeito e até Patrício nosso me disse uma vez em Paris veja os seus oradores de hoje anões lembre-se de Berrier de Lamartine quando falavam aqui dentro estávamos no Palais Bourbon a voz deles era ouvida no mundo inteiro e a destes de agora nem na Praça da Concórdia e quem respondeu pensa que embatuquei disse com seu riso volumoso o magistrado vai ver não respondi eu não há inferioridade antigamente esses homens falavam por falar só retórica nada de sério e a sua loucura era tão grande que pagavam pela língua idiotas veja hoje essa gente nova rapazes quase emberbes educados na ciência positiva cheios do espírito de análise não reparemos na forma olhemos a essência aí é que está tudo não ore você como eles dizem mas sim o que eles dizem e depois Mateio como vê o Brasil voltando a nossa questão morre por esse mesmo espírito de retórica é uma fatalidade até certo ponto convenho com o senhor doutor Marcial que devemos ceder o passo ao mais forte ao mais ditoso cedo o ingresso como diz o poeta e Itapecuru arrependeu-se profundamente de ter dito isto porque leu nos olhos de Pantoja a sua condenação teve um frio de medo e quis gaguejando remendar o pensamento mas o escrivão não lhe deu lugar e acudiu rancoroso admira-me ouvir de dois magistrados uma tal linguagem não há mais patriotismo não há mais nada os senhores podem querer entregar a pátria ao estrangeiro podem vendê-la mas enquanto houver um mulato que ama este Brasil que é seu as coisas não vão tão simples meus doutores e o pardo serrou os punhos rangeu os dentes estampando-se-lhe na cara um sorriso tenebroso mas capitão escute obtemperou o juiz de direito com uma voz de meliflua cobardia não duvide dos meus sentimentos patrióticos quem aplaudiu mais do que eu a resposta do marechal a bala a bala meu capitão a bala quando eles vierem e não há de tardar muito o momento disse o promotor patriotismo vai se ver em breve sim é preciso desmascarar os patriotas de barriga disse soturno pantoge e quando é esse famoso momento perguntou calmo e desdenhoso maciel quando esse imperador da alemanha que você admira tanto replicou brederodes mandar a sua esquadra bloquear os nossos portos e o que fazem vocês para se oporem pensa você brederodes que com o nosso exército diminuto com a nossa marinha insignificante podemos arrostar alguém Brederodes deu uma gargalhada e disse vitorioso e os Estados Unidos meu caro é verdade ajuntou também rindo Itapecuru e a grande América cruzaria os braços não sei até que pontos se meteriam nisso nos Estados Unidos depois que lucro teríamos nessa intervenção passaríamos de um senhor para outro nada mais e a doutrina de Moron América para os americanos do norte como eles mesmo dizem concluiu gracejando Maciel de toda parte o nosso combate será com os europeus ninguém pode dominar um país quando pouco não quer interviu o escrivão meu doutor como a caixa de fósforo seria cuida um exército e toda essa canalha europeia como capitão perguntou cortez lisonjeiro juiz de direito esperando com ar admirativo resposta como respondeu o escrivão com uma satisfação sinistra tocando fogo nas casas no mato nas cidades um grande incêndio que há de espantar o mundo sem disso a colônia e o transvaal também prometiam tanto observou o irônico juiz municipal os polacos eram aristocratas e por isso indignos os bores são os miseráveis que tenho que perder disse fora de si brederones ali há mais amor ao dinheiro as minas do que a honra os brasileiros não não temos nada a perder felizmente e isso decide o povo bravo doutor o senhor é dos nossos capitão não duvide dos meus sentimentos disse interessado juiz e direito o escrivão encolheu os ombros com desprezo os senhores falam independência observou então cáustico o juiz municipal mas eu não a vejo o Brasil é e tem sido sempre colônia o nosso regime não é livre somos um povo protegido por quem interrompeu brederodes vesticulando com a noneta espere homem ouça diga-me você onde está nossa independência financeira qual é a verdadeira moeda que nos domina onde o nosso mundo para que serve o nosso miserável papel se não para comprar a livre inglesa onde está nossa fortuna pública o pouco que temos hipotecado as rendas das alfândegas nas mãos dos ingleses vapores não temos estradas de ferro também não tudo do estrangeiro é ou não regime colonial com nome disfarçado de nação livre escute você não me acredita eu desejaria poder salvar o nosso patrimônio moral intelectual a nossa língua enfim mas a continuar essa miséria essa torpeza que chegamos é melhor que viesse de uma vez para cá o caixeiro de Rothschild para governar as fortunas e um coronel alemão para endireitar isso você é um cínico insultou o brederode pálido com os lábios a tremer houve um pequeno silêncio o Escrivão saboreou a desfruta Itapecuru temeu o conflito mas Paulo Maciel sorriu logo com superioridade descomponha-me como quiser o que você não pode negar é a evidência dos faros colônia somos nós e seremos repetiu frio insistente o outro enrosbeceu e obedecendo a uma excitação fula prosseguiu atrever colônia enquanto houver miseráveis como você menino menino deixe de ser malcriado disse secamente Maciel e retomando seu jeito continuou se na verdade não entramos ainda na órbita de um grande povo é porque aproveitamos a disputa entre as nações fortes temos sobre o continente projetado a sombra dos Estados Unidos isso reconheço mas um dia padigados impedir que outros se apossem de nós eles nos comerão como fizeram a Cuba dizem que a Alemanha tem planos dizem o colega sabe que em questões desta ordem não convém falar sem toda segurança comentou profundamente doutor Tapecuru e a sua cobardia solene cunha uma certa brandura na discussão pode afirmar sem medo disse o escrivão que estamos sendo cercados pela cobiça dos alemães o próprio imperador paga do seu bolsinho missionários e professores no Rio Grande e em Santa Catarina eu governo que faz a tudo isso perguntou Braderotes e ele mesmo respondeu cruza os braços cuida de eleições de politicagem nós precisamos capitão varrer essa corja que se aposta do poder para enriquecer esquecendo-se de que o povo sofre e o estrangeiro só tem a ganhar com a nossa miséria as eleições vem aí porque não faz os senhores o manifesto propôs o juiz municipal o negócio não é para manifestos nem para eleições isto é coisa a parte coisa do interesse dos partidos dos amigos respondeu o escrivão tomando a sério o que dizia Maciel eis o que nos prejudica replicou Braderotes essa mania eleitoral por causa de partidos deixa-se naufragar o país e até se aproveita dos votos estrangeiros apresentou o palo Maciel porque esses alemães não serão nunca brasileiros e são os melhores eleitores aqui do capitão Pantoja o escrivão ficou embaraçado no seu duplo sentimento de chefe de partido na localidade e de nativista mas esses alemães não fazem nada são muito respeitadores e mansos um rebanho de carneiros por esses respondeu Braderotes deu uma risada escarnecendo está aí o perigo os alemães são os velhacos metem-se em nossa casa muito quietinhos obedientes nós nos aproveitamos deles do seu número do seu dinheiro e eles vão na sombra engrossando até um dia se despejarem sobre nós e avassalarem o país capitão deixe de conversa fogo no estrangeiro nativista sempre abala Paulo Maciel parecia desinteressar-se da discussão e descuidado foi se afastando na direção da casa tirando de passagem folhas das laranjeiras que ia aspirando nervoso os companheiros o seguiam empenhados no assunto Maciel pensava é o debate diário da vida brasileira ser ou não ser uma nação momento doloroso em que se joga o destino de um povo ai dos fracos que podemos fazer para resistir aos loucos com a bondade ingênita da raça a nativa fraqueza a descuidada inércia como nos oporemos a que eles vêm tudo vai acabar de se transformar pobre Brasil foi uma tentativa falha de nacionalidade paciência e que nos adianta os Estados Unidos será sempre o Senhor todo este continente está destinado ao passo das feras Sul América ridículo mas não haverá uma salvação não haverá um Deus ou uma força que paralise o raio armado contra nós enfim vá lá minha culpa e está acabado temos o que merecemos daí pode ser que seja melhor a terra prosperará melhor a administração mais polícia e é só vale a pena? e o mundo é só isso? vale a pena viver para ter mais polícia? e a língua? a raça? essa associação? degradada se quiserem mesquinha? sim, fraca quase a esfalecer-se mas amorável boa e amada apesar de tudo porque é nossa nossa oh, muito nossa caminhando assim chegaram a casa onde eram esperados para jantar puseram-se a mesa e o meirinho já de volta das intimações ajudava o serviço saindo do seu esconderijo Maria rodava pela sala sempre perseguida pelos homens a pobre porém parecia fria e indiferente as frases atrevidas e morais com que a cobriam os sujeitos da justiça acabado o jantar esses puseram as cadeiras do lado da casa entretiveram-se a conversar pela noite adentro enquanto as estrelas se vinham abrindo numerosas e infinitas o juiz de direito não desanimava em desmanchar qualquer impressão sobre a sua falta de patriotismo que porventura ficasse no espírito de Pantoja temido pela sua influência política e voltava ao assunto o meu nacionalismo capitão é antigo desde a academia fui exaltado em questões de patriotismo há, nunca transigi mas isso foi no outro tempo creio que hoje ia interrompendo Maciel por brincadeira hoje com a idade respondeu empenhado Tapecuru quando o monóculo redobrou meu nativismo não dou tréguas ao estrangeiro aqui para nós sou até jacobino mas divertiu-se bem na Europa e com certeza se pudesse não sairia de lá objetou Maciel nunca abandonaria minha pátria não nego que a Europa tenha alguma coisa de bom aqueles que como o senhor sentem desgosto de ser brasileiros devem dar uma vista de olhos ao velho mundo é salutar creia os meus sentimentos nacionais confesso estavam enfraquecendo mas vendo a decadência da Europa tive orgulho deste Brasil e voltei ao meu furor não é de balde que me chama Itapecuru é a marca nativista que trago da academia como assim? inquiriu Briderotes quando Gonçalves Dias e Alencar deram grito de alarma pelo Brasil pelo cabrô nós estudantes respondemos ao nosso modo eu me chamava Manoel Antônio de Souza e só Souza cheirava galego acrescentei Itapecuru Manoel Antônio de Souza Itapecuru foi um movimento geral cada um tomou um nome indígena e daí os tupinambás os tabaianas os gurupis quando mais tarde a palestra desmureceu o juiz de direito disse aos companheiros meus senhores que propõem para matar o tempo vamos a uma partida de manilha Paulo Maciel não temia o tempo e ao contrário dos companheiros era mais feliz quando deixavam só com seus pensamentos não conte comigo doutor estou cansado e vou deitar boa noite eu os espero no quarto os outros logo que Maciel partiu entraram a detrair é uma pena disse Itapecuru não dá para nada também pouco se perde acrescentou Brederotes presunção não lhe falta mas no fim de contas que tem feito sim desembuste para vermos o que tem tão escondido escarneceu Escrivão uma coisa firma nada sabe do ofício eu podia contar impagáveis se um dia escrever para a capital para os jornais havemos de rir muito será bonito e asseado o que ele sabe é descompor o Brasil mal dizer de tudo que é nosso disse o doutor Itapecuru acentuando a frase com vistas ao Escrivão Pantoja que a juntou por sua vez mas o dinheirinho no fim do mês não se enjeita esse nem por ser brasileiro fede pode ser que quando isso for da Alemanha receba o dobro dos seus patrões disse o promotor é verdade insinua Itapecuru que não larga a gramática alemã sim está se preparando para nos governar respondeu Brederotes riram e ergueram-se para jogar o juiz de direito trazia sempre um baralho de cartas na mala para essas excursões judiciárias em que nada tinha a fazer e que acompanhavam por divertimento os três julgaram algum tempo até que o promotor pretestando cansar se abandonou o seu lugar neste caso capitão desafio para uma pisca disse pressuroso o juiz de direito não querendo desistir de jogar com aquele vago receio do tédio que tanto o perseguia pois sim doutor aguente-se para uma sova aqueceu o vantoja por entre baforadas da fumaça de cigarro Brederotes no terreiro chamava em voz baixa o mirim Neves Neves pronto seu doutor o oficial de justiça estava a cochilar deitado na réu e ele deu-se meio atordoado o promotor deu-lhe uma ordem que ele partiu a cumprir Brederotes ficando só passeava nervoso agitado de desejos lúbricos não tardou o oficial de justiça então perguntou o promotor quando viu de longe qual seu doutor não vejo jeito como assim a bicha é a risca como o que só se vossa senhoria visse o nojo com que me olhou nem me respondeu como se ainda tivesse o que perder vossa senhoria não reparou como já vai bem adiantada Brederotes ficou colério uma frucção de sangue subiu de a cabeça rangeu os dentes e os olhos da noite escura brilharam felinos e maus ela me paga deixa estar ainda que tudo isso aqui arrebente corja de alemães vossa senhoria não se zague vou ver se ainda dou uma volta no caso e desapareceu na direção da casa fugindo do desabafo do promotor e este ficou só numa meia alucinação culminando vinganças na casa tudo se aquietara os dois parceiros mortos de sono tinham se resignado a deixar o baralho e estavam deitados nos quartos os colonos não davam sinal de vida o menino não voltara farto de esperado corredor e com essa esperança no escuro no escuro caminho no dia seguinte as nove da manhã há uns desvalidos pão do chapéu assustou em seguida a tomar a tomar as primeiras pode ser agora pode ir trezentos mil na sala de audiência o menino e o menino A mulher ficou pensativa sem responder. Naturalmente, tem algum amigo que substitui o defunto, disse Pantoja para se vingar do interesse do juiz. O que ele, habituado a fazer duro, considerava como uma invasão dos seus privilégios. Paulo Maciel, para evitar uma discussão com o subalterno, no fundo de todos eles temido, fingiu não ouvir. A coluna afinal disse, estou em trato para vender a minha casa e vou me empregar como criado em outra coluna. No fim de contas, seu Pantoja, opinou Maciel, não há inventar a fazer, é melhor mandá-la embora. Como é isso? Disse trêmulo o escrivão. Vossa senhoria tem competência para dispensar na lei? Ora, essa é muito boa. Que diz a isso, doutor Brederodes? Vossa senhoria é o principal interessado. Trata-se de órfãos. Não concordo na dispensa do inventário. Acudiu vivamente o promotor. E se o senhor não quer fazer ex-oficio, doutor juiz municipal, eu requeiro. Paulo Maciel ficou sem saber o que dizer diante de tais atitudes. O seu sentimento era suspender, prender esse escrivão insolente e seu subordinado legal. Era dispensar o inventário, era ainda por cima dar dinheiro do seu bolso à desgraçada e mandá-la embora, envolvendo-a num clarão de bondade. Mas para isso, que soma de energia, de fluido nervoso não precisava de consumir. Valeria a pena? As suas poucas forças o traíram e a inteligência fina, distinta, descortinou-lhe, pérfida, o desenrolar de uma luta com seus colegas, com esse escrivão-chefe político, mandão da localidade, luta em glória em que ele não se queria estragar. Os juízes passam e os escrivãos ficam. Está bom, cheguemos a um acordo. Faça-se apenas um arrolamento sumário dos bens, em vez de um inventário formal, proposto com uma voz fatigada. Pantoja mediu o triunfante. Isto é uma novidade para iludir a lei. Aqui está o formular oficial e vossa senhoria não me mostre esses arrolamentos. — Inventário é inventário, senhor doutor — respondeu o escrivão, apossando-se da situação que o superior lhe abandonava. — Homem, deixe de luxo, seu macial — disse o promotor. — Que mal há em fazer-se inventário? — Que mal? Obrigar esta pobre mulher a pagar mais custas? É pouco? — As custas são o azeite da máquina do foro — objetou alegremente Pantósio. O inventário foi feito como os outros, com as mesmas extorsões e violências. No fim, quando o escrivão intimou a coluna a que lhe desse duzentos mil réis, esta começou a chorar. — Deixamos de cenas, querem obrigar a justiça a trabalhar de graça? Era só o que faltava. — Mas não posso arranjar tanto dinheiro. Venda a casa. — Sim, meu senhor, vou vender o que tenho para pagar as dívidas do meu marido, dívidas da moléstia e depois trabalhar para outras novas. — Primeiro justiça. — Se não quiser nos pagar, não venderá a casa nem o roçado. Eu prendo os papéis e agora vamos ver. Capitão Pantoja ia dizendo ao juiz municipal. — Deixe o caso comigo — atalhou o escrivão colérico e intratável. — Vossa senhoria é rapaz, não entendo disso. Veio ontem ao mundo, mas a mim ninguém me embaça. Lágrimas, todas elas choram. E voltando-se para a coluna, — Vá, a mulher moça não falta dinheiro — deu uma risada seca. Atordoada como uma sonâmbula, a coluna saiu arrastando os filhos. Depois do almoço, os animais estavam selados para a partida. O dia era abafadiço e dominado pelo sol, que mantinha sempre com a luz poderosa um grande silêncio. Os juízes vieram para montar, ajudados pelo meirinho e pelo dono da casa. Pantoja chegou ao seu grupo e disse ao promotor, apontando o coluno. — Ainda não tive a minha conversa aqui com o amigo. E batendo no ombro de Franz Krauss, que ofitou espantado da intimidade, acrescentou no gesto de irônica cortesia. — Muito obrigado pela hospedagem, camarada. — Mas ainda falta alguma coisa. — Que é? — interrogou o inquieto coluno. — As nossas custas, meu amigo. — Você pode, e por isso dê-nos logo. Está mexerando mal o fiado. Vá buscar. Quatrocentos mil réis. O homem vacilou como para cair. Uma vertigem o ia tomando. Na garganta a voz morreu de um espasmo. O escrivão empurrou-o de manso, dizendo-lhes um beteiro. — Vá, amigo, não se espante. Olha que o negócio podia ser pior. — Advogados, demandas, penhoras. Sob aquela pressão, o coluno foi caminhando automaticamente para casa. — Bravo, capitão. O senhor é de força. Observou o lisonjeiro juízo e direito. — Ainda não viram nada. Respondeu o escrivão estimulado. Depois de alguma demora, que os ia impacientando, apareceu o velho Krauss. Tinha os olhos vermelhos, as faces inchadas e rugas. Choraram. Pantoja recebeu o dinheiro e contou. O coluno olhava-o, mudo e abatido. — Muito bem. Agora tudo está em ordem. Fiquemos bons amigos. Procure os papéis do cartório no fim do mês. Emontou. A cavalgada partiu. — Parabéns, disse Itapecuru a Paulo Maciel. Está chovendo na sua roça. O juiz municipal, sem dar de resposta, olhou-o com grande nojo. Em pé, no meio do terreiro, deixa a pé na mão, a cabeça ao sol, o coluno via, com os olhos desvairados, a justiça assumir-se na estrada. E quando ela desapareceu e tudo voltou ao sossego profundo, ficou ele longo tempo com a vista pregada na mesma direção. Subitamente, numa raiva imensa e covarde, murmurou, olhando medroso para os lados. Patrões. Capítulo 7 Continuava Maria na colônia de Franz Krauss, no seu mesquinho penar, desesperada da volta de Moritz, vigiada pelos olhos cúpidos e inquisidores dos velhos. Vivia como uma louca, volteando, apatetada pela casa, nos serviços domésticos, e sem poder dormir noites e noites na aflitiva ânsia de querer salvar-se da desonra que o tempo indiferente e implacável trazia cada vez mais à flor. Assaltava-a, muitas vezes, um desespero de fugir, de ir para longe, desconhecida e forte, sem preocupações alheias, esperar que das próprias entranhas lhe viesse a salvação e o consolo do futuro. Outras vezes definhava languidamente, presa de um grande temor, de uma imensa e mofina vergonha, e queria morrer. Mas, fraca, covarde, as forças não lhe acudiam para qualquer resolução, e ela se deixava ficar na colônia e na vida, no mesmo ruminar de desespero e de agonia. Os velhos não tinham mais ilusão sobre o estado da rapariga, e, vendo-a mover-se pela casa, num passo trôpego, com o ar transfigurado que lhe punha a amargurada maternidade, sentiam um ódio surdo contra ela, erguida ali como um estorvo ao desafogo da ambição deles. Viam desfeito o casamento do filho com a herdeira dos Schenker. Tudo fora tarde, diziam inconsoláveis, e agora passavam os dias muito unidos, em coxichos de vingança, ou em planos para se verem livres de Maria. Mas as suas cabeças não eram inventivas, nem mesmo para a maldade. Ficavam irresolutos, com medo de processos, subjugados pelo infinito e crescente terror que lhes deixara a visita da justiça. E, deste modo, a vida naquela colônia era uma tortura para todos. Não se conversava mais, não havia mais o esquecimento do tempo, mas a indiferença pela existência, que é o único encanto desta. A todo o momento eram ralhos e insultos. Eram exigências de serviço à pobre rapariga, na doentia obsessão de vê-la abandonar a casa. Já lhe não davam quase comida. Dobravam-lhe os trabalhos, e era com desespero nevrótico que viam a mísera inabalável, sem um movimento de revolta, num constante gesto de sonâmbula. Assim viveram algum tempo esses desgraçados. E como uma manhã Maria, já fatigada de trabalhar, com as mãos trêmulas, tomada de um suor frio, deixasse cair um prato que se quebrou, a velha Ema enfureceu-se e começou a insultá-la num berreiro. Franz correu à cozinha, E, transbordando-se-lhe o ódio, avançou colérico para Maria, que, intimidada, ia recuando, fugindo atordoada do alarido. E foi então que Ema gritou, — Miserável! Vai-te embora! Sai! Sai! O marido, comunicado do mesmo furor, agarrou uma hacha de lenha e brandiu-a numa ameaça de morte. — Fora, canalha! Fora, ordinária! Maria correu ao quarto, querendo se refugiar. O velho alcançou-a e, com um violento empurrão, impediu-a de fechar a porta. A rapariga lívida, ofegante, colou-se à parede, protegendo o ventre com as mãos. Franz estacou diante dela, rangendo os dentes, uma baba viscosa a escorrer-lhe da boca. contorcida. Ema segurou a moça pelo braço, que apertou com violência, e ordenou-lhe, — Parte, peste! Carrega teus trapos! Suja! Vai-te daqui! A rapariga obedeceu automaticamente. A excitação dos velhos, de súbita que fora, não deixava de prolongar-se, e foi debaixo de maldições, de pragas rancorosas, que a mísera entrouxou algumas roupas. Fora, e já! Berrava a Ema, possessa. Maria saiu para o terreiro, e, levada pelo impulso das ordens violentas, caminhava firme, sem hesitação, para o desconhecido. Por entre a folhagem verde, os seus cabelos descobertos iam espalhando o fogo do sol. Não dizia uma palavra, não murmurava uma queixa. Era uma estátua marchando, e os olhos grandes e limpos tinham o lustre cristalino e seco dos frios espelhos. Atrás seguia-lhe no encalço, como um latido de cão, a voz de Ema. Vai, miserável! Vai, perdição de minha casa! Maldita! Maria andou algum tempo, inconsciente e desvairada. Sob a grande e funda emoção, as ideias tinham-se congelado, enquanto a sua visão dilatada ia notando e retendo os pequenos incidentes da paisagem. Uma árvore cortada, um cafezal verde, um fio d'água, um reflexo de sol, um animal que se movia no fundo negro da mata. Tudo era apanhado pela sua aguçada retina, e foi caminhando, sem dar fé da sua direção, até que lhe chegou a fadiga da energia em que se mantinham os nervos, trazendo-lhe uma sensação de desânimo que lhe entorpecia os passos e lhe despertava a consciência. Via-se expulsa da velha casa que lhe fora o lar, o jardim, o mundo, e na memória os quadros da sua vida desde a infância, tudo cortado, tudo acabado, sem explicação, no ímpeto de cólera, cuja razão não percebia bem. Quis tornar a casa, entrar sem rancor, desmanchar com o sorriso o pesadelo monstruoso. Sim, voltar, voltar. Mas quando se dispunha a retroceder, reconheceu-o numa insondável desolação que desvairava, imaginando poder tão simplesmente restabelecer o que estava extinto. Parada com a cabeça pendida sobre o seio, os olhos embebidos no próprio corpo, chorava. Uma vaga inquietação de não encontrar um pouso, um abrigo naquele deserto. Começou a agitá-la, dando-lhe ânimo para prosseguir no silêncio da estrada. Encaminhou-se para os lugares mais envios, pois um grande pejo a afastava das casas conhecidas. Não tardou que o seu apelo de salvação fosse para o pastor de Jequitibá. Desde aquela manhã da missa, não o tornar a ver, mas da sua tímida e doce figura de campônio ficara-lhe uma agradável impressão. Na pequena alma de mulher, rústica e simples de Maria, houve um rebate de esperança que ela seguiu confiadamente. Quando, depois de duas horas de marcha, a rapariga avistou a igreja e a morada do pastor, um sobressalto de terror sacudiu-lhe o corpo, mas foi instantânea a hesitação, porque a falta absoluta de outro apoio no mundo lhe impunha uma estranha intrepidez. Começou a subir. A paisagem era limpa e os dois pequenos edifícios de Atalaia davam maior tristeza à solidão. Lembravam habitações humanas perdidas no deserto. Lembravam o isolamento, o sacrifício, o abandono. e a proporção que Maria subia recordava-se da última festa da colônia, e com a saudade ia enchendo, povoando de gente, de vozes e gestos, de movimento, de vida, o vazio descampado das montanhas e dos vales calados. Ela recompunha também os instantes em que vira mil cal, e levada por essa corrente de evocações, ia cismando com a música do harmônio que soava na capelinha enquanto ele dormia. Quando chegou ao alto, viu a terra em roda da casa, talhada e preparada para jardim, o que era a paixão do novo pastor. De uma porta aberta vinham vozes de crianças soletrando, monótonas e cantantes. Era aí a escola regida pela irmã do padre. Maria passou o cabisbaixo e a voz infantil mais forte e estridente deu-lhe um tremor. Olhou de soslaio e viu uma sala escura, uma mulher de preto no fundo, na parede uma cruz negra em volta no sudário. Cabeças alvas de crianças movendo-se curiosas para ela. Passou adiante e em face da porta fechada da casa tremeu mais. De dentro nenhum outro rumor vinha para abafar a voz da criança na escola. prosseguia desarticulada, sinistra, infatigável. Maria quis fugir, mas o medo da solidão, da montanha deserta, o terror do recolhimento daquela casa, arrancou-lhe as forças. Alagada em suor frio, desfalecida um instante, atirou ao chão a trouxa de roupa e apoiou-se à parede. Depois veio-lhe um novo esforço de valor e no impulso nervoso tocou a campainha que retiniu alarmante naquele repouso universal. A mulher do pastor acudiu à porta assustada pelo barulho com uma expressão de espanto que ainda mais atemorizou Maria. Afinal, depois de confusas explicações, entrou esta para falar ao pastor que veio logo à sala onde a rapariga o esperava. Quando Maria o viu, ficou petrificada. O homem, ereto como um soldado e vestido como um jardineiro, tinha uma voz de uma doçura inesperada e que se não casava com o seu porte rústico. — Que deseja, minha filha? Maria não respondeu, pois os olhos no chão, muito vermelha e trêmula, depois grandes lágrimas rolaram-lhe pelas faces. — Vamos? O que lhe aconteceu? Interveio com o meiguice frau o pastor. — Eu... eu queria um agasalho, respondeu soluçando a miserável. O pastor ficou confuso, achando estranho o pedido. — Você não tem uma casa? Uma colônia? — Nós não precisamos de mais criadas, disse ele, sempre com a sua voz macia, que lhe saía do peito de touro como um balido de ovelha. Maria ficou calada. Frau o pastor aproximou-se, bateu-lhe no ombro. — O que lhe aconteceu? Perdeu seu emprego? Agora, a este mofino contato da piedade, Maria chorava sem pejo, abundantemente. As pessoas da casa querendo arrancar-lhe alguma coisa sobre a sua situação e dar-lhe mais confiança, prosseguiu no interrogatório. Pouco a pouco a se foi acalmando e pelo instinto da obediência respondia por entre lágrimas. Fora, uma grande algazarra se fez e gritos festivos de crianças soltas se foram perdendo pela encosta da montanha abaixo. Era o alegre rumor da liberdade. A irmã do pastor, rústica e marcial como ele, entrou na sala. O irmão explicou-lhe o assunto e essa mulher severa e silenciosa, fiel aos seus hábitos de nunca perguntar, esperou que tudo se explicasse. O pastor a temia e ela o tinha submisso, amedrontando-o com as regras religiosas. Na casa onde frau pastor era uma sombra do marido, a autoridade da cunhada era decisiva. Vamos, dizia o sacerdote com o jeito astuto do camponho, trocando um olhar com a irmã. Vamos. Ainda não me disse porque deixou a casa de Krauss. Como posso tomá-la sem saber de tudo? Não me quiseram mais. Fui expulsa. Oh, oh, então o negócio é grave. Que falta cometeu você, filha, para tamanha punição? A professora que mirava com olhos devassadores a rapariga interrompeu o inquérito com uma risada seca. Frau pastor, temendo a explosão da cunhada, ergueu-se por instinto para deixar a sala, mas a curiosidade reteve a sua alma de criança. Ora, deixemos de comédia, clamou zombeteira a professora. Eu sei bem por que os seus patrões, que devem ser gente honrada, a puseram na estrada. Divertiu-se? Por que chora? Temos nós culpa dos seus prazeres? Olhe, mulher, já que entrou nesse caminho, não era para aqui que se devia dirigir. Esta é uma casa de respeito, a morada de Deus. Vá para a sua vida. Vá! Fora! Era o grande ódio, o maior de todos, o que vem do sentimento sexual, a incendiar a irmã do pastor. Não era ela a mulher incompleta, a inabalada, a torre fechada, enquanto a outra, a mesquinha Maria, era a perturbadora, a consoladora, a amiga do homem? Ó, minha senhora, que mal lhe fiz! Ergueu-se da cadeira o pastor e, muito solene, com aquela maldita e doce voz, disse, em nossa casa não se encontra o prazer. Aqui é o lugar do amor de Deus. Vá! Regenere-se! Lembre-se de que todo pecado tem uma punição. O seu é horrível! Desencadeou-se a ira do Senhor. Maria cessou de chorar e pensou espantada que ali também todos estivessem loucos. Um olhar de piedade infantil escapava de frar o pastor, mas era uma compaixão sem agasalho, inane, medrosa. Maria lhe o retribuiu e talvez o coração que tudo faz compreender lhe inspirasse maior piedade por aquela esvaída sombra de gente. O pastor empurrou-a de leve para a porta, acariciando-a paternalmente, e ao passo que a rapariga ia deixando a casa, a voz do padre se revestia de um assento cada vez mais delicioso de ternura. Vá, filha! Minha pobre filha, que pena! Como sofro e não poder conservá-la em minha casa? Se este lugar não fosse sagrado, se não fosse terrível a morada de Deus, vá, filha, vá! E quando Maria se viu no alto da montanha e olhou deslumbrada, alucinada, a voz do pastor ainda lhe cantava ao ouvido, vá, filha, cuidado na descida, cuidado com os caminhos, isto aqui é muito solitário. Depois a porta fechou-se e tudo que era humano ali desapareceu num imenso silêncio. Ficando só, Maria, arrastada pelo medo e por um assomo de vergonha, começou a descer a montanha correndo e na sua febre sentia-se como que apertada, sufocada pelos morros e enterrando-se neles. Ao chegar abaixo a cruz das estradas, pôs-se a caminhar pela que levava a Santa Teresa. No seu coração inocente, na sua inteligência confusa, todas as cenas violentas desse dia se misturavam estranhas como num pesadelo. Era o sofrimento animal numa alma rudimentar. E o que a impelia para a frente era um vago terror da noite, o desespero do desamparo na mata. Transmontava o sol e as encostas dos morros, os vales apaziguados e, enfim, livres do grande incêndio do dia, embebiam-se na luz serena da tarde. Transformava-se a expressão das coisas, as primeiras sombras, deitando-se longas, preguiçosas, como tomadas de sono sobre a relva aveludada e voluptuosamente verde, os pequenos ventos acalmando a febre da terra inflamada, a viagem dos pássaros na limpidez do céu, dilatado pela claridade cristalina do ar. No fundo do vale, Maria viu um núcleo de colônias engastadas na vegetação, das chaminés saía fumaça e, aquela hora, em cada uma das casinhas da mata brasileira, as famílias dos emigrados se reuniam num ouvido feliz e, em torno da mesa, esperavam a ceia. A miserável sentou-se desalentada sobre a borda do morro com a vista perdida nas habitações. Aos seus ouvidos subiam vozes humanas que ela escutava, como uma música sussurrante, deliciosa. Outra fraqueza apungia, que não era só o cansaço da corrida, a fadiga angustiosa da maternidade, mas o vácuo da fome, ali na opulenta terra de Canaã. Maria teve o ímpeto de se precipitar do alto sobre as casas que estavam a seus pés, sentindo-se atraída pelo feixe de forças humanas, reunidas naquelas vivendas, e então impelida pelo imperioso desejo de partilhar o conchego, o calor, a simpatia dos semelhantes, Maria, esquecida da sua triste situação, sem o menor pejo, arrebatada pela fome, ergueu-se e desceu rápida para o grupo de casas. Quando aí chegou, não havia ninguém fora. Os cães a receberam num atroador alarido, mas ela prosseguia pelo terreiro adentro e, com sua calma de louca, tornava inofensivos os animais. Da primeira morada saíram para ver a razão do alarme. Homens e mulheres chegaram à porta ainda mastigando e aborrecidos de serem interrompidos. Ao enfrentar a gente, a fugitiva como que despertou e ficou intimidada, sem saber o que dizer. Assaltaram-na de perguntas e, como no seu enleio, a miserável respondesse por disparates, alguém disse é com certeza uma maluca. Foi um pânico que se comunicou subitamente e todos se julgaram em presença de alguma perigosa doida vagabunda. Correram as mulheres para o interior da casa. Os homens pegaram em paus e avançaram para ela, amedrontando-a. Fora, maluca, fora! Maria recuou, escorraçada, sem perceber bem o que se passava. Os cães excitados ladravam furiosamente e das outras casas a gente saía para o pátio fazendo coro com os vizinhos num grande berreiro. Fora, maluca! Maluca! A moça fugiu numa desabalada corrida. Homens e cães a perseguiram alguns momentos raivosos e ululantes. Maluca! Maluca! Já Maria voltara à estrada e ainda continuava mesmo ofegante a correr. Fugindo, espavorida, para longe daquele ponto. Na sua carreira chegou até uma pequena mata que o caminho cortava. A claridade da tarde aí dentro esmorecia ainda mais. Maria parou, com medo de penetrar na sombra e, postada na abertura da floresta, tomada de um calafrio, espiou para dentro, até perder os olhos na outra longínqua porta de luz. Pela estrada interior iam e vinham borboletas enormes, azuis e pardas, num voo captivo e arquejante. Maria ficou pregada à beira da mata, sem ânimo para entrar, sem ânimo para fugir, e uma inexplicável e funda atração por aquele sombrio e tenebroso mundo, a retinha estática. das mãos trêmulas e despercebidas caiu-lhe a trouxa de roupa, esgotada de forças, aterrada, vendo-se colhida em pleno deserto pela noite, desamparada, batida, a mesquinha derreou-se aos pés seculares de uma árvore, e de olhos dilatados, ouvidos apurados, ela espreitava o rumor e o curso das coisas, e o poder da visão redobrava, à medida que a sombra surgia misteriosa nos meandros da floresta, como o bafo vaporoso impalpável da terra. Na sua imaginação perturbada sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Aumentavam as sombras. No céu nuvens colossais e úmidas rolavam para o abismo do horizonte. Na várzea, ao clarão indeciso do crepúsculo, os seres tomavam ares de monstros. As montanhas subindo ameaçadoras da terra perfilavam-se tenebrosas. Os caminhos espreguiçando-se sobre os campos animavam-se quais serpentes infinitas. As árvores soltas choravam ao vento, como carpideiras fantásticas da natureza morta. Os aflitivos pássaros noturnos gemiam a gouros com pios fúnebros. Maria quis fugir, mas os membros cansados não acudiam aos ímpetos do medo e deixavam-na prostrada em uma angústia desesperada. Os primeiros vagalumes começavam no bojo da mata a correr às suas lâmpadas divinas. No alto às estrelas miúdas e sucessivas, principiavam também a iluminar. Os pirilampos iam se multiplicando dentro da floresta e insensivelmente brotavam silenciosos e inumeráveis nos troncos das árvores, como se as raízes se abrissem em pontos luminosos. A desgraçada, abatida por um grande torpor, pouco a pouco foi vencida pelo sono e, deitada às plantas da árvore, começou a dormir. Serenavam aquelas primeiras ânsias da natureza ao penetrar no mistério da noite. O que havia de vago, de indistinto no desenho das coisas, transformava-se em límpida nitidez. As montanhas acalmavam-se na imobilidade perpétua. As árvores esparsas na várzea perdiam o aspecto de fantasmas desvairados. No ar luminoso, tudo retomava a fisionomia impassível. Os pirilampos já não voavam e miríades e miríades deles cobriam os troncos das árvores que faiscavam cravados de diamantes e topazes. Era uma iluminação deslumbrante e gloriosa dentro da mata tropical e os fogos dos vagalumes espalhavam aí uma claridade verde sobre a qual passavam camadas de ondas amarelas, alaranjadas e brandamente azuis. As figuras das árvores desenhavam-se envoltas numa fosforescência zodiacal e os pirilampos se encrustavam nas folhas e aqui, ali e além, mesclados com os pontos escuros, cintilavam esmeraldas, safiras, rubis, ametistas e as mais pedras que guardam parcelas das cores divinas e eternas. Ao poder dessa luz o mundo era de um silêncio religioso. Não se ouvia mais o agouro dos pássaros da morte. O vento que agita e perturba calara-se. Por toda a parte há bem fazeja a tranquilidade da luz. Maria foi cercada pelos pirilampos que vinham cobrir o pé da árvore em que adormeceram. A sua imobilidade era absoluta e assim ela recebeu num halo dourado a cercadura triunfal. E interrompendo a combinação luminosa da mata, a carne da mulher desmaiada transparente era como uma opala encravada no seio verde de uma esmeralda. Depois os vagalumes incontáveis cobriram-na. Os andragios desapareceram numa profusão infinita de pedrarias e a desgraçada vestida de pirilampo dormindo imperturbável como tocada de uma morte divina parecia partir para uma festa fantástica no céu para um noivado com Deus. E os pirilampos desciam em maior quantidade sobre ela como lágrimas das estrelas. Sobre a cabeça dourada brilhavam reflexos azulados violáceos e daí a pouco braços, mãos, colo, cabelos sumiam-se num montão de fogo inocente e vagalumes vinham mais e mais como se a floresta se desmanchasse toda numa pulverização de luz caindo sobre o corpo de Maria até os sepultarem numa tumba mágica. Um momento a rapariga inquieta ergueu docemente a cabeça, abriu os olhos que se deslumbraram. Pirilampos espantados faiscavam relâmpagos de cores. Maria pensou que o sonho a levara ao abismo dourado de uma estrela e recaiu adormecida na face iluminada da terra. O silêncio da noite foi perturbado pelas primeiras brisas mensageiras da madrugada. As estrelas abandonam o céu, os vagalumes vão se apagando medrosos e ocultando-se no segredo das selvas, enquanto os seus derradeiros lampejos na mata se misturam ao clarão do dia nascente, formando uma luz turva, indecisa, incolor. Na árvore que agasalha Maria começa o canto dos pássaros e sem tardar de todos os galhos da floresta sai uma nota musical que enche os ouvidos da mulher com o assento de uma felicidade inextinguível. E aves surgiam e tudo se esclarecia de outra luz e o ruído começava e um perfume concentrado durante a noite espalhava-se capituoso pelo mundo despertado. Abandonada pelos pirilampos despida das joias misteriosas Maria foi emergindo do sonho e a sua inocência de todo o pecado a sua perfeita confusão com o universo acabou ao rebate violento da consciência e a infatigável memória lembrou-lhe a agonia Maria conheceu-se a si mesma arrancada pelo pavor dos perigos por ventura passados naquele deserto ergueu-se de um salto e partiu correndo e enquanto atravessava a mata apesar do medo que a tomara na sua lembrança persistia um clarão que lhe descia dessa miragem entrevista no espetáculo da noite maravilhosa e quando chegou aos caminhos descobertos já encontrou o sol a cuja temível potência morreu toda a ilusão do sonho a miserável marchou seguidamente duas horas passando já por desertos que lhe engrandeciam a desolação já por vales repletos de colônias que lhe recordavam a sua vida de ontem em todas as casas começava com o dia o trabalho vultos de mulheres moviam-se em roda das vacas na densa evaporação dos currais os homens rachavam toros de lenha crianças corriam nos terreiros limpos e de todas as minés aquele suave e inefável fumo da manhã que anuncia sem pejo da fome alheia a fartura do homem Maria continuou a subir as montanhas até ao alto de Santa Teresa quando aí atingiu ficou mais tímida receosa de perturbar com seu ar de vagabunda a serenidade da população ativa e silenciosa do lugarejo e foi num grande rubor gerado da acabrunhadora humilhação que se dirigiu vacilando para a estalagem na taberna que era o único pouso daquelas alturas viajantes tomavam a primeira refeição da manhã Maria ficou parada à porta numa postura de mendiga a dona da casa ocupada em servir não reparou nela mas a filha menos atarefada vendo-a veio à porta inquirir de que necessitava com a voz sumida Maria disse que tinha fome a jovem a convidou a entrar mas depois como que arrependida deixou-a bruscamente e foi falar à mãe a estalajadeira veio examinar a foragida e quando esta lhe explicou que buscava abrigo e trabalho a velha perguntou e que dinheiro traz você Maria que não tinha pensado nisso ficou embaraçada em responder a outra insistiu afinal a rapariga confessou que nada trazia e então como quer você que lhe deco de comer Maria fitou-a aterrada com os olhos secos e vidrados a estalajadeira tornou mas que traz você aí nesse embrulho a mendiga abriu para lhe mostrar as roupas quando de dentro os passageiros gritaram pela dona da casa insultando-a a velha virou como um corropio dizendo bem entre para a cozinha que já lhe falo a moça atravessou o corredor sem olhar para o refeitório na cozinha onde entrou uma massa repulsiva movia-se como uma lesma ao lado do grosseiro fogão de barro era criada do albergue e Maria teve um confrangido asco não ousando sentar-se esperando de pé no embrutecimento de faminta a comida que lhe iam dar os viajantes partiram e a estalajadeira foi à cozinha depois de examinar o que Maria trazia declarou por esta roupa dou-lhe comida e dormida dois dias e foi-se apoderando da trouxa diante da complacente apatia da rapariga a quem deu um pedaço de pão e uma tigela de café a desgraçada cheia de fome comeu numa volúpia desprezível Maria passou o dia inteiro a vagar pela povoação e por toda a parte onde chegava ia despertando a curiosidade e dando a impressão de tristeza que apavorava a descuidada gente do lugar ninguém lhe falava e ela absorta alheia rolava vagarosa arrastando-se como um animal empestado mergulhada na desgraça Maria ia rapidamente sendo governada por uma velha alma mais rudimentar mais primitiva que recalcava todos os ligeiros vislumbres de uma sensibilidade menos grosseira e para o meio-dia era quase sem pudor que pedia trabalho de casa em casa ninguém a queria repeliam-na escorraçavam-na num instinto de apertada defesa ali na tranquilidade do povoado na aconchegada e bonançosa vida aldeã não era ela o estranho fantasma da miséria a tarde depois do jantar quando o sol baixava a população se apresentava à porta das casas repousada e esquecida no meio da felicidade dos outros sentiu Maria crescer a sua solidão percorreu a estrada que corta Santa Tereza e foi até o fim onde acabava a povoação quis ir além pela mata dentro mas não teve ânimo de se afastar daquela atmosfera de desespero de se evadir do raio do calor humano voltou naquela primeira noite quando foi a hora de se recolher ao albergue a dona deste mostrou-lhe um colchão estendido num quarto infecto está aí a sua cama alumiada por uma candeia de luz mortiça a infeliz ficou um instante só o bafio do quarto tonteou-a e numa vertigem ela caiu desalentada sobre o colchão de palha podre não tardou que um vulto entrasse no quarto e fosse sentar-se noutro monturo de palhas que ficava em frente àquele em que se achava Maria era a velha criada tirou o casaco e ficou em camisa e saia mostrando uma magreza de bruxa os cabelos despenteados caíam-lhe sobre o pescoço a luz turva os olhos brilhavam num fulgor de loucura sobressaltada diante da megera a moça permaneceu petrificada na mesma postura e foi com um revoltado nojo que viu na tíbia claridade a sua companheira meter a mão esquelética na palha nauseabunda e retirar dali um pedaço de carne que começou a devorar as duas miseráveis não se falaram mas os olhos da megera se incendiavam de ódio contra a rapariga que lhe aparecia como uma inimiga a invasora do seu círculo de independência naquele imundo aposento que ainda assim era o refúgio da indeclinável liberdade vencida pela prostração não tardou muito a tombar dormindo sobre a palha Maria acompanhava o arfar daquele corcovado corpo e o latejar das grossas artérias e com inquieto receio não podia dormir tudo aprendia a vigília o medonho quarto o mau cheiro e o terror da bruxa e quando ia cabeceando derrubada por alguma rajada de sono via num instantâneo pesadelo a velha erguerse lívida satânica alongando as mãos de esqueleto para a estrangular despertava convulsa e gelada espichava a cabeça até junto da outra que continuava a dormir pela noite adentro no maior silêncio da casa ratos começaram a surgir no quarto guinchando farejando corriam doidamente passeavam pelo corpo da velha como sobre um cadáver e no seu colchão comeram os restos de carne que ela deixara Maria sentiu-se endoidecer de pavor os ratos largaram a comida e continuaram a sua infatigável investigação no aposento indo e vindo a todos os cantos incessantes e requietos a lamparina principiou a se extinguir crepitando e o quarto ora se escurecia ora se iluminava em sucessivos relâmpagos até cair tudo numa profunda escuridão Maria sempre alerta acompanhava o ruído aterrador dos ratos e semi-morta sentiu passar sobre a cabeça o voo tenebroso de um morcego correram os dois dias marcados pela estalajadeira sem que Maria pudesse encontrar trabalho suas implorações e suas súplicas eram desdenhadas e num instante a sua miséria tornou-se o ludíbrio da gente amparada e farta daquele retiro do mundo a dona do albergue intimou-a a deixar a casa e Maria teve um pânico terrível em se ver de novo obrigada a bater as estradas sem pão e sem guarida desatou a chorar atirando seus pés da velha para que a deixasse permanecer ali até encontrar o emprego a filha abalada por tanta miséria teve ânimo para intervir e Maria ficou na hospedaria como criada em companhia da outra e assim viveu alguns dias apática esmagada mas nesse maldito apego à vida que é o alimento da desgraça uma manhã miucal em viagem para o porto do cachoeiro onde ia comprar mantimentos almoçava sossegadamente no albergue de Santa Tereza quando viu Maria passar no corredor entrando da rua apesar da miserável situação em que ela estava miucal reconheceu a sua jovem companheira do baile de Jacob Müller e que entrevira primeiro na capela de Jequitibá num delicioso momento ficou um instante pensativo procurando explicar por vãs conjeturas um novo encontro depois de alguma hesitação chamou a dona da casa e perguntou-lhe quem era a mulher que ele acabava de ver ah disse ela é uma vagabunda que recolhi não sei de onde veio apareceu aqui sem um vintém e tanto chorou que a fui deixando ficar é sua criada hoje qual um trambolho o que ela me faz não é nada em relação ao que eu lhe faço o melhor é que se vá para outras bandas aqui ninguém a quer também era só o que faltava aquilo no estado em que está sem era nem beira desmoraliza uma casa e em tão breve que tem de ir para a cama essa linguagem atordoou o espírito de Milcal prontamente pediu que chamasse a rapariga e a velha obedecendo retirou-se Milcal numa grande aflição interrompeu o almoço alguns momentos depois a estalajadeira entrava empurrando Maria que tendo por sua vez reconhecido Milcal vinha arrastada com imensa vergonha vendo-o agora pôs-se ela a chorar Milcal levantou-se comovido e procurou acalmá-la a dona do albergue espantada da cena motejava olhem vejam só coitadinha está se ali arranjar emprego e ainda fica amuada esta não quer me largar a sopa não continuou porque da cozinha a chamaram e ela acudiu para lá deixando Milcal e Maria a sóis a confiante meiguice das palavras de Milcal a decidiu a contar-lhe a sua desventura por vezes embaraçava-se envergonhosa e delicadamente Milcal a desviava dos pontos íntimos e mais dolorosos Maria porém retomada de um inesperado ardor abria-lhe todos os cantos da sua humilde existência e quando naquela sala da hospedaria Milcal acabou de ouvir a narrativa pôs-se a cismar era a primeira vez em que na sua vida nova se esbarrava com a desgraça e num instante esse encontro lhe apagava todos os longos meses de felicidade de ressurreição a dor impunha-se com a sua força solene devastadora e os sentimentos de Milcal galopavam para o passado mergulhando-se outra vez nos ciclos sombrios do sofrimento donde pensar a ter se libertado para sempre se ele não desse ouvidos se passasse adiante deixasse no caminho a miséria alheia e continuasse no seu embevescimento de felicidade não tinha ele fugido a maldade humana abandonado a velha sociedade odiosa e recomeçado a existência na virgindade de um mundo imaculado onde a paz devia ser inalterável porque então o espectro do sofrimento o perseguia ainda ali Milcal divagava num fundo desespero Maria o fitava serena esperando que ele falasse passou-se longo tempo nesse silêncio triste bem disse afinal Milcal com um semblante iluminado tenho uma colônia onde posso empregá-la é uma casa de conhecidos meus no rio doce tenho medo porém de que não aguente a viagem é longe e está tão abatida era a salvação Maria sorriu encantada abatida oh não estou pronta para caminhar vai ver como não me canso depois refletindo mas o senhor não ia para o cachoeiro porque então abandona sua viagem e volta ao rio doce por amor de mim ora isto não vale nada respondeu Milcal sem afetação depois de vê-la amparada tornarei ao cachoeiro amanhã mesmo mas vamos disse ele com meiga decisão chamaram a estalajadeira a quem Milcal comunicou que a rapariga seguia com ele a mulher fez uma careta zombeteira oh meu senhor ela não é minha filha pode tomá-la como quiser uma vagabunda que bem me importa a mim diga-me uma coisa quanto devia pagar esta pobre moça aqui na sua estalagem inquiriu Milcal sem se importar com que estava tagarelando a velha esta pôs-se a contar nos dedos e depois pediu um preço exagerado Milcal não replicou e dando dinheiro eis aqui a importância que você pede a mulher ficou pasmada e recolheu as cédulas contentíssima agora acrescentou Mical peço que restitua a roupa que foi o penhor do pagamento a dona do albergue tornou-se fula como se fosse roubada essa é boa negócio é negócio a roupa foi coisa à parte Milcal explicou mansamente que ela tinha de optar entre os vestidos e o dinheiro e a velha assim compelida preferiu ficar com a quantia e restituir os objetos de que não necessitava e foi buscá-los resmungando malcriada Maria seguiu-a e quando voltou à sala vinha de roupa mudada com uma fita azul no cabelo faceira risonha Mical festejou num sorriso o despertar da mulher partiram a estalajadeira fincada na porta enquanto eles atravessavam o povoado clamava aos vizinhos vejam só não é que a desavergonhada teve sorte e aquele sujeito com uma cara de santo pouca vergonha quando deixaram Santa Teresa e tomaram o caminho do Timbuí Mical recordou-se da sua primeira viagem com Lenz atravessando num êxtase a pomposa região para se libertar do mal a sua viagem de hoje era ainda um combate contra o sofrimento contra o ódio entre os homens mas afastando as apreensões de uma irremediável desilusão o seu espírito tomava outro caminho e confiava que aquele doloroso fez um incidente interrompendo a descuidada bem-aventurança passaria rápido e tudo voltaria a doce calma amanhã pensava ele Maria tornará a ser feliz o seu amante arrependido virá buscá-la e todas as ligeiras feridas da dor serão curadas por um sopro de bondade isto deu-lhe novas forças e esquecendo a tristeza a miséria da sorte da companheira foi alegre conversando com ela debaixo do sol ardente desciam e subiam morros e durante as primeiras horas Maria marchava lépida apesar de tudo mais tarde começou a fraquear e era com dificuldade que prosseguia sentaram-se às sombras das árvores à beira dos caminhos descendo das regiões férteis passavam tropas de burros carregados para o porto do cachoeiro passavam viajantes montados escoteiros passava gente a pé e só eles descuidados se deixavam ficar ali com o avançar da tarde Milcal ficou inquieto percebendo que lhes era impossível alcançar o rio doce naquele dia pediu a Maria continuasse a caminhar até descobrirem uma colônia onde pernoitar andaram mais um pouco e uma colônia se lhes deparou no alto da montanha Milcal propôs subirem pela vereda que levava até lá onde talvez conseguissem agasalho Maria fez um esforço e foi subindo vagarosamente a colônia para onde se dirigiam era um pequeno jardim europeu que quebrava a uniformidade das habitações dos imigrantes à medida que se aproximavam iam sendo maravilhados embaixo estendia-se uma série de vales recortados em mil aspectos diversos ora montanhas baixas formando massas enormes secas áridas ora matas folhudas negras ora despenhadeiros planícies riachos plantações casas tudo numa abundância de criação num capricho de linhas de desenho como numa paisagem extravagante os viajantes foram se deliciando com o cenário perfumado com os aromas que vinham do jardim até que chegando a cancela mil cal bateu palmas os cães ladraram atirando-se sobre a cerca e logo um velho acudiu sossegando-os com alegre autoridade olá patifes assim é que se recebem visitas os cães afastaram-se rosnando e o velho alisando a longa barba branca falou aos viajantes mostrando no riso uma fila de dentes sãos mil cal explicou-lhe o que os levara a ir e o velho radiante escancarou a porta num gesto de agasalho fácil e espontâneo penetraram no jardim que estava em triunfal floração os olhos não se podiam fixar em nenhum pormenor a impressão que tiveram foi de um só conjunto de cores desdobradas ao infinito a vista se lhes estendia farta e satisfeita sobre uma tela mágica uma zona cambiante uma irradiação espectral divina e rara levou-os o velho para dentro da casa e ofereceu-lhes jantar servindo-os à mesa e obsequiando-os como podia entretanto ia-lhes contando que era viúvo morava ali só havia muitos anos as filhas eram casadas e os filhos viviam na vizinhança o que o entretinha era cultivar flores o cafezal também o distraía e da janela apontou as plantações no morro próximo tratadas com o carinho de uma horta fim do jantar vieram os três para o jardim o homem da colônia deixou os hóspedes e foi regar as plantas milcal ficou um momento admirando os movimentos espertos e juvenis do ancião e depois seguido de maria começou a passear pelo jardim ela parecia nunca ter sofrido uma resignação de nômada apagara rapidamente os vestígios da miséria e um instantâneo ouvido encerrou a sua agonia agora toda era encanto por milcal e com os olhos postos nele ficava embebida num humilde enlevo encerrado ali milcal julgava-se fora da natureza tropical via interrompida a eterna verdura substituída a tragédia da natureza brasileira pela doçura europeia trazida nas flores que peregrinaram até aí e o jardim lembrou a mical a terra que abandonara e ele transportou-se no voo da saudade para a velha Germânia naquela mesma hora era ali a hora da primavera tudo ressuscitava saindo da morte gelada recordou-se dos bosques dos jardins das casas da gente num regozijo de novidade ao calor bem fazejo do sol e no ânimo de milcal amolentado pelo violento encontro da dor entristecido abatido apontou no momento do crepúsculo uma ligeira sombra de nostalgia maria estava meio fatigada e inconscientemente apoiou a mão no ombro de milcal este sentiu uma fulminante carícia e o calor emanado das entranhas geradoras da mulher infiltrou-se nos seus nervos entorpecendo-os bruscamente e foram caminhando como espectros olhos perdidos no vago mudos e sonhadores com a queda do dia as plantas cheiravam ainda mais quando eles passavam esquecidos absortos borboletas voavam saindo das plantas como flores aladas andaram até onde o jardim ia acabar num lugar seco descampado onde como uma mulher bela e daninha uma palmeira se alteava esterilizando a terra sentaram-se em uma pedra os olhos depois de mergulharem no tremedal que ficava embaixo no despenhadeiro da montanha ergueram-se para o céu e acompanharam a morte do sol era uma representação fantástica sem raios sem reverberação o imenso globo ostentava uma sucessiva gradação de cores como se dentro dele um mágico se divertisse em iluminá-lo o mundo inteiro tinha parado para assistir ao espetáculo o grande ator foi descendo no espaço sem nuvens sobre a sua superfície as cores ainda continuavam numa infinita mutação até que afinal ele mergulhou no horizonte e a terra atingiu-se de sangue e em seus mil nervos agitou-se toda era noite o colono acabara o serviço e veio ter com os hóspedes convidando-os a se recolherem dentro a mesa os três conversaram sem interesse até que o dono da casa caindo de sono propôs irem dormir mostrou-me o cal dois quartos contíguos onde eles tinham preparado as camas e já a casa estava em sossego e mil cal no seu leito sem poder dormir acompanhava o sono de Maria o resonar leve e regular da mulher vinha-lhe aos ouvidos como uma música estranha que se lhe infiltrava aquecendo-o seguia deliciosamente todo aquele brando respirar e pouco a pouco uma funda perturbação lhe alvoroçava o sangue mulher pensava ele e esta palavra evocadora dilatava-lhe os horizontes da restringida e quase apagada sensualidade mulher e lá vinham do esquecimento onde jaziam sepultadas as visões lúbricas e lascivas mulher e um torpor um espreguiçamento dos músculos o desequilibrou de uma vez e o atirou a uma vertigem de volúpia Milcao levantou-se trêmulo o coração galopando a garganta estrangulada a boca seca chegou-se a porta entreaberta do quarto de Maria cresceu-lhe o tremor e uma lânguida moleza o deteve dando-lhe um instante de consciência e um profundo vexame o homem forte ficou envergonhado desse momento de loucura e abrindo a janela pôs-se a cismar debruçado sobre a noite divina amaldiçoou-se e teve nojo de si viu-se o ludíbrio do desejo e descreu da redenção Maria continuava a dormir tranquilamente o seu respirar chegava sempre aos ouvidos de Milcao enchendo-os de um gozo infinito não era um rezonar de adormecida era um suspiro de amante debaixo de cujas camadas sonoras se sente o mistério do instrumento que vos canta o cheiro do jardim transtornava as coisas Milcao estremeceu outra vez sacudido pela volúpia era noite e todos se amavam aquela hora chegava-lhe do universo inteiro o eco do amor só ele era mudo e o seu olhar prescrutava as sombras da imensidade tudo se iluminava ao poder formidável da sua alucinação e tudo era uma visão de amor as bocas se beijavam com tebre os braços se apertavam enlaçados os corpos misturados gemiam num frenesi de doidos o solitário também amou o sangue dentro dele o jovem sangue parado pela ilusão degelou-se num momento e quente sófrego clamou o corpo da mulher Milcao deixou a noite tentadora e entrou no quarto de Maria os cabelos dela estavam soltos e caíam sobre o colo nu Milcao recolheu a quentura do corpo feminino que amornava o aposento e nos cabelos de Maria como em frocos macios e louros mergulhou a mão até o fundo e ficou trêmulo num frêmito convulso mudo e refreado deslumbrado pela vertigem via-lhe os cabelos descer pelo corpo abaixo correntios luminosos como um rio de ouro ficou assim séculos pregado aquele corpo sem poder ir além numa arquejante respiração que acordou a rapariga ela com os olhos meio cerrados perguntou já são horas de partir a voz inocente caiu sobre Milcao como uma rajada de frio retirou a mão e voltando rapidamente a si fugiu murmurando não não dorme sossega não é nada voltou a janela e para ele que não era mais o mesmo a noite era outra não tinha mais aqueles assentos de volúpia aqueles transportes de luxúria era serena e bem fazeja como a face de uma irmã ficou longo tempo ali humilhado confuso arrependido e com a brisa misturou os queixumes da sua agonia sexual e com um orvalho que a madrugada para o sarar lhe derramou sobre a cabeça confundiu as suas lágrimas de solitário de manhã ao deixarem a casa o velho os acompanhou até a porta do jardim encantado sorrindo-lhes com carinhosa malícia como se costuma sorrir aos noivos Maria retribuiu a saudação sem saber o que esta dizia Milcao sentiu uma pungente tortura com aquele sorriso mas logo erguendo a cabeça partiu altivo como o vencedor de si mesmo capítulo 8 a passagem da miséria na nova vida de Milcao deixara o seu vestígio perturbador no espírito dele uma melancolia teimosa se espraiava infinita vaga entorpecedora e agora o pensamento rolava vertiginoso para o desânimo não podia esquecer a desgraça de Maria não há sofrimento cismava ele tão insignificante que não clame aos que passam piedade e reparação com um alarido de cem mil bocas não há desgraça pequena toda a dor é imensa e para afugentar a persistente tristeza que o cercava e lhe estendia os braços amorosos Milcao consagrava-se ainda mais ao trabalho já por esses tempos a colônia tinha um belo e florescente aspecto todo o prazo estava cultivado e os pés de café que brotavam num indomável viço cobriam como um manto a antiga hediondez do roçado desaparecera a coivara o terreno semelhava um verdejante parque cercado das árvores imensas da floresta apenas interrompida e a humilde casinha dos dois emigrados estava coberta de trepadeiras que se abriam em flores dando aquele jardim ali nos trópicos um perpétuo ar festivo à vivenda Milcao era um agricultor por instinto e todas as suas faculdades de atenção de imaginação as empregava com desvelo e ardor no trabalho com as próprias mãos que enobrecia o seu destino humano Lenz era o caçador restringindo a um círculo de limitada atividade o seu espírito sempre retrógadro buscava expandir-se nessa forma inicial e selvagem da civilização caçava lutava com os animais devastava as matas e aliado a outros colonos de igual inclinação em poucos meses para ele já não havia segredos na floresta brasileira no mesmo teto esses dois homens exprimiam duas culturas diferentes um oferecia ao mundo façanhas matanças sacrifícios de sangue e o outro simples lavrador frutos da terra flores do seu jardim mas longe do ódio da luta fratricida entre esses dois intérpretes sucessivos da vida formara-se uma atração uma solda inquebrantável e que ainda significava a imagem dessa impulsiva liga entre todos no mundo que cada dia será crescente até se tornar universal e indestrutível milcal trabalhava sempre e quando curvado sobre a enxada a fronte suada os nervos cansados um repouso suave um esquecimento devia adormecer-lhe os pensamentos lá vinha ainda nesses instantes o tormento da piedade o contínuo testemunhar da desgraça alheia como uma mancha na sua visão radiante não é no trabalho que está a salvação da miséria nem o estímulo para o desalento que importa que nos fatiguemos que ensopemos a terra com o nosso suor que cobramos o mundo de flores saídas das nossas mãos infatigáveis se ali adiante ao nosso lado vive a dor se todo esse sangue essas flores esses frutos não são bálsamos para aquela ferida estranha que bem fariam a cor o perfume e o sabor das coisas ao padecer de Maria como remediar sarar a morte do sonho a decepção enfim também ela não mourejava dia e noite no trabalho como um forçado e a consolação lhe vinha oh não é preciso haver outra coisa no mundo outra coisa mais santa mais poderosa mais doce mais divina mais sutil mais bem fazeja mais vasta e mais misteriosa o amor assim pensava Milcal enquanto a enxada manejada pelos braços inconscientes cavava a terra várias vezes fora a colônia onde Maria se empregara para levar-lhe algum conforto ela se retraía cada dia mais e nem mesmo a ele confiava os passos do seu martírio Milcal respeitava esse pejo e sem insistir em desnudar-lhe o coração recomendava a gente da casa a maior caridade para a desgraçada pedindo que velassem por ela e a não desamparassem na próxima crise os colonos prometiam-lhe tudo mas na verdade o sentimento deles era outro tratavam a miserável com desdém mesmo com rancor como uma intrusa que lhes ia roubar a tranquilidade dar-lhes trabalho e aumentar-lhes o custeio da casa Maria não se queixava aos antigos tormentos juntava o desprezo e o ódio dos novos patrões e ainda assim se agarrava a essas raras migalhas de uma desdenhosa condescendência humana atormentada pelo medo do doloroso momento que se aproximava por aquele tempo a vida de milcal continuava ser minada pela tristeza e também para o companheiro fora a caça nada havia na colônia capaz de encher-lhe a imaginação durante o dia trabalhavam mudos e abismados nas suas cismas e era como um passo moroso e incerto que vagavam as tardes pelas habitações vizinhas num desses passeios foram até uma colônia que ainda não tinham visto a porta estava um ancião que os convidou a repousar um pouco e enquanto a família se entretinha nos arranjos domésticos e no trato dos animais os dois amigos ficaram a conversar com o velho falaram da Alemanha e o ancião narrou-lhe sem demora traços da sua vida era um veterano do exército prussiano cuja memória estava cheia de lembranças da última grande guerra lentes se interessava pelos pormenores dessas histórias e o velho falava satisfeito e vaidoso de entreter os jovens na sua narrativa imaginosa passavam cidades estranhas desfilavam exércitos estrondeava o tumulto das batalhas desabavam cargas de cavalaria a chuva oblíqua da metralha mudava em lama sanguinolenta a miserável e inquieta poeira humana varrida em turbilhões heróicos pelo tufão da conquista o velho soldado terminou por contar que uma vez num reconhecimento caíra do cavalo e por cima do peito lhe passara num galope o animal de um camarada e como abandonado a vomitar sangue fora por um acaso acolhido na estrada desde então dera baixa e emigrara para o Brasil onde o clima quente lhe mantinha a vida a essas lembranças misturava outros episódios da invasão quadros da cultura estrangeira apenas entrevista e que recolhera a retina com essa sensação de deslumbramento maravilhoso como a que ficava do minuto de um bárbaro no seio da civilização ainda o apavorava o terror da disciplina escapara de ser fuzilado porque uma noite de dezembro em França fazendo parte de uma guarnição exigira dos moradores da casa onde se acampara uns cobertores e essa extorsão além do que era permitido reclamar ele ia pagando com a vida Lentz aplaudiu então a força imortal que comandava e era temida e sorria como havia muito tempo não lhe era dado entusiasmado o veterano ergueu-se e caminhão do trópego levou os vizinhos para dentro da casa mostrar-lhes velhos retratos de reis vistas da Prússia estampas da guerra tudo era antigo mobílias quadros e lembranças tudo ali era uma volta ao passado em caminho para a colônia disse Lenz que consolo senti indo à casa desse velho parecia ter penetrado um instante no passado intacto da Prússia mas é preciso não amares demais esse passado observou Milcal e por que não me retemperarei nas fontes da minha raça perguntou Lentz com um tom enfático de superioridade por quê? porque respondeu Mikal o que estimas nesse passado é exatamente o que ele tem de humilhante e vergonhoso amas o seu espírito de destruição o demônio que o agitava a alma senhoriu a servidão a guerra ao sangue tudo o que separa e destrói dia a dia será reduzido o campo da veneração pelas instituições da antiguidade amemos o sacrifício feito pelo amor humano a ciência a arte mas aquele amor inconsiderado por tudo o que é passado tudo o que foi é um dos sopros mais poderosos para a desordem universal e eu tenho que o estudo das coisas antigas o prestígio das próprias letras mortas são outros tantos venenos que acovardam a alma do homem de hoje e dão um encanto crescente ao mistério da autoridade os que se colocam no passado aqueles cujas almas se fazem artificialmente antigas esses são os verdadeiros inimigos do gênero humano são os pregadores da desordem os profetas do tédio e da morte tu sabes bem interrompeu Lentz não é tudo do passado que eu amo mas regozijo-me quando testemunho nele a ostentação das fortes qualidades humanas da nossa pátria e que benefício resulta dessa força dessa grandeza da pátria oh exatamente o que nela venero é a tendência imperial a fibra belicosa a expansão universal a tenacidade o gênio militar a disciplina mas que é a pátria a pátria ora milcal tu não sabes é a raça uma civilização particular que nos fala no sangue o nosso eu a nossa própria projeção no mundo a soma de nós mesmos multiplicados ao infinito não há ninguém que fuja da sua atmosfera imortal não meu querido Lentz a pátria é uma abstração transitória e que vai morrer sobre ela nada se fundou nem arte nem religião nem ciência nada absolutamente nada tem uma forma elevada sendo patriótico o gênio humano é universal a pátria é o aspecto secundário das coisas uma expressão da política a desordem a guerra a pátria é pequenina mesquinha uma limitação para o amor dos homens uma restrição que é preciso quebrar entraram em casa e durante a noite largo tempo debateram essas ideias no dia seguinte quando Milcao trabalhava solitário rolava-lhe na cabeça a discussão da véspera e sentia o mal-estar lembrando-se da viva contrariedade que opusera os sentimentos do amigo não há dúvida pensava ele penitenciando-se é assim por natureza quando dois homens se colocam frente a frente uma instintiva animalidade surge entre eles perturbando a simpatia é o querer inato de subjugar ou pela força ou pela superioridade da inteligência ou pela consciência da própria perfeição assim também sou eu procuro reduzir lentes a mim dominá-lo até o fundo das suas ideias do seu próprio ser ó orgulho daninho quando a própria humildade deixará de ter no seu mais íntimo recesso a desfiguração o amargor da vaidade da soberba do domínio Milcao reconheceu-se inferior às suas ideias humilhado por uma força inconsciente depois tornava os mesmos pensamentos compreendia que no seu companheiro essa exageração do amor da pátria era talvez um sintoma de nostalgia uma ânsia pela terra das origens e não é isto uma consequência doentia da educação patriótica mas naquele instante de angústia quando por sua vez se examinava mais de perto revelava-se a si mesmo fitou o céu imenso desvelado de uma serenidade de um brilho e de uma firmeza de cristal e sentiu-se estranho a ele admirou ao longe o corte das montanhas a negrura da mata a fronde das árvores debaixo dos seus pés a terra vermelha como embebida de sangue e das plantas tenebrosas o cheiro que tonteia e excita o morno sossego do universo e tudo lhe era estranho ele e o mundo ele e tudo mais a dualidade a distinção irremediável eu não estou em ti tu não estás em mim ainda assim eu te amo mas tu não és eu numa dor funda milcal devorado de mágoa combalido sentiu-se também expatriado não havia entre ele todas as coisas em volta de si a sutil intimidade que nos prende eternamente a elas o imperceptível e misterioso fluido de comunicação que faz de tudo o mesmo ser e percebia e percebia num grande desalento que o conjunto tropical do país do sol o deixava estático errante e incompreensível que a sua alma emigrava dali incapaz de uma comunhão perfeita de uma infiltração definitiva com a terra que sou eu então que verme que átomo miserável que se não governa que não pode amar o que quer que se não pode identificar com todas as moléculas do mundo que sou eu onde leis imperiosas perversas me dominam me vencem o novo sangue outros vizinhos vieram algum tempo depois se estabelecer no rio doce na campina que saindo da mata morre sobre as águas era uma pequena família maguiar composta do pai viúvo duas filhas e um filho aqui se juntaram outro rapaz da mesma raça que era noivo de uma das raparigas e um cigano viviam unidos em uma só comunhão de desânimo e de espanto na casinha feita de madeira tosca com teto de telhas de pau incendiada pelo sol nos dias quentes varada pelo vento invadida pela chuva nos dias de tormenta aí cumpriam o ritual dos costumes pátrios sob a pressão covarde do isolamento apegavam-se como a um refúgio as intactas tradições transportadas de sangue a sangue e mantidas pelo temor religioso desde os antepassados o cigano partira também arrastado pelo instinto vagabundo na longa travessia o eterno caminhante da planície imaginava-se prisioneiro no vapor que lhe parecia uma jaula movediça e endemoniada o oceano contemplado da terra atraía-o pela irresistível sedução da imensidade sobre o mar ele não sentia mais liberdade moral o infinito é uma miragem atormentadora em que se perde a essência humana no meio das águas ilimitadas sitiado pelo perigo assaltado pelo terror o espírito dissolvendo as suas forças vitais numa desagregação contínua transforma aquela atração impulsiva e ilusória em uma persistente impressão de assombro e de pavor e a orla de terra que se lhe escapou ao longe e para onde se volta incessante recebe os queixumes da saudade o homem só é senhor da sua individualidade na porção de espaço cujo horizonte pode medir com os olhos naquilo que é finito e limitado passaram entorpecidamente os primeiros tempos esmagados pela perspectiva do desconhecido com a alma em suspensão até então não se trabalhara os homens corriam às vizinhanças caçavam vagavam pelos montes e iam aos povoados as mulheres viviam no lar quando caía sombra o cigano deitava-se sobre a relva à beira do rio e pregava os olhos preguiçosos no poente vendo morrer o sol aos domingos a família se reunia na varanda o velho a um canto boné enterrado até os olhos cachimbo na boca que lotava repousadamente as longas barbas amarelas e as rugas da cara as raparigas e os dois rapazes como legítimos magiares ornavam-se com as belas roupas do seu país e vinham faustosos e garridos entregar-se ao grande prazer da sua raça à dança às vezes Milcal e Lenz nos seus passeios pela margem do rio ficavam-se debaixo de alguma árvore assistindo aquelas festas no silêncio da grande solidão o músico era o cigano com o inseparável violino sentado ao lado do velho dado o sinal os pares punham-se em ordem e iniciavam as marchas polacas a música tangia a festa e seus compassos a princípio langorosos iam ganhando o movimento e a largos impulsos do som arrastavam os figurantes faziam rápidas voltas meias luas harmônicas enroscavam os braços uns nos outros e balançavam-se cadenciados como suspensos sobre as notes formando em sua graça artística grupos de estatuária clássica ao fim dar a contradança respiravam satisfação espalhando-se-lhes no semblante o orgulho da sua maestria mas o cigano os não deixava sossegar vibrava o violino e logo todos sentiam o despertar nervoso da paixão com a rabeca presa sob o queixo e empunhada por uma mão convulsa enquanto a outra manejava o arco o músico arrancava do instrumento uns longos e cantantes gritos os homens trazendo chapéu de feltro com lindas plumas paletó e a calça de veludo e a cinta uma larga faixa de seda carmesim enlaçavam as raparigas cujo corpinho meio aberto ao colo vestia o busto esbelto e cujas saias ornadas de veludo e seda lhes envolviam as formas poderosas naquele espaço estreito na varanda quase debruçada sobre o grande rio selvagem e estranho aquelas melodias reuniam-se na fraternidade do destino e da arte as duas raças a que tem o sentimento inato da música e a que tem a espontaneidade da dança continuava a valsa os artistas da dança acompanhavam a loucura da rabeca num voo quase imperceptível e para diante para diante por sua vez no sublime surto dos sentidos improvisavam novas figuras quando estavam no auge do prazer a mais moça das raparigas amparada nos braços do irmão deslizava alegre feliz com o rosto iluminado embevecida afitar o músico amado com aveludados e longos olhos que sorriam primeiro que a boca e quando a música ia morrendo a outra rapariga transportada em êxtase a cabeça louro reclinada sobre o ombro do noivo numa vertigem aérea respirava a pequenos áustos com a boca entreaberta sua boca vermelha como sangue úmida como orvalho a turma de felicíssimo voltara para novas medições o agrimensor depois do trabalho ia todas as tardes conversar na colônia de miucal e com a sua vivacidade e alegria entretinha os dois emigrados contando episódios da sua vida aventureira cenas do norte desse ceará trágico em cuja areias sedentas e implacáveis se vazam se fundem na resignação na dor na energia e na esperança a alma dos homens quando não havia serviço urgente joca juntava-se a lenz e os dois se embrenhavam no mar a caçar na convivência com esses sertanejos miucal apaziguava as ânsias em que se vinha debatendo o seu espírito a espontaneidade de raça a coragem e a bondade deles eram novos arrimos para a ilusão nenhum incidente perturbava o calmo viver de imigrantes e trabalhadores até que uma manhã o agrimensor e seus ajudantes sentados à porta do barracão viram uma mancha preta passar velejando majestosa serena no céu claro urubu disse felicíssimo ah temos carniça por aqui opinou joca indagando com os olhos atilados o voo do corvo a grande ave solitária descia vagarosa boiando negligente num vasto círculo do espaço como um barco de velas negras logo depois outra subia no horizonte e não tardou muito que outras mais viessem sujar a limpidez do azul e daí a pouco se ia baixando e restringindo a um ponto da mata o voo dos infectos urubus que os trabalhadores acompanhavam curiosos e divertidos em suas almas infantis mas ali naquele ponto é a casa do bruxo observou um dos homens designando assim a morada do intratável e velho caçador que habitava aquelas margens do rio vai ver que algum dos cachorros que morreu também que o diabo os leve a todos praguejou o mulato que a peste os acabe malvados ajuntou outro e mais o dono qual para mim não morreu bicho nenhum se fosse o velho teria enterrado como um filho concluiu felicíssimo sim e não haveria carniça quem sabe se não é o velho que está morto conjecturou um trabalhador homem é verdade acudia um camarada há dias que o não vejo quem sabe também eu declararam outros do grupo vamos ver seu cadete propôs joca ao agrimensor e todos se levantaram e seguiram na direção da morada do caçador ao aproximarem-se ouviram latidos e uivos de cães mais perto quando descortinaram a casa viram os cães ladrando correndo como demônios doidos para os urubus que teimavam embaixar a terra as aves negras rasteavam quase o chão e quando os cães se arremessavam sobre elas erguiam um voo e iam pousar logo adiante vocês não veem? a carniça é um velho gritou numa gargalhada ao var um dos homens que fedor esse diabo está podre há muitos dias birrou outro instintivamente todos pararam como num conselho então seu cadete que se faz? perguntou joca ao agrimensor ora vamos a enterrar o velho Deus lhe perdoe a alma nós lhe cuidaremos do corpo disse decisivo o cearense os homens não hesitaram mais agora inspirados pelo impulso de piedade de felicíssimo e todos caminharam para dentro do cercado vendo-os aproximar-se a matilha de cães abandonou os urubus e avançou como uma somaça atroadora furibunda terrível contra os homens aproveitando a diversão os corvos caminhavam no terreiro e numa dança macabra iam invadindo a casa num riso infernal espichando voluptuosos as cabeças petulantes de arpias descabeladas diante do arranco dos cães os homens fugiram e na porteira da cerca os defensores da casa pararam arreganhando os dentes uivando ladrando as sanguíneas bocas escancaradas como podemos afrontar essa canalha perguntou um dos trabalhadores quando já estavam fora do perigo joca vá com outros buscar os ferros para darmos uma lição àquela cachorrada ordenou felicíssimo saboreando uma vingança vamos daí disse joca e partiu acompanhado de mais dois os outros ficaram atirando pedras aos cães que estacados na cancela não se arredavam furiosos e tremendos os urubus descendo em maior número dos ares continuavam em cortejo a penetrar na casa um horrível e crescente fétido mesmo à distância tonteava os homens dando-lhes ânsias de vomitar oh que demora resmungava impaciente felicíssimo esperando na estrada a volta de joca e ia gritando pedra rapaziada mão certeira os cães latiam mostrando os dentes brancos e afiados e os urubus continuavam a baixar do céu afinal pela estrada vieram correndo esbaforidos joca e os companheiros carregados de enxadas poices e paus cada um se armou e felicíssimo ordenou com entusiasmo agora avança meu povo os homens resolutos e raivosos precipitaram-se sobre a cancela que ao choque dos seus corpos unidos espatifou-se dando-lhes passagem os cães não retrocederam e lançaram-se sobre eles mordendo-os desesperadamente os invasores berravam na dor mata mata e a pau e foi-se arremeteram-se contra os animais num momento estavam os agressores todos rotos e o sangue lhes corria das feridas e da peleja umas vezes saia um cão gritando ganindo quando uma paulada certeira e furibunda lhes quebrava as pernas outras eram homens que debandados isolados fugiam pelo terreiro perseguidos estes trataram logo de se unir traçando com os instrumentos um círculo de defesa não afrouxem ordenava felicíssimo avança avança para dentro para dentro recuaram os cantos a energia do ataque e correndo sumiram-se com puricanto os homens índoles no encalço penetraram na casa brandindo as armas mas entontecidos pelo cheiro sufocante estacaram indecisos e apavorados diante de um quadro medonho dentro os urubus comiam um cadáver humano que jazia por terra o corpo do solitário e abandonado imigrante os olhos tinham sido devorados e as cavidades imensas e rubras escancaravam-lhe a testa alucinados em seu gozo satânico os corvos sem dar fé da gente continuavam a picar a comer avidamente embebidos os cães esquecidos deles faziam frente aos invasores xô xô canalha atrou um grito de joca desesperado de nojo e num ímpeto de compaixão avançou para o cadáver para livrá-lo dos urubus agarrando-o pelas canelas e pelas roupas os cães o detiveram os camaradas acudiram prontos em sua defesa diante do alarido da luta os urubus esbordoados largaram a presa e abrindo as asas espalhando com voo ainda mais o fedor incapazes de se afastarem daquela nauseabunda atmosfera pousaram morosos pesados mas através da casa e aí se postaram fúnebres medonhos como testemunhas do combate dos homens e dos cães quando joca conseguiu tocar o cadáver recrudeceu o furor das feras não temiam mais os ferros e os cacetes e atacavam os inimigos que se apossavam do amo foi um desvario homens e animais se batiam corpo a corpo se feriam se despedaçavam como num combate de doidos os homens estavam estraçalhados e sobre as pernas nuas e brancas de muitos deles corriam sangue quente guinchando os cães morriam estortecendo-se como possessos e atirando-se sobre o cadáver do velho depois de muito tempo de luta alguns trabalhadores puderam apossar-se do corpo e o foram carregando para fora enquanto os companheiros os defendiam num esforçado arrojo o resto dos cães ainda remetiam contra eles mas eram logo mortos os que ainda restavam não esmoreceram e mais alucinados investiam um deles cravou as presas na coxa de um homem com tal fúria que este picando-o com o ferro e tentando arrancá-lo com as mãos não conseguiu o cão cada vez mais se enterrava pelas suas carnes adentro correu outro homem em seu socorro e com um certeiro e violento golpe de foice cortou o pescoço do animal a cabeça ficou segura na carne da vítima e das artérias rotas jorrava o sangue não havia mais cães a matar o terreiro ficara alastrado de corpos decepados mutilados de membros esparsos os homens maltratados doloridos deitaram no chão o velho em revoada os urubus vieram assanhados para o terreiro avançando impávidos para o cadáver que os trabalhadores extenuados já lhes queriam abandonar não gritou o zangado felicíssimo não havemos de enterrar o pobre velho era só o que faltava seus miseráveis pega inchada e o cearense agarrou também numa delas e começou a cavar a cova muitos murmurando obedeceram alguns porém ficaram enxotando as aves mais funda ordenou ainda o agrimensor assim os urubus o desenterrariam faz dó ver uma pobre criatura de Deus desamparada sem ninguém neste mundo comido por estes sujos em breve a cova ficou pronta e nela enterraram o imigrante caçador felicíssimo ajoelhou-se e rezou padre nosso que estás no céu dominados por uma compaixão súbita e estranha os homens rudes ajoelhavam-se e de chapéu na mão tristes acabrunhados em face da morte que só agora se lhes revelava rezaram depois mudos encheram a cova de terra à medida que o cadáver ia sendo coberto remontavam os urubus um a um às alturas secretas naquela noite quando os trabalhadores da turma de felicíssimo se reuniram à porta do barracão ouviram na mata um clamor uma roncaria aterradora quebrando o silêncio bem fazejo era uma vara de queixadas que passava e joca explicou lá vão as almas dos cachorros feitas catitus para desenterrar e ressuscitar o velho demônio formava-se assim um novo mito no rio doce nas noites de tempestade ainda hoje quando o catitu matraca no mato todos se recolhem medrosos melancólicos pensando nos cães encantados ao amanhecer de um dia de nevoeiro a paisagem perdera o seu contorno exato e regular as linhas definitivas dos objetos confundiam-se as montanhas enterravam as cabeças nas nuvens a cabeleira das árvores fumegava o rio sem horizonte sem limite como uma grande pasta cinzenta ligava-se ao céu baixo e denso o desenho apagara-se a bruma mascarava os perfis das coisas e o colorido surgia com a sombra numa sublime desforra por toda a parte manchas esplêndidas se ostentavam e sobre a campina esverdeada vaporosa uma dessas manchas ligeiramente azulada movia-se arqueava-se abaixava-se erguia-se e se ia lentamente dissipando o sol não tardou a vir e a natureza sacudiu-se a névoa fugiu o céu espanou-se e dilatou-se em maravilhosa limpidez a mancha móvel sobre a planície definiu-se no perfil de um pobre cavalo que passeava na verdura os seus olhos de velhice e fadiga tristes e longos de passada com os túmidos e negros beiços afagava a erva triturando hostil e desânimo enquanto a sua atenção de cavalo experimentado estava voltada para a cabana a cuja porta os seus donos os novos colonos magiares o miravam com interesse a niblina leve e veloz vinha distraí-lo daquela postura de curiosidade humilde e acariciava num frio elétrico o seu pelo ralo e falhado estremecia num gozo manso e estendendo o focinho arregaçando os beiços sensual e grato beijava o ar não mais encontrava a névoa que fugira para os montes levada pela brisa como se fosse um imperceptível véu que envolvesse alguma deusa errante e retardada um raio de sol porém descera a brincar-lhe nos olhos e incendiava-lhe a pupila meiguices da natureza um dos jovens magiares levando uma corda caminhou para o cavalo o animal entregou-lhe a cabeça numa mistura de abandono e tédio o rapaz passou-lhe o cabresto e o levou ao poste fronteiro à casa onde o amarrou os colonos tinham resolvido principiar naquele dia a plantação do prazo e o velho deu ordem de partir para a queimada os filhos armaram-se das ferramentas de lavoura o cigano saindo de sua modorra e apenas armado de um chicote acompanhou os outros que desamarrando o cavalo seguiram com ele para o roçado as raparigas que ficavam em casa cheias de instintivo pavor viam o grupo afastar-se vagarosamente chegaram ao aceiro que aberto como uma larga ferida sobre o dorso da terra era um sulco de alguns metros de largura circundando a queimada da mata carbonizada ainda resistiam de pé alguns troncos despojados e negrecidos milcal e lentes passeando aquela hora passaram perto do roçado e viram chegar aí o grupo dos vizinhos ainda bem disse milcal eles vão trabalhar fazia-me dó ver esta gente apática e resoluta entorpecida na preguiça mas para que trazem eles quase arrastado aquele cavalo perguntou lentes e os dois se afastaram um pouco e ficaram à distância acompanhando os movimentos do grupo o velho colono segurou o animal pelo cabresto e o colocou no meio da vala os filhos puseram-se de lado num recolhimento religioso o pai puxou o cavalo para frente de chicote em punho o cigano seguia atrás e a primeira avergastada cortando o ar no sibilo caiu em cheio sobre o animal este como arrancando se de si mesmo pinoteou assustado novas lambadas foram arremessadas por mão vigorosa estirou o cavalo o pescoço para a frente abaixou-se alongou-se encostando quase o ventre à terra como para se libertar do flagelo que lhe vinha do alto os seus membros se extorciam confrangidos sob a dor imensa e desapiedadamente puxavam-no para diante levando-o ao furor do açoite naquele sacrifício cumpria-se uma missão sagrada ligava-se a nova terra o nervo da tradição da terra antiga quando os antepassados tártaros desceram do planalto asiático e no solo europeu renunciaram a vida errante dos pastores para lavrar o campo e buscar na cultura a satisfação da vida sacrificaram aos deuses o velho companheiro de peregrinação nos brancos estepes e assim a imolação ficou sempre no espírito dos descendentes como um dever cujas raízes se estendem até ao fundo da alma das raças continuava o grupo a caminhar o velho como um sacerdote conduzia a vítima seguida do cigano em cujo rosto se recompunha a antiga expressão infernal e terrível dos antepassados num retrocesso harmônico e rápido produzido pelo singular efeito da paixão sanguinária os outros assistiam mudos a cerimônia o chicote vibrava incessante as suas pontas de ferro cortavam o lombo do animal o ar leve e frio penetrando nos fios de carne viva causava uma dor fina aguda acerba e a vista e o cheiro do sangue excitavam ainda mais a energia do flagelador veio-lhe uma histérica insensibilidade uma rudimentar anestesia uma assassina obsessão estonteou uma vertigem mas o açoite não parou os sucos na carne abriam-se mais fundos o sangue escorria frouxo mofino de douro o cavalo prosseguia arrastado regando a terra gotas gotas vermelhas respingavam sobre a descoberta cabeça do velho maguiar de uma brancura de açucena as suas narinas dilatavam-se em langue do gozo cavos gemidos ressoavam no peito da besta e no seu olhar infinito de moribundo traduziam-se os humildes protestos e os tímidos apelos de misericórdia e o rélio soava enquanto o mártir ia lento de pescoço estirado pernas trôpegas esvaindo-se pelas veias abertas como torneiras de sangue o cigano mais terrível mais feroz transfigurava-se e da sua garganta afinada e rompeu brusco sonoro o canto de guerra dos velhos tártaros o chicote cruel e rápido marcava o compasso desse ritmo estranho contágio do furor apoderou-se dos outros que imobilizados assistiam ao sacrifício e embriagados pouco a pouco pelas frases da música pela sugestão do rito pelo odor de carne sangrenta acompanhava um canto num couro infernal o animal exausto caíra de lado como um peso inerte o açude inexorável ainda o levantou uma vez e no solo como numa verônica ficou estampada a imagem do seu corpo impresso em sangue prosseguia sem interrupção fogoso lúgubre o canto que feria ásperamente o ar e era o eco da melodia satânica da morte o cavalo deu mais alguns passos cambaleando como um alucinado e afinal prostrou-se sobre a terra arquejante resfolegando num espaçado estertou morria vagarosamente nas suas nas suas pupilas de moribundo fotografaram-se num derradeiro clarão as fisionomias dos algozes e esta imagem medônia que se lhe guardaram no interior dos olhos era a infinita tortura que o acompanharia além da própria morte presidindo a dolorosa decomposição da sua carne de martir cessaram os límpidos ideais dos novos homens e para que dizia milcal comovido até as lágrimas e para que a tortura a fecundação pelo sangue se ela risonha alegre como uma rapariga bela e fresca lhes daria os seus frutos cedendo tão somente as brandas violências do amor capítulo 9 gravado por Márcio Caparica São Paulo conheça mais o meu trabalho em exclamação www.exclamação.com.br e o que tinha de acontecer acontecia no meio do cafezal que estava a limpar Maria que já desde a véspera vinha sofrendo sentiu repentinamente uma dor aguda nas entranhas como de uma violenta apunhalada caiu pesada no chão o corpo se lhe retorceu todo e o rosto desmaiado desfigurou-se numa contorção medonha a dor fora viva e passageira e logo que a rapariga voltou a si assaltada por um grande terror o seu primeiro movimento foi de se recolher a casa e aí no abrigo doméstico esperar o desenlace da crise teve porém medo de afrontar a ira dos patrões que dia e noite ameaçavam despedi-la para se furtarem ao incômodo do tratamento resistiu e continuou a labutar debaixo dos pés de café sozinha no silêncio do dia o trabalho o trabalho não prosseguia bem nas mãos entorpecidas deixava cair frouxa a enxada e as pernas trópagas volumosas não se sustiam firmes de espaço a espaço a mesma dor voltava como se lhe dilacerasse o ventre Maria se amparava apertando-se com as mãos para sufocar o sofrimento estranho e vergonhoso que sentia nos intervalos erguia-se esforçando-se por trabalhar desbastando o mato tecido ao cafezal mas logo era derrubada exausta alagada em suor frio às vezes tinha ímpetos de gritar contra toda a vontade gemia alto clamando socorro quando serenava espantava-se dos seus inconscientes desabafos e tremia de pavor pensando que lhe viriam acudir sabia bem que qualquer auxílio dos amos importaria em um aumento de tortura de aviltamento e seguramente em uma expulsão imediata daquele lar desagasalhado mas ainda assim um lar as dores inexoráveis prosseguiam amildadas e a desgraçada sem mais esperança viu chegada a hora da maternidade tomada de medo abandonou o serviço e afastando-se o mais possível da casa deixou o cafezal e aventurou-se para o lado do rio onde era mais deserto aí no terreno inculto e bravil as únicas árvores que havia eram espaços cajueiros muito derreados esgalhando-se pelo chão Maria sentou-se debaixo de uma dessas árvores que naquela época estavam em flor o aroma forte invadiu-lhe a cabeça e ela com balida deixou-se pender sobre a terra no vão das dores os olhos indiferentes se estendiam sobre o campo e recolhiam a pomposa fosforescência do rio faiscante nada se movia ali na solidão a não ser uma manada de porcos que vinha ao longe fuciando e escavando a terra Maria gemia livremente estorcendo-se na agonia os seus gritos eram finos e estridentes e às vezes ressoavam asperamente como estrangulada gargalhada estérica rasgavam-se-lhe as entranhas dilatando-se a força depois a dor se interrompeu de novo e o suor frio banhou-lhe o corpo que jazia desfalecido e inerte até que arrancos lancinantes o agitaram outra vez os porcos pouco a pouco se iam aproximando e a miserável alheia a si mesma entretinha-se em acompanhar-lhes amorosa viagem sempre as mesmas dores agora mais miúdas mais cortantes acabando num grito soluçante que se perdia num longo espasmo sofria muito o corpo lhe tremia convulso os dentes batiam de frio nervoso as mãos rosas acerravam-se como molas de ferro tudo nela era desordem os cabelos desprendendo-se caíam enovelados sob o rosto as faces túmidas estalavam de sangue o vestido arrebentado deixava ver o colo nu e arquejante e de repente sentiu-se mais desfalecida parecendo que se ia desmanchando numa umidade viscosa repugnante a morte devia ser assim ó pior que a morte novas dores vieram abafadas quase surdas sacudindo-a violentamente dando-lhe ânsias de apertar alguma coisa contra si Maria abraçou-se ao tronco deitado do cajueiro os seus olhos desvairados não viam mais nada nos ouvidos entrava-lhe o resfolegar rofenho dos porcos que a cercavam atraídos pelo cheiro que daí se exalava e ela agarrava-se à árvore estreitando-a com os níveis braços nus e mordia o tronco cravando-lhe os dentes desesperadamente convulsivamente em torno fungavam os porcos remexendo as folhas secas do cajueiro chegando mesmo ali uns mais atrevidos mais vorazes a lamber aflitamente o chão Maria horrorizada queria afugentá-los mas as dores a retomavam imperiosas nem mesmo tinha forças para um grito agudo e só podia gemer estrebuchando numa mistura de sofrimento e de gozo que a estimulava estranhamente os porcos persistiam sinistros ameaçadores subitamente ela caiu estenuada largando a árvore um vagido de criança misturou seus roncos dos animais a mulher fez um cansado gesto para apanhar o filho mas e zang débil o braço morreu-lhe sobre o corpo uma vertigem turbou-lhe a visão enfraqueceu-lhe os ouvidos e numa volúpia de bem-estar parecia deliciosamente suspensa nos ares longe da terra longe do sofrimento ouvindo no arfar dos porcos o resfolegar longínquo e ardomecedor do mar e os animais sedentos enxafurdavam-se guinchando atropelando-se no sangue que corria o novo gemido saiu do peito de Maria despertando-a em sobressalto os porcos afastaram-se espantados e ela meio consciente contorceu-se mirou a tônita criança que vagia estrangulada depois quando um grande vácuo se lhe fez de todo nas entranhas a dor cessou e Maria mergulhou afundada em outra vertigem os porcos sentindo-a sossegada precipitaram-se sobre os resíduos sangrentos espalhados no chão devoravam tudo sófregos tremendos sorveram o sangue e na excitação da voracidade arremessaram-se a criança que as primeiras dentadas soltou um grito forte despertando a mãe quando esta abriu os olhos deu um salto brusco e pondo-se de pé lívida irta alucinada viu o filho aos trombolhões partilhado pelos porcos que fugiam pelo campo afora a filha dos patrões em busca de Maria chegava nesse instante e vendo a espantosa cena sem nada indagar retrocedeu a casa alarmada gritando numa espontânea e comunicativa maldade que a criada tinha matado o filho dois dias depois Maria estava na cadeia do cachoeiro a população germânica ficou horrorizada com a notícia do crime e os sustentáculos da colônia os ricos negociantes os pastores os proprietários unidos agitaram-se para a vingança e o exemplo uma manhã antes da audiência em casa do doutor Itapecuru este despachava autos com o escrivão Pantoja o doutor Brederodes percorria os jornais políticos da capital enquanto Roberto Schultz vestido como nos domingos entrou solene seja bem-vindo esta casa saudou com civilismo o juiz de direito o alemão cumprimentou a todos com uma palavra amável para cada um muito macio e delicado entretiveram-se algum tempo sem pretexto numa conversa que prosseguia aos arrancos Itapecuru pressentia que Roberto tinha o que lhe comunicar em reserva que será pensava o juiz de direito algum despacho que vem pedir como de costume ou quem sabe vem exigir o pagamento da minha conta aqui Itapecuru longe do assunto ficou nervoso sorrindo estúpido e sem propósito aos outros não se atrevia a chamar o alemão em particular e demorava com jeito o escrivão que também cheio de curiosidade se não apressava não não é para uma questão de autos pensava o juiz senão não estaria tão grave com esse ar de importância há de ser a conta e o magistrado ficou abatido aniquilado senhor doutor disse por fim Roberto já amassado o que me traz aqui Itapecuru respirou não não era cobrança assim diante de gente não não era a conta ó meu bom amigo o senhor manda não pede aqui estamos todos para servi-lo não é doutor Brederodes o promotor resmungou sacudindo os ombros depende se for de direito como senhor doutor julga vossa senhoria que eu seria capaz de falar a justiça se não de coisas sérias perguntou o alemão sorrindo acariciando o ombro do promotor que enrubeceu com a impertinente familiaridade está claro acudiu Pantoja nós somos amigos velhos e nunca o senhor me pediu nada desarrasoado nem a mim capitão acrescentou Itapecuru espraiando as bochechas um riso grotesco que o desermou do monóculo mas de que se trata interrogou abelhudo o maracajá meus senhores eu venho aqui em nome da colônia pedir a punição dessa miserável que matou o filho o crime é horrível e a dignidade dos alemães exige uma lição severa a colônia sabe disse gravemente Itapecuru que aqui não falta justiça havemos de examinar tudo com o cuidado que sempre empregamos em nossa missão o que nós receamos é que algum dos senhores tenha uma fraqueza de coração pela sorte da ré e ó impossível a justiça tem os olhos vendados considerou o juiz de direito fitando o escrivão e em que termos está o processo capitão o doutor Brederodes deu ontem a denúncia já expediu os mandados para a formação da culpa ah então doutor e caro colega não há dúvida sobre a criminalidade da acusada perguntou Itapecuru ao promotor o senhor que viu nos autos Brederodes não respondeu e continuou de lado a folhear os jornais não pode haver dúvida observou roberto há testemunhas de vista que afirmam ter ela lançado a criança aos porcos e depois os precedentes ah sim uma perdida o filho lhe seria um trambolho vossa senhoria compreende mas não há de ser aqui que pegarão esses maus exemplos imagine vossa senhoria se ficasse impune o delito se nós passássemos a mão por cima que seria da moralidade das famílias dos colonos para o futuro mas como podiam os senhores abafar o crime perguntou Brederodes secamente não denunciando não prendendo empenhando-nos para não haver andamento no processo arriscou o alemão é muita petulância eu não digo capitão que o senhor roberto e seus patrícios nos tem aqui como seus criados e Brederodes deu um violento murro na mesa doutor Brederodes senhor doutor os outros queriam evitar o desabafo do jovem promotor este continuava a vociferar quase esbordoando o negociante que procurava com um riso cobarde amparar a fúria do brasileiro sim criados vem aqui a casa do juiz de direito um bolas qualquer porque enriqueceu furtando nosso dinheiro exigir em nome da colônia que colônia exigir que se cumpra a lei é boa mas não há inconveniente creio colega que o povo qual povo qual nada ladrões mandões aldeia estrangeiros qual povo o que eles querem é exatamente justiça tartufos miseráveis como viram uma das filhas apanhadas com a boca na botija e como não há remédio algum se alvoroçam todos para reclamar justiça muito boa a nossa moralidade teve força de dizer o alemão moralidade fingimento hipocrisia a moralidade de salteadores que se apostam das nossas terras e enriquecem então vossa senhoria pensa que não há crime no caso interrogou o pantoja para desviar a questão se há ó esta miserável conheço-a bem replicou brederodes motejando é aquela perguntou o maracajá com intenção sim a mesma fez-se de fina de budica comigo e aí está o que ela era mas agora liquidaremos contas aproveitarei a ocasião para levar este processo até o fim desmascarar toda esta corja daqui este fato não é o único para mim todas essas alemãs matam os filhos quando havemos de ver não sou o promotor exigências comigo não isso não não pôde mais vociferar engasgado pela cólera pegou no chapéu e mal apertando a mão de Itapecuru que ainda o quis demorar saiu olhando com raiva a figura farta e desmoralizada de Roberto tem graça disse Pantoja quando ficaram a sós querendo iludir a impressão deixada pelos desmandos da ira do promotor é verdade nós gostamos muito de bolir com ele para vê-lo se queimar ajuntou por disfarce Itapecuru lá se vai batendo as mãos falando sozinho que danado rapaziadas comentava o escrivão que ia acompanhando da janela a marcha de Blederodes na rua o alemão não dizia nada não era ali que havia de confessar os seus rancores o defeito principal dos moços de hoje considerou o doutor Itapecuru balançando o monóculo é a falta de atenção com os elementos conservadores do país são simples revolucionários pensam que o progresso é a revolução eu também admiro os direitos do homem sou liberal mas como magistrado sei dar a cada um o que é seu sum quick tribura é o hábito da justiça cortou o escrivão já principiando a enfadar-se sim a justiça para todos velhos e jovens que pode fazer uma sociedade sem ordem é a base é preciso termos sempre em vista o elemento conservador do país por exemplo aqui na colônia onde repousa este salutar elemento ninguém respondeu Itapecuru sorriu da incapacidade do mudo auditório e continuou onde está o elemento nos senhores negociantes nos proprietários nos colonos estabelecidos enfim nas classes respeitáveis que tem o que perder e não é maltratando-as que se tem uma perfeita organização social os senhores jacobinos não compreendem este princípio admirável para eles a política é só destruir e botar abaixo pois é pena Roberto impaciente levantou-se o juiz de direitos suspendeu o discurso bem só doutor posso responder a colônia que não há meio da criminosa escapar a colônia a colônia sabe que pelas minhas teorias é dizendo Itapecuru mas Roberto não esperou o resto fez-lhe uma grande cortesia e foi saindo Pantoja acompanhou-o com o passo sorrateiro oh seu escrivão e os nossos autos interrogou aflito o juiz de direito ainda mais que tudo aborrecido por ficar só sem ouvinte espere um pouco já venho retrucou o escrivão sem se voltar e se foi esgueirando ao lado do alemão e que tal promotorzinho disse na rua Roberto ao maracajá maluco maluco canalha vou já escrever para o cachoeiro armando-lhe a cama é é gaguejou o escrivão embaraçado o diabo é que esses jacobinos são muito fortes todos se protegem uma irmandade e não vá o governador não atender Donner Wetter preguejou o alemão e logo prosseguiu na língua do país é boa os senhores querem o nosso auxílio nas eleições 500 votos só aqui nesta colônia e quando se trata de castigar um insolente que vive a nos insultar fogem com o corpo tem razão tem razão olhe eu mesmo vou escrever ao governador em segredo pedindo pelo menos a remoção do Brederodes basta a remoção não é? que vá para o inferno sim para o inferno repetiu o outro maquinal e pensativo então escreva posso contar? ah comigo o senhor sempre conta que não faço pelo partido mas segredo muito entre nós porque sabe os jacobinos e o tal processo interrompeu Roberto mudando de assunto veja há muito pedido do centro realmente é um caso monstruoso a colônia não pode abafar que se diria que as alemãs do cachoeiro são umas perdidas e atiram os filhos aos porcos é muito sério compreendo os jacobinos de quem o senhor fala tanto ah política gritarão como fez o senhor Brederodes além disso nas outras colônias em Itapemirim Benevides por toda parte os nossos patrícios haviam de nos desmoralizar nada é preciso um exemplo para que se calem pode ficar tranquilo que respondo pelo resultado desse negócio e o promotor não viu? com a ideia de se vingar dos colonos e mesmo por tolices pessoais perseguirá a tal sujeita até as últimas é cabeçudo o juiz de direito esse coitado já se sabe é nosso sim é meu posso dizer proclamou o negociante batendo com alarde no bolso da calça Pantoja sorriu acompanhando o gesto quanto ao juiz municipal continuou o escrivão é verdade é um senhor cheio de maçadas esse doutor Maciel não faça caso um imbecil dá-se um berro com ele e tudo vai direito e depois temos o Itapecuru e as testemunhas e eu esse seu criado que mói a mandioca concluiu com jactância o cabra sim perfeito ninguém discrepa bom adeus não esqueça a carta Pantoja e o alemão separaram-se seguindo direções diversas mas logo o maracajá voltou sobre os passos e gritou para o outro ia me passando depois aproximando-se abaixou a voz tenho precisão urgente hoje de cem mil réis apareça muito obrigado não é para mim ajuntou o pressuroso é para a caixa do partido a cadeia do porto do cachoeiro resto do antigo povoado já existente antes da colonização talvez fosse a mais velha e a pior habitação da cidade as paredes eram negras e as grades enferrujadas da janela quase soltas dentro dos buracos da cravação um corredor dividia a casa ao meio de um lado a prisão e do outro o alojamento dos dois únicos soldados que serviam de guardas efetivos aos detidos o carcereiro aí aparecia raramente tinham lhe dado como é hábito no país o emprego para remunerar serviços eleitorais em que era excelente entre presos e soldados havia mais relaxada camaradagem os acusados passavam nessa casa apenas como por uma estação durante o processo depois de condenados eram remetidos para as prisões da capital mas o que sofriam esses miseráveis quase sem alimento dormindo sobre estrados de madeira sem roupas numa promiscuidade animal ao frio à umidade e numa incrível imundice Maria não compreendia bem porque aprendiam a inteligência nela adormecera e apenas de longe em longe lhe vinham vislumbres da exata noção do que tinha acontecido trazia-lhe à memória o quadro medonho que os seus olhos uma vez tiveram a suprema agonia de ver e ela se exaltava se debatia em gemidos de horror em súplicas em choros até que de novo torpor bem fazejo lhe arrebatava a consciência em outros intervalos quando mais calma se sentia sofrer esmagada pelo temeroso peso do mundo e ainda assim fraca acobardada quase a morrer o seu maior tormento era desesperada a ânsia por seu filho entrevisto tão belo no nevoeiro da vertige não tardou muito que Milcal soubesse da sorte de Maria e foi um rugido em seu coração compreendeu logo por instinto de bondade e pela cristalina claridade de sua alma desanuviada que atrás dessa acusação havia um drama um tecido de cobardia de vingança de estupidez tão fértil nos humanos e teve pejo de ser homem vergonha desprezo de si mesmo e de tudo que era vida chegara-lhe o momento doloroso em que o divino sonho se desmancha ao sopro da maldade tudo o que julgara como o doce convívio da bondade do esquecimento e da paz não era senão o baixo conúmbio de todas as vilezas sociais na tarde desse mesmo dia milkau disse a lentes vou ao cachoeiro por algum tempo e que te leva lá perguntou o amigo a simpatia pelo destino dessa infeliz rapariga e por isso me deixas abandonas os nossos interesses a nossa colônia é meu dever como é o teu esse socorro não compreendo replicou secamente lentes esperando uma resposta não compreendes respondeu milkau com calma então não vês que essa desgraçada é uma vítima e desde que eu a tenho por tal devo correr para o seu lado quem sabe da verdade e quando não fosse inocente o seu crime não seria antes a culpa dos que a repeliram e a levaram ao desespero mas tu não estás em causa parece-me escarneceu lentes todo homem está em causa quando há um sofrimento no universo e partiu só no dia seguinte chegando ao cachoeiro a cidade dizia não tinha mais para ele o encanto daquela primeira manhã em que a saudara como filha do sol e das águas a tristeza que trazia comunicava-se a paisagem e toda a antiga maravilha desta se desfazia misteriosamente apertado entre duas linhas de morros o povoado parecia-lhe abafado e condenado a uma irremediável angústia o sol infernal castigava sem piedade as habitações e sobre as rochas abrasadas colossais viam-se estampadas a esterilidade e a aridez o rio quase sem água quebrando-se nas pedras negras informes fervilhava o seu caixão monótono sobre as ruas barrentas descalçadas erguiam-se olhando para o rio casas desiguais sem arte feitas às pressas como para um povo apenas acampado sobre a terra eram pequenos sobrados verdadeiros aleijões dolorosamente nus fazendo ver nas linhas inconscientes figuras deformadas de seres monstruosos e aí na embrionária e abortada cidade a gente grosseira e rude mostrava o ar embrutecido torturado pela ave da cobiça tudo o que era natureza tinha um aspecto sinistro trágico desolador e o que era humano mesquinho e ridículo o único desejo de milcal era estar imediatamente com maria todavia hesitava com receio de se ver num instante desiludido sobre a inocência dela e de ouvir a lúgubre confissão do crime e agitado trêmulo dirigia-se impelido por ímpetos confusos e irresistíveis à cadeia à porta um mulato moço vestido de soldado de farda desabotoada desarmado era o guarda da prisão milcal pediu permissão para falar à prisioneira o homem sem mesmo se levantar da soleira da porta mostrou-lhe dali com a mão preguiçosa o corredor da casa e apontou-lhe o quarto onde ela estava milcal entrou apreensivo as grades não deixavam penetrar no aposento toda a luz do dia e na minhó da claridade viu maria sentada sobre o estrado que lhe servia de cama ela muito assustada com a aparição tremia e nenhum dos dois por algum tempo disse uma palavra ela curvava humilhada a cabeça sem olhar o homem depois muito branca fitou-o implorando misericórdia a compaixão foi crescendo em milcal ao aspecto miserável da mulher o que fora nesta de gracioso de sedutor de doce mente feminino tinha se apagado e só restava uma triste carcaça uma face lívida de onde espiavam cintilantes olhos em que dançava a loucura sofres tanto não é? disse milcal tateando-lhe levemente a cabeça Maria recebeu daquelas mãos e daquela voz um fluido de terneira estranha e de bondade nunca sentida foi um gozo sutil que ela curvada como para lhe recolher toda a carícia queria se prolongar-se indefinidamente e nos lábios e nos lábios da desgraça chegou a abotoar um sorriso sorriso infantil e humilde milcal não esperou que ela falasse ia por diante arrebatado pela simpatia que o não deixava premeditar nas palavras e nos gestos sofres eu sei mas isto vai acabar terás ainda tanta felicidade neste mundo tanta e sentou-se na única cadeira que havia no quarto puxando para si a cabeça de Maria que inerte lhe deixou afagar os cabelos tecidos emaranhados e secos como um ninho dourado e sobre os joelhos dele descansou muda submissa a fronte e não lhe via a face voltada para o chão mas à medida que falava sentia sobre o corpo a morna umidade das lágrimas é preciso cuidar de ti erguer o espírito estás tão fraquinha e doente não isto vai acabar haverá piedade da tua sorte tu sairás daqui e ainda a felicidade instintivamente hesitava em acusá-la para que levantar ali o espectro do crime e ela se reanimava e pouco a pouco ao poder misterioso da bondade ia surgindo a sua consciência entorpecida olha não te abandono continuava meu cal direi aos outros que a culpa não é a tua sim foram eles os responsáveis eles te perdoarão confessando a sua terrível falta porque não é são os mais culpados Maria estremeceu as lágrimas secaram-lhe instantaneamente meu cal prosseguia arrastado pela deliciosa ânsia de confortar foi num momento de alucinação não eras tu bem sei era a loucura abandonada perdida não quiseste desgraçada que foste ver o teu filho sofrer como tu a miserável ergueu a cabeça e olhando-o firme aterrada recuou para o fundo do estrado não não murmurou arquejante não me compadeço de ti não tenhas medo disse mil cal querendo atraí-la não vai vai e com um gesto incerto o espelia da sua vista desgraçada que te resta que te resta se me repeles vai vai meu deus e as mãos ora crispadas torciam juntas no aperto ora pesadas comprimiam como tenazes a cabeça não eu fico para te salvar afirmou mil cal obstinado eles não te perdoam eles te pedirão conta de teu próprio filho meu filho sim meu filho que tu mataste eu tu no impulso frenético de arrancar a confissão de tudo saber mil cal alucinado perdia-se desvairadamente sim tu assassina não meu filho não não me lembro bem arrancaram-no de mim para o devorar oh meu deus é horrível e seus olhos pungentes e frios atravessavam os de mil cal que espantado confuso imudecera agora era ela que falava assassina meu filho ah por que me vem perseguir na minha miséria ah deixe-me deixe-me a cólera de mil cal abrandara em presença desse desespero e humilhado ele se arrependia do seu transporte inconsciente Maria recomeçou com uma voz apagada eu te peço por tudo que amas diz-me que estavas louca que não eras tu quando mataste teu filho diz-me deixe-me deixe-me murmurava sufocada a pobre não fico devo ficar é para o teu bem has de me dizer tudo Maria ficou acobardada sentindo a enérgica decisão com que foram ditas essas palavras o seu espírito frágil debateu-se ainda para lutar mas apenas pairou um momento livre e logo caiu vencido aniquilado aos pés do dominador quero saber quero insistia a rapariga a rapariga esperava submissa por que não me chamaste em teu socorro quando te viste desamparada perseguida por que não confiavas em mim tinha medo vergonha disse com uma voz imperceptível vergonha e por isso calou-se o pensativo tomado de uma tristeza infinita natureza humana vergonha disseste e por isso mataste teu filhinho miserável teu filhinho mas eu não matei ninguém gritou num esforço a infeliz não negues eles te acusam eles são maus e quem matou anda responde suplicou angustiado milkau ela obedeceu quando foi pensei em estar tão longe pensei em estar morrendo e depois ouvi ao meu lado a vozinha dele chorava meu derros e depois um roncar de porcos em roda de nós depois eles o carregaram e foram comendo comendo esses fragmentos de frases eram bastantes para aclarar o espírito de milkau e a espantosa cena se lhe representou exata na imaginação aguçada pela simpatia e então iluminado de novo chamou-a a si carinhoso e terno vem escuta a essa voz cheia de meiguice ela se aproximou dócil e abandonada curvou-se outra vez sobre os joelhos dele e ali na infecta e tenebrosa prisão os dois desgraçados foram recompondo tudo lugubrimente tu te sentiste desfalecer uma vertigem derrubou-te e os porcos vieram o sangue corria a criança a criança chorava aos teus pés e os porcos arrebataram-na meu filho tu despertaste e viste ao longe teu filho ensanguentado aos pedaços nos dentes dos porcos meu filho perguntaram-te por ele não te escutaram acusaram-te prenderam-te e agora amaldiçoada presa nada mais me resta nada mais desde aquele momento a vida de Milcal transformou-se de novo todas as forças do seu coração voltou-as à defesa e salvação de Maria o processo demorava e enquanto não começava Milcal não desamparava a desgraçada fazia-lhe amildadas visitas e sendo ela a única prisioneira os guardas deixavam-lhe a liberdade de entrar na detenção quando quisesse Maria chegou a sentir-se feliz na sua miséria longos momentos havia em que presa à voz a doçura do amigo ficava deliciosamente esquecida do próprio infortúnio por sua vez ele vendo-a diariamente encantava-se em sondar essa alma primitiva rica de emoção e de bem-aventurada ingenuidade nas conversas narrava-lhe sempre as suas viagens e a sua vida de peregrino no mundo tudo ela ouvia com sofreguidão acompanhando fielmente os casos por ele praticados ou conhecidos ora erravam nas pequenas cidades do Reno e ressuscitavam lendas subiam aos Alpes gelados e guardavam nas pupilas as cores maravilhosas do sol a morrer ora nas grandes cidades tumultuosas sem piedade onde há fome ou no mar balançados pelos ventos arrastados pelas tempestades e ainda no mar glacial esclarecido vagamente pela lua e brancos navios avolumados na fosforescência da noite a passarem sinistros para se mergulhar sumir engolidos pela treva insondável e ela como sombra sempre o seguindo sempre atrás outras vezes não contava lia-lhe poemas de que ela não percebia bem o sentido mas a cuja misteriosa música vibrava chorando perdidamente sem saber porquê na cidade Milcal começou a ser notado e a princípio com curiosidade depois com rancor acompanhavam a sua estranha conduta formaram-se ali como se formariam em qualquer parte do mundo as mais indignadas conjecturas acreditou-se que era ele o amante de Maria e um ódio coletivo não poupava o homem que se ligava ainda talvez como cúmplice a mulher que lhe matara o filho todos o evitavam em casa de Roberto Schultz seu correspondente para os fornecimentos da colônia é tratado com desdém e Milcal na sua força na sua superioridade amorosa resignou-se a ser o inimigo comum e assim repelido pelos outros quando não ia à cadeia passeava solitário pelos arredores do povoado dias depois Felíssimo chegou ao cachoeiro e alojou-se no mesmo hotel em que estava Milcal o cearense com a sua índole franca e bondosa não participava do preconceito da cidade e indiferente a isso era o companheiro de Milcal nos passeios e com inquietação amiga observava-lhe os silêncios profundos de volta de uma dessas caladas excursões entraram uma manhã na cidade e viram um movimento desacostumado na rua principal as portas das lojas e nas calçadas a gente do lugar e os tropeiros e colonos do centro seguiam pasmados um grupo que passava era Maria ladeada dos dois soldados que ia responder ao processo vinha transfigurada e a claridade do dia a sua lividez era cadavérica os olhos postos no chão tinham grinaldas roxas e na boca morria-lhe um nenúfar branco úmido gelado Milcal comovido mudo deixou passar aquela visão que lhe parecia o fantasma de inocência levada para o martírio ao longe ela se foi perdendo apagando-se Milcal abandonou Felíssimo e precipitou-se no encalço para o juízo o agrimensor compadecido não procurou detê-lo depois da primeira audiência seguiram-se outras a que Milcal não faltava as testemunhas depunham com testes contra Maria a trama estava bem tecida e fatalmente a acusada não poderia rompê-la Paulo Maciel era o juiz da instrução dirigindo desprevido e inteligente o processo com uma inútil cordura a persistência de Milcal tornava-o um familiar das audiências e muitas vezes depois de acabar do trabalho Maciel entretinha-se muito à vontade com ele por seu lado Milcal achava o juiz municipal uma esplêndida natureza e o ia estimando não era seguramente a posição do magistrado que o atraía quando estava diante de outro homem Milcal imaginava-se no deserto o seu espírito eliminava todas as separações que vem da sociedade e instintivamente não conhecia as vãs distinções de posição de fortuna de família de raça apenas via um ser igual e tratava sempre com simpatia e às vezes com respeito quando pela sadia inteligência pelo sofrimento augusto pela superioridade moral esse homem lhe inspirava tal sentimento os dias dessa cabrunhadora vida no porto do cachoeiro se iam sucedendo sem alteração para Milcal quando voltando da cadeia uma tarde encontrou Felíssimo muito sobressaltado que desgraça que desgraça foi lhe dizendo abrupto o cearense que foi? perguntou Milcal interessado uma desgraça o pequenino Fritz o filhinho do Otto Bauer acaba de ser esmagado por um barril de vinho no armazém do pai que horror pobrezinho e onde está? ali mais embaixo apontou Felíssimo em casa deles fui chamar o médico e volto para lá vamos quando chegaram a casa estava em alvoroço a notícia tinha se espalhado e muita gente apiedada vier aglomerar-se aí invadindo com a familiaridade da compaixão o aposento onde deitada em uma mesa a criança morria a mãe ainda jovem debruçava-se sobre ela devorando-a com os olhos numa dor sombria confusa de animal o pai vagava a tremer pela sala atordoado com o desastre ouviam-se lamentos e choros em roda o pequeno Fritz agitava de vez em quando os bracinhos estrebuchando pelos cantos da boquinha escarlate saiam espumas de sangue os olhos azuis arregalavam-se desmedidos e as pupilas imensas de tão dilatadas parecia não lhes caberem mais a cabeça estava intacta o esmagamento tinha sido no tórax pobre criança gemeu Milcal não duvidando da morte e atrás dele uma voz lhe pediu veja-se dar um remédio para a salvação Milcal voltou-se e fitou o joca este tinha um ar trágico de um sátiro em dor a criança era o carinho do tropeiro quando ele vinha à cidade os pais lhá confiavam a passeio entregavam-na aos seus desvelos quase maternais e o cabra sentia-se desvanecido feliz quando o tinha nos braços de loja em loja ou quando lidava com o cuidado de uma ama a mão na rua para ir ensaiando os passinhos vacilantes Milcal ficou sensibilizado vendo aquela face de homem primitivo e bárbaro molhada de lágrimas e sem a menor esperança fez com o auxílio do tropeiro alguns curativos o médico não tardou viu o que estava praticado e sacudindo a cabeça murmurou era o que se podia fazer não há mais nada e nas tenebrosas torturas da meningite morreu o pequeno Fritz na vigília da noite eram todos os que guardavam cada vezinho muito silenciosos divagando em cismas de fora vinha pelas janelas abertas o doloroso mugido da cachoeira pouco a pouco o silêncio em que estavam e a fadiga do coração foram tropecendo e adormecendo a quase todos e na frouxa claridade das velas mortuárias desenhava-se fugitivamente o vulto de uma velinha a bisavó do pequenino quase extinta incorpórea de uma transparência vítrea a vida só nos olhinhos limpos e de uma cintilação sinistra a mãe de Fritz também fechou os olhos e o sono lhe foi vindo ao tempo que a respiração ofegante moderava e as cores rubras as faces inchadas se iam apagando até uma palidez absoluta depois a fisionomia serenou tomando uma expressão sossegada e feliz era uma bela mulher de uma cabeleira farta e negra com um perfil delicado e fino tudo nela exprimia saúde e força e a dor lhe vinha como uma hóspeda estranha e importuna os que ainda alerta a contemplavam tiveram uma pungente tortura vendo essa mãe bonita e moça dormindo a sorrir voltada para o filho morto no canto da sala uma imagem de Nossa Senhora iluminada por uma lâmpada presidia a morte a família católica revelava-se e Milcal refletia diante do admirável símbolo tinha a impressão de que todo o culto se ia restringindo ao torno da Virgem Maria lembrava-se das catedrais dos templos onde passara e onde sempre os altares dela atraiam mais os corações agentes enquanto os outros mesmo os do Cristo ficavam quase desertos e por quê? talvez pela maior conformidade entre o gênero humano e a mulher e essa tendência universal para divinizar exaltar as deusas as santas não vinha acaso de longe de muito longe não estava agora em plena culminância no culto de Maria que ia insensivelmente apagando absorvendo todos os outros toda a noite passou Milcal a confortar a família ele estava também esmagado e abatido e quando olhava o mortosinho cismava é dolorosa ainda mais do que as outras a morte de uma criança é a dor diante do inacabado do apenas ensaiado do que nos ia completar não viver e os que morrem sem ter vivido os que foram apenas esboços da existência deixam-nos uma piedade torturante quando morre uma criança nós também morremos um pouco com ela porque aí morre uma ilusão nossa no outro dia foi o enterro toda a gente da cidade numa espontânea unidade de sentimentos participava de um mesmo pesar tornando a tristeza coletiva a manhã era límpida lavada e azul uma banda de música alegre e ruidosa como nos enterros de anjos puxava o préstito em que o povo vinha sorumbático e lúgubre foi um luto geral na povoação espantada com a catástrofe as escolas fecharam-se os grupos de meninos vestidos de branco enfileiraram-se alongando o cortejo os armazéns também cessaram o trabalho e de todas as casas e lojas vinha gente incorporar-se ao enterro mesmo os inimigos e competidores do pai de frites que traziam flores suspendendo confrangidos e aterrados os seus ódios as autoridades brasileiras vieram exceto Brederodes que não perdoava ao estrangeiro nem mesmo na desgraça e a marcha ia nessa mistura de amargura ruído e música alegre desenrolando-se pela rua principal do povoado entre os que carregavam o esquife estava Joca a mirar embevecido o seu amado menino vestido de marinheiro e embarcado como num brinco infantil naquela gondolazinha dourada e vermelha em viagem para o céu quando deixou a rua à margem do rio o enterro tomou a direção da cadeia que ficava perto do cemitério lá a prisão chegou primeiro matinal e alviçareira a música e Maria que tudo ignorava sentiu uma fresca claridade na alma com aquelas carícias do som imortal e despercebida atraída por ela veio a grade e pôs-se a mirar o enterro vinha vindo marcial e solene Maria espreitava o seu olhar de alucinada saia violento pelas grades da prisão e repousava ardente no morto ainda ali na morte passava o triunfo a vitória da força e da felicidade ela ouvia agora confundidas nas harmonias dos sons outras vozes abafadas cavernosas viam de longe do desconhecido mas tão persistentes tão terríveis que dominavam os cantos dos instrumentos e Maria na sua sensibilidade desvairada ia ouvindo ia vendo o enterro do próprio filho levado pela música macabra do resfolegar dos porcos com o rosto descomposto os cabelos pendentes a boca serrada numa contorção ficara ita agarrada às grades da multidão só Milcao olhava para ela tomado de uma compaixão infinita os mais apavorados e rancorosos desviavam-se da figura infernal da desgraçada a colônia passava unida na piedade como no ódio capítulo 10 gravado por Adriana Saciotto paulo maciel agora depois das audiências do processo arrastava Milcao diariamente a sua casa e em longas e nobres palestras dignas de homens a amizade se ia formando entre eles para maciel sobretudo que se sentia separado de todos daquela terra esses momentos eram sagrados tinham o perfume da liberdade e jamais depois que o doce veneno da dúvida lhe corrompera a alma fora ele tão feliz e fecundo não vejo meio de evitar um mal desenlace ao processo disse o magistrado logo que se encerraram no escritório respondendo a uma pergunta de Milcao como está convencido da culpa de Maria Perutz perguntou Milcao inquieto meu amigo não estou convencido de coisa alguma apenas lhe explico que pelos depoimentos pela prova dada a pronúncia é fatal e a condenação mas as testemunhas cortou Milcao vem insinuadas foram industriadas para essa desgraçada confusão a quem o diz é sempre assim entre nós não há um processo em que se possa fazer justiça digo-lhe isto eu que sou juiz que exprimem as minhas sentenças sobre a verdade dos fatos nada não pense que não desejaria reagir mas é inútil quando recebo uns altos a nele está o tecido de mentiras que tenho de capitular é de esperar não é é horrível um país sem justiça não é um país habitável é uma aglomeração de bárbaros afirmou maciel no seu pendor para generalizar no brasil não há lei e ninguém está garantido continuava o processo é feito de tal maneira que tudo vai em perigo olhe se aqui um homem entender se apossar da propriedade de outro encontra no nosso sistema de justiça no modo porque se faz o processo apoio para sua intenção e se esse homem é um potentado ninguém o pode embaraçar nem eu mesmo concluiu no mundo inteiro a justiça é uma ilusão interrompeu milcal mas no brasil a situação é ainda pior porque não se trata de raros eclipses de justiça milcal sem dizer nada ficou pensativo ouvindo o jovem magistrado que prosseguia num impulso de confissão de desabafo isso que chamamos nação não é nada repito aqui já houve talvez uma aparência de liberdade de justiça mas hoje está tudo acabado é um cadáver que se decompõe este pobre brasil os urubus aí vem de onde de toda parte da europa dos estados unidos é a conquista não creio assegurou milcal virão como poderemos nós subsistir desta forma em que vamos onde a base moral para mantermos a nossa independência no exterior se aqui dentro estamos na desordem e no desespero o que se dá no país é uma verdadeira crise do caráter não há uma virtude fundamental um caráter de raça explicou milcal sim meu amigo aqui a raça não se distingue pela persistência de uma virtude conservadora não há um fundo moral comum posso acrescentar mesmo não há dois brasileiros iguais sobre cada um de nós seria fútil erguer o quadro de virtudes e defeitos da comunhão onde está mudando de ponto de vista a nossa virtude social nem mesmo a bravura que é a mais rudimentar e instintiva nós a temos com equilíbrio e constância e de um modo superior a valentia que é um impulso nervoso veja as nossas guerras de quanta cobardia nos enchem a lembrança houve tempo em que se proclamava a nossa piedade a nossa bondade coletivamente como nação somos tão maus tão histericamente inutilmente maus calou-se como levado a tristes recordações milcal compadecido das torturas daquela alma de brasileiro vitava-o com imensa simpatia repare o que se passa com o patriotismo prosseguiu depois maciel no brasil a grande massa da população não tem esse sentimento aqui há um cosmopolismo dissolvente não que seja expressão de uma larga e generosa filosofia mas simples sintoma de inércia moral indício da perda precoce de um sentimento que se devia casar com o estado atrasado de nossa cultura note que os poucos patriotas que temos são ainda homens de ódios de sangue enfim logicamente selvagens não há dúvida ponderou milkau interessado nesta análise franca de maciel que há profunda disparidade entre as várias camadas da população e a falta de homogeneidade será talvez a maior causa deste desequilíbrio desta instabilidade o juiz refletiu e debruçando-se um pouco sobre a mesa voltado para milkau replicou a este num tom mais decisivo e vibrante tem razão o aspecto da sociedade brasileira é uma singular fisionomia de decretude e de infantilidade a decadência aqui é um misto doloroso de selvageria dos povos que despontam para o mundo e do esgotamento das raças acabadas há uma confusão geral as correntes da imoralidade vagueiam sobre a sociedade e não encontram resistência em nenhuma instituição uma tal nação está preparada para receber o pior dos males que pode cair sobre o mundo a geração dos governos arbitrários e despóticos se a sociedade é uma obra de sugestão que se pode esperar dos sentimentos da idealização das massas incultas quando a imaginação delas é deslumbrada pelo espetáculo da mais desbragada perversão dos governantes que reações sobre cérebros obscuros não provocará o desamor desses condutores das gentes ao ideal as coisas superiores e seu apego às posições e ao ganho e não é só o governo é a magistratura subserviente aparelhada para explorar os restos da fortuna privada são os funcionários os militares o clero tudo num declive em que se vão resvalando horrivelmente deformados levantou-se muito nervoso abriu a janela que dava para o rio e pôs-se a mirar absorto e vago a cachoeira enquanto a claridade da tarde mansa e suave invadia o aposento milcal sem se mover do seu lugar encheu-lhe os ouvidos de louvor à natureza e maciel voltou-se ainda é uma vantagem viver-se na roça nesta hora tenebrosa ao menos temos a benignidade da calma e a tranquilidade da família e por quanto tempo não sei o clima a peste se apodera do corpo miserável da nação a família vai sendo demolida pela força imperiosa dos vícios parou e como resumindo todas as suas decepções e anhelos murmurou num desalento o meu desejo é largar tudo isto expatriar-me abandonar o país e com os meus ir viver tranquilo num canto da Europa a Europa Europa sim ao menos até passar a crise e quando ia sendo arrebatado pela expansão dos seus mais íntimos anseios maciel conteve-se com esforço ficou repentinamente mudo fitando com os olhos vermelhos e úmidos o estrangeiro mil cal falou-lhe com brandura e as palavras caíam frescas e consoladoras sobre os campos desertos daquele coração não quero diminuir disse ele a exatidão dos seus conceitos mas lembre-se de que não há sociedade sem abalos ou melhor que não há nada fixo e eterno tudo vai de passagem tudo está sempre em crise procurando perpétuas e incessantes combinações de ser por outro lado esse terror que nos vem dos acontecimentos presentes é também um pouco uma questão de perspectiva quando estamos dentro deles tudo se mostra grandioso ou ridículo terrível e formidável tudo parece ir acabar numa desagregação irremediável mas no futuro eles minguam a força de distância parecem normais e suaves e nós começamos a louvá-los como uma engenhosa e admirável expressão dos melhores tempos que são sempre os passados deixa que lhe repita uma velha imagem é assim como se estivéssemos no mar no meio das ondas e dos ventos o espetáculo do oceano enche-nos a alma de terror porém depois que o atravessamos e o olhamos de longe as ondulações das vagas são como um leve sorriso e maciel também sorriu festejando a metáfora muito bem replicou tornando-se subitamente jovial mas aqui se passa uma verdadeira tormenta é natural e não podia ser de outro modo do que tenho observado e adivinhado um pouco é ela consequência da primitiva formação do país desde o princípio houve vencedores e vencidos sob a forma de senhores e escravos desde dois séculos estes lutavam por vencer aqueles todas as revoluções da história brasileira tem a significação de uma luta de classe de dominados contra dominadores o povo brasileiro foi por longos anos apenas uma expressão nominal de um conjunto de raças e castas separadas e isso se manteria assim por muitos séculos se a forte e imperiosa sensualidade dos conquistadores não se encarregasse de demolir os muros da separação e não formasse essa raça intermediária de mestiços e mulatos que é o laço a liga nacional e que aumentando cada dia foi ganhando os pontos de defesa dos seus opressores e quando o exército deixou de ser uma casta de brancos e passou a ser dominado pelos mestiços a revolta não foi mais do que a desforra dos oprimidos que fundaram desde logo instituições destinadas a permanecer algum tempo pela sua própria força de gravidade numa harmonia momentânea com os instintos psicológicos que as criaram era preciso esse choque de inconsciente para se fazer o que se buscava desde séculos por outros meios a nacionalidade bravo aplaudiu maciel está aí a explicação do triunfo e do prestígio do nosso maracajá é o representativo afirmou milcal também gracejando vejo bem que é isso mesmo comentou o juiz era preciso formar-se do conflito de nossas espécies humanas um tipo de mestiço que se conformando melhor com a natureza com o ambiente físico e sendo a expressão das qualidades médias de todos fosse o vencedor e eliminasse os extremos giradores perfeito reparemos que pantoja não é um caso isolado os que tendem a nos governar e que nos governam com melhor aceitação e êxito são desse mesmo tipo de mulatos o brasil é enfim deles paulo maciel deteve-se um momento e depois enquanto olhava para as mãos brancas e longas continuou com um sorriso irônico não há dúvida se eu tivesse algumas gotas de sangue africano com certeza não estaria aqui a me lamentar o equilíbrio com o país seria então definitivo pantoja brederodes estes não marcham firmes e seguros não são os donos da terra porque não nasci mulato o pequeno mundo da colônia tangido pela escravidão representou-se no espírito de milkau como um resumo bem claro de todo o país todos os nacionais que ali dominavam saiam fatalmente do núcleo da fusão das raças enquanto aquele jovem de uma inteligência mais fina de uma sensibilidade maior e mais distinta era aniquilado vencido pelos outros tinha razão faltava-lhe a gota de sangue negro para que tudo nele se equilibrasse vê meu amigo é fatal disse maciel negligentemente não há salvação possível para o nosso caso é uma incapacidade de raça para a civilização oh não isto não se pode concluir dos meus pensamentos a crise da cultura aqui é motivada pela divergência dos estados de civilização das várias classes do povo é preciso um pouco mais de identificação como dolorosamente já se está fazendo não há raças capazes ou incapazes de civilização toda a trama da história é um processo de fusão só as raças estacionadas isto é as que se não fundem com outras sejam brancas ou negras se mantém no estado selvagem se não tivesse havido a fatal mistura de povos mais adiantados com populações atrasadas a civilização não teria caminhado no mundo e no Brasil fique certo a cultura se fará regularmente sobre esse mesmo fundo de população mestiça porque já houve o toque divino da fusão criadora nada mais pode embaraçar o seu voo nem a cor da pele nem a aspereza dos cabelos e no futuro remoto a época dos mulatos passará para voltar a idade dos novos brancos vindos da recente invasão aceitando com reconhecimento o patrimônio dos seus predecessores mestiços que terão edificado alguma coisa porque nada passa inutilmente na terra o país será branco em breve suspirou maciel quando for conquistado pelas armas da Europa e milcal disse ao brasileiro essa Europa para onde daqui se voltam os vossos longos olhos de sonhadores e moribundos as vossas cansadas almas cobiçosas de felicidade de cultura de arte de vida essa Europa também sofre do mal que desagrega e mata não nos deixeis deslumbrar pela exausta pompa da sua civilização pela força inútil dos seus exércitos pelo lustre perigoso do seu gênio não até mais nem a invejeis como vós ela está no desespero consumida de ódio devorada de separações ainda ali se combate a velha e tremenda batalha entre senhores e escravos não há calma para a consciência não há tranquilidade no gozo quando ao vosso lado sempre alguém morre de fome é uma sociedade que acaba não é o sonhado mundo que se renova todos os dias sempre jovem sempre belo e ainda para manter tais ruínas os governantes armam homens contra homens e entretêm-lhes os ancestrais apetites de lobos com a pilhagem de outras nações tudo que se apresenta a flor da vida não corresponde mais aos fundamentos da vida as leis nascidas de fontes impuras para matar a liberdade fecunda não exprimem o novo direito são o escudo perturbador do governo e da riqueza e quem diz autoridade diz posse de servidão e destruição por tais leis os povos chegaram a esse excesso de grandeza que é o primeiro toque da decadência por elas tudo se baralha toda a humanidade parece sem raízes na terra passando como se estivesse para morrer sem cuidar dos que vem surgindo após está vacilante inquieta nesse momento indeciso em que não teme mais a justiça vingadora e póstuma que amedrontava no passado os espíritos e nem pratica maravilhosa justiça que vai chegar amanhã para dar a todos o que é de todos nada corresponde ao tempo o espírito que morreu ainda anima débilmente o mundo as raças deixaram de ser guerreiras e ainda se armam os povos abandonaram a religião e conservam os templos e o sacerdócio a arte não exprime a vida nem a alma do momento a poesia volta-se para o passado e a sua língua sutil fina e mesquinha sem seiva nem vigor não é a lâmina poderosa e refugente onde se reflete a imagem dos novos homens e por tudo isto que enlanguece e definha passa o veneno sensual mórbido e pérfido tirando a força ao homem e a bondade ao leite da mulher não até mais que vós não pode esgravizar antes que se erga contra vós ela se despedaçará não longe os seus exércitos não se poderão mover pois como a essas figuras carbonizadas desentranhadas da terra do passado um sopro de vento os reduzirá a pó o sopro bem fazejo que tudo invade tudo vence como o bafo sagrado das divindades do futuro e que são as forças redentoras da ciência da indústria da arte da inteligência do ódio e do amor e de mil outras potências ainda incógnitas misteriosas e santas e já as posições vão sendo tomadas insensivelmente pelos que as desprezam é um grande mal disse involuntariamente maciel numa voz imperceptível é o primeiro passo e um grande bem que o exército a magistratura o governo o parlamento a diplomacia a universidade e tudo mais que deva afinar caia nas mãos dos que julgam tais instituições como instrumentos do mal criações grosseiras ou ridículas então os exércitos não marcharão não será a conquista natal do país onde isto primeiro se der arriscou o jovem brasileiro se tais consequências resultarem serão tão fugazes e passageiras que não devemos delas cogitar o domínio do vencedor dessas lutas inferiores será instantâneo porque aquelas forças da ressurreição se comunicam invisíveis entre os homens do nosso grupo de cultura e conduzem ao mesmo resultado neste sistema planetário onde destacando-se da nebulosa inicial entrou o Brasil para sofrer conosco os mesmos sacrifícios as mesmas transformações e numa semelhança de destino mais funda que aparente sonhar os mesmos sonhos quando milkau partiu o juiz ficando só cismava em tudo que acabava de entrever deliciosamente nesse mundo a transfigurar-se nessas ânsias para novas e mais belas expressões da vida nessa esperança luminosa e feiticeira e apesar do deslumbramento da visão as atribulações do momento venciam-no tudo desmorona em torno de mim já ninguém aqui se entende e não tarda que eu mesmo seja estranho a tudo e nada mais sinta de comum com aqueles que são os homens de minha terra o que me resta é ainda este sossego da família este amor de mulher que me conforta e esta criança que nos rejuvenesce enquanto lá fora tudo vai desabando não ouvindo mais rumor de conversa no escritório do marido a mulher de paulo maciel entrou aí discretamente como tinha por hábito todos os dias antes do jantar era esbelta magra e ainda muito jovem a palidez brasileira doentia e diáfana dilatava lhe os olhos negros e faiscantes sentou-se no seu lugar de retiro e daí arrancando o marido das cismas em que estava foi-se declinando suavemente para ele maciel eternamente fascinado por ela acalmou-se e sem demora esquecido de suas devastadoras angústias e débeis revoltas foi em sussurro entretecendo com a companheira como em fios de brando e macio cabelo de mulher uma doce e enfim da conversação a noite vinha vindo avançando e estendendo lhes em silêncio os braços cheios de ternura misteriosa e tudo foi uma volúpia casta e sutil mas não tardou que passos miúdos e velozes os sacudissem desse vaporoso adormecimento e logo invadisse o aposento a figura em desordem de uma criança trazia as faces vivas e acesas tremia o narizinho os cabelos vinham debandados e pela testa corria um suor gelado caiu nos braços da senhora vibrando abafada mamãe esta aflita e estupefata olhando a sem ver recolheu lhe ansiosa o corpinho glória glória murmurou o marido achegou-se a ela e tomando-lhe uma das mãos beijou a criança sosseguem esta palavra foi dita varonilmente e trouxe lágrimas a mulher como uma reação de alento e glória a criança enterrou mais a cabeça no colo onde se agasalhara neste momento entrou no aposento a criada que agitada começou a explicar a angústia da menina reconstituindo com largos gestos e grandes e grandes vozes quase numa algazarra um episódio da rua passeavam ambas quando uns imigrantes mendigos se acercaram delas pedindo esmola algumas mulheres do bando desejavam com mãos descarnadas a possar-se das joias da menina e uma mais ousada beijou-lhe o rosto e enquanto forçava por tirar-lhe a pulseira o filho arrancou-lhe o laço de fita correndo numa gargalhada de triunfo a criada defender a glória repelindo o grupo com o chapéu de sol mas a sua energia tonta corresponder uma vozeria desbragada se não fosse a intervenção de dois homens que passavam a luta não se terminaria logo mal puderam escapar partiram desvairadas para casa no meio de imprecações de fúria durante a narração a moça segurava a menina pela cabeça beijando-lhe frequentemente os amortecidos olhos de sonâmbula paulo maciel para diminuir nesta o natural e invencível horror aos pobres tentou disfarçar o acontecimento sorrindo daqueles sustos a criança encarou indecisa o medo dava-lhe o justo sentimento do real e tornava vans as palavras procuravam distraí-la e desviar para coisas alegres e diversas a sua atenção pois já aos cinco anos uma precoce e mórbida fantasia era-lhe doença d'alma a invenção dos grandes não foi feliz e fértil naquele momento as ideias lhes fugiam eles paravam cismavam e apenas como recurso lançavam-se ao argumento que nunca trai beijos que foram então arquejantes a grande calma do crepúsculo aquietava-lhes como num remanso as perturbações e só a menina de vez em quando tremia segurando-se a senhora a quem não sobrava regaço para ocultá-la e abrigá-la mais e envolvê-la com os braços perdidamente maternalmente tenho medo mamãe depois um soluço histérico outro mais outro sucedendo uma modorra interrompida de instante em instante pelo crispar de suas garrasinhas aterradas aos pulsos da senhora que tentava inutilmente adormecê-la os seus sentidos saiam do pesadelo numa dolorida expressão de susto e de fadiga levantou a cabeça fitou os outros com um sorriso leve melancólico que traduzia uma mansa agonia rudimentar inconsciente a indizível tristeza das almas rudes primitivas ou infantis moveu os lábios como quem ia falar e os dois esperaram em súbita transformação de alívio a sua voz dきます a nós também fomos como eles em mamãe murmurou glória brandamente a mulher de maciel a princípio não percebeu toda a extensão daquele pensamento mas do pouco que compreendeu ficou aterrada maciel que estava a ler deixou cair o livro e enfiou olhos agudos na menina sim mamãe há muito tempo longe noutra terra nós andávamos na rua toda hora dormíamos na rua você me carregava quando eu não podia mais papai me dava tanto a sua fisionomia transfigurava se com essa recordação e em êxtase voltava para a janela parecia buscar dias passados os outros cismavam você se lembra quando a gente não tinha que comer e ia pedindo dinheiro você me beliscava para eu chorar e me empurrava dentro das lojas para pedir comida glória disse maciel que tolices são essas não fales nisso a menina moveu para ele o rosto quedou-se um momento calada obedecendo a intimação ouviu-se um grande suspiro mas daí a pouco como que irresistivelmente que frio fazia lá aqui não se treme não cai neve porque mamãe você se lembra daquele chapéu que você tirou do menino na rua e me deu e correram atrás de nós não foi mamãe mas nós nos escondemos naquela casa escura e eu fiquei com um chapéu bonito glória glória teve a moça força de exclamar paulo maciel levantou-se convulso tomou-a ao colo e mostrou-lhe uma estampa que tirou precipitadamente do armário que bonito não se conteve a criança me dá papai dou se não disseres mais tolices ela pagou-lhe com um beijo voltaria a realidade seu espírito desanuviado das névoas que o envolviam pensou maciel e pousou glória no chão com a gravura a criança porém pouco se demorou em admirá-la voltou a senhora que estava a chorar mamãe não chore você tem tanto dinheiro você não apanha não é papai fazia-se escuro a criada tardava em trazer o candeeiro no completo repouso da casa a sombra que abafava os últimos clarões da luz a figura e as palavras de glória como a imagem e a voz de um passado horrível que ressurgia em meio da felicidade tinham ares de monstros e ainda assim maciel gozava um absurdo e requintado prazer intelectual naquelas tenebrosas visões da criança você não era assim mamãe como agora boa para mim eu não tinha boneca não tinha criada nem cama andava suja não era você não tinha vestido bonito não tinha dinheiro não tinha anel tinha uma pulseira que aquele moço lhe deu papai ficou zangado você apanhou muito em mamãe a pobre moça desalentada parecia ver lágrimas no rosto do marido o moço dormiu lá quando o papai foi preso pelos soldados me dava dinheiro dizia que eu era filha dele mas eu queria era meu papai papai voltou você disse que ele era tonto aquela mulher contou tudo levantando os braços num imenso esforço de quem suspende algemas paulo avançou esboçando no espaço gestos inúteis para tapar aquela boca maldita e inocente mamãe também mordeu na rua a mão da menina para tirar o anel eu vi pensa que eu não vi agora a gente não tira mais de ninguém papai cadê o homem que você quis matar com aquela faca de repente voltou-se para a senhora amanhã vou passear com um vestido cor de rosa levo a boneca maior a dulce sim murmurando umas desculpas a criada penetrou no gabinete trazendo um candeeiro aceso emília emília amanhã gritou glória partindo no seu encalço a mulher de paulo maciel abraçou-se a ele como a um rochedo agarrados um ao outro fulminados pela sensação olhavam correr a criança a sua caridade amorosa colhia os frutos amargos de canaã havia dois anos num grande desespero de infecundidade tinham aberto o coração aquela filha de uns imigrantes espanhóis e agora das células obscuras e implacáveis dela surgia-lhes como um castigo uma existência de outros um passado alheio capítulo 11 gravado por márcio caparica lentes vagava nas desertas margens do rio doce e o seu espírito artomentado pela solidão retraia-se comprimido diante da serenidade desesperadora da terra sobre ele o céu cavado longínquo desdobrava-se sereno e luminoso o sol abrasava um mundo parado e morto ia errante e perdido embebidos os olhos no que ali era a única vida nas águas vagarosas deslizando como alma expirante a implacável beleza do silêncio o exaltava e ele passava amaldiçoando a impassibilidade do inverso que não estremecia nem se agitava fecundo a seus pés sobre humanos na conspiração da calma da solidão da luz do esplendor do infinito o espírito do homem delirava e nesse delírio a memória apagava-lhe as origens da existência o passado não tinha sido e tudo formas deliciosas das coisas a água que ainda se movia árvores silentes e concentradas céus sol montes nuvens tudo era a expressão de vidas que se extinguiram de seres que se agitaram cheios de alma e que preparavam estáticos o leito admirável para o despertar do primeiro homem e a nova existência das novas formas ia começar lente sentiu-se maravilhado pelo cenário em que se abriam seus olhos sem passado virgens e primitivos mas o tédio de se ver único errante desalentava-o e imortal e infinito mergulhava o espírito no tempo imemorial e tremia de tristeza e assim na região do silêncio as ânsias da criação agitaram o homem forte o princípio da vida, o ímpeto de repetir-se eternamente erguia-se nele, súplice e imperioso Lentes quis que suas forças íntimas e essenciais, desagregando-se, se fracionassem em parcelas imponderáveis e invisíveis como partículas de luz, numa misteriosa fecundação do nada ansiado, inquieto, doloroso, delirava e uma ilusão perversa descortinava sua imagem multiplicada em miríades de corpos formosos e serenos como a geração de um Deus Deliciou-se extasiado nos olhos da sua raça, nos cabelos, nos membros e traços de glória em que cada um resumia a beleza e a força do universo Tudo era belo e tudo era bom, porque tudo era ele Depois não tardou a chegar-lhe a invencível monotonia de se ver a si e a si indefinidamente No desespero quis voltar ao incriado, extinguir tudo e gerar novos seres que não fossem a sua imagem, que não fossem divinos, que gemessem, que morressem e fossem humanos O criador lutou com o próprio espírito, e o espírito, como uma força diabólica, indestrutível venceu-o, criando sempre a mesma expressão, sempre ele só Ele... E as formas que saíam da força solitária e desdenhosa acompanhavam-no eternas e fatais Lentz horrorizava-se de se ver a si mesmo, uma multiplicação infernal Do alto da montanha, aonde chegara, precipitou-se, fugindo da multidão de fantasmas que o perseguiam amorosos e escravos, e que eram ele, sempre ele Aproximou-se do rio, voou sobre este num impulso de salvação num desejo estranho de aniquilamento, de alívio, e parou Sobre o cristal das águas, a sua imagem o espreitava para o seguir ainda na morte E o delírio se repetia sob mil terríveis combinações, nos dias serenos que abrazavam a alma frágil e desvairada do solitário E quando, nas noites sossegadas, os tormentos da nova vida sobre-humana não o mortificavam Ele penetrava na solidão infecunda do espírito e errava pelo deserto ululando, amesquinhado e cobarde Implorava a companhia tenebrosa do vento, e o vento se calava àquela invocação satânica Com os olhos ardentes e devoradores, buscava, em vão, reanimar as coisas que adormeciam A lua voltava para ele a sua lívida face de cadáver Um movimento de piedade trouxe Milkao à colônia Durante todo aquele tempo, não esqueceram seu companheiro de destino E, quando houve uma parada no processo, veio ao Rio Doce Era ainda madrugada quando entrou no prazo E logo, no jardim abandonado, invadido pelo mato que não perdoa e está sempre atento ao descuido do homem Milkao adivinhou tudo A casa estava aberta, e derrubado no chão, adormecia o pesado corpo de lentes Permaneceram juntos na colônia até o dia seguinte O contato de Milkao a levantava e reestabelecia o espírito do infeliz E agora, no incomensurável pavor da solidão, este se ia deixando governar pelo instinto da ligação universal E prendia-se numa afeição entranhada e decidida a Milkao Que o chamava ao cachoeiro, à defesa e ao consolo do sofrimento Um raio de luz que enrompia do martírio de Maria chegou a lentes Que, obedecendo ao poder do inconsciente contra que tanto lutara, curvou a cabeça e seguiu o amigo Na estrada, quando tudo se animava à passagem deles E ventos, e pássaros, e árvores cantavam em volta Lentes, recapitulando a curta história da sua desilusão, dizia consigo Ah, como tenho saudades dos meus sonhos de audácia, dos meus desejos de ambições E tudo isso que eu e ele ambicionávamos fazer é nada Encontramos no nosso caminho a dor mesquinha e poderosa E ela nos guia e nos transforma Toda maldade nele era obra da imaginação, refletia Milkao Acompanhando-o com o carinho dos olhos Mas não é a ideia que governa o homem, é o sentimento A nossa força individual não é nada em comparação à força acumulada da vida Que pode um só contra a corrente imperiosa e dominadora Formada pelas primeiras lágrimas, descendo das origens do mundo Avolumando-se, tudo arrastando, tudo vencendo Até que um dia seja um perene e pré-amar de bondade e doçura Que pode o homem, insignificante e inútil Erguer para desviar o curso, o ímpeto da piedade e da simpatia Chegado ao cachoeiro, foram logo à cadeia Durante a ausência de Milkao, tinha conhecido Maria uma nova tortura A que sai das perseguições da sensualidade Com sua brancura, com a estranheza da sua raça Ela vinha já de algum tempo alvoroçando os soldados negros A princípio, o aspecto severo da desgraça os afastara Envolvendo-a num círculo de respeito e de proteção Imperceptivelmente, porém, a convivência e a familiaridade Foram permitindo que neles se erguesse o desenfreado desejo Procuraram seduzi-la, comunicando-lhe por instinto a lubricidade Mas quando a viram insensível e obstinada nas suas recusas Fugindo ao velho costume da prisão Onde as mulheres encarceradas eram amantes dos guardas Enfureceram-se e empregaram para vencê-la o medo A força e a crueldade As suas noites eram agitadas Escapando-a sempre de ser violada pelos soldados assanhados e bêbados Debatia-se nas mãos deles e salvava-se Ou pela disputa sensual da posse que entre dois pretos se formava Ou pelo alarido levantado, diante do qual se recolhiam cobardes e espavoridos E os dias que lhe concediam era para vingar as lutas da noite Obrigando-a a trabalhar para eles como uma escrava Dando-lhe pancadas, negando-lhe alimento E Milkao, agora na frouxa luz da prisão, notava, surpreendido Quão terrível for a devastação da miséria no corpo da rapariga Não se enganava ele sobre a exata situação da pobre vítima Por mais que esta lhe sorrisse Mostrando-lhe vislumbres de esperança e traços de resignação Querendo, com esforço, apagar a história de seu martírio Escrita indelevelmente nos olhos famintos No rosto murcho, nas mãos de esqueleto e no peito mirrado Milkao teve a impetuosa ânsia de arrebatá-la dali E carregá-la afoitamente para longe E pô-la onde as feras não fossem homens Durante o tempo que aí passaram Lentes ficou silencioso Pela primeira vez se via num cárcere Misturando-se com criminosos e réprobos A sua velha alma aristocrática estremecia de repugnância E o espírito de sonhador soberano e forte Que não se lhe tinha extinguido de vez Estranhava o contato com a miséria Revoltava-se por se libertar da moleza, da piedade Ardendo em remontar as alturas do silêncio e do império Mas era tarde A garra da compaixão o prendia ao mundo Que ele também assim fecundava com o seu quinhão de sofrimento Na rua, quando saíram da cadeia Milkao ouviu, como um eco do seu próprio coração, estes murmúrios Pobre mulher, como é triste a vida Era o novo Lentes que falava Comovidos e angustiados, os dois amigos separaram-se Enquanto o outro voltava a se recolher ao repugnante albergue do cachoeiro Milkao seguia sem propósito Vagando para as bandas do queimado A região abandonada onde fora a antiga cultura do lugar E que atravessara no dia de esperança em que chegou a colônia Entrou na velha terra exausta e morta Ainda no chão que pisava Estavam os marcos deixados pela geração extinta e vencida Um dia, tudo o que fora a vida já por ali transitara E agora, restos disformes de habitações humanas se sustiam petrificados Dolorosos e nus E trepadeiras mesquinhas e bravas se esforçavam por cobrir-lhe o pejo de ruínas inutiladas Nas colinas baixas e humildes da redondeza Destroços de pedras miravam com suas caladas máscaras de monstro A grande terra em frente As altas e viciosas montanhas Onde se fartava a força dos invasores Perdido no largo e desdobrado espaço O Santa Maria, desembaraçado de pedras que antes o faziam vibrar alegre e vivaz Passava vagindo mofino e lento Tudo era lânguido e vazio E descampado e deserto Num canto da planície Uma moita de árvores extinguia-se mansamente Elas viam de outrora e ainda eram a derradeira vida que ali restava Cadáveres de árvores derrubadas desmanchavam-se em pó E outras de pé, tocadas pela morte Vestiam-se de púrpura e ouro Numa transfiguração gloriosa O sol impaciente precipitava-se a mergulhar nos braços verdejantes e opulentos da terra futura E mostrava ao passado a outra face roxa, fria e morta No silêncio dos ventos, cabras aconchegadas aos filhos roçavam-se nos oitões das ruínas, ruminando preguiçosas Pássaros no céu desmaiado buscavam o pouso da noite Aquela hora, no teatro da agonia, mil calcismava Não, eu não te fujo, doce tristeza Tu és reveladora do meu ser, a razão da minha energia, a força do meu pensamento Sobre ti me reclino, como se foras um insondável e voluptuoso abismo Tu me atrais, estendo-te os braços nesse doloroso e invencível amor Com que o sonho ama o passado, a morte ama a vida Antes de te conhecer, pérfida ilusão me entorpecia os sentidos E a minha frívola existência foi a lúgubre marcha do inconsciente risonho por um caminho de dores Nesse momento eu ainda não te buscava, sol moribundo No meu rosto se estampava o riso contínuo e fatigante E ele afastava de mim os homens, para quem a eterna alegria é morte Mas tu, tristeza, não estavas longe Tu te sentaste à minha porta, numa postura de resignação e silêncio E como esperaste Um dia a alegria, de cansada, se extinguiu Então soou para mim a hora da paz e da calma Entraste E como desde logo a minha nobreza do teu gesto Ó melancolia, minha alma é a morada tranquila onde reinas docemente Milcal caminhou, ainda iluminado pelos últimos clarões da luz No céu não passavam mais os bandos das aves O sol resvalara de todo no fundo do horizonte A aragem se calara O débil vagido da cachoeira ia se perdendo para sempre E Milcal cismava A dor é boa, porque faz despertar em nós uma consciência perdida A dor é bela, porque une os homens É a liga intensa da solidariedade universal A dor é fecunda, porque é a fonte do nosso desenvolvimento A perene e criadora da poesia A força da arte A dor é religiosa, porque nos aperfeiçoa E nos explica a nossa fraqueza nativa Tristeza, tu me fazes ir até o fundo das remotas raízes do meu espírito Por ti compreendo a agonia da vida Por ti, que és o guia do sofrimento humano Por ti, faço da dor universal a minha própria dor Que o meu rosto não mais se desfigure pelas visagens do riso cansado e matador Dá-me a tua serenidade A tua séria e nobre figura Tristeza, não me desampares Não deixes que o meu espírito seja a presa da vã alegria Curva-te sobre mim Envolve-me com teu véu protetor Conduze-me, ó bem-fazeja, aos outros homens Tristeza salutar Melancolia Capítulo doze de Caná Gravado por Evandro Cunha Maria A desgraçada estremeceu E com as mãozitas estiradas Afastou de si o rosto que se inclinara sobre ela Nas torturas do pesadelo Parecia de que beijos roxos Sedentos e viscosos Que buscavam os lábios Maria, sou eu Repetiu meu calmo Ela abriu os olhos e ficou deslumbrada A sua mão agora branda e lâmpida Tateava incerta para se certificar Da súbita e estranha aparição do amigo E gestos infantis e leves Roçavam pela barba de Mikau Numa inconsciente carícia Vamos, levanta-te Disse ele, baixo e com firmeza Sacudindo o morno carinho Recolhendo e enfeixando com energia Suas forças mais intensas Obedecendo, Maria ergueu-se E pela mão de Mikau Fui seguindo pela casa meio escura No corredor a claridade da noite Que entrava pela porta da rua Aberta como de costume Deixava ver o corpo De um soldado negro Dormindo numa postura brutal Como uma figura tosca e arcaica A prisioneira alarmada Quis recuar Mikau tomou-lhe as mãos Com o império E passou com ela sereno e forte Ao lado da sentinela Conduzindo-a para a noite E para a liberdade Fora, o ar sutil e frio Que lhe penetrava Nas carnes sonolentas e tépidas O céu cristalino A cintilação das estrelas A largueza A imensidade do espaço Davam a fugitiva Uma deliciosa vertigem E no esmorecimento do colapso Ela vacilou E veio se apoiar Nos braços de Mikau Que a foi arrastando Vagorosamente Enlaçados Caminhavam pela cidade Calada e adormecida E humorosos Os passos dela Eram vacilantes E os pés Por tanto tempo entorpecidos Tropeçavam nas pedras Soltas da rua O silêncio inquietador Enchia-lhe o espírito Do antigo pavor Que se não extinguira nunca Uma outra vez Cães sonolentos Despertavam com o passar dos vultos E ladrando-se Arremessavam em vão contra eles E depois tudo voltava O sossego ameaçador Que parecia ser A cada instante Bruscamente interrompido Pelas vozes da perseguição Surgindo das casas acordadas Mas só lhe chegava Ao chiar monótono E eterno da cachoeira Dobraram de cautela Espiando com os olhos imensos E dilatados pela treva As formas apagadas E sinistras do mundo Era no ouvido dela Assustadiça e trêmula Que Mikau ia falando Fujamos para sempre De tudo que te persegue Vamos além Aos outros homens Em outra parte Onde a bondade Corre espontânea E abundante Como a água Sobre a terra Vem Subamos aquelas montanhas De esperança Reposemos depois Na perpétua alegria Vamos Corre Deixaram a cidade E agora sem receio De despertá-la Engalgavam a montanha Léptos e radiantes A fria rigidez Criada por um terror Se fora nos braços De Maria Que se prendiam Os de Mikau Téptos e brancos Subindo Perdiam eles De instante a instante A vista do cachoeiro Embaixo Com seus pés Coberto pelo manto Cinzento e vaporoso Da bruma Sobre o que passava A luz exausta Da noite úmida Levantando ali Uma fosforescência Vaga de nebulosa E debaixo desse manto Se desenhavam Seres fantásticos Colossais Gigantescos Sem forma ainda Imaginada Um trecho De Santa Maria Lívido Morto Cortava como um Gládio fumegante A várzea Do quimbado Onde as colinas Baixas Semelhavam Corpos deitados De heróis Antigos E mutilados Corcundas E aleijões Depois Nada mais viram Subiram ainda E entraram No buljo da mata Os braços de Maria Retesaram-se De novo E apertaram-se De mil cal Havia um rumor Contínuo e aflitivo De vento mau Nas folhas Da grande massa Iam inquietos Afundando os olhos Na infindável negrura De onde vinha O clamor Do mistério Do sofrimento Das árvores castigadas E o vento implacável Ia passando Fazendo-as gemir Rumorosamente No vão das trevas De espaço a espaço Pelas fressas Vencia claridade E do jogo de luz Se formava Dentro da floresta Uma coluna Levantada Do chão Para o céu Atravessando o teto Ondeante E docemente Iluminada Pelos reflexos Das árvores Espectrais Estreitados Um ao outro Aspirando O aroma Capitoso E perturbador Que se desprendia Das flores noturnas Caminhavam Velozmente Milcal A mata sombria Onde Subiam naquele recôncavo tenebroso, naquela solidão de pedra. Percorria-lhe os membros um suor gelado e o corpo frio, ao quebrado, abatia-se, escapava-se, despendia-se para o abismo, para a morte. Maria, num assumo de pavor, recobrou-o a estranha energia e tentou retê-lo, arrastando-o para a encosta da montanha. Ele olhou-a com os olhos desvairados, agarrou-a pela cintura e com um sorriso diabólico, feroz e resoluto, caquejou o estrangulado. Não há mais nada, não há mais nada, só, só a morte. Maria resistia com fúria, debatendo-se nas mãos fortes do homem, rolaram por terra, confundidos, lutando, destruindo-se, alucinados, doidos. O calor da mulher, já ouvidado, incendiava-o implacavelmente agora. E no combate, ele a estreitava com viemência, com ardor, beijando-a febrilmente, ferozmente. Também ela se apertava com fúria a ele, no acordar violento das suas entranhas. A tentação satânica da morte era a mais poderosa. O Santa Maria o rava, o soturno medonho. Deu um salto, mil cowergios, e arrebatando a mulher do chão, avançou a leque infernal para o abismo e logo estacou. Os braços dela, enlaçando-se como correntes a uma árvore, o retinham. Pregados assim nessa postura, os dois desgraçados lutaram longamente, mas a força dele, que a queria levar para a morte, teve de ceder a dela, que os prendia a vida. E meu cal fraqueou, por fim. Caiu num súbito desfalecimento, aniquilado, confuso, e dos seus braços esvaiados, desprendeu Maria. Ela, lívida, espavorida, sentindo-se em liberdade, deitou a correr veloz pela vereda de pedra, que os seus pés medrosos e vivos se tornavam macias e seguras. Milcao, reanimando-se, seguiu-a, e as duas sombras enormes da obscuridade da treva iam desfilando sinistras e rápidas pela aresta da barranca. No momento que algaram o alto da montanha, repasmaram a vista dos livros escampados por onde descia a estrada. A agonia de Milcao se desmanchava à vista da punição dilatada e bem-fazer. Os ruídos desesperados e atraentes do rio morriam atrás. O abismo negro e assombroso passava como um tormento de uma vertigem, e agora ele se precipitava numa corpina, sovemente esclarecida pela noite maravilhosa e límpida. Corriam, corriam. Atrás de si ouvia ela a voz de Milcao vibrando com uma modulação de um hino. Adiante, adiante, não pares, eu vejo Canaã, Canaã. Mas o horizonte da planície se estendia pelo ceio da noite e se confundia com os céus. Milcao não sabia para onde o impulso os levava. Era o desconhecido que os atraía com a poderosa e magnética força da ilusão. Começava a sentir a angustiada sensação de uma corrida no infinito. Canaã, Canaã, suplicava a ele em pensamento, pedindo à noite que ele revelasse a estrada da promissão. E tudo era silêncio e mistério. Corriam, corriam. E o mundo parecia sem fim. E a terra do amor mergulhada, sumida na négoa e comensurada. Em Milcao, no sofrimento devorador, ia vendo que tudo era o mesmo. Horas e horas fatigadas de voar. E nada variava. E nada lhe aparecia. Corriam, corriam. Apenas à sua frente, uma visão deliciosa era a transfiguração de Maria. Animada, transmudada pelo misterioso poder do sonho. A mulher enchia de novas carnes o seu esqueleto de prisioneira e marte. Novo sangue batia de vitorioso nas artérias, inflamando-as. Os cabelos cresciam em milagrosos como florestas douradas, deitando ramagens que cobriam e beneficiavam o mundo. Os olhos iluminando o caminho, e Milcao envolto no foco dessa gloriosa luz, acompanhava em amargurado êxtase a sombra que o arrebatava. Corriam, corriam. E tudo era imutável na noite. A figura fantástica sempre agente, veloz e intangível. Ele atrás, ansiado, naquela busca fatigante e vã. Sem o poder alcançar, temendo dissolver com a sua voz mortal a dourada forma da ilusão que seguia amando. Canaã, Canaã, pedia a ele no coração para fim do seu martírio e nunca jamais lhe aparecia a terra desejada. Nunca jamais. Corriam, corriam. A noite encanadora recolhia-se. O mundo cansava de ser igual. Milcao festejou-me um trêmito de esperança, deliciosa transição. Enfim, Canaã ia revelar-se. A nova luz sem mistério chegou e esclareceu a varda. Milcao viu que tudo era vazio, que tudo era deserto, que os novos homens ainda ali não tinham surgido. Com as suas mãos desesperançadas, tocou a visão que o afastara. Ao contato humano, ela parou. E Maria volveu outra vez para Milcao, a primitiva fase moribunda, nos mesmos olhos pisados, a mesma boca murcha, a mesma figura de Marte. Vendo assim, na miseranda realidade, ele disse, não te canses em vão, não corras, é inútil. A terra da promissão, que eu te ia mostrar e que também ansioso buscava, não a vejo mais. Ainda não despontou a vida. Paremos aqui e esperemos que ela venha vindo no sangue das gerações redimidas. Não desespere, sejamos fiéis da doce ilusão, da miragem. Aquele que vive o ideal, contrai o empréstimo com a eternidade. Cada um de nós, a soma de todos nós, exprime a força criadora da utopia. E em nós mesmos, como no indefinido ponto de transição, que se fará a passagem dolorosa do sofrimento. Purifiquemos nossos corpos, nós que viemos do mal originário, que é a violência. O que seduz na vida é o sentimento da perpetuidade. Nós nos prolongaremos, desdobraremos infinitamente a nossa personalidade. Iremos viver longe, muito longe, na alma dos descendentes. Passamos dela o vaso sagrado da nossa ternura, onde depositaremos tudo que é puro, e santo, e divino. Aproximemos-nos uns dos outros suavemente. Todo mal está na força, e só o amor pode conduzir os homens. Tudo o que vês, todos os sacrifícios, todas as agonias, todas as revoltas, todos os martírios, são formas errantes da liberdade. E essas expressões desesperadas, angustiosas, passam no curso dos tempos, morrem passageiramente, esperando a hora da ressurreição. Eu não sei se tudo o que é vida tem um ritmo eterno, indestrutível, ou sem forma transitória. Os meus olhos não atingem os limites inabordáveis do infinito. A minha visão se confina em volta de ti. Mas eu te digo, se isso tem de acabar para se repetir em outra parte, o ciclo da existência, ou se um dia nos extinguirmos com a última onda de calor que venha do seio maternal da terra, ou se tivermos de nos despedaçar com ela no universo, desagregar-nos, dissolver-nos na estrada dos céus, não nos separaremos para sempre um do outro nessa atitude de rancor. Eu te suplico, a ti e a tua ainda inumerável geração, abandonemos os nossos ódios destruidores, reconciliemos-nos antes de chegar ao instante da morte.